— Você cobriu todas as brechas, não? — Tenente Junkins está mentindo também sobre o vidro, embora eu não faça a menor ideia da droga do motivo. — O senhor seria capaz de achar que Cristo estava mentindo na cruz? — respondeu Arne, irritado. — Desde quando é crime comprar vidros novos se alguém quebrar nossas janelas? Ou pagar em dinheiro? Ou conseguir um desconto? — Desde nunca — disse Junkins. — Então me deixe em paz. — O mais importante é que desconfio que você esteja mentindo ao dizer que não sabe nada sobre o que aconteceu ao Welsh. — Você sabe de alguma coisa, e eu gostaria de descobrir o quê? — Não sei de nada — insistiu Arne. — E quanto a... não tenho mais nada a lhe dizer — cortou Arne. — Sinto muito. — Está bem — disse Junkins, desistindo tão rapidamente que Arne ficou imediatamente desconfiado. O policial remexeu no paletó que usava por baixo do sobretudo e tirou a carteira. Arne viu que ele usava uma arma em um coldre de ombro e desconfiou de que Junkins pretendia fazê-lo ver a arma. Pegou um cartão e o estendeu, dizendo — Posso ser encontrado em qualquer destes números, caso queira falar comigo. Sobre qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. Arne guardou o cartão no bolso da camisa. — Junkins deu mais uma lenta passada em torno de Christine. — Que trabalho de restauração infernal — repetiu. Encarou Arne. — Por que você não deu queixa? Arne deixou escapar um suspiro baixo e trêmulo. — Porque pensei que aquilo seria o fim — declarou. Achei que eles se dariam por satisfeitos. — Entendo — disse Junkins. — Imaginei que pudesse ser isso. — Boa noite, filho. — Boa noite. — Junkins começou a se afastar, depois se virou e voltou. — Pense no que lhe disse — falou. — Você está realmente com uma aparência infernal, entendeu? — Tem uma bela garota. Ela está preocupada com você. Ficou chateada com o que aconteceu ao carro. — Seu pai também está preocupado com você. — Pude perceber isso ao telefone. — Pense bem no que eu lhe falei e ligue para mim, filho. — Dormirá melhor depois. — Arne sentiu algo tremendo por trás dos lábios. Algo pequeno e lacrimoso. Algo que doía. Os olhos castanhos de Junkins eram gentis. Arne abriu a boca. Só Deus sabe o que teria dito. Mas, então, uma monstruosa pontada de dor o atingiu nas costas, fazendo o rapaz se endireitar subitamente. Teve também o efeito de um tapa em um histérico. Ele se sentiu mais calmo, de cabeça limpa novamente. — Boa noite, — repetiu. — Boa noite, Rudd. Junkins ficou olhando para ele por mais um momento, preocupado, antes de ir embora. Arne começou a tremer de cima a baixo. O tremor começou em suas mãos, se espalhou pelos braços até os cotovelos e, de repente, estava em todas as partes. Tatiou cegamente em busca da maçaneta, conseguiu encontrá-la, afinal, e deslizou para o interior de Christine, para os reconfortantes cheiros de carro e de estofamento novos. Virou a chave. As luzes do painel se acenderam e ele tatiou procurando o botão do rádio. Ao fazê-lo, seu olhar caiu no chaveiro oscilante de couro marcado com as letras RDL, e o sonho lhe voltou à mente com uma terrível e súbita intensidade. O cadáver putrefato sentado onde ele se sentava agora, as órbitas vazias olhando pelo parabrisa. Os ossos dos dedos agarrando o volante, o sorriso vazio dos dentes da caveira, enquanto Christine arremetia contra o Mesh Welsh. Enquanto o rádio, sintonizado na WDIL, tocava Lost Kids, por J. Frank Wilson e os Cavaliers. De repente, ficou enjoado a ponto de querer vomitar. A náusea esvoaçava no estômago e no fundo da garganta. Arnes corregou para fora do carro e correu para o banheiro. As piadas latejando loucamente nos ouvidos. Foi bem a tempo. Vomitou repetidamente até não sobrar mais nada dentro dele, senão saliva amarga. Havia luzes dançando diante de seus olhos. Os ouvidos zumbiam e os músculos abdominais latejavam cansados. Olhou para seu rosto pálido e espectral no espelho manchado, para os círculos escuros em torno dos olhos e a mecha solta de cabelo caída sobre a testa. Junkins estava certo. Tinha uma aparência infernal. Mas todas as espinhas tinham desaparecido. Ele riu como um louco. Não desistiria de Cristino por nada do mundo. Era a única coisa que jamais faria. Ele, de repente, tinha que vomitar de novo, mas nada havia para vomitar. Somente aquelas contrações secas que torturavam e comprimiam aquele sabor elétrico de saliva na boca outra vez. Precisava falar com Leigh. Subitamente, ele tinha que falar com ela. Entrou no escritório de Will, onde o único barulho vinha no relógio, na parede, anunciando novos minutos. Discou o número dos cabot de Corr, mas precisou tentar duas vezes, de tanto que seus dedos tremiam. A própria Leigh atendeu com voz sonolenta. Arne, preciso falar com você. Preciso ver você. São quase dez da noite, Arne. Acabei de sair do chuveiro e vim para a cama. Estava quase dormindo. Por favor. Arne pediu e fechou os olhos. Amanhã, Leigh respondeu, não dá para ser agora. Meus pais não me deixariam sair tão tarde. São apenas dez horas e hoje é sexta-feira. Eles não querem mesmo que eu saia com você, Arne. Gostaram de você no começo? Meu pai ainda gosta, mas os dois acham que você ficou meio assustador. Houve uma longa, longa pausa da parte de Leigh. Eu também acho isso, completou ela finalmente. Isso significa que você não quer mais me ver? Ele perguntou, entorpecido. Seu estômago doía, as costas doíam, tudo doía. Não. Agora, o mais leve tom de censura surgiu na voz dela. Eu estava com a impressão de que você não queria me ver. Não na escola e à noite você está sempre na garagem, trabalhando no carro. Já está tudo pronto, disse ele. E então, com um monstruoso esforço, é sobre o carro que eu queria... Ai, droga! Arne agarrou as costas no lugar onde houve outra intensa apontada de dor, mas só conseguiu um punhado de colete ortopédico. Arne? Ela estava alarmada. Está tudo bem com você? Sim, está. Sentiu uma apontada nas costas. O que é que ia dizer? Amanhã, disse ele. Vamos até Basquim e Robbins tomar um sorvete e talvez fazer algumas compras de Natal e ir jantar. E eu lhe deixo em casa por volta das sete. E não estarei esquisito, prometo. Ela riu um pouco e Arne sentiu um imenso alívio. Era como um bálsamo. Seu bobão! Isso quer dizer que aceita? Sim, quer dizer que aceito. Leig fez uma pausa, depois continuou baixinho. Falei que meus pais não querem que eu fique vendo você muitas vezes. Não disse que eu concordava com isso. Obrigado, disse ele, lutando para manter a voz firme. Obrigado por isso. Sobre o que você queria falar comigo? Cristine, quero falar com você sobre ela e sobre meus sonhos e sobre por que estou com uma aparência infernal e porque agora estou sempre querendo ouvir a WDL sobre o que fiz naquela noite depois que todos se foram. A noite em que machuquei minhas costas. Oh, Leig, eu quero! Outro golpe de dor lhe subiu pelas costas como garras de gato. Acho que acabamos de falar nisso, respondeu. Bem, uma ligeira e calorosa pauta. Ótimo. Leig? Hum? Vamos ter mais tempo agora. Prometo, todo o tempo que você quiser. Para si mesmo, ele disse, porque agora, com o Dennis no hospital, você é tudo que me resta, tudo que resta entre eu, eu e... Está bem, disse Leig. Eu te amo. Tchau, Arnie. Diga o mesmo, ele quis gritar de repente. Diga o mesmo, preciso que você diga. Mas ele ouviu apenas o clique do telefone. Ficou sentado à mesa de Will por muito tempo, de cabeça baixa, tentando se controlar. Leig não precisava repetir que o amava sempre que ele lhe dissesse isso. Precisava? Ele não precisava tanto assim que ela assegurasse o que sentia. Ou precisava? Arnie se levantou e foi até a porta. Ela iria sair com ele no dia seguinte. Isso que importava. Fariam as compras de Natal que tinham planejado no dia em que aqueles bestas tinham destroçado Christine. Eles iriam passear e conversar. Iriam se divertir muito. Leig iria dizer que o amava. Ela vai dizer. Arnie sussurrou. Parado à porta. Mas na metade do caminho, do lado esquerdo da garagem, Christine estava parada como uma muda e estúpida negação com a grade do radiador projetada para frente. Como se caçasse alguma coisa. Então a voz sussurrou do fundo de sua consciência. A voz sombria e questionadora. Como foi que machucou as costas? Como foi que machucou as costas? Como foi que machucou as costas, Arnie? Arnie fugia daquela pergunta. Ele tinha medo da resposta. Faixa 22 Leig e Christine My baby drove up in a brand new Cadillac. She said, Hey, come here, daddy. I ain't never coming back. Baby, baby, won't you hear my plea? Come on, sugar, come on back to me. She said, Bow to you, big daddy. I won't never coming back. The clash Era um dia cinzento e ameaçava nevar, mas Arnie estivera certo nos dois casos. Eles tinham se divertido e ele não estava esquisito. A senhora Cabot estava em casa quando Arnie chegou lá e a recepção inicial foi fria. Mas levou um bom tempo, talvez uns 20 minutos, para Leig descer usando uma suéter cor de caramelo que ficava adoravelmente justa na altura dos seios e calças novas cor de uva, que se colavam adoravelmente a seus quadris. Esse atraso inexplicável, da parte de uma garota que era quase sempre pontual, só poderia ser de propósito. Arnie perguntou mais tarde e Leig negou, com uma inocência que talvez tivesse olhos um pouco arregalados demais, mas que, de qualquer maneira, tinha cumprido sua missão. Arnie podia ser encantador quando queria e jogou o máximo de charme possível na senhora Cabot. Antes que Leig finalmente aparecesse descendo a escada, o cabelo balançando em um rabo de cavalo, sua mãe já tinha derretido. Tinha trazido uma Pepsi-Cola para Arnie e escutava extasiada enquanto Arnie a presenteava com casos do clube de xadrez. — É a única atividade extracurricular civilizada de que já ouvi falar — ela disse a Leig, sorrindo de maneira aprovadora para ele. — Chato — trombeteou Leig. Ela passou um braço pela cintura de Arnie e o beijou sonoramente na bochecha. — Leig Cabot. — Desculpe, mamãe, mas ele fica muito fofo de batom, não acha? — Espere um minuto, Arnie, eu tenho um lenço de papel. — Não arranhe a marca. Revirou a bolsa à procura do lenço. Arnie olhou para a senhora Cabot e revirou os olhos. Nathalie Cabot levou a mão à boca e deu uma risadinha. A reconciliação entre ela e Arnie estava completa. Arnie e Leig foram à sorveteria Baskin-Robbins, onde, em um constrangimento inicial, um resto da conversa telefônica da noite anterior finalmente se desfez. Arnie tinha um medo vago de que Christine não rodaria bem ou que Leig encontraria algo desagradável para dizer sobre Christine. Ela jamais gostara de andar naquele carro. As duas preocupações foram desnecessárias. Christine funcionou como um ótimo relógio suíço e as únicas coisas que Leig teve a dizer sobre o carro estavam carregadas de alegria e admiração. — Eu jamais teria acreditado — comentou quando saíram do pequeno estacionamento da sorveteria e se juntaram ao fluxo do trânsito, em direção ao Monroville, o meu. — Você deve ter trabalhado neste carro como uma mula. — Ele não estava tão ruim quanto provavelmente lhe pareceu — disse Arnie. — Quer ouvir música? — Claro. — Por que não? Arnie ligou o rádio. Os silhuetes cantavam Guerra Job com seus Dubidubidu. Leig fez uma careta. — D-I-L-E-C-A. — Posso mudar? — Há vontade. Leig se indonizou uma estação de rock de Pittsburgh e pegou Billy Joel. — Talvez você tenha razão. Billy admitia animado. Eu posso estar maluco. Em seguida, Billy dizia à Virginia, sua namorada, que as garotas católicas começavam muito tarde. Era o programa Block Party Weekend. — Agora — pensou Arnie. — Agora ela vai começar a engasgar, ratear, qualquer coisa. Mas Christine simplesmente seguiu em frente. O shopping estava lotado de consumidores agitados, mas bem dispostos. A derradeira confusão frenética e frequentemente desagradável de Natal só aconteceria dali a duas semanas. O espírito natalino era recente o bastante para ser novidade, e ainda era possível apreciar os enfeites cintilantes estendidos pelos largos corredores do shopping, sem se sentir incomodado. O retinir constante dos sinos dos papais noéis do exército da salvação ainda não tinha se transformado num aborrecimento carregado de culpa. Eles ainda entoavam boas novas e boa vontade em vez da monótona e metálica cantoria de Os pobres não têm Natal. Os pobres não têm Natal. Os pobres não têm Natal. Que Arnie tinha a impressão de ouvir sempre conforme o Natal se aproximava. E tanto as balconistas quanto os papais noéis do exército da salvação ficavam mais estressados e de olhos mais fundos. Caminharam de mãos dadas até que a quantidade de compras tornou tudo impossível. Então Arnie reclamou bem-humorado sobre como Leig o transformar em burro de carga. Enquanto iam para o andar de baixo, para uma livraria onde Arnie queria procurar um livro sobre fabricação de brinquedos para o pai de Dennis Gilder, Leig percebeu que começara a nevar. Ficaram um instante diante da janela da escadaria envidraçada, olhando a neve como crianças. Arnie segurou a mão dela e Leig olhou para ele, sorrindo. Ele podia sentir o perfume de sua pele, limpa e com leve cheiro de sabonete. Podia sentir a fragrância de seus cabelos. Ele inclinou a cabeça um pouco para a frente. Leig moveu a dela um pouquinho na direção dele. Beijaram-se de leve e ele lhe apertou a mão. Mais tarde, depois da visita à livraria, permaneceram acima do rinque no centro do shopping, observando os patinadores que deslizavam, evoluíam e faziam piruetas ao som de músicas natalinas. Foi um dia muito bom até o momento em que Leig Cabot quase morreu. Ela teria morrido com quase toda certeza se não fosse o cara pedindo carona. Eles estavam voltando para casa e um crepúsculo prematuro de dezembro, há muito, se transformado em trevas nevadas. Firme sobre as rodas, como sempre, Christine ronronava com facilidade sobre os dez centímetros de neve, nova e solta. Arne tinha reservado uma mesa para um jantar antecipado na British Lion Steakhouse, o único restaurante realmente bom de Libertyville. Mas o tempo voaram e os dois acabaram concordando em comprar um lanche rápido para a viagem no McDonald's da JFK Drive. Leig prometeram à mãe que estaria em casa às oito e meia, porque os cabots iriam receber amigos. E quando deixaram o shopping, já eram quinze para as oito. — É até melhor — disse Arne. — De qualquer modo, estou quase falido mesmo. Os faróis iluminaram o caronista que esperava no cruzamento da Rota 17 com a JFK Drive, faltando ainda oito quilômetros para a Libertyville. Seus cabelos negros batiam nos ombros, estavam salpicados de neve e havia uma mochila entre seus pés. — Conforme eles se aproximaram, o cara ergueu um cartaz pintado com letras em tinta luminosa que diziam Libertyville P.A. Quando chegaram mais perto, ele virou o cartaz. Do outro lado estava escrito Universitário Não Psicopata. Leig começou a rir. — Vamos dar uma carona para ele, Arne. — Quando eles se dão ao trabalho de anunciar a condição de não psicopata, disse Arne, é aí que a gente tem que ter mais cuidado. Mas tudo bem. Arne desviou para o acostamento. Naquela noite, ele seria capaz de tentar pegar a lua com um cesto de vime se ela assim lhe pedisse. — Cristine rodou macio até a lateral da estrada e os pneus quase não escorregaram. Mas, quando eles pararam, a estática explodiu no rádio, que até então estivera tocando um rock pesado. Quando a estática diminuiu, lá estava Big Bobber cantando Chantilly Lace. — O que aconteceu com o Block Parry Weekend? Perguntou Leig enquanto o carona corria até eles. — Não sei — respondeu Arne, embora soubesse. Aquilo já tinha acontecido antes. Às vezes, o rádio de Cristine só sintonizava a WDIL, sem importar se os botões fossem apertados ou o quanto se mexesse no conversor FM sob o painel. Era a WDIL ou nada. Arne subitamente decidiu que parar para o carona tinha sido um erro. Mas, agora já era tarde demais para mudar de ideia. O sujeito tinha aberto uma das portas traseiras de Cristine, jogado a mochila para dentro e entrado depois dela. Uma rajada de ar frio e de neve entrou com ele. — Poxa, cara, obrigado — ele suspirou. — Meus dedos das mãos e dos pés já se mandaram para Miami Beach faz uns vinte minutos. Devem ter ido para algum outro lugar mesmo, porque eu certamente não o sinto mais. — Agradeça a minha senhora — Arne respondeu, lacônico. — Obrigado, madame — disse o carona, levando galantemente os dedos à aba de um chapéu invisível. — Não há de quê — Leig sorriu. — Feliz Natal. — O mesmo para vocês — disse o carona. — Embora pareça que isso nem exista quando se fica em pé lá fora, tentando pegar uma carona numa noite assim. O pessoal passa voando e depois desaparece. Vum! Ele olhou em volta apreciativamente. — Um belo carro, cara. Um carrão dos infernos. — Obrigado — respondeu Arne. — Você mesmo que restaurou? — É. — Leig olhava para Arne perplexa. O humor extrovertido que tinha durado até agora, há pouco, fora substituído por um laconismo que não era comum. No rádio, Big Bopper acabava de cantar e foi seguido por Rich Valens com La Bamba. O carona sacudiu a cabeça e riu. — Primeiro Big Bopper. Depois Rich Valens. Deve ser a noite dos mortos no rádio. A boa e velha WDIL. — O que quer dizer? Perguntou Leig. Arne desligou o rádio. — Eles morreram num desastre de avião com Buddy Holly. — Ah! exclamou Leig baixinho. Talvez o caronista também tivesse sentido a mudança no humor de Arne. O rapaz permaneceu calado e meditativo no banco de trás. Lá fora a neve começava a cair mais rápido e mais forte. A primeira boa tempestade da estação tinha chegado. Por fim, os arcos dourados da lanchonete reluziram em meio à neve. — Quer que eu vá lá, Arne? — Perguntou Leig. Arne havia estado calado, que nem uma pedra, rejeitando com meros grunhidos as tentativas de Leig de manter uma conversa. — Eu vou. Ele respondeu e entrou no pátio. — O que vai querer? — Só um hambúrguer e batata frita, por favor. Antes, Leig estava com vontade de encarar uma refeição completa. Big Mac, milkshake e até mesmo os cookies. Mas seu apetite parecia ter se reduzido a zero. Arne estacionou. A luz amarelada que vinha do interior do prédio, baixo de tijolos, o rosto dele parecia sofrer de icterícia, de alguma forma doente. Virou-se para trás, apoiando o braço no encosto. — Quer que traga alguma coisa para você? Perguntou Alcarona. — Não, obrigado — disse o rapaz. — Os velhos me esperam para o jantar. — Não posso desapontar, minha mãe. Ela mata um carneiro gordo cada vez que venho, hein? — A batida da porta cortou sua palavra final. Arne já se afastava, dirigindo-se apressadamente para a porta de entrada da lanchonete, as botas chutando pequenos jatos de neve recém-caída. — Ele é sempre animado assim? Perguntou Alcarona. — Ou fica mal-humorado de vez em quando? — Ele é muito doce — respondeu Leig com firmeza. Ela estava subitamente nervosa. Arne desligara o motor e levara as chaves, deixando-a sozinha com o estranho no banco traseiro. Podia vê-lo pelo espelho retrovisor e, de repente, aqueles compridos cabelos negros emaranhados pelo vento, o chumaço de barba e os olhos escuros o deixaram parecido com o Charles Manson, algo selvagem. — Onde é que você estuda? — Perguntou ela. — Os dedos dela estavam beliscando as calças e Leig se obrigou a parar. — Pitch — disse o Carona e nada mais. Os olhares dos dois se encontraram no espelho e Leig desviou rapidamente para o colo. Calças cor de uva. Ela as escolhera porque, certa vez, Arne tinha dito que gostava delas, talvez por serem as mais apertadas que tinha, ainda mais justas do que suas leves. Subitamente, ela desejou estar vestindo outra coisa, algo que não pudesse ser considerado provocante nem por algum exagero da imaginação. — Um saco de cereais, talvez. — Tentou sorrir. Era uma ideia engraçada, sem dúvida. Um saco de cereais dava vontade de rir. Ha, 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 ro, ro. E bater nos joelhos. Só que nenhum sorriso lhe veio aos lábios. Não conseguia afastar aquela imagem da mente. Arne a deixara sozinha com o estranho. — Abre parênteses. — Por castigo? — Tinha sido ideia dela recolhê-lo. — Fecha parênteses. E agora estava assustada. — Vibrações negativas. — Disse o carona, de repente, fazendo-o aprender a respiração. As palavras dele eram átonas e conclusivas. Pelo vidro da janela, Leig podia ver Arne de pé, o quinto ou sexto da fila. Ainda demoraria um pouco até chegar ao balcão. Percebeu que estava imaginando o caronista subitamente agarrando sua garganta com as mãos enluvadas. Claro que poderia alcançar a buzina. — Mas a buzina tocaria? — Leig duvidou disso, sem nenhuma razão, Sam. Ficou pensando que poderia alcançar a buzina e tocá-la noventa e nove vezes, sem problemas. Entretanto, na centésima, estaria sendo estrangulada por aquele caronista por quem intercedera. E a buzina não tocaria. — Por quê? — Porque Christine não gostava dela. De fato, achava que Christine a odiava profundamente. Simples assim. Louco, mas simples. — Como disse? Olhou para trás pelo espelho retrovisor e ficou imensamente aliviada ao perceber que o sujeito nem olhava para ela. Estava dando uma olhada no carro. Tocou o forro do banco com a palma da mão. Depois esfregou de leve a forração do teto com as pontas dos dedos. — Vibrações negativas — disse ele e balançou a cabeça. — Não sei porquê, mas estou captando vibrações negativas nesse carro. — É mesmo? Perguntou ela, esperando que a voz soasse neutra. — Uhum. Fiquei preso num elevador uma vez quando ainda era criança. — Desde esse dia, eu tenho ataques de claustrofobia. Nunca tive nenhum ataque num carro antes, mas, cara, estou tendo um agora. Dos piores. Acho que dava para acender um fósforo na minha língua, de tão seca que a minha boca está. Ele deu uma risada, breve e constrangida. — Se já não fosse tão tarde, eu sairia daqui e ia andando. Sem ofensa a você ou ao carro de seu cara. Acrescentou depressa. Quando Leig olhou pelo retrovisor, os olhos dele nada tinham de selvagem. Estavam apenas nervosos. Aparentemente, o caronista não estava brincando a respeito da claustrofobia. E Leig não o achava mais nem um pouco parecido com Charlie Manson. Perguntou-se por que fora tão idiota. Só que agora sabia como e por quê. Sabia perfeitamente bem. Era o carro. Ela ficou absolutamente bem o dia inteiro rodando em Christine. Mas agora o nervosismo e a antipatia anteriores haviam retornado. Ela apenas tinha transferido esses sentimentos ao carona. Por quê? Bem, porque é normal ficar assustado e nervoso por causa de algum cara que você catou na estrada. Mas era loucura ter medo de um carro. Uma construção inanimada de aço, vidro, plástico e cromado. Aquilo não era apenas um pouco excêntrico. Era loucura. — Não está sentindo um cheiro? Perguntou ele, de repente. Um cheiro? Um cheiro ruim. Não, não sinto cheiro nenhum. Os dedos dela agora beliscavam a barra da suéter, arrancando fiapos de lã. O coração batia desagradavelmente no peito. Deve ser parte do seu treco de claustrofobia. — Hum, acho que sim. Só que ela sentia o cheiro. Por sob os novos e agradáveis cheiros de couro e estofamento, havia um leve odor. Algo assim como ovos podres. Um leve cheiro que se demorava no ar. — Você se importa se eu abrir a janela um pouquinho? — Se você quiser. Leig precisou esforçar-se um pouco para manter a voz firme, com naturalidade. De súbito, em sua mente, surgiu a foto do jornal da manhã de ontem. Uma foto de Mush Welsh tirada do anuário escolar. Na legenda estava escrito Peter Welsh, vítima de incidente fatal de atropelamento e fuga, que, segundo a polícia, pode ter sido assassinato. O carona abaixou o vidro de sua janela uns sete centímetros e penetrou uma brusca rajada de ar frio no carro, levando o cheiro embora. No interior do McDonald's, Arnie chegara ao balcão e fazia o pedido. Ao olhar para ele, Leig experimentou uma tão estranha onda de amor e medo que a mistura deixou nauseada. E, pela segunda ou terceira vez ultimamente, ela desejou que tivesse se interessado por Dennis primeiro. Dennis, que parecia tão seguro e sensato. Leig procurou pensar em outra coisa. — Me avise se o frio incomodar — disse o carona, em tom de desculpa. — Sei que sou meio esquisito — deu um suspiro. — Às vezes acho que nunca devia ter desistido das drogas, sabe? Leig sorriu. Arnie caminhava para ele, segurando um saco branco de papel. Derrapou um pouco na neve e, então, entrou no carro. — Aqui dentro está frio como uma geladeira — grunhiu. — Desculpe, cara — disse o carona, tornando a subir o vidro. Leig esperou para ver se aquele cheiro voltaria, mas agora só conseguia sentir o odor do couro, do estofamento dos bancos e o vago perfume da loção de barba de Arnie. — Aqui está, Leig. Entregou-lhe um hambúrguer, batatas fritas e uma coca pequena. — Tinha comprado um Big Mac para si mesmo. — Queria agradecer a carona, cara — disse o rapaz do banco traseiro. — Pode me deixar na esquina da JFK com a Center, se não for problema. — Está bem — respondeu Arnie, lacônico, ligando o motor. A neve caía ainda mais pesada agora e o vento começou a uivar. Pela primeira vez, Leig sentiu Christine derrapar um pouco ao tentar pegar tração na rua larga, agora quase deserta. Estavam a menos de quinze minutos de casa. Com o cheiro ausente, Leig descobriu que seu apetite voltara. Devorou metade do hambúrguer, bebeu um pouco de coca e conteve um arroto com as costas da mão. A esquina da Center com a JFK, marcada com um monumento de guerra, surgiu à esquerda e Arnie encostou, pisando levemente nos freios para que Christine não derrapasse. — Tenho um bom fim de semana — disse Arnie. Ele agora soava como seu eu normal de novo. Divertida, Leig concluiu que tudo que ele precisava era comer alguma coisa. — O mesmo para vocês dois — disse o carona. — E um feliz Natal. — Para você também — disse Leig. Deu outra dentada no hambúrguer, mastigou, engoliu. E o sentiu alojar-se a meio caminho em sua garganta. De repente, não conseguia mais respirar. O caronice estava saindo. O ruído da porta abrindo era muito alto. O som do clique do ferrolho foi como o tambor da fechadura de uma caixa forte retornando ao lugar. O som do vento assemelhou-se ao apito de uma fábrica. Abre parênteses. — Isto é idiota, eu sei, mas não consigo, Arnie. Não consigo respirar. Fecha parênteses. — Estou engasgada. Ela tentou dizer, mas emitiu apenas um som gorgolejante e vago, que tinha certeza o vento havia encoberto. Apertou a mão em torno da garganta e a sentiu inchada e latejando contra os dedos. Quis gritar. — Sem fôlego para gritar. — Sem fôlego. Abre parênteses. — Arnie, não consigo. Fecha parênteses. — Algum. E conseguia sentir a coisa ali. Uma pelota quente de hambúrguer e pão. Tentou tossir, mas não saiu. As luzes do painel circulares de um verde brilhante. Abre parênteses. Gato como os olhos de um gato. Meu Deus, não consigo respirar. Fecha parênteses. Vigiando-a. Abre parênteses. Deus, não consigo respirar. Não consigo respirar. Não consigo. Fecha parênteses. Seu peito começou a latejar, buscando o ar. Leig tentou tossir novamente para livrar-se da pelota semi-mastigada de pão e hambúrguer na garganta. Mas era impossível. Agora o ruído do vento era maior do que o mundo. Maior do que qualquer outro som que já ouvira. E, finalmente, os olhos de Arne se desviavam do caronista para ela. Ele se virava em câmara lenta, os olhos se arregalando quase comicamente. Até mesmo sua voz parecia alta demais, como um trovão. A voz de Zeus, falando a algum pobre mortal, vinda de trás de um maciço de nuvens carregadas. Leig, você está... Que diabo? Ela está sufocando. Oh, meu Deus, ela está... Fez um gesto na direção dela em câmera lenta, mas então recuou às mãos, imobilizado pelo pânico. Abre parênteses. Ah, me ajude, me ajude, pelo amor de Deus. Faça alguma coisa. Estou morrendo. Ah, meu Deus do céu. Vou morrer engasgada com o hambúrguer do McDonald's. Arne, por que você não me ajuda? Fecha parênteses. E é claro que ela sabia por quê. Ele recuava porque Cristine não queria que ela recebesse qualquer socorro. Era assim que Cristine iria se livrar dela. Era assim que Cristine se livrava de qualquer outra mulher, da concorrência. E agora os instrumentos do painel eram realmente olhos. Enormes olhos frios observando Leig se engasgar até a morte. Olhos que ela só conseguia ver através de um crescente amaranhado de pontos negros. Pontos que explodiram e se espalharam quando... Abre parênteses. Mamãe, oh céus, estou morrendo agora. E ela me vê. Ela está viva, viva, viva. Oh, meu Deus do céu. Cristine está viva. Fecha parênteses. Arne se moveu para ela outra vez. Agora ela começava a se remexer no banco, seu peito subindo e descendo espasmodicamente enquanto as mãos agarravam a garganta. Os olhos estavam esbugalhados. Os lábios começaram a azular. Arne lhe bati inutilmente nas costas e gritava algo. Agarrou-a pelo ombro, parecendo querer puxá-la para fora do carro, quando então, de repente, estremeceu e endireitou o corpo, as mãos indo involuntariamente para a base das próprias costas. Leigue se contorceu e convulsionou. O bloqueio em sua garganta parecia imenso, quente e pulsante. Tentou tossir a pelota de novo, agora mais fracamente. O volume continuou entalado. O uivo do vento começava a diminuir. Tudo começava a desaparecer. Mas sua necessidade de ar não parecia mais tão horrível. Talvez estivesse morrendo e, de repente, isso não parecia tão ruim. Não era tão ruim, exceto aqueles olhos verdes que a vigiavam do painel. Não eram mais frios. Agora, flamejavam de ódio e triunfo. Abre parênteses. Ó Deus, eu me arrependo sinceramente de ter-vos ofendido. Eu me arrependo de ofender-vos. Este é meu ato. Meu ato de... de... Fecha parênteses. Arne se esticou a partir do lado do motorista. A porta de Leigue se abriu subitamente e ela caiu de lado para um frio brutal e cortante. O ar a reviveu parcialmente. Fez com que a luta pela respiração se tornasse de novo importante. Mas a obstrução persistia. Não cedia. De muito longe, a voz de Arne trovejava severamente. Era a voz de Zeus. Que que cê tá fazendo? Tira as mãos dela. Braços em volta dela. Braços fortes. O vento em seu rosto. A neve redemonhando em seus olhos. Abre parênteses. Ó Deus, ouça-me como pecadora. Este é meu ato de contrição. Eu me arrependo sinceramente de ter-vos ofendido. Ó, ou... O que você está fazendo? Minhas costelas doem. O que é que você... Fecha parênteses. E, de repente, havia braços em torno dela, apertando. E duas mãos duras se juntavam em um nó logo abaixo de seus seios, no plexo solar. E também, de repente, um polegar se ergueu. O polegar de um carona pedindo uma corrida. Com a diferença de que o polegar se enfiou dolorosamente contra seu externo, no meio do peito. Ao mesmo tempo, a pressão dos braços aumentou brutalmente. Ela se sentiu presa. Abre parênteses. Ó, você está quebrando minhas costelas. Fecha parênteses. Num gigantesco abraço de urso. O diafragma dela inteiro pareceu empurrar. E algo lhe voou para fora da boca com a força de um projétil. Algo que foi cair sobre a neve. Uma pelota molhada de pão e carne. — Solte ela! Gritava Arne enquanto saía de trás do volante e dava a volta por trás de Christine, até onde o carona segurava o corpo flácido de Leig, como uma marionete gigante. — Solte ela! Você a está matando! Leig começou a respirar em profundos e entrecortados austos. Sua garganta e os pulmões pareciam queimar em rios de fogo, a cada vez que aspirava o frio e maravilhoso ar. Percebia vagamente que soluçava. O brutal abraço de urso relaxou a pressão e as mãos a soltaram. — Você está bem, garota? — Está! Então Arne passou por ela, avançando para o caronista. O rapaz se virou para Arne, com os compridos cabelos flutuando ao vento, e Arne o esmurrou na boca. O carona foi atirado para trás. Suas botas escorregaram na neve e ele caiu de costas. A neve recente, fina e seca como açúcar, revoou em torno dele. Arne avançou de punhos fechados, olhos semi-cerrados. Ela inspirou convulsivamente outra vez. Ah, doía! Era como ser esfaqueada! E gritou. — O que está fazendo, Arne? Pare com isso! Arne se virou para ela, atônito. — Hein? Leig? — Ele salvou minha vida! Por que está batendo nele? O esforço foi grande demais, e os pontos negros começaram novamente a dançar diante dos olhos. Ela poderia ter se recostado contra o carro, mas não queria chegar perto dele, não queria tocá-lo. O painel. Alguma coisa tinha acontecido ao painel. Alguma coisa. Abre parênteses. Olhos, eles se transformaram em olhos. Fecha parênteses. Sobre a qual ela não queria pensar. Cambaleando, procurou um posto de luz e agarrou-se a ele como bêbada, de cabeça baixa e arfando. Um braço macio e vacilante se envolveu em sua cintura. — Leig? — Meu bem, você está bem? Virando ligeiramente a cabeça, ela viu o rosto assustado e infeliz de Arne. Não se contendo mais, enrompeu em lágrimas. O caronista aproximou-se deles com cautela, enxugando a boca ensanguentada na manga do casaco. — Obrigada, disse Leig, entre respirações ásperas e arquejantes. A dor diminuía um pouquinho agora e o frio vento cortante refrescava seu rosto esbraseado. Eu estava sufocando. Acho que... Acho que teria morrido se você não tivesse... Era esforço demais. Os pontos negros voltaram. Todos os sons se extinguíram no interior de um estranho túnel de vento. Baixando a cabeça, ela esperou que aquilo passasse. — É a manobra de Heinlich, explicou o caronista. A gente tem que aprender quando trabalha no refeitório. Na universidade. Fazem a gente praticar num boneco de borracha. Daisy May é o nome. — Eu pratiquei, mas você não faz a menor ideia se a coisa... Sabe como é? Vai ou não funcionar em uma pessoa de verdade. A voz dele estava trêmula, passando do grave para o agudo e retornando ao grave, como a de um garoto entrando na puberdade. Uma voz que parecia querer rir ou chorar, qualquer coisa, e mesmo em meio à luz incerta e à neve que caía forte, Leig pôde ver o quanto o rosto dele estava pálido. — Nunca pensei que um dia fosse botar em prática a manobra de Heinlich. E funcionou o que foi uma beleza. Viu como aquela droga de pedaço de carne voou longe? O carona enxugou a boca e olhou inexpressivo para a fina espuma de sangue na palma da mão. — Sinto muito pelo soco — disse Arne. Parecia estar perto das lágrimas. Eu estava apenas... apenas... — Certo, cara, eu entendo. Ele bateu no ombro de Arne. Não foi nada. — Você está bem, garota? — Estou — disse Leig. A respiração se normalizava. As batidas do coração ficavam mais ritmadas. Apenas as pernas estavam ruins. Era como se fossem de borracha pura. — Meu Deus — pensou ela — eu poderia estar morta agora. Se não tivéssemos dado carona a esse sujeito e se nós quase não... Leig percebeu que tinha sorte por estar viva. Esse clichê a atingiu violentamente com um poder estúpido e inegável que quase a fez desmaiar. Leig começou a chorar mais forte. Quando Arne a levou de volta ao carro, Leig o acompanhou com a cabeça em seu ombro. — Bem — disse o caronista hesitante — acho que vou indo. — Espere — disse Leig. — Qual é seu nome? Você salvou minha vida. Eu queria saber como se chama. — Barry Gottfried — respondeu. — Às suas ordens. Novamente ele levantou a aba de um chapéu imaginário. — Leig Cabot — disse ela. — Este é Arne Cunningham. Obrigada de novo. Com certeza, acrescentou o Arne, mas Leig não percebeu um agradecimento real na voz dele. Apenas aquele tremor. Ele a ajudou a entrar no carro e, subitamente, o cheiro a envolveu. Atacou-a. Nem um pouco fraco desta vez. Era muito mais do que um vago odor subjacente. Era um cheiro de podridão e decomposição forte e nauseante. Leig sentiu um medo louco invadindo o cérebro e pensou. É o cheiro da fúria dela. O mundo deslizou de lado diante dela. Leig se inclinou para fora do carro e vomitou. Então, tudo à sua volta ficou cinzento por um momento. — Tem certeza de que está bem? — Perguntou Arne, pelo que parecia ser a centésima vez. — Seria também uma das últimas, percebeu Leig com certo alívio. Ela se sentia cansada, muito cansada. Havia uma dor persistente e latejante em seu peito e outra nas têmporas. — Agora estou bem. — Bom, bom. Arne se movia irresoluto, como se quisesse ir, mas sem certeza de que o momento era apropriado. Talvez ainda não, pelo menos até que repetisse aquela pergunta aparentemente eterna mais uma vez. Estavam parados diante da casa dos Cabot. Retângulos de luz amarelada se filtravam nas janelas e jaziam perfeitos sobre a neve recente e sem marcas. Cristine estava estacionada junto ao meio fio, com as luzes de sinalização acesas. — Você me assustou quando desmaiou daquele jeito — disse Arne. — Não desmaiei. Apenas fiquei tonta por alguns minutos. — Bem, você me assustou. Eu te amo, sabe? Ela o olhou com ar grave. — Ama mesmo? — É claro que amo. — Leig, você sabe disso. Ela respirou fundo. Estava cansada, mas aquilo tinha que ser dito e dito agora mesmo. Porque se não falasse agora, o que havia acontecido pareceria absolutamente ridículo pela manhã. Talvez mais do que ridículo. Pela manhã, aquela ideia provavelmente pareceria loucura. — Um fedor que ia e vinha como o odor pútrido em uma história gótica de horror? — Instrumentos do painel que se transformavam em óleos? — E, acima de tudo, aquela insana sensação de que o carro realmente tentara matá-la? — Na manhã seguinte, até mesmo o fato de que quase morrer engasgada não seria nada além de uma vaga dor no peito e a convicção de que aquilo não tinha sido nada. — Realmente não foi tão perigoso assim. — Exceto que tudo aquilo era verdade e Arne sabia disso. — Sim, parte dele sabia e tinha que ser dito agora. — Sim, eu acho que você me ama — disse ela lentamente. Olhou para ele com firmeza. — Só que não vou mais a lugar algum com você neste carro. E se você realmente me ama, vai se livrar dele. — A expressão de choque no rosto de Arne foi tão intensa e repentina que era como se ela tivesse lhe dado um tapa. — Do que... do que você está falando, Leig? — Aquela expressão de tapa teria sido causada pelo choque? — Ou parte dela seria culpa? — Você ouviu o que eu disse? — Não acho que você vai se livrar do carro. Não sei nem se você seria capaz disso. Mas se quiser ir comigo a algum lugar, Arne, a gente vai de ônibus. — Ou de carona. — Ou voando. — Mas eu nunca mais vou andar no seu carro. — É uma armadilha mortal. — Pronto. Ela disse tinha desabafado. Agora o choque no rosto dele estava se transformando em raiva. A raiva segue obstinada que Leig vira em seu rosto tantas vezes ultimamente. Não só causada por coisas grandes, mas também pelas pequenas. Uma mulher atravessando a rua com o sinal de trânsito amarelo. Um guarda que detinha o tráfego pouco antes da vez de ele passar. Mas ela percebeu agora, com toda a força de uma revelação mística, que a raiva dele, tão corrosiva e tão diferente do resto da personalidade de Arne, estava sempre associada ao carro. A Christine. — Se você me ama, vai se livrar dele — repetiu Arne. — Sabe quem você parece? — Não, Arne. Com minha mãe. É com ela que você parece. — Desculpa. Ela não ia cair nessa armadilha e muito menos se defenderia com palavras ou encerraria tudo simplesmente entrando em casa. Ela poderia ter sido capaz disso se não sentisse algo por ele, mas sentia. Suas impressões iniciais de que, por trás da timidez calada, Arne Cunningham era bom, decente e gentil — abre parênteses — talvez sexy também — fecha parênteses — não tinham mudado muito. Era aquele carro, só isso. Essa era a mudança. Era como testemunhar uma mente forte cedendo lentamente diante da influência de uma maligna e corrosiva droga viciante. Arne passou as mãos pelos cabelos polvilhados de neve, um gesto característico de perplexidade e raiva. — Você se engasgou feio no carro. Certo, posso entender que você não se sinta muito bem quanto a isso. Mas foi o hambúrguer, Leig. Só isso. — Ou talvez nem mesmo isso. Talvez você estivesse tentando falar enquanto mastigava ou inspirou justamente no instante errado. Alguma coisa assim. Poderia até culpar o Ronald McDonald. As pessoas se engasgam com a comida de vez em quando. Nada mais. Às vezes elas morrem. Você não morreu. Graças a Deus por não ter morrido. Mas culpar o meu carro... Sim, tudo soava perfeitamente plausível. E era plausível. E era plausível. Exceto que havia algo por trás dos olhos cinzentos de Arne. Algo frenético que não era precisamente uma mentira. Mas... Racionalização? Um afastamento voluntário da verdade? Arne... Arne... disse ela. Estou cansada. Meu peito dói. E eu estou com dor de cabeça. Acho que só tenho forças para dizer isso uma vez apenas. Você vai me escutar? Se for sobre Christine, está desperdiçando seu fôlego. Disse ele. E aquela expressão obstinada, inflexível, estava novamente em seu rosto. É loucura culpá-la e você sabe bem disso. Sim, eu sei que é loucura. E eu sei que estou desperdiçando meu tempo, respondeu Leig. Mas eu estou pedindo para você me ouvir. Vou ouvir. Ela respirou fundo, ignorando a pontada no peito. Olhou para Christine, cujo motor ligado deixava escapar uma pluma de vapor branco por entre a neve espessa que caía. Depois, desviou os olhos apressadamente. Agora, eram as lanternas que se assemelhavam a olhos. Os olhos amarelos de um lince. Quando me engasguei, quando estava sufocando, o painel de instrumento, as luzes dele mudaram. Elas mudaram. Eram... Não, não vou chegar a tanto. Mas pareciam olhos. Ele riu. Um latido curto no ar frio. Na casa, uma cortina foi puxada de lado. Alguém espiou para fora e a cortina voltou ao lugar. Se aquele carona, o tal do Gottfried, se ele não estivesse lá, eu teria morrido. Arne, eu teria morrido. Leig perscrutou os olhos dele e seguiu em frente. Uma vez, ela disse para si mesma, só preciso dizer isso uma vez. Você me disse que trabalhou na cantina do Colégio Libertyville durante três anos. Eu vi o pôster da manobra de Heinrich, pregado à porta da cozinha. Você também deve ter visto. Mas você não tentou usá-la em mim, Arne. Estava se preparando para bater nas minhas costas. Isso não funciona. Eu trabalhei num restaurante em Massachusetts. E a primeira coisa que eles ensinam, antes mesmo de ensinarem a manobra de Heinrich, é que bater nas costas de uma vítima de engasgo não funciona. — E o que você quer dizer com isso? Perguntou ele em voz baixa, quase sem fôlego. Leig não respondeu. Apenas olhou para ele. Arne devolveu o olhar só por um momento e então seus olhos, enfurecidos, confusos, quase acossados, se desviaram. — As pessoas esquecem as coisas, Leig. Tem razão, eu deveria ter aplicado a manobra. Mas se você também fez o curso, sabe que pode usá-la em si mesma. Ele entrelaçou as mãos formando um punho cerrado, com um polegar para fora, o qual pressionou no diafragma como demonstração. — É só que no calor do momento a gente esquece. Sim, a gente esquece. E você parece esquecer muita coisa quando está nesse carro. Como, por exemplo, como ser Arne Cunningham. Arne estava balançando a cabeça. — Você precisa de tempo para pensar bem nisso, Leig. Precisa de... — Isso é exatamente o que eu não preciso. — Exclamou ela com uma ferocidade que ela não acreditaria que ainda tinha. — Eu nunca tive uma experiência sobrenatural na vida. Nem mesmo acreditava nessas coisas. Mas agora eu me pergunto exatamente o que está acontecendo. O que há com você? Aquelas luzes pareciam óleos, Arne. E mais tarde, depois de tudo, havia um cheiro. Um cheiro horrível de podre. Arne encolheu-se. — Você sabe do que estou falando. — Não, eu não faço a menor ideia. Você acabou de pular como se o diabo tivesse puxado sua orelha. — Está imaginando coisas, Leig. Disse ele, irritado. Um monte de coisas. O cheiro estava lá. E há outras coisas também. Às vezes seu rádio só pega aquelas estações de músicas antigas. Outra centelha nos olhos dele e uma ligeira contração no canto esquerdo da boca. E algumas vezes, quando a gente está se beijando, o carro morre. Como se não gostasse disso. Como se o carro não gostasse disso, Arne. — Você está chateada. Disse ele, com uma sombria falta de emoção. — Sim, estou chateada. Respondeu Leig, começando a chorar. — Você não está? As lágrimas escorreram lentamente pelas bochechas. — Acho que isso é o fim para nós dois, Arne. Eu amei você, mas acho que acabou. Eu realmente acho que acabou. E isso me deixa tão triste, tão magoada. A sua relação com seus pais transformou-se em um campo de batalha. — Você anda contrabandeando. Deus sabe lá o quê para Nova York e Vermont, a mano de Will Darnell, aquele porco gordo e aquele carro, aquele carro. Ela não conseguiu mais dizer nada. Sua voz te dissolveu. Leig deixou os pacotes caírem e se abaixou às cegas para pegá-los. Exausta e aos prantos só conseguiu espalhá-los ainda mais. Arne abaixou-se para ajudá-la e Leig o empurrou com força. — Deixe meus pacotes em paz. Eu mesma pego. Ele se levantou com o rosto pálido e tenso. Tinha uma expressão de fúria imóvel, mas os olhos... Ah, para Leig, seus olhos pareciam perdidos. — Tudo bem, disse ele, a voz enroquecida agora por suas próprias lágrimas. — Ótimo. Você pode montar e cavalgar com todos aqueles outros bostas. Estou pouco me fodendo. Arne inspirou o trêmulo e um soluço magoado e solitário brotou da garganta antes que pudesse cobrir brutalmente a boca com a mão enluvada. Ele começou a andar de costas em direção ao carro. Estendeu a mão para trás cegamente procurando o Plymouth e Christine estava lá. — Desde que você saiba que está louca, completamente fora de si. — Então vão brincar. Não preciso de nenhum de vocês. Sua voz se elevou a um grito agudo, em diabólica harmonia com o vento. — Não preciso de vocês. Então fodam-se. Arne correu para o lado do motorista. Seus pés escorregaram e ele agarrou Christine. Ela estava lá e não o deixou cair. Arne entrou no carro, acelerou. Os faróis dianteiros se acenderam num intenso clarão branco e o Furi foi embora, com os pneus traseiros criando uma neblina de neve. Agora as lágrimas vieram muitas e fortes enquanto ela olhava as luzes traseiras indo embora, tornando-se pontos vermelhos e desaparecendo quando o carro dobrou a esquina. Seus pacotes jaziam espalhados no chão. Então, de repente, sua mãe estava ali, absurdamente vestida em uma capa de chuva aberta, com botas de borracha verdes e a camisola de flanela azul. — O que é de errado, meu bem? — Nada — soluçou o leigue. Quase morri engasgada, senti o cheiro de algo que podia ter vindo de uma sepultura recém-aberta. E eu acho que, sim, eu acho que, de alguma forma, aquele carro está vivo, mais vivo a cada dia. Acho que ele é como alguma espécie de vampiro horrível, só que ele está se alimentando da mente de Arne, da mente e do espírito. — Nada, não houve nada de errado. Eu briguei com o Arne, só isso. — Me ajuda a pegar minhas coisas, por favor? — As duas recolheram os embrulhos de leigue e entraram. A porta se fechou atrás delas e a noite pertenceu ao vento e à neve, que caía rapidamente. Pela manhã, haveria uma camada de mais de vinte centímetros. Arne ficou rodando até depois da meia-noite e não tinha lembrança do que aconteceu depois. A neve tinha enchido as ruas, agora desertas e fantasmagóricas. Não era uma noite para o grande automóvel americano. Mesmo assim, Christine se movia através da crescente tempestade com surpreendente facilidade e firmeza. Mesmo sem os pneus para a neve. De vez em quando, a silhueta pré-histórica de um removedor de neve surgia na bruma e logo desaparecia. O rádio estava ligado. Só dava WDIL em todo o dial. Transmitia o noticiário. Eisenhower predissera na convenção AFL-CEO Um futuro em que os trabalhadores e os administradores marchariam harmoniosamente para um destino conjunto. Nota de rodapé. AFL-CEO Federação Americana do Trabalho e Congresso das Organizações Industriais Nota da tradução. Fim da nota. Dave Beck negara que o sindicato dos caminhoneiros fosse uma fachada para negócios escusos. O astro do rock, Ed Cochran, havia perdido a vida em um acidente automobilístico quando seguia para o aeroporto de Hiltron, em Londres. Uma cirurgia de emergência de três horas não conseguira salvar sua vida. Os russos agitavam seus ICBM, os mísseis balísticos intercontinentais. A estação WDIL tocava músicas antigas durante toda a semana, mas nos fins de semana eles se mostravam realmente dedicados. Poxa, noticiário dos anos 50. Aquilo era... Abre parênteses. Nunca ouvi nada assim antes. Fecha parênteses. Realmente uma ideia bacana. Aquilo era... Abre parênteses. Totalmente insano. Fecha parênteses. Bem bacana. A meteorologia prometia mais neve. E então, música novamente. Bob Darin cantando Splish Splash. Annie Caduie cantando Mother-in-law. Os gêmeos Kallen cantando WAN. Os limpadores de parabrisa marcavam o ritmo. Annie olhou para a direita e lá estava Roland de Lebay, no banco do passageiro. Roland de Lebay, com suas calças verdes e uma desbotada camisa de sarja do exército, olhando através das órbitas escuras. Um besouro se limpava dentro de uma delas. Você tem de fazê-los pagar, disse Roland de Lebay. Tem de fazer esses bostas pagarem, Cunningham. Cada um dos porras de bostas. Sim, sussurrou Arne. Christine zumbia pela noite, cortando a neve com rodas firmes, seguras. Sim, isso é verdade. E os limpadores de parabrisa a sentiram, para a frente e para trás, de um lado para o outro. FAIXA 26 Agora, este breve interlúdio. Drive that walk, Krasler to Mexico, boy. ZZ Top No colégio Libertyville, o treinador Puffer deu lugar ao treinador Jones e o futebol deu lugar ao basquete. Entretanto, nada mudou de verdade. Os cestinhos do colégio Libertyville não se saíam muito melhor do que os guerreiros do gramado. O único era Lene Barong, um craque de três esportes, sendo o basquete o principal deles. Lene lutou obstinadamente para ter o bom ano que era necessário para conseguir a bolsa de estudos de atletismo em Marquette, que ele tanto queria. Sandy Galton sumiu da cidade de repente. Um dia estava lá. No outro, sumira. Sua mãe, uma alcoólatra de 45 anos, que não parecia ter menos do que 60, não ficou muito preocupada. E nem o irmão mais novo dele, que vendia mais bagulho do que qualquer outro garoto da escola Gornick. No colégio, Libertyville corria o romântico boato de que ele tinha se mandado para o México. Havia outro boato, menos romântico, circulando também, que Bud Happerton tinha pressionado Sand sobre alguma coisa e ele achou que era mais seguro sair de circulação. As férias de Natal se aproximavam e o ambiente escolar ficou mais inquieto e ruidoso, como sempre acontecia antes de uma folga mais longa. A média geral de notas do corpo estudantil sofreu sua costumeira queda pré-natalina. Relatórios sobre livros eram entregues com atraso e frequentemente apresentavam uma semelhança suspeita com o texto das orelhas. Abre parênteses, afinal, quantos estudantes de inglês do segundo ano estarão aptos para avaliar o apanhador no campo de centeio, este flamejante clássico da adolescência pós-guerra? Fecha parênteses. Os trabalhos coletivos eram deixados pela metade ou nem eram feitos. A percentagem de castigos por beijos e carícias nos corredores disparava. Os flagras de consumo de maconha aumentavam vertiginosamente, enquanto os alunos do Colégio Libertyville se permitiam um pouco de animação pré-natalina. Assim, boa parte dos estudantes estava por cima. A taxa de ausência de professores estava lá em cima, como também estavam por cima as decorações de Natal pelos corredores e salas de aula. Leigh Cabot não estava por cima. Levou bomba numa prova pela primeira vez na carreira estudantil, recebendo um D numa prova de didatilografia. Ela não conseguia estudar. Sua mente divagava até Christine repetidamente. Ao painel verde que se tornara detestável, olhos de gato malignos que a observavam enquanto ela morria sufocada. Mas, para a maioria dos alunos, a última semana de aulas antes das férias de Natal era um período tranquilo, quando eram perdoadas infrações que seriam punidas em outra época, quando professores durões às vezes pegavam leve nas notas de uma prova em que todos tinham ido mal, quando garotas que haviam sido inimigas ferrenhas faziam as pazes, e quando rapazes, que repetidamente se envolviam em brigas por insultos reais ou imaginários, faziam o mesmo. Porém, talvez o maior indicativo da temporada de bons fluidos fosse simplesmente o fato de que a senhorita Hatchback, a medusa da sala de estudos 23, tivesse sido vista sorrindo. Não apenas uma, mas várias vezes. No hospital, Dennis Geilder estava moderadamente por cima. Havia trocado os gessos de tração que o prendiam ao leito por outros que lhe permitiam caminhar. A fisioterapia não era mais a tortura que havia sido. Ele balançava pelos corredores que tinham sido decorados com festões e enfeitados com desenhos natalinos feitos pelas crianças das primeiras séries. As muletas batucando no chão, às vezes em compasso com as alegres canções de Natal transmitidas pelos alto-falantes das paredes. Era uma caizura, uma trégua, um interlúdio, um período de calmaria. Durante seus aparentemente intermináveis passeios pelos corredores, para baixo e para cima, Dennis refletia na possibilidade de que as coisas poderiam estar piores. Muito, muito, muito piores. E em muito breve elas estariam. Fecha 27 Bud e Christine Well, it's our daddy in the distance And it's creeping up on me I want got no resistance And nothing gonna set me free Even a man with one eye could see Some time bad is gonna happen to me Daymates Na terça-feira, 12 de dezembro, os terriers perderam de 54 a 48 para os Buchaners, no ginásio do Colégio Libertyville. A maioria dos torcedores saiu para a gele das trevas da noite não muito decepcionados. Todos os cronistas esportivos da região de Pittsburgh tinham previsto outra derrota para os terriers. O resultado mal poderia ser encarado como um percalço. Elaine Barong era um motivo de orgulho para a torcida dos terriers. Tinha marcado, sozinho, impressionantes 34 pontos, estabelecendo um novo recorde para a escola. Buddy Hepperton, contudo, estava decepcionado. Por causa disso, Rich Trelawney também fazia o possível para demonstrar sua decepção, assim como Bob Stanton no banco traseiro. Nos poucos meses após sua expulsão do colégio, Buddy parecia ter envelhecido, em parte por conta da barba. Ele agora se parecia menos com Clint Eastwood, e mais com a versão de um ator jovem e alcoólatra para o capitão Ahab. Buddy andou bebendo muito nas últimas semanas e tinha pesadelos tão terríveis que mal podia se lembrar deles. Acordava suado e trêmulo, com a sensação de ter escapado por pouco de um terror sombrio que se movia silenciosamente. A bebida tinha cortado os sonhos, porém. Ela os cortou bem pelas porras dos joelhos. — Isso aí, porra! Noites de trabalho e dias de sono. Era só isso. Ele baixou o vidro da janela do Camaro, gasto e amassado, capturando o ar frio e jogou fora uma garrafa vazia. Olhando por sobre o ombro, disse... — Outro coquetel molotov, cavalinhos! — Isso aí, Buddy! — disse Bob Stanton respeitosamente, colocando outra garrafa de Texas Driver na mão de Buddy. Buddy os tinha presenteado com uma caixa da bebida, suficiente para paralisar toda a marinha egípcia, disser a ele, depois do jogo. Ele desrosqueou a tampinha, dirigindo momentaneamente com os cotovelos, e engoliu metade da garrafa. Entregou-a a Rich, deixando escapar um longo e sonoro arroto. Os faróis do Camaro iluminavam a Rota 46, que seguia para a Noroeste, tão reta como um barbante pela Pensilvânia rural. Campos cobertos de neve se estendiam, sonhadores de cada lado da estrada, cintilando em um bilhão de pontos de luz que imitavam as estrelas do negro céu de inverno. Ele se dirigia, de um modo um tanto casual e meio bêbado, para a Squinty Hills. Algum outro destino poderia lhe surgir num capricho nesse meio tempo, mas, caso contrário, aquelas colinas eram um lugar bom e reservado para ficarem doidões em paz. Rich passou a garrafa para Bobby, que tomou um bom gole, embora detestasse o sabor de Texas Driver. Acreditava que, quando ficasse um pouco mais embriagado, não daria mais a mínima para o gosto. Ele poderia até ficar de ressaque e vomitar tudo no dia seguinte, mas o amanhã estava a mil anos de distância. Bobby ficava entusiasmado apenas em estar com eles. Era somente um calouro, ao passo que Bud Hepperton, com sua reputação quase mística de arrogância e maldade, era uma figura que ele encarava com uma mistura de medo e respeito. — Porras de palhaços! — disse Buddy com voz pastosa. — Que bando de porras de palhaços! Vocês chamam aquilo de jogo de basquete? — São todos um monte de retardados! — concordou Rich. — Menos o barongue. Trinta e quatro pontos. Não é para qualquer um. — Odeio aquele crioulo escroto! — disse Buddy, lançando um longo e calculista olhar embriagado a Rich. — Quer virar amiguinho daquele macaco? — Claro que não, Buddy! — disse Rich prontamente. — Ainda bem. Vou barongar ele. — O que você quer primeiro? — perguntou Bobby repentinamente no banco traseiro. — As boas ou as más notícias? — Primeiro as más — disse Buddy. Estava em sua terceira garrafa de driver e não sentia qualquer dor, somente uma raiva ofendida. — Ele tinha se esquecido, pelo menos no momento, que tinha sido expulso do colégio. — Concentrava-se apenas no fato de que o velho time da escola, aquela cambada de cretinos retardados de merda, decepcionara-o. — Sempre as más — primeiro. — O camaro rodava para noroeste a mais de cem por hora sobre o asfalto de duas faixas, que era uma fita de tinta preta cortando um piso branco montanhoso. O terreno começava a elevar-se ligeiramente à medida que se aproximavam dos squantic rios. — Bem, as más notícias são que um milhão de marcianos acabaram de aterrissar em Nova York — disse Bobby. — Agora, quer ouvir as boas? — Não tem boas notícias — disse Buddy, em voz lenta e pesarosa. — Rach gostaria de dizer ao garoto que não se tentava alegrar Buddy quando ele estava desse jeito, porque isso só piorava a situação. Era melhor deixar que a depressão acabasse sozinha. — Buddy andava assim desde que Mooch Welsh, aquele nerdzinho pedinte quatro olhos, foi atropelado por algum psicopata na JFK Drive. — As boas notícias são que eles comem negros e mijam gasolina — disse Bobby. — Explodindo em uma gargalhada. — Riu por algum tempo, até perceber que ninguém estava rindo junto. Então ele se calou rapidinho. Erguendo o olhar, viu os olhos injetados de Buddy olhando para ele acima dos fiapos mais altos da barba, e aquele olhar avermelhado e perscrutador flutuando no espelho retrovisor provocou-lhe uma desagradável calhafrio de medo. — Ocorreu-lhe, então, que talvez se tivesse calado um ou dois minutos tarde demais. Atrás deles, a talvez uns cinco quilômetros de distância, um par de faróis cintilava como insignificantes fagulhas amarelas na noite. — Você acha isso engraçado? — perguntou Buddy. — Você conta uma porra de piada racista dessas e acha que é engraçada? — Você é uma porra de um intolerante, sabia? — Bob ficou de boca aberta. — Bem, mas você disse... eu disse que não gosta do barongue. Em geral, eu acho que os crioulos são tão bons quanto os brancos. — Buddy considerou a ideia. — Bem, quase tão bons. — Mas é melhor você ficar esperto ou vai voltar andando para casa, grunhou Buddy. — Com uma hérnia. — Depois vai poder escrever — Eu odeio negros na porra de cinta de hérnia. — Ah! — sussurrou Bob com voz assustada. — Era como estender o braço para acender uma lâmpada e receber a chicotada de um choque elétrico. — Desculpa. — Me dê essa garrafa e feche a matraca. Bob passou a garrafa de driver para a frente de maneira diligente. Sua mão tremia. Buddy matou a garrafa. Passaram por uma placa que dizia Parque Estadual Skantik Hills, 5 quilômetro. O lago que ficava no centro do Parque Estadual era uma área de praia muito procurada no verão, mas o parque ficava fechado de novembro a abril. A estrada que serpenteava através do parque até o lago Skantik, no entanto, era mantida limpa de neve para manobras de treinamento periódicas da Guarda Nacional e acampamentos dos escoteiros exploradores. E Buddy descobriram uma entrada lateral que contornava o portão principal e depois se unia à estrada do parque. Ele gostava de invadir o silencioso e invernal parque estadual para rodar com seu carro e beber. Atrás deles, as fagulhas gêmeas ao longe tinham aumentado para círculos. Dois faróis agora a um quilômetro e meio. Passa outro coquetel Molotov, sua porra de porco racista. Bob estendeu-lhe uma garrafa nova e permaneceu prudentemente calado. — Buddy virou fundo, arrotou e depois passou a garrafa para o Rich. — Não, obrigado, cara. — Ou você bebe ou vai acabar com ela enfiada no rabo. — Certo, está bem — disse Rich, desejando ardentemente ter ficado em casa naquela noite. Ele bebeu. O Camaro seguia em frente, seus faróis varando à noite. Buddy olhou pelo retrovisor e avistou o outro carro, que agora se aproximava depressa. Deu uma olhada no velocímetro e viu que estava fazendo cento e poucos. O carro mais atrás devia estar perto dos cento e dez. Buddy sentiu alguma coisa. Uma curiosa espécie de retorno aos sonhos que não conseguia lembrar muito bem. Um dedo frio parecia pressionar seu coração de leve. Adiante, a estrada se bifurcava, a Rota 46 seguindo para leste em direção a New Stanton e a outra estrada rumando em direção ao norte para o Parque Estadual Scanty Hills. Uma enorme placa laranja alertava. Fechada nos meses de inverno. Quase sem reduzir, Buddy guinou para a esquerda e disparou montanha acima. A neve na estrada que levava ao parque não tinha sido muito bem raspada e as árvores frondosas tinham impedido que o sol da tarde tivesse ajudado a derretê-la. O Camaro derrapou um pouco antes de recuperar a tração. No banco de trás, Bob Stanton deixou escapar um som baixo e apreensivo. Buddy ergueu os olhos para o retrovisor esperando ver o outro carro continuar pela 46. Afinal de contas, não havia nada naquela estrada além de um beco sem saída para a maioria dos motoristas. Mas, em vez disso, o carro virou no desvio ainda mais rápido do que ele e agora vinha não muito distante, a menos de cento e cinquenta metros. Seus faróis eram quatro cintilantes círculos brancos que iluminavam o interior do Camaro. Bob e Rich se viraram para olhar. — Que porra é essa? — murmurou Rich. Buddy sabia. — De repente, ele sabia. — Era o carro que tinha atropelado Mush. — Ah, sim, era ele. O psicopata que apagara Mush estava atrás do volante daquele carro e agora estava atrás dele, Buddy. Pisou fundo no acelerador e o Camaro começou a voar. A agulha do velocímetro subiu para cento e dez, movendo-se gradualmente para perto de cento e vinte e cinco. As árvores passavam por eles como borrões, escuros garranchos na noite. As luzes atrás deles não se distanciaram. Na verdade, até estavam se aproximando. Os faróis duplos se fundiram em dois enormes olhos brancos. — Cara, quer diminuir um pouco? Pediu Rich. Estendeu a mão para seu cinto de segurança, agora francamente amedrontado. — Se a gente capotar nessa velocidade... Buddy não respondeu. Inclinou-se sobre o volante, alternando olhares para a estrada à frente com outros para o espelho retrovisor, onde aquelas luzes continuavam crescendo. — A estrada faz uma curva mais adiante — disse Bob em voz rouca. E a curva se aproximou, os guard-reios refletindo nos cromados a luz dos faróis do Camaro. Ele gritou, — Buddy, olha a curva! Olha a curva! Buddy reduziu para a segunda marcha e o motor do Camaro urrou o seu protesto. A agulha do tacômetro marcou seis mil rotações por minuto, dançou brevemente na linha vermelha de sete mil e depois caiu para um nível mais normal. Os canos de descarga do Camaro pipocaram como metralhadoras. Buddy girou o volante e o carro flutuou na curva fechada. As rodas traseiras deslizaram sobre a superfície de neve dura. No último instante possível, Buddy subiu de marcha novamente, pisando firme no acelerador e deixando o corpo balançar livremente, enquanto a roda traseira esquerda do Camaro se chocava contra os bancos de gelo, escavando um buraco na neve do tamanho de um caixão antes de saltar fora. O carro deslizou para o outro lado. Buddy deixou o carro deslizar e depois pisou fundo no acelerador novamente. Por um instante, pensou que o carro não responderia, que a derrapagem continuaria e simplesmente continuariam escorregando de lado estrada acima, a cento e vinte por hora, até chegarem a um trecho nu, onde capotariam. O Camaro, no entanto, conseguiu se endireitar. — Pelo amor de Deus, Buddy, diminua! — o voo Rich. Buddy debruçou-se sobre o volante, sorrindo por entre a barba, arregalando os olhos injetados. A garrafa de Driver estava presa entre suas pernas. — Vamos, vamos, seu louco assassino, filho da puta! Vamos ver se consegue fazer isso sem capotar! Um momento mais tarde, os faróis reapareceram mais perto do que nunca e o sorriso insano de Buddy vacilou e desapareceu. Pela primeira vez, sentiu um formigamento doentio subindo pelas pernas até as virilhas. Medo! Medo de verdade! Buddy o envolveu por completo. Bob ficar olhando para trás, enquanto o carro os perseguia pela curva, e agora se virou para a frente, o rosto atônito, incrédulo. Ele nem derrapou, disse. — É impossível! Isso é... Bud, quem é? Perguntou Rich. Estendeu o braço para tocar o cotovelo de Buddy, e a mão de Rich foi empurrada com tal força que os nós dos dedos se chocaram contra a janela. — Não vai querer me tocar! Sussurrou Buddy. A estrada se desenrolava reta à frente dele, não mais asfalto escuro, mas neve branca, compacta e traiçoeira. O camaro rodava sobre aquela superfície escorregadia a mais de 140 por hora. Só dava para ver o telhado e a bola de pingue-pongue laranja espetada na antena de rádio, entre a neve que chegava até a altura do peito nas margens. — Você não quer me tocar, Rich. Não a essa velocidade. — Será que é... A voz de Rich vacilou, e ele não pôde continuar. Buddy lhe deu uma olhada rápida, e ao ver o medo nos olhinhos avermelhados de Buddy, o terror de Rich lhe subiu à garganta, quente e viscoso como óleo. — Sim, respondeu Buddy. — Acho que é. Lá em cima não havia casas. Já se encontravam em terras do estado. Nada ali em cima, exceto as altas margens nevadas e o escuro entrelaçamento das árvores. — Ele vai bater na gente, guinchou Bob no assento traseiro. Sua voz era estridente como a de uma velha. Entre seus pés, as garrafas remanescentes de Texas Driver chacoalharam furiosamente em sua caixa de papelão. — Buddy, ele vai bater na gente. O carro atrás dele chegar a um metro e meio do para-choque traseiro do Camaro. Os faróis altos inundavam o carro perseguido com luz suficiente para ler as letrinhas de um contrato. No momento seguinte, houve um baque surdo. O Camaro perdeu a tração na estrada, enquanto o outro carro ficava um pouco para trás. Buddy teve a sensação de que flutuavam repentinamente e soube que estavam por um fio de entrar numa derrapagem violenta e giratória, com a frente e a traseira trocando de lugar rapidamente, até que eles se chocassem contra algo e capotassem. Uma gota de suor quente e ardente, como uma lágrima, escorreu para dentro de um olho. Pouco a pouco, o Camaro se endireitou de novo. Quando sentiu que recuperaram o controle, Buddy deixou o pé direito comprimir suavemente o acelerador até o fundo. — Se fosse Cunningham naquela banheira enferrujada 58... — Ah, aquilo não fizera parte dos sonhos de que mal conseguia se lembrar? O Camaro o deixaria para trás. O motor agora berrava. A agulha do tacômetro voltara a beirar a linha vermelha, em sete mil rotações por minuto. O velocímetro passara a marca dos cento e sessenta, e as margens geladas e altas de neve desfilavam por eles em fantasmagórico silêncio. A estrada à frente parecia uma tomada em primeira pessoa num filme insanamente acelerado. — Oh, meu Deus! — balbuciava Bob. — Oh, meu Deus! Por favor, não deixe que eu morra! Oh, meu Deus! Por favor! — Ele não estava lá na noite que arrebentamos o carro do cara de buceta, pensou Buddy. Ele nem sabe o que está acontecendo. Pobre filho da puta azarado! Ele não tinha pena realmente de Bob, mas se ele conseguisse ter pena de alguém, seria daquele pobre calouro com merda na cabeça. À sua direita, Rich Trelawney estava sentado rigidamente e pálido, como uma lápide, os olhos parecendo ocupar o rosto inteiro. Rich sabia bem o que estava acontecendo. Atrás, o carro se aproximou num sussurro com os faróis inchando no espelho retrovisor. — Ele não pode estar se aproximando! — gritou a mente de Buddy. — Não pode! No entanto, o carro atrás dele chegava cada vez mais perto e Buddy pressentiu que estava chegando para matar. Sua mente correu como um rato engaiolado, à procura de uma saída, e não havia nenhuma. O vão na margem esquerda, coberta de neve, que marcava a pequena estrada lateral que ele geralmente usava para contornar o portão e entrar no parque estadual, já tinha passado. Buddy estava ficando sem tempo, espaço e opções. — Houve outro baque macio e novamente o Camaro perdeu o controle. Agora há mais de 165 quilômetros por hora. — Sem esperanças, cara! Pensou Buddy fatalisticamente. Tirou as duas mãos do volante e agarrou o cinto de segurança. — Pela primeira vez na vida, Buddy o fechou em torno da cintura. Ao mesmo tempo, no assento traseiro, Bob Stanton gritava em um guincho do mais puro pânico. — O portão, cara! — Oh, meu Deus! Buddy! É o portão! O Camaro tinha superado uma última colina íngreme. O lado oposto descia até um ponto em que a estrada se dividia em duas, formando a entrada e a saída do parque estadual. Entre as duas vias, havia uma pequena guarita em uma ilha de concreto. Durante o verão, uma senhora ficava ali sentada em uma cadeira de praia recebendo um dólar de cada carro que entrava no parque. Agora a guarita estava inundada com uma luz espectral, enquanto os dois carros corriam na direção dela. O Camaro adernando constantemente para bom bordo conforme a derrapagem piorava. — Foda-se, cara de buceta! — gritou Buddy. — Fodam-se você e o cavalo que está montando! Buddy girou completamente o volante, segurando-o pela caveira entalhada que continha um dado vermelho boiando no álcool. Bob gritou de novo. Richie Trelawney cobriu o rosto com as mãos e seu último pensamento na terra foi uma constante repetição de — Cuidado com o vidro quebrado! — Cuidado com o vidro quebrado! — Cuidado com o vidro quebrado! O Camaro deu um giro de 180 graus e agora os faróis do carro perseguidor brilharam diretamente neles e Buddy começou a gritar porque era realmente o carro de cara de buceta. — Seria impossível confundir aquela grade de radiador. Ela parecia ter pelo menos um quilômetro de largura. Só que não havia ninguém ao volante. O carro estava absolutamente vazio. Nos últimos dois segundos antes do impacto, os faróis de Christine se desviaram para o que agora era à esquerda do carro de Buddy. O Furry disparou para a via de entrada, tão firme e certeiro como uma bala, passando pelo cano de um rifle. Chocou-se contra a cancela de madeira que foi lançada, girando e girando pela noite escura, com os refletores amarelos redondos cintilando. O Camaro de Buddy Hepperton se chocou de traseira na ilha de concreto onde ficava a guarita. A beirada de concreto, de 20 centímetros de altura, arrancou todas as partes que ficavam debaixo do carro, deixando os retorcidos destroços de canos de descarga e do silencioso sobre a neve como uma escultura esquisita. A traseira do Camaro primeiro foi encolhida como uma sanfona e, em seguida, foi demolida. Bob Stanton foi demolido junto. Buddy percebeu vagamente alguma coisa batendo em suas costas como um balde de água morna. Era o sangue de Bob Stanton. O Camaro girou no ar no sentido do comprimento, como um projétil mutilado numa confusão de fragmentos voadores e chapas estilhaçadas. Um farol ainda brilhando insano. Fez uma volta de 360 graus completos para então cair com um baque estrondoso de tremer as vidraças e capotou uma vez. A antepara do motor se soltou e o motor deslizou para trás, em um ângulo que esmagou o Ritchie Trenoway da cintura para baixo. Houve uma repentina explosão de fogo no tanque de gasolina rompido quando o Camaro finalmente parou. Buddy Hepperton estava vivo. Havia sido cortado em vários lugares por vidros esvoaçantes. Uma orelha fora decepada com precisão cirúrgica, deixando um buraco vermelho no lado esquerdo da cabeça. E uma das pernas estava quebrada, mas ele continuava vivo. Seu cinto de segurança o salvara. Pressionou a trava e o cinto se abriu. O creptar do fogo parecia papel sendo amassado. Ele podia sentir o calor ardente. Tentou abrir a porta, mas ela estava emperrada. Ofegando ásperamente, se jogou pelo espaço vazio onde ficava o parabrisa. E lá estava Christine. Ela estava, a uns quarenta metros de distância, encarando Buddy do final de uma longa e torta marca de derrapagem. O ruído do motor era como o ofegar lento de um gigantesco animal. Buddy passou a língua pelos lábios. Algo em seu lado esquerdo repuxava e apunhalava a cada respiração. Havia alguma coisa quebrada ali também. Costelas. O motor de Christine acelerava e diminuía, acelerava e diminuía. Fracamente, como se fizesse parte de um pesadelo de lunático, ele pôde ouvir Elvis Presley cantando J.O.R.O.S. Rock. Pontos laranja rosados de luz na neve. O ruído retumbante do fogo. Aquilo ia explodir. Ia... Explodiu. O tanque de gasolina do Camaro foi pelos ares com um barulho estrondoso. Butch sentiu uma rude mão empurrá-lo pelas costas e voou pelos ares aterrissando na neve sobre o lado ferido. A jaqueta estava em chamas. Grunhiu e rolou sobre a neve para apagá-lo. Depois, tentou-se ajoelhar. Atrás dele, o Camaro era uma pira flamejante na noite. O motor de Christine acelerava e diminuía, acelerava e diminuía. Agora mais depressa, com maior urgência. Bud finalmente conseguiu ficar de quatro. O camaro encarou o Plymouth de Cunningham através das mechas de cabelo suadas que lhe caíam sobre os olhos. O capô tinha se amassado quando o carro atravessou a cancela e do radiador pingava uma mistura de água e anticongelante que fumegava sobre a neve, como uma pegada recente de animal. Bud passou a língua nos lábios novamente. Estavam secos como a pele de um lagarto. Suas costas estavam quentes, como se ele estivesse moderadamente queimado de sol. Podia sentir o cheiro de roupa queimada, mas, em meio àquele choque extremo, não percebia que tanto a parca quanto as duas camisas por baixo dela tinham sido destruídas pelo fogo. — Escute! — disse, mal percebendo o que falava. — Ei, escute! O motor de Christine rugiu e ela avançou para ele, a traseira rabiando, enquanto os pneus dançavam sobre a neve pulverizada. O capô amassado era como uma boca congelada num rosnado. Bud esperou de quatro, resistindo ao incontrolável desejo de saltar e sair correndo imediatamente, resistindo o máximo que pôde ao pânico selvagem que destruía seu autocontrole. — Ninguém no carro. Uma pessoa mais imaginativa do que ele talvez tivesse enlouquecido. No último segundo possível, ele rolou para a esquerda, gritando, quando as extremidades pontiagudas do osso na perna quebrada rasparam uma na outra. Sentiu algo como uma bala passar por ele a centímetros de distância e a fumaça quente e fétida do cano de escape foi cuspida em seu rosto por um momento. E então a neve ficou vermelha quando as lanternas traseiras de Christine passaram. O Plymouth deu meia volta, derrapando, e voltou ao ataque. — Não! — gritou Bud. A dor lhe atacou o peito. — Não! 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 Saltou com os reflexos cegos, assumindo o controle, e dessa vez a bala passou mais perto, arrancando o couro de um sapato e deixando seu pé esquerdo instantaneamente entorpecido. Ele se virou alucinadamente sobre as mãos e os joelhos, como uma criancinha brincando no chão. O sangue que lhe escorria da boca agora se misturava ao muco que escorria livremente do nariz. Uma das costelas partidas tinha perfurado um pulmão. O sangue corria pela face, brotando do buraco na cabeça onde ficava a orelha. O ar congelado saía em jatos pelo nariz. A respiração saía em sibilantes soluços. Christine fez uma pausa. Vapor branco subia do cano de descarga. O motor latejava e ronronava. O parabrisa era um vazio negro. Atrás de Bud, os restos do camaro expelhiam chamas oleosas para o céu. Um vento afiado como navalha a sacudia e abanava. Bob Stanton estava sentado no inferno do banco traseiro, com a cabeça inclinada para o lado, com um sorriso congelado no rosto carbonizado. Brincando comigo, pensou Bud, brincando comigo. É isso que ele está fazendo. Como um gato com um rato. Por favor, Bud coaxou. Os faróis dianteiros eram cegantes, transformando o sangue que lhe escorria pelo rosto e dos lados da boca numa substância negra de inseto. Por favor, eu... Vou dizer a ele que sinto muito. Vou me arrastar diante dele sobre as porras dos joelhos e das mãos, se é isso que você quer. Mas, por favor, por fa... O motor rugiu. Christine saltou contra ele como um destino mortal vindo de uma era sombria. Bud gritou e se jogou para o lado de novo. Dessa vez, o para-choque quebrou sua canela, quebrou sua outra perna e o jogou para a ribanceira que se erguia dos lados da estrada do parque. Ele se chocou contra ela e esparramou-se como um saco vazio. Christine virou mais uma vez para ele, mas Bud tinha visto uma chance, uma mínima chance. Começou a subir desesperadamente o barranco, cavando na neve com mãos nuas, que já não sentiam nada. Escavando com os pés, ignorando as tremendas rajadas de dor nas pernas fraturadas. Agora sua respiração vinha em pequenos gritos, conforme os faróis ficavam mais brilhantes e o rugido no motor mais alto. Cada monte de neve lançava sua própria sombra negra e deformada, e Bud podia senti-lo, podia senti-lo atrás de si, como algum horrível tigre devorador de homens. Houve um som de esmagamento e um ruído metálico. Bud gritou quando um de seus pés foi enterrado na neve pelo para-choque de Christine. Arrancou-o da neve, deixando o sapato cravado no fundo. Rindo, balbuciando e chorando, Bud chegou ao topo da ribanceira de neve, amontoada ali por algum limpa-neves da Guarda Nacional, dias antes. Vacilou no ponto mais alto, girando os braços para manter o equilíbrio e escapando por pouco de rolar de volta para baixo. Virou-se para encarar Christine. O Plymouth tinha dado a ré na estrada e agora arremetia de novo, os pneus traseiros patinando, escavando a neve. Chocou-se contra um monte de neve, uns trinta centímetros abaixo do ponto onde Bud se empuleirara, fazendo-o balançar e provocando uma pequena avalanche de neve. O choque amassou o capô ainda mais, mas Bud não foi tocado. Christine deu ré de novo, através de uma bruma de neve espumante, o motor agora parecendo rugir de raiva frustrada. Bud gritou em triunfo e mostrou o dedo médio para ela. Foda-se! 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 Um spray de sangue e saliva voou dos lábios. A cada respiração arquejante, a dor parecia mergulhar mais fundo em seu lado esquerdo, entorpecente e paralisante. Christine rugiu para a frente e colidiu com o monte de neve novamente. Desta vez, uma boa parte da rampa, afrouxada pela primeira arremetida do carro, começou a deslizar para baixo, sepultando o franzido e rosnante focinho de Christine. Bud quase veio abaixo também. Salvou-se apenas ao se arrastar rapidamente para trás, deslizando sobre o traseiro, puxando com as mãos que se cravavam na neve como ganchos sangrentas. As pernas estavam em agonia agora, e ele ficou de lado, arquejando como um peixe na praia. Christine atacou novamente. — Saia daqui! — gritou Bud. — Saia daqui, sua maldita puta! Ela atingiu o monte de neve outra vez, e desta vez caiu neve suficiente para cobrir o capô até o parabrisa. Os limpadores entraram em ação, formando arcos de um lado para o outro, atirando a neve que derretia para longe. Christine deu ré novamente, e Bud percebeu que mais um impacto faria com que ele deslizasse até o capô do carro, junto com a neve derrubada. Ele se deixou cair para trás, e foi rolando até o lado mais distante do monte de neve, gritando a cada vez que suas costelas quebradas batiam no chão. Ele finalmente parou na neve solta, olhando para o céu escuro, as estrelas frias. Seus dentes começaram a bater incontrolavelmente. Calafrios lhe percorreram todo o corpo. Christine não atacou novamente, mas ele podia ouvir o murmúrio suave do motor. Não atacava, mas esperava. Bud olhou para a silhueta do monte de neve contra o céu. Atrás do monte, o clarão do camaro incendiado começara a diminuir um pouco. Quanto tempo se passara desde a colisão? Ele não sabia. Será que alguém poderia avistar o fogo e vir salvá-lo? Ele também não sabia. Ele percebeu duas coisas simultaneamente. Que o sangue lhe escorria da boca, numa quantidade assustadora, e que estava sentindo muito frio. Ele iria morrer de frio se não aparecesse alguém. Assustado de novo, Bud lutou e se contorceu até conseguir ficar sentado. Tentava decidir se rastejaria até a estrada para vigiar o carro. Era pior ficar ali sem vê-lo. Quando olhou para o alto do monte, outra vez. Sua respiração engasgou e depois parou. Havia um homem parado ali. Só que não era um homem de forma alguma. Era um cadáver. Um cadáver apodrecido de calças verdes. Não tinha camisa, mas um colete ortopédico, manchado com fungos cinzentos, envolvia seu torso enegrecido. Ossos brancos reluziam através da pele esticada do rosto. — Acabou para você, seu bosta! Sussurrou a aparição iluminada pelas estrelas. Bud perdeu o que lhe restava de controle e começou a gritar estericamente, os olhos esbugalhados, os cabelos compridos se arrepiando num grotesco capacete em torno do rosto sangrento e sujo de fuligem, conforme as raízes de cada fio se enrijeceram e eriçaram. O sangue escorria pela boca de Bud numa torrente, encharcando a gola do casaco. Ele tentou derrapar para trás, agarrando-se mais uma vez à neve com as mãos e escorregando de bunda, quando a coisa veio na direção dele. Uma coisa sem olhos. Os olhos haviam desaparecido, comidos no seu rosto por Deus, sabe lá que criaturas retorcidas. E ele podia sentir o cheiro daquilo. Ah, Deus! Ele sentia o cheiro e era um fedor de tomates podres. Um fedor de morte. O cadáver de Roland D. LeBay estendeu as mãos apodrecidas para Bud Hepperton e sorriu. Bud gritou. Bud uivou. E, de repente, enrijeceu, seus lábios formando um ó de finalidade perfeita, formando um bico como se Bud quisesse beijar o horror que cambaleava até ele. As mãos da coisa atacaram e arranharam o lado esquerdo do casaco esfarrapado acima do coração, que tinha sido finalmente perfurado pelo toco afiado de uma costela quebrada. Caiu para trás. Os pés chutando e abrindo sucos na neve, a última respiração exalada em um longo jato branco da boca frouxa, como a descarga de um automóvel. No monte de neve, a coisa que ele tinha visto tremeluziu e desapareceu. Não havia pegadas. Do outro lado, o motor de Cristina acelerou até soltar um urro triunfante que atingiu as sombrias montanhas nevadas das Skantic Rios e depois ecoou de volta. Na margem oposta do lago Skantic, a uns quinze quilômetros dali, em linha reta, um jovem que saíra para fazer uma corrida de esqui pelas montanhas, à luz das estrelas, ouviu o som e parou de repente, com as mãos imobilizadas nos bastões e a cabeça inclinada para o lado. De repente, a pele de suas costas ficou inteiramente arrepiada, como se um ganso tivesse acabado de passar sobre sua sepultura. E, por mais que ele soubesse que aquilo era apenas um carro em algum lugar na outra margem, os sons iam longe aqui, em cima, nas calmas noites de inverno. Seu primeiro pensamento foi que algo pré-histórico havia despertado e perseguido a presa até o fim. Um grande lobo, ou, talvez, um tigre dentes de sabre. O som não se repetiu e ele seguiu seu caminho. FAIXA 30 DARNEL COGITA Baby, let me ride in your automobile. Hey, baby, let me ride in your automobile. Tell me, sweet baby. Tell me, just how do you feel? Chester Burnett Will Darnay ficou na garagem até depois de meia-noite, na noite em que Buddy Haperton e seus amigos se encontraram com Christine, nas Scanty Hills. Seu enfisema andou particularmente ruim neste dia, e quando ficava ruim assim, Daniel tinha medo de se deitar, embora geralmente ele dormisse como uma pedra. O médico tinha dito que era muito pouco provável que ele sufocasse até a morte enquanto dormia, mas com a idade chegando e o enfisema lentamente aumentando a pressão em seus pulmões, Will tinha cada vez mais medo. O fato de seu medo ser irracional não mudava nada. Embora ele já não entrasse numa igreja de qualquer religião desde os 12 anos de idade, há 49 anos, havia ficado morbidamente interessado nas circunstâncias que cercavam a morte do Papa João Paulo I, dez semanas antes. João Paulo I havia morrido na cama, onde foi encontrado pela manhã, com o corpo já enrijecendo, provavelmente. Aquela era a parte que mais assombrava Will, já enrijecendo, provavelmente. Estacionou na garagem às nove e meia da noite, dirigindo seu Chrysler Imperial 1966, o último carro que pretendia possuir. Mais ou menos a essa mesma hora, Buddy Hepperton percebia as fagulhas gêmeas de faróis distantes no espelho retrovisor. O patrimônio de Will já devia passar de dois milhões de dólares, porém o dinheiro não lhe dava mais tanto prazer, se é que já lhe deu algum dia. O dinheiro nem parecia mais completamente real. Nada parecia, exceto o enfisema. Aquilo era horrivelmente real, e Will ficava grato por qualquer coisa que lhe afastasse a mente do assunto. O problema de Ernie Cunningham, agora, isso afastara sua mente do enfisema. Ele supôs que esse fosse o motivo pelo qual deixara Cunningham ficar por ali, quando todos os seus instintos mais fortes o aconselhavam a expulsar o garoto da garagem, porque ele era perigoso de alguma forma. Havia alguma coisa acontecendo com Cunningham e o seu 58 restaurado. Alguma coisa bem peculiar. O garoto não estava ali naquela noite. Ele e todo o clube de xadrez do colégio Libertyville estavam na Filadélfia, onde ficariam durante os três dias do torneio de outono dos estados do norte. Cunningham tinha rido disso. Estava muito diferente daquele garoto espinhento e de olhos grandes que Buddy Haperton atacara. O garoto que Will tinha imediatamente, abre parênteses, e erroneamente, fecha parênteses, classificado como um molenga chorão e talvez um maldito viado ainda por cima. Por exemplo, ele se tornara cínico. Ontem à tarde, no escritório de Will, Cunningham lhe contou, enquanto fumavam charutos, abre parênteses, o garoto aprendera a gostar deles e Will duvidava que seus pais soubessem, fecha parênteses, que faltara a tantas reuniões do clube de xadrez que, segundo o regulamento, não era mais um membro. Slauson, o conselheiro estudantil, sabia disso, mas ignorava convenientemente o fato até o final do torneio dos estados do norte. Já perdi mais reuniões do que qualquer outro, mas eu também jogo melhor do que qualquer outro, e o bosta sabe. Arne estremeceu e levou as duas mãos à parte inferior das costas por um momento. Devia procurar um médico para dar uma olhada nisso, falou Will. Arne piscou. De repente, parecendo ser muito mais velho do que quase dezoito anos. Não preciso de nada, além de uma boa trepada cristã para estirar as vértebras. Então você vai a Filadélfia? Will ficara desapontado, mesmo que já fosse a hora de Cunningham tirar uma folga. Isso significava que teria de utilizar Jimmy Sykes nas próximas duas noites, e Jimmy não distinguia seu traseiro de um sorvete. Claro, não vou perder três dias de holofotes, disse Arne. Ele percebeu a cara azeda de Will e sorriu. Não se preocupe, cara. Tão perto assim do Natal, todos os seus fregueses estarão comprando brinquedos para os filhos, em vez de jogos de velas e carburadores. Este lugar vai continuar morto até o ano que vem, e você sabe disso. Aquilo era verdade, sem dúvida. Mas o Will não precisava que um moleque ranhento lhe apontasse o fato. — Você quer ir a Albany para mim depois de voltar? Perguntou. Arne o estudou cuidadosamente. — Quando? — Este fim de semana. — No sábado? — É. — E qual é a parada? — Você vai levar meu Chrysler até Albany. Essa é a porta da parada. — Henry Buck tem quatorze carros usados limpos e quer se livrar deles. — Henry disse que estão limpos. — Você vai dar uma olhada neles. — Vou lhe dar um cheque em branco. Se eles parecerem bons, feche o negócio. Se parecerem furada, mande ele trepar com uma rosquinha. — E o que eu vou levar comigo? Will o encarou por um longo tempo. — Está ficando com medo, Cunningham? — Não. Arne esmagou o charuto meio fumado no cinzeiro. Olhou para o Will na defensiva. — Talvez eu simplesmente ache que os riscos estão cada vez maiores a cada serviço que eu faço. — É coca? — Vou mandar o Jimmy fazer o serviço. Will retrucou bruscamente. — Só me diz o que é. — Duzentos pacotes de Winstons. — Tudo bem. — Tem certeza? — Fácil assim? — Arne riu. — Será uma folga do xadrez. Will estacionou o Chrysler na baía mais próxima do escritório. Aquela que tinha... — Senhor Darniel, não bloqueie. Pintado dentro das linhas. Saiu e bateu a porta, arquejante, respirando com dificuldade. O enfisema estava sentado em cima do peito dele. E naquela noite parecia ter levado o irmão junto. Não, ele não se deitaria. Não importava o que aquele doutor de merda tivesse falado. Jimmy Sykes manejava apático o vassourão. Era alto e desengonçado, com vinte e cinco anos. Seu leve retardo mental fazia com que parecesse uns oito anos mais novo. Ele tinha começado a pentear os cabelos no estilo Ducktail, dos anos cinquenta, imitando Cunningham, que ele praticamente idolatrava. Excetuando-se os baixos wish-wish das cedas da vassoura no concreto manchado de óleo, o lugar estava silencioso e vazio. — Estamos com a casa cheia esta noite, né, Jimmy? Will comentou com voz arquejante. Jimmy olhou em torno. — Não, senhor Darniel. Ninguém apareceu desde que o senhor Hatch levou o Fairlane, e isso foi à meia hora. — Estava só brincando, disse Will, novamente desejando que Cunningham estivesse ali. Era impossível conversar com Jimmy, exceto num nível literal da vovó viu a uva. Ainda assim, talvez o convidasse para uma xícara de café com um trago de corvoisier para completar. Fazeriam um trio. Ele, Jimmy e o enfisema. — O que me diz de... de... Interrompeu-se subitamente, notando que a baia vinte estava vazia. Christine se fora. — Arnie esteve aqui? Perguntou. — Arnie? Repetiu Jimmy, piscando idiotamente. — Arnie! Arnie Cunningham! Disse Will, impaciente. — Quantos Arnes você conhece? — O carro dele não está aqui. Jimmy olhou a baia vinte. — Ah, é mesmo! Will sorriu. — O craque foi eliminado no torneio de xadrez de craques, hein? — É mesmo? Perguntou Jimmy. Puxa, isso é ruim, né? Will conteve o ímpeto de agarrar Jimmy, sacudi-lo e dar-lhe uns tapas. Bem, não ia ficar irritado. Aquilo só deixava a respiração mais difícil e acabaria tendo de encher os pulmões com aquela coisa de gosto horrível do inalador. — Bem, o que foi que ele disse, Jimmy? O que ele disse quando você o viu? Mas o Will soube, súbita e seguramente, que Jimmy não tinha visto Arnie. Jimmy finalmente entendeu o que o Will estava querendo dizer. — Ah, eu não vi o Arnie. Só vi Christine saindo pelo portão, sabe? Rapaz, que carrão bonito, né? Ele consertou tudo como se fosse mágica. — Exato, concordou Will, como se fosse mágica. Era uma palavra que já tinha lhe ocorrido antes com relação a Christine. De repente, mudou de ideia quanto a convidar Jimmy para um café com o Brand. Ainda olhando para a baia 20, falou. — Pode ir para casa agora, Jimmy. — Ah, puxa, Sr. Darnell, o senhor disse que eu poderia trabalhar seis horas esta noite. E as seis horas só terminam às dez. Eu bato seu cartão às dez. Os olhos embaçados de Jimmy iluminaram-se ao ouvir aquela inesperada, quase inédita generosidade. — Bate mesmo? — É, bato, bato. Seja bonzinho e dê-o fora, Jimmy, está bem? — Agora mesmo, disse Jimmy, pensando que pela primeira vez naqueles cinco ou seis anos em que trabalhava para o Will. Abre parênteses. Ele tinha dificuldade em lembrar quantos anos eram, embora a mãe dele tomasse conta disso, da mesma forma como tomava conta dos documentos de impostos dele. Fecha parênteses. O velho ogro tinha entrado no espírito natalino. Como naquele filme sobre os três fantasmas, invocando seu próprio espírito natalino, Jimmy exclamou. — Positivo e operante, amigão. Will estremeceu e caminhou com dificuldade até o escritório. Ligou a máquina de café e sentou-se atrás da escrivaninha, observando enquanto Jimmy guardava a vassoura, apagava a maioria das luzes fluorescentes do teto e pegava o pesado casaco. Will se reclinou e pensou. Afinal de contas, foi o cérebro que o manteve vivo durante todos aqueles anos. Vivo e sempre um passo à frente. Ele nunca foi bonito. Foi gordo durante a vida adulta inteira. E a saúde sempre foi péssima. Um surto de escarlatina na infância, numa primavera, foi seguida por um caso brando de polio que o deixou com apenas uns 70% da capacidade do braço direito. Durante a juventude, tinha suportado uma praga de furúnculos. Quando Will tinha 43 anos, o médico descobriu um grande tumor esponjoso debaixo de um braço. Não era maligno, mas a remoção cirúrgica manteve Darnel na cama por quase um verão inteiro. E, como resultado, ele teve escaras. Um ano mais tarde, uma pneumonia dupla quase o matou. Agora havia um princípio de diabetes e o enfisema. Apesar de tudo, seu cérebro sempre permaneceu excelente e alerta. E o cérebro sempre o manteve um passo à frente. Então, ele se reclinou e pensou em Arne. Will supunha que uma das coisas que o tinham impressionado favoravelmente em Cunningham, após ele ter enfrentado Rapperton naquele dia, era uma certa similaridade com Will Darnel, adolescente, de muitos anos antes. É lógico que Cunningham nada tinha de doente, mas era espinhento, hostilizado e solitário. Todas essas coisas também foram verdade para o jovem Will Darnel. Cunningham também tinha cérebro. Cérebro e aquele carro. Aquele carro estranho. — Boa noite, Sr. Darnel — disse Jimmy. Ficou parado à porta por um instante e então acrescentou o hesitante. — Feliz Natal! Will ergueu a mão em um aceno de despedida. Jimmy saiu. Will ergueu o corpo volumoso da cadeira, pegou a garrafa de Corvoisier no arquivo e a colocou ao lado da máquina de café. Depois se sentou de novo. Em sua mente desenrolava-se um rascunho de cronologia. Agosto. Cunningham aparece com uma sucata de um Plymouth 58 e o deixa na Baia 20. O carro parece familiar, como bem deveria. É o Plymouth de Holly LeBay. E Arnie não sabe, nem precisa saber, que há muito tempo Holly LeBay também havia feito viagens ocasionais a Albany, Burlington ou Portsmouth, para Will Darnel. Só que naquela época remota, Will tinha um Cadillac 54. Carros de transporte diferentes, mas o mesmo fundo falso no porta-malas, com um compartimento secreto para os fogos de artifícios, cigarros, bebidas e maconha. Naqueles dias, Will nunca ouvira falar em cocaína. Ele supunha que apenas os músicos de jazz de Nova York conhecessem aquilo. Fins de agosto. Haperton e Cunningham brigam e Darnel expulsa Haperton. Está farto dele, da fanfarronice permanente, daquela pose de galo do terreiro. Haperton anda quebrando as regras e, embora faça todas as viagens para Nova York e para a nova Inglaterra de que Will precisa, ele é descuidado e o descuido é perigoso. Ele tem uma tendência a ultrapassar o limite de velocidade e já recebeu multas por isso. Bastaria um tira curioso para colocar todos eles num tribunal. Darnel não tem medo de ser preso. Não em Libertyville, mas isso faria mal à sua imagem. Houve uma época em que ele pouco ligava para as aparências, mas agora está mais velho. Will levantou-se e serviu-se de café e misturou uma dose de brand. Fez uma pausa, pensou mais um pouco e serviu mais uma dose. Sentou-se, tirou um charuto do bolso da camisa, contemplou-o e o acendeu. Foda-se, enfisema! Tome isto! Com a fragrante fumaça elevando-se em torno dele e com o bom café quente com brand à sua frente, Darnel olhou para sua sombria e silenciosa garagem e pensou mais um pouco. Setembro. O garoto pede que ele consiga um adesivo de inspeção e empreste uma placa de concessionária para poder levar a namorada a um jogo de futebol. Darnel concorda. Diabo! Antigamente, ele vendia o adesivo de inspeção por sete dólares e nem mesmo dava uma olhada no carro que o usaria. Além do mais, o carro do garoto parece ótimo, meio inacabado, talvez, e ainda bem barulhento, mas, tudo considerado, está muito bom. Cunningham está fazendo um verdadeiro trabalho de restauração. E isso é estranho para cacete, considerando-se que ninguém nunca o viu trabalhando realmente no carro. Bem, é verdade que ele fez pequenos reparos. Trocou lâmpadas dos faroletes. Mudou pneus. O garoto não é nenhum ignorante no que se refere a carros. Will se sentou nesta mesma cadeira um dia e viu o rapaz trocar a forração do assento traseiro. Mas ninguém o viu trabalhando no sistema de escapamento do carro, que estava completamente estragado quando ele trouxe o 58 para cá pela primeira vez no fim do verão passado. E ninguém o viu fazendo a lanternagem, tampouco. Embora a lataria do Furi, que estivera sofrendo de câncer avançado quando o garoto o trouxe para cá, agora estivesse como nova. Darnell conhecia a opinião de Jim Sykes porque tinha lhe perguntado uma vez. Jim achava que Arne fazia o trabalho mais sério à noite, depois que todos iam embora. E haja noites de trabalho pesado, comentou Darnell em voz alta. De repente, sentiu um calafrio que nem mesmo o café com brand conseguiu dissipar. É, haja noites de trabalho pesado. Devem ter sido pesadas mesmo, porque tudo que o garoto parecia fazer durante o dia era ficar ouvindo rock antigo da WD e L. Além disso, ele simplesmente ficava fazendo pequenos concertos sem importância. Acho que ele faz as coisas grandes à noite, tinha dito Jimmy, com a mesma fé ingênua de uma criança explicando como Papai Noel desce pela chaminé ou como a fada dos dentes coloca uma moeda de vinte e cinco centavos debaixo do travesseiro. Will não acreditava em Papai Noel e nem na fada dos dentes, e não acreditava que Arne restaurasse Christine à noite. Outros dois fatos lhe rolaram incomodamente pela mente, como bolas de bilhar procurando uma caçapa. Ele sabia que Arne andara dirigindo o carro no pátio dos fundos frequentemente antes que fosse legalizado. Esse era um dos fatos. O garoto ficava apenas rodando lentamente, indo e vindo pelas estreitas vielas entre os milhares de carros sucateados no pátio dos fundos, com um quarteirão de comprimento. Rodando a dez quilômetros por hora, indo e vindo, indo e vindo. Após o anoitecer, depois que todos tinham ido para casa, dando a volta no grande guindaste com o eletro-ímã redondo e a grande caixa do compactador de carros. Rodando. Na única vez em que Darnell lhe perguntou a respeito, Arne explicou que estava verificando uma trepidação na direção. Mas o garoto mentia mal para cacete. Ninguém jamais verificou uma trepidação rodando a dez por hora. Era isso que Cunningham fazia depois que todo mundo ia para casa. Aquele fora o seu trabalho noturno. Rodar nos fundos da garagem, abrindo caminho por entre os ferrovelhos. Os faróis tremeluzindo, vacilantes em seus encaixes comidos pela ferrugem. Também havia o caso do odômetro. Ele girava para trás. Cunningham lhe apontara aquilo com um sorrisinho malandro. O instrumento rodava ao contrário numa taxa extremamente rápida. Arne contou que tinha calculado que o odômetro recuava cerca de cinco quilômetros para cada quilômetro realmente rodado. Will ficara francamente espantado. Já ouvira falar em diminuir a marcação do odômetro no negócio de carros usados. E ele próprio já tinha feito muito disso. Abre parênteses. Além de encher caixas de aveia em radiadores em estado terminal, a fim de vedar temporariamente os vazamentos. Fecha parênteses. Mas nunca vir um odômetro rodar para trás espontaneamente. Ele acharia que isso era impossível. Arne tinha apenas sorrido um sorrisinho engraçado e tinha chamado isso de defeito. Era um defeito mesmo, pensava Will. Um defeito dos diabos. Os dois pensamentos se chocaram preguiçosamente e rolaram em direções diferentes. Rapaz, que carrão bonito, né? Ele consertou tudo como se fosse mágica. Will não acreditava em Papai Noel. Nem na fada dos dentes, mas estava perfeitamente disposto a reconhecer que havia coisas estranhas no mundo. Um homem prático reconheceria o fato e até se aproveitaria dele se pudesse. Um amigo seu que morava em Los Angeles afirmava ter visto o fantasma da esposa antes do grande terremoto de 1967. E Will não tinha nenhum motivo em particular para duvidar disso. — Abre parênteses — Por outro lado, ele duvidaria completamente se o amigo tivesse qualquer coisa a ganhar com isso. Fecha parênteses. Kent Youngerman, outro amigo, alegara ter visto o pai, morto há muito tempo, parado ao pé de seu leito de hospital depois que ele e Kent, um operário de construções, sofreram uma terrível queda do quarto andar de um prédio em construção na Wood Street. Will tinha ouvido histórias assim com alguma frequência durante a vida inteira, como todas as pessoas certamente ouviam. E como a maioria das pessoas inteligentes provavelmente fazia, ele as guardara numa espécie de arquivo aberto, não acreditando nem desacreditando, a não ser que o contador da história fosse um excêntrico óbvio. Ele as punha naquele arquivo aberto porque ninguém sabia de onde as pessoas vinham quando nasciam, e ninguém sabia para onde as pessoas iam quando morriam, e nenhum pastor evangélico ou testemunha de Jeová, nenhum papa ou cientologista do mundo o convenceria do contrário. Só porque algumas pessoas viajavam muito nesse assunto não queria dizer que soubessem alguma coisa. Will colocava coisas como essas naquele arquivo aberto porque nada realmente inexplicável jamais lhe acontecera, exceto talvez alguma coisa como o que estava acontecendo agora. Novembro. Rapperton e seus bons amigos dão uma surra do cacete no carro de Cunningham no aeroporto. Quando Plymouth chegou rebocado, parece que um gigante havia cagado nele inteiro. Darnell olhou para o carro e pensou, não vai rodar nunca mais. Já era. Nunca mais vai rodar nem um centímetro sequer. No fim daquele mês, aquele rapaz, o Elche, foi assassinado na estrada JFK. Dezembro. Um detetive da polícia estadual vem fuçar por ali. Junkins. Ele vem fuçar um dia e fala com Cunningham. Depois vem fuçar num dia em que Cunningham não está lá e quer saber se o garoto está mentindo sobre a extensão dos danos causados no Plymouth por Rapperton e seu bando de babacas. Abre parênteses. Bando que inclui o falecido e não pranteado Peter Mush Welsh. Fecha parênteses. Por que está falando comigo? Inquiriu Darnell, arquejando e tossindo através de uma nuvem de fumaça do charuto. Fale com ele. A porra do Plymouth é dele, não meu. Eu apenas administro esse lugar para que o Zé Povinho mantenha seu carro rodando e continue botando comida na mesa da família. Junkins ouve o discurso pacientemente. Sabe que Darnell está fazendo muito mais do que apenas administrando uma garagem faça você mesmo e um ferro velho. Mas Darnell sabe que ele sabe. Então está tudo bem. Junkins acende um cigarro e diz Vim falar com você porque já falei com o garoto e ele não me contou. Durante alguns momentos eu achei que ele queria se abrir comigo. Tive a impressão de que ele está com muito medo de alguma coisa. Então ele se fechou e não me disse mais nada. Darnell diz Se você acha que Arne atropelou o Welsh, pode falar logo. Junkins responde Eu não acho isso. Os pais dele disseram que ele estava em casa dormindo e não tive a impressão de que estivessem mentindo para protegê-lo. Mas o Welsh foi um dos caras que arrebentaram o carro. Temos absoluta certeza disso. E eu tenho certeza de que ele está mentindo sobre o tamanho do estrago e não sei o porquê disso. E isso está me deixando louco. Só lamento, respondeu Darnell sem a menor solidariedade. Junkins pergunta Qual foi o tamanho do estrago, Sr. Darnell? Me diga você. Darnell então diz sua primeira e única mentira durante a entrevista com Junkins. Eu realmente não reparei. É claro que Darnell reparou. E ele sabe porque Arne está mentindo sobre o estrago, tentando minimizá-lo. E este tira também saberia o motivo, se não fosse tão óbvio que ele estava pisoteando o fato em vez de vê-lo. Cunningham está mentindo porque o estrago foi horrível. O estrago foi muito pior do que este tira pode imaginar. Aqueles moleques não deram uma simples amassada no 58 de Cunningham. Eles o mataram. Cunningham está mentindo porque, embora ninguém tivesse visto o garoto fazendo qualquer coisa que fosse durante a semana, após Christine chegar rebocada à Baia 20, o carro estava basicamente novo em folha, ainda melhor do que estivera antes. Cunningham mentiu para o tira porque a verdade era inacreditável. Inacreditável! Repetiu Darnell em voz alta e bebeu o resto do café. Olhou para o telefone, estendeu o braço para ele, mas depois desistiu. Tinha uma ligação a fazer, mas era melhor terminar de pensar bem naquilo primeiro. Organizar bem as ideias. Ele próprio era o único, abre parênteses, além de Cunningham, é claro, fecha parênteses, que poderia avaliar como era inacreditável o que tinha acontecido. A completa e total regeneração do carro. Jimmy tinha o miolo mole demais e os outros sujeitos iam e vinham. Nenhum deles era freguês regular. Houve, porém, comentários sobre o trabalho espetacular que Cunningham havia feito. Vários caras que tinham consertado seus carros naquela semana de novembro, usaram a palavra incrível e vários deles pareceram apreensivos. Johnny Pomberton, que comprava e vendia caminhões usados, naquela semana estava tentando botar uma lata velha que tinha comprado em condições de rodar. Johnny entendia de automóveis e caminhões melhor do que qualquer um em Libertyville, talvez em toda a Pensilvânia. Comentara com Will, franca e diretamente, que não podia acreditar naquilo. É como o voodoo, Johnny Pomberton tinha dito, dando em seguida uma risada sem graça. Will tinha apenas ficado sentado aparentando certo interesse de forma educada. Após um ou dois segundos, o velho balançou a cabeça e se afastou. Sentado no escritório e contemplando a garagem, sinistramente silenciosa na temporada de pouco movimento que acontecia todos os anos nas semanas antes do Natal, Will refletiu, não pela primeira vez, que a maioria das pessoas aceitaria qualquer coisa desde que acontecesse diante dos próprios olhos. Em um sentido bastante real, não existia o sobrenatural ou o anormal. O que acontecia, acontecia e ponto final. Jimmy Sykes Como se fosse mágica. Jenkins Ele está mentindo a respeito, mas raios me partam se eu souber porquê. Will puxou a gaveta de sua mesa, espremendo a pança, e encontrou o caderno de notas de 1978. Foliou até achar o lembrete, em sua própria letra garatujada, Cunningham, torneio de xadrez. Philly Sheraton, 11, 13 de dezembro. Ligou para o serviço de lista, conseguiu o número do hotel e fez a chamada. Não ficou muito surpreso ao sentir os batimentos cardíacos acelerando quando o telefone tocou e o recepcionista atendeu. Como se fosse mágica. Alô, Philadelphia Sheraton? Alô, disse Will. Vocês estão realizando um torneio de xadrez aí e... Torneio dos Estados do Norte? Sim, senhor. Interrompeu o atendente. Soou veloz e quase insuportavelmente jovem. Estou ligando de Libertyville, Pensilvânia, disse Will. Acredito que vocês estão hospedando um aluno do Colégio Libertyville chamado Arnold Cunningham. É um dos garotos do torneio de xadrez. Eu queria falar com ele, se ele estiver. Só um momento, senhor. Vou ver. Clank. Will foi posto em espera. Recostou-se na cadeira reclinável e ficou sentado assim pelo que lhe pareceu ser muito tempo, embora o ponteiro vermelho dos segundos no relógio do escritório só tivesse dado uma volta. Ele não vai estar lá. E se estiver, eu como a minha... Alô? A voz era jovem, cautelosamente curiosa e indiscutivelmente de Cunningham. Will Darnall sentiu uma reviravolta peculiar na barriga. Mas nada se revelou em sua voz. Era velho demais para isso. Oi, Cunningham, disse. É Darnall? Will? É. O que você anda aprontando, Will? Como vai você, garoto? Ganhei ontem e empatei hoje. Um jogo babaca. Não consegui prestar atenção. O que há? Sim, era Cunningham. Ele mesmo, sem sombra de dúvida. Era mais fácil que Will fosse pego com as calças na mão do que ele ligar para alguém sem um bom pretexto de cobertura. Ele indagou suavemente. Tem um lápis aí, garoto? Claro. Tem uma loja na North Broad Street, United Auto Parties. Você acha que poderia passar por lá e ver o que eles têm de pneus? Recalchutados? Perguntou Arne. De primeira. Claro. Posso passar, sim. Estarei livre amanhã do meio-dia às três da tarde. Ótimo. Procure por Roy Mustungherra e diga meu nome. Soletre isso. Will soletrou. Só isso? É, exceto que eu espero que você leve uma surra no xadrez. Sem chance, disse Cunningham e riu. Will despediu-se e desligou. Era Cunningham, não havia a menor dúvida quanto a isso. Cunningham estava na Filadélfia esta noite. E Filadélfia ficava a quase 500 quilômetros de distância. A quem ele poderia ter dado chaves extras? Aquele garoto Guilder. Claro, só que aquele garoto Guilder estava no hospital. A namorada. Bem, ela não tinha carteira de motorista, nem mesmo um protocolo. Arne tinha lhe dito isso. Alguém mais. Não havia mais ninguém. Ninguém mais era íntimo de Cunningham, além do próprio Will. E o Will sabia muito bem que ele nunca lhe dera uma duplicada das chaves. Como se fosse mágica. Merda. Will se reclinou novamente na cadeira e acendeu outro charuto. Enquanto fumava, com a ponta caprichosamente cortada, caída no cinzeiro, ele ergueu os olhos para a fumaça que se erguia para o teto e repensou a situação. Não chegou a conclusão alguma. Cunningham estava na Filadélfia e tinha ido no ônibus da escola, mas seu carro se fora. Jim Sykes o vira saindo, mas sem ver quem o dirigia. Agora, o que significava tudo aquilo? Qual era o resultado ao se somar todos os fatos? Aos poucos, sua mente sintonizou outros canais. Will pensou nos próprios dias de segundo grau quando foi o protagonista na peça do segundo ano. Ele interpretou o pastor que é levado ao suicídio pelo desejo sexual que sentia por Seth Thompson, a jovem que ele se dedicou a salvar. Ele foi o astro do show. O único momento de glória dele numa carreira de estudante secundário desprovida de triunfos esportivos ou acadêmicos, talvez até o ponto alto de sua juventude. O pai de Will era um bêbado, sua mãe uma escrava, o único irmão um vagabundo cujo momento de glória acontecer em algum lugar da Alemanha. O único aplauso que ouviu foi o firme martelar constante dos canhões alemães. Will pensou em sua única namorada, uma loura pálida chamada Wanda Haskins, cujas bochechas brancas eram pontilhadas de sardas que se tornavam dolorosamente profusas sob o sol de agosto. Certamente eles teriam se casado. Wanda foi uma das quatro garotas com quem o Will Darnold realmente trepou. Abre parênteses. Ele excluía as prostitutas dessa conta. Fecha parênteses. Sem dúvida, era a única que chegara a amar. Abre parênteses. Sempre supondo que isso existisse. E assim, como os eventos sobrenaturais dos quais ele ouvia falar às vezes, mas que jamais testemunhara, Darnel podia duvidar de sua existência, mas não podia negá-la. Fecha parênteses. Mas o pai dela era do exército e Wanda era uma filhote do exército. Aos quinze anos, talvez apenas um ano antes da mística transição do equilíbrio de poder das mãos dos velhos para as dos jovens, ela e a família se mudaram para Wichita, o que significou o fim do romance. Havia um certo batom que ela usava, que naquele verão tão distante de 1934, tiveram um sabor de framboesas frescas para um Will Darnold, que ainda era bastante esguio e de olhos límpidos, ambicioso e jovem. Aquele sabor fazia a mão esquerda de Will avançar para a base ereta e entusiástica do pênis no meio da noite. E, mesmo antes de Wanda Haskins consentir, os dois haviam dançado aquela doce e especial dança nos sonhos de Will Darnel. Naquela cama estreita de criança, curta demais para as pernas em crescimento, eles tinham dançado. E, agora, pensando naquela dança, Will parou de pensar e começou a sonhar. E, parando de sonhar, começou a dançar novamente. Despertou de um sono que não tinha se aprofundado solidamente umas três horas depois. Acordou com o barulho da enorme porta da garagem se abrindo, e também pela claridade da luz interna acima da porta. Não uma fluorescente, mas uma lâmpada escandalosa de 200 watts se acendendo. Will fez a cadeira voltar rapidamente à posição normal. Seus sapatos bateram contra o tapete embaixo da escrivaninha. Abre parênteses, com o nome Bardal escrito nele em letras salientes de borracha. Fecha parênteses. E foi o choque do formigamento nos pés, mais do que qualquer outra coisa, que o despertou completamente. Cristina atravessou lentamente a garagem em direção à baia 20, onde entrou. Naquele momento, ainda não inteiramente convencido de que estava acordado, Will a observou com uma curiosa falta de emoção que talvez só aconteça àqueles convocados diretamente dos sonhos. Ele se sentou ereto atrás da mesa, os braços gordos como presuntos plantados sobre seu sujo e rabiscado mata borrão, e observou o carro. O motor acelerou uma, duas vezes. O novo cano de escape reluzente cuspiu fumaça azul. Então o motor parou. Will continuou sentado, sem se mover. A porta dele estava fechada, mas havia um interfone, sempre ligado, entre o escritório e a comprida garagem que parecia um celeiro. Era o mesmo interfone pelo qual ele ouviu o início da luta entre Cunningham e Rapperton disputando o título, no agosto passado. E pelo interfone ele agora ouviu o estalar constante do metal, enquanto o motor esfriava. Não ouviu mais nada. Ninguém saiu de Christine, porque não havia ninguém para sair. Will colocava coisas como essas naquele arquivo aberto porque nada realmente inexplicável jamais lhe acontecera. Exceto, talvez, alguma coisa como o que acontecia agora. Ele vira Christine cruzar o cimento até a baia 20. A porta automática se acolejando ao se fechar contra a fria noite de dezembro do exterior. Examinando o caso mais tarde, peritos poderiam dizer. A testemunha cochilou e depois adormeceu. Ele admite isso. E que estava sonhando. O que alega ter visto, evidentemente, nada mais era do que uma extensão de seu sonho. Um estímulo externo provocando uma faixa subjetiva de imagens provenientes do sonho. Sim, eles poderiam dizer isso. Assim como Will poderia sonhar que dançava com uma Wanda Haskins de 15 anos de idade. Mas, na realidade, era um homem pragmático, com 61 anos. Um homem que havia muito, tinha se livrado de todas as noções românticas. E ele tinha visto o 58 de Cunningham deslizar pela garagem vazia, o volante se movendo por conta própria, enquanto o carro ia até a baia de sempre. Ele tinha visto os faróis se apagando e ouvir o motor de oito cilindros se desligando. Agora, sentindo-se estranhamente assustado, Will Darnall se levantou. Hesitou. Foi até a porta do escritório. Hesitou novamente. E, então, abriu. Ele saiu e passou pelas filas de carros estacionados obliquamente até a baia 20. Suas pisadas ecoavam atrás dele e depois morriam no mistério. Parou ao lado do carro, com a bela carroceria em dois tons, vermelho e branco. O trabalho de pintura era cuidadoso, limpo e perfeito, sem a menor mácula de um mínimo defeito ou o mais leve toque de ferrugem. O vidro estava imaculado e intacto, não apresentando nem mesmo um minúsculo lascado feito por uma pedrinha que voasse ao acaso. O único som agora era o lento pingar da neve derretida nos para-choques traseiro e dianteiro. Will tocou o capô. Estava quente. Experimentou a porta do motorista, que se abriu livremente. O cheiro que veio do interior foi um agradável odor de couro novo, plástico novo e cromados novos. Exceto que parecia haver um outro cheiro mais desagradável sob aquele. Um cheiro de terra. Will inspirou fundo, mas não conseguiu identificá-lo. Pensou rapidamente em nabos velhos nos tonéis de vegetais que seu pai tinha no porão e seu nariz se franziu. Darnel se inclinou para dentro do carro. Não havia chaves na ignição. O odômetro marcava 52.107.8. De repente, a fenda vazia de ignição instalada no painel girou, a fenda negra indo por conta própria de ACC para start. O motor quente pegou imediatamente e rugiu com firmeza, cheio de potência satisfeita de alta octanagem. O coração de Will cambaleou no peito. A respiração parou. Ofegando e tossindo ruidosamente em busca de ar, voltou rapidamente ao escritório para encontrar o inalador sobressalente que tinha em uma gaveta da mesa. Sua respiração, fraca e impotente, soava como o vento de inverno passando pela fresta de uma porta. Seu rosto tinha a cor de cera velha de vela. Os dedos pegaram a carne mole do pescoço e a puxaram inquietos. O motor de Christine parou novamente. Não houve mais nenhum som além dos tiques e dos cliques do metal esfriando. Will encontrou o inalador, enfiou o fundo na garganta, apertou o gatilho e inspirou. Pouco a pouco, se livrou da sensação de que havia um carrinho de mão carregado de blocos de cimento sobre seu peito. Ele se sentou na cadeira giratória e ouviu agradecido o saudável e esperado rangido de protesto das molas. Cobriu o rosto momentaneamente com as mãos gordas. Nada realmente inexplicável até agora. Ele vira. Ninguém estava dirigindo aquele carro. Ele chegou à garagem vazio, cheirando a algo parecido com nabos apodrecendo. Ainda assim, a despeito de seu terror, a mente de Will começou a trabalhar e ele se perguntou como poderia usar o que sabia em seu próprio benefício. Faixa 33 Rompendo conexões Bem, senhor, eu quero um convergente azul, quatro-door-de-ville, com a contínua espécie e corromedos wells. Eu quero power steering e power brakes. Eu quero um motor poder com a jet off-take. Eu quero uma rádio short-wave. Eu quero TV e a phone. You know I got talk to my baby when I'm riding alone. Chuck Berry Os destroços carbonizados do camaro de Buddy Hepperton foram encontrados no final da tarde da quarta-feira por um guarda florestal. Uma senhora idosa, que morava com o marido na cidadezinha de Upper Skent, que telefonara para o poço dos guardas que ficava na parte do parque que dava para o lago. A senhora sofria de um caso sério de artrite e, às vezes, não conseguia dormir. Na noite passada, ela achou que tinha visto chamas vindo de perto do Portão Sul. A que horas? Ela calculou que foi por volta das dez e quinze, porque ela estava vendo o filme da noite de terça-feira na CBS e o filme ainda não passara da metade. Na quinta-feira, uma foto do carro queimado apareceu na primeira página do Keystone de Libertiville, abaixo de uma manchete que dizia Três mortos em acidente de carro no parque estadual de Skentky Hills. Um membro da polícia estadual foi citado, afirmando que a bebida provavelmente foi um fator. Uma forma oficialmente obscura de dizer que os restos estilhaçados de mais de meia dúzia de garrafas contendo uma mistura de uísque e vinho, vendida sob o nome de Texas Driver, havia sido encontrados no local do acidente. A notícia atingiu o colégio Libertiville com uma força particularmente intensa. Os jovens sempre sentem uma dificuldade enorme em aceitar informações desagradáveis sobre a própria mortalidade. E a temporada de festas de fim de ano talvez tornasse o golpe ainda mais duro. Arne Cunningham ficou terrivelmente deprimido com o fato. Deprimido e assustado. Primeiro Mutch. Agora, Buddy, Rich Trellanway e Bob Stanton. Bob Stanton, um calorinho de merda de quem Arne nunca tinha ouvido falar. O que um garotinho de merda como esse estava fazendo com gente como Buddy Hepperton e Rich Trellanway? Ele não sabia que isso era como entrar numa cova de tigres com nada além de uma pistolinha de água como proteção? Achou inexplicávelmente difícil aceitar a versão dos boatos, que dizia simplesmente que Buddy e seus amigos tinham ficado embriagados durante o jogo de basquete e depois saíram de carro, rodando e bebendo até encontrarem o amargo fim. Arne não conseguia livrar-se da sensação de que, de certa forma, estava envolvido naquilo. Lay havia parado de falar com ele desde a discussão. Ele não lhe telefonara. Em parte por orgulho, parte por vergonha e também por estar esperando que ela ligasse primeiro e que tudo voltasse a ser como era antes. Antes do quê? Sussurrava sua mente. Bem, antes dela ter quase morrido sufocada no seu carro, para começar. Antes de você tentar agredir o cara que salvou a vida dela. Mas ela queria que ele vendesse Christine. E isso era simplesmente impossível. Não era? Como Arne poderia fazer isso depois de ter investido tanto tempo, esforço e sangue? Sim, era verdade. Até mesmo lágrimas? Era uma conversa velha e Arne não queria mais pensar nisso. O sinal tocou, encerrando as aulas daquela quinta-feira interminável, e ele saiu para o estacionamento dos estudantes. Praticamente correu para lá e quase mergulhou em Christine. Ficou quieto, sentado ao volante e inspirou de forma longa e estremecida, observando os primeiros flocos de neve de uma nevasca vespertina girando e deslizando sobre o capô reluzente. Procurou suas chaves, tirou-as do bolso e ligou Christine. O motor murmurou confiante e Arne saiu da vaga, os pneus girando e esmagando a neve compactada. Teria que colocar os pneus para a neve, ele pensou, mas a verdade era que Christine parecia não precisar deles. Ela possuía a melhor tração de todos os carros que já dirigira. Arne tateou o botão do rádio e sintonizou a WDIL. Sheb Woolley cantava The Purple People Eater. Aquilo finalmente conseguiu lhe colocar um sorriso no rosto. Simplesmente estar ao volante de Christine, no controle, já fazia com que tudo parecesse melhor. Fazia com que tudo parecesse administrável. Ouvir que Hepperton, Trelawney e o Bostinha tinham morrido daquele jeito, foi um choque terrível, sem dúvida. Após todos os sentimentos ruins do verão passado e daquele outono, era natural que ele se sentisse um tanto culpado. Mas a verdade simples é que Arne estivera na Filadélfia. Não teve nada a ver com aquilo. Era impossível. Ele apenas estava chateado com as coisas em geral. Dennis estava no hospital. Leig se comportava de maneira estúpida, como se o carro tivesse criado mãos e empurrado aquele pedaço de hambúrguer garganta abaixo. Pelo amor de Deus! E ele abandonou o clube de xadrez hoje. Talvez a pior parte disso tenha sido a maneira como o Sr. Slauson, o conselheiro estudantil, aceitou a decisão sem ao menos tentar fazê-lo mudar de ideia. Arne tinha-lhe passado um monte de conversa fiada sobre como ele andava sem tempo naqueles dias e como simplesmente teria que cortar algumas atividades. O Sr. Slauson se limitou a concordar, dizendo Ok, Arne. Estaremos aqui mesmo na sala 30, caso você mude de ideia. O Sr. Slauson olhou para Arne com seus olhos azuis desbotados, aumentados pelas lentes espessas dos óculos até ficarem com o tamanho de ovos cozidos repulsivos. E havia algo neles. Seria censura? Talvez tenha sido isso. Entretanto, o sujeito nem mesmo tentara persuadi-lo a ficar. Devia pelo menos tentar, porque Arne era o melhor jogador que o clube de xadrez do Colégio Libertyville tinha a oferecer. E Slauson sabia disso. Se ele tivesse tentado, talvez Arne tivesse mudado de ideia. A verdade é que ele tinha um pouco mais de tempo agora que Cristina estava... Estava... O quê? Bem, consertada de novo. Se o Sr. Slauson tivesse dito algo como... Ei, Arne, não seja precipitado. Vamos refletir um pouco. Nós realmente precisamos de você. Se o Sr. Slauson tivesse dito qualquer coisa desse tipo... Puxa, ele poderia ter reconsiderado. Mas não. Slauson não fez nada disso. Apenas veio com aquele papo de... Estaremos aqui mesmo na sala 30 caso você mude de ideia. E blá, blá, e nhen, nhen, nhen. Aquela porra de bosta igual a todos os outros. Não foi culpa dele se o Colégio Libertyville fora derrotado nas semifinais. Ele ganhara quatro jogos nas fases anteriores e teria vencido nas finais se tivesse tido uma chance. Foram aqueles dois bostas Barry Carlson e Mike Rikes que tinham posto tudo a perder. Os dois jogavam xadrez como se achassem talvez que Rui Lopes era alguma marca nova de refrigerante ou coisa assim. Ele desembrulhou um chiclete, enfiou-o dobrado na boca, fez uma bolinha com a embalagem e a jogou com pontaria precisa no saco de lixo pendurado no cinzeiro de Christine. Bem no traseiro do vagabundinho, murmurou e então sorriu. Era um sorriso duro, sem saliva. Mais acima, seus olhos se moveram incansavelmente de um lado para outro, observando com desconfiança um mundo cheio de motoristas loucos, pedestres idiotas e imbecilidade generalizada. Arne rodou sem rumo por Libertyville, os pensamentos continuando a fluir dessa forma suavemente paranoica e amargamente reconfortante. O rádio despejou um fluxo sistemático de velhas canções clássicas e hoje todas pareciam ser instrumentais. Rebel Roser, Wild Weekend, Telstar, a batida de selva de Sandy Nelson em Team Beat e Humble de Link Ray, o maior de todos eles. Suas costas o incomodavam, mas não muito. A nevasca se intensificou, brevemente se tornando uma nuvem de neve cinza escura. Ele acendeu os faróis e, com a mesma rapidez, a nevasca diminuiu e as nuvens se abriram, lançando faixas de sol invernal do fim da tarde, distantes e gélidamente belas. Arne rodava. Ele despertou de seus pensamentos. Agora, sobre como Rapperton talvez tivesse chegado a um fim perfeitamente adequado. Afinal, e ficou chocado ao perceber que eram quase seis e quinze e escurecera. A pizzaria Ginos aproximava-se pela esquerda com seus pequenos trevos de neon verde cintilando no escuro. Arne estacionou junto à calçada e saiu. Começou a atravessar a rua, mas então percebeu que deixara as chaves de Christine na ignição. Inclinou-se para pegá-las. E, subitamente, o cheiro o assaltou. O cheiro de que Leig lhe falara. O mesmo que ele negara. Estava aqui agora, como se tivesse surgido quando ele saiu do carro. Um cheiro forte de carne apodrecida que lhe encheu os olhos de água e lhe fechou a garganta. Arrancou as chaves e recuou, trêmulo, olhando para Christine com algo semelhante ao horror. Havia um cheiro, Arne. Um cheiro horrível de podre. Você sabe do que estou falando. Não, eu não faço a menor ideia. Está imaginando coisas, Leig. Bem, se Leig imaginava coisas, ele também. Arne se virou de repente e atravessou a rua até o Ginos, correndo, como se o demônio o perseguisse. Lá dentro, ele pediu uma pizza que não queria realmente. Trocou algumas moedas de vinte e cinco centavos por outras de dez e entrou na cabine telefônica, ao lado da junk box. Essa tocava uma música nova que Arne nunca ouvira antes. Ligou primeiro para casa. Seu pai atendeu com uma voz estranhamente apática. Arne nunca ouvira Michael falar daquele jeito. E ele ficou ainda mais apreensivo. Seu pai soava como os senhores Lawson. Aquela tarde e começo de noite da quinta-feira estava ganhando tons rubros de pesadelo. Do outro lado das paredes, envidraçadas da cabine, rostos estranhos passavam sonhadores à deriva, como balões soltos, nos quais alguém desenhara rostos humanos grosseiramente. Deus trabalhando com um pincel atômico. Bostas! Pensou incoerentemente. Todos um bando de bostas. Alô, pai! Disse vacilante. Olha, eu... É... Eu meio que perdi a noção do tempo aqui. Desculpa. Não tem problema. Respondeu Michael. Sua voz estava completamente vazia de emoção. E Arne sentiu a própria preocupação. Aprofundar-se até algo semelhante ao medo. Onde está você? Na garagem? Não. É... No Ginos. Pizzaria Ginos. Pai, você está bem? Sua voz está esquisita. Estou ótimo. Respondeu Michael. Acabei de jogar seu jantar no triturador de lixo. Sua mãe está chorando lá em cima de novo. E você está comendo uma pizza. Estou ótimo. Aproveitando seu carro, Arne? A garganta de Arne funcionou, mas não emitiu som algum. Pai, conseguiu finalmente dizer. Não acho que isso é muito justo. Acho que não estou mais muito interessado no que você considera justo ou não. Michael respondeu. Talvez no começo você tivesse alguma justificativa para o seu comportamento. Mas nesse último mês você se tornou alguém que eu não compreendo nem um pouco. E está acontecendo alguma coisa que eu compreendo ainda menos. Sua mãe também não compreende. Mas ela sente isso. E ela está sofrendo muito. Sei que ela própria provocou uma parte desse sofrimento. Mas duvido que isso modifique a qualidade da mágoa. Papai, eu só perdi a noção do tempo. Exclamou Arne. Pare de fazer tanto drama por isso. Você estava rodando por aí? Estava, mas... Eu percebi que é quando você faz isso que você geralmente perde a noção do tempo. Disse Michael. Virá para casa esta noite? Sim, vou mais cedo. Disse Arne. Passou a língua pelos lábios. Vou apenas dar uma passada na garagem porque tenho algumas informações que o Will me pediu para conseguir enquanto estigo na Filadélfia. Perdão, mas também não estou muito interessado nisso. Respondeu Michael em voz ainda polida, assustadoramente apática. Ah, murmurou Arne. Estava muito assustado agora. Quase tremendo. Arne? Diga, sussurrou Arne. O que está acontecendo? Eu não sei o que dizer. Fale sério. Aquele detetive foi me ver no meu escritório. Foi falar com Regina também. Ele a aborreceu muito. Não acho que essa fosse a intenção dele, mas... O que foi dessa vez? Perguntou Arne enfurecido. Aquele escroto. O que foi dessa vez? Eu vou... Vai o quê? Nada. Arne engoliu algo que tinha o gosto de um bolo de poeira. O que foi dessa vez? Rapperton, disse seu pai. Rapperton e aqueles outros dois rapazes. O que você achou que fosse? A situação geopolítica no Brasil? O que aconteceu a Rapperton foi um acidente, Arne afirmou. Pelo amor de Deus, por que ele queria falar com você e mamãe sobre algo que foi um acidente? Eu não sei. Michael Cunningham fez uma pausa. E você? Como eu iria saber? Gritou Arne. Eu estava na Filadélfia. Como eu saberia qualquer coisa sobre isso? Estava jogando xadrez. Não, não fazendo outra coisa, terminou ele ridiculamente. Uma vez mais, Arne, disse Mike Cunningham. Está acontecendo alguma coisa? Arne pensou no cheiro, naquele fedor intenso de podre. Leigue engasgada, apertando a garganta, ficando azulada. Ele tinha tentado bater nas costas dela, porque é isso que se faz quando alguém se engasga. Não existia isso de manobra de Heinrich, porque ainda não tinha sido inventada. E, por outro lado, era como deveria terminar. Só que não dentro do carro, na beira da estrada, em seus braços. Ele fechou os olhos e o mundo inteiro pareceu se inclinar e girar de forma nauseante. Arne? Não está acontecendo nada, disse ele, através dos dentes trincados, sem abrir os olhos. Nada além de um monte de gente enchendo meu saco, porque finalmente consegui algo só meu. E consegui sozinho. Muito bem, disse seu pai naquela voz sem brilho, que novamente era terrivelmente parecida com a dos senhores Lawson. Estou aqui, se você quiser falar sobre isso. Sempre estive, embora eu não tenha deixado isso tão claro como deveria. Não esqueça de beijar sua mãe quando voltar, Arne. Claro, claro. Escute-me... Clique. Arne ficou parado na cabine, ouvindo estupidamente o som de absolutamente nada. Seu pai desligara. Não ouvi nem mesmo o som para discar, porque aquela era uma porra de merda de cabine telefônica. Enfiou a mão no bolso e espalhou as moedas sobre a pequena prateleira metálica onde poderia vê-las. Pegou uma de dez centavos, quase a deixou cair e, por fim, a introduziu na fenda. Sentia-se enjoado e com calor. Tinha a sensação de que havia sido rejeitado com muita eficiência. Discou o número de Leigh de memória. A senhora Cabot atendeu e reconheceu a voz dele imediatamente. A agradável e um tanto sexy voz telefônica dela, no estilo, venha cá, seu fascinante estranho, se tornou instantaneamente dura. A Arne tivera uma última chance com ela. Era o que aquela voz lhe dizia e tinha estragado tudo. Leigh não quer falar com você e nem quer vê-lo, disse ela. Por favor, senhora Cabot, se eu pudesse, pelo menos, acho que você já fez o suficiente, respondeu friamente a mãe de Leigh. Ela voltou para casa chorando naquela noite e tem sofrido crises de choro desde então. — Passou por algum tipo de experiência com você da última vez que saíram juntos e só peço a Deus que não tenha sido o que imaginei. Eu... A Arne sentiu uma risada histérica borbulhando dentro dele. Leigh quase morrera engasgada com um hambúrguer e sua mãe receava que ele tivesse tentado violentá-la. — Senhora Cabot, eu tenho que falar com ela. Temo que isso não será possível. A Arne pensou em mais alguma coisa para dizer, algum meio de passar pelo dragão no portão. Sentiu-se como um vendedor de escovas e vassouras tentando entrar para falar com a dona da casa. Sua língua não se moveu. Ele seria um péssimo vendedor. Ele logo iria ouvir aquele clique duro e depois o silêncio imperturbável novamente. Então ouviu o telefone mudando de mãos. A senhora Cabot protestou rispidamente e Leigh disse algo em resposta. Tudo soava abafado demais para que ele pudesse entender. Em seguida, a voz de Leigh. — Arne? — Oi? — disse ele. — Leigh, eu só queria ligar para dizer que eu sinto muito quanto ao... — Sim — disse Leigh. — Sei que você sente muito e aceito suas desculpas, Arne. Só que eu não vou... Não posso mais sair com você, a não ser que as coisas mudem. — Me peça algo fácil — sussurrou ele. — Isso é tudo que eu... A voz dela ficou mais severa, afastando-se um pouco do telefone. — Por favor, mamãe, pare de ficar em cima de mim. A mãe dela disse algo que demonstrou seu descontentamento. Houve uma pausa e novamente a voz de Leigh baixa. — Isso é tudo que eu posso dizer, Arne. Sei que soa como maluquice, mas eu ainda acho que o seu carro tentou me matar naquela noite. — Não sei como isso poderia acontecer, mas, por mais que eu pense nisso, não consigo mudar de ideia. — Eu sei que foi assim que aconteceu. Aquele carro dominou você, não foi? — Leigh, perdoe o meu francês, mas isso é uma tremenda babaquice. — É um carro. Pode soletrar isso? — C-A-R-R-O. Carro. Não há nada? — Sim — respondeu ela, com a voz agora vacilando em direção às lágrimas. — Esse carro dominou você. Ela dominou você. E acho que ninguém pode libertá-lo, além de você mesmo. As costas dele despertaram subitamente e começaram a latejar, lançando a dor numa radiação nauseante que parecia ecoar e amplificar-se em sua cabeça. — Não é essa a verdade, Arne? Ele não respondeu. Não podia responder. — Livre-se desse carro — disse Leigh. — Por favor, li sobre aquele cara Rapperton no jornal hoje de manhã e... — O que isso tem a ver com qualquer coisa? Arne coachou. E pela segunda vez... — Aquilo foi um acidente. — Não sei o que foi. — Talvez eu não queira saber. — Enfim, não é mais conosco que estou preocupada. É com você, Arne. Sinto medo por você. — Você deveria... — Não. Você precisa se livrar desse carro. Arne sussurrou. — Diga apenas que não vai me dar um fora, Leigh, está bem? Agora ela estava ainda mais perto das lágrimas. Talvez até já estivesse chorando. — Quero que me prometa, Arne. Tem que prometer e depois cumprir. Então a gente... A gente verá. Prometa que vai se livrar desse carro. É tudo o que quero de você. Nada mais. Ele fechou os olhos e viu Leigh voltando para a casa da escola. E um quarteirão abaixo estava Christine com o motor ligado junto ao meio-fio, esperando por ela. Abriu os olhos rapidamente como se tivesse visto um demônio num quarto escuro. — Não posso fazer isso. Respondeu. — Então nós não temos muito o que conversar. Temos? — Sim, sim, a gente tem. — Nós? — Não. — Adeus, Arne. Vejo você na escola. — Espere, Leigh. — Clique. E o suave silêncio morto. Um momento de fúria quase insana o dominou. Teve um impulso súbito e mortal de girar o fone negro pelo fio, dando voltas e mais voltas acima da cabeça, como boleadeiras de gaúcho, estilhaçando os vidros da maldita câmara de tortura da cabine telefônica. Eles tinham abandonado Arne, todos eles, os ratos desertando do navio que naufragava. — Você precisa estar preparado para se ajudar antes que alguém mais possa ajudá-lo. — Foda-se essa merda! — Eles eram ratos abandonando o navio que afundava. Nenhum deles, desde o bossa dos Lawson, com seus grossos óculos de aros de chifre e seus esquisitos olhos de ovo cozido. Há aquele merda nojento do pai de Arne que era tão controlado pela mulher que devia dar uma navalha à puta com quem se casara e convidá-la a cortar o pau fora. E há aquela vaca barata na sua casa elegante com as pernas cruzadas, porque talvez estivesse menstruada e por isso se engasgava com o maldito hambúrguer. E há aqueles boças com seus malditos carros de luxo e os porta-malas cheios de tacos de golfe. E aqueles malditos policiais que eu gostaria de entortar nesse torno mecânico. Eu jogaria golfe com eles e encontraria o buraco certo para enfiar aquelas bolinhas brancas em você. Pode apostar seu rabo nisso. Mas, quando eu der o fora daqui, ninguém vai me dizer o que fazer e tudo será à minha maneira. Minha! 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 Ele caiu em si repentinamente, assustado e de olhos arregalados, respirando com força. O que tinha acontecido com ele? Era como se alguém mais estivesse ali naquele momento. Alguém num discurso insano contra a humanidade em geral. Não apenas alguém mais. Era Lebei. Não, não é verdade mesmo. A voz de Leig. Não é essa a verdade, Arne? Subitamente, algo muito parecido com uma visão surgiu em sua mente cansada e confusa. Estava ouvindo a voz de um sacerdote. Arne, aceita essa mulher como sua... Entretanto, não era em uma igreja. Era um depósito de carros usados com flâmulas de plástico vívidas e multicoloridas, agitadas por uma brisa persistente. Cadeiras de praia tinham sido montadas. Era o ferro velho de Will Darnham e Will estava a seu lado na posição de padrinho. Não havia nenhuma garota a seu lado. Cristine estacionara junto dele, cintilando ao sol de primavera. Até mesmo as laterais brancas pareciam reluzir. A voz do pai dele. Está acontecendo alguma coisa? A voz do pastor. Quem entrega essa mulher a este homem? Roland Delebey se levantou de uma das cadeiras de praia, como a proa de um navio fantasma esqueletal vindo do Hades. Sorria. E pela primeira vez, Arne viu quem estivera sentado ao lado dele. Bud Hepperton, Rich Trelanway, Moosh Welsh. Rich Trelanway estava ennegrecido e carbonizado, faltando-lhe a maior parte dos cabelos. O sangue havia escorrido pelo queixo de Bud Hepperton e se coagular em sua camisa como um vômito hediondo. O pior, no entanto, era Moosh Welsh. Fora rasgado aberto como uma sacola de lavanderia. Sorriam. Todos eles sorriam. — Eu entrego — grasnou o Roland Delebey. Sorriu e uma língua coberta do fungo da sepultura ficou pendurada do buraco fedorento de sua boca. — Eu a entrego e ele tem o recibo como prova. Ela é toda dele. A vaca é o as de espadas. — E é toda dele. Arne percebeu que estava gemendo na cabine telefônica, agarrando o fone contra o peito. Com um tremendo esforço, conseguiu escapar completamente da alucinação, visão, seja lá o que fosse, e se recompôs. Dessa vez, tentou pegar as moedas na prateleira e derrubou metade delas no chão. Enfiou dez centavos na fenda e folheou apressadamente o catálogo telefone até encontrar o número do hospital. — Denis — Denis estaria lá. Denis sempre esteve. Denis não o decepcionaria. Denis ajudaria. A telefonista atendeu e ele pediu. — Quarto 42, por favor. A ligação foi passada. O telefone começou a tocar. Tocou e tocou e tocou. Quando ele já ia desistir, uma suave voz feminina perguntou. — Segundo andar, ala C. — Com quem deseja falar? — Guilherme — disse Arne. — Denis Guilherme. — O senhor Guilherme se encontra na fisioterapia neste momento — informou a voz feminina. — Poderá falar com ele às oito. Arne pensou em dizer-lhe que era importante, muito importante. Mas, de repente, sentiu uma insuportável necessidade de sair da cabine telefônica. A claustrofobia era como a mão de um gigante pressionando seu peito. Ele podia sentir o cheiro do próprio suor. Um cheiro acre, azedo. — Senhor? — É, tudo bem. Eu ligo mais tarde — disse Arne. Desligou e quase pulou para fora da cabine, deixando suas moedas espalhadas na prateleira e no chão. Algumas pessoas se viraram para olhá-lo, um pouco interessadas, depois voltando à atenção para o que comiam. — A pizza está pronta — o balconista avisou. Arne olhou para o relógio e viu que tinha ficado quase vinte minutos na cabine. Havia suor por todo o seu rosto. Seus sovacos pareciam uma selva. As pernas estavam trêmulas. Os músculos das coxas estavam a ponto de ceder e deixá-lo cair ao chão. Pagou a pizza quase deixando a carteira cair, enquanto enfiava nela os três dólares de troco. — Tudo bem com você? — perguntou o atendente. — Parece meio pálido. — Estou ótimo — disse Arne. Agora tinha a sensação de que poderia vomitar. Catou a pizza em sua caixa branca com a palavra Ginos impressa no topo e fugiu para a fria e cortante claridade da noite. As últimas nuvens tinham desaparecido e as estrelas cintilavam como diamantes lascados. Ele parou na calçada por um momento, primeiro contemplando as estrelas, depois Christine, estacionada no outro lado da rua, esperando fielmente. — Ela jamais discutiria nem reclamaria — pensou Arne. Nunca faria exigências. Pensou também que poderia entrar nela a qualquer hora e repousar no estofamento macio, descansar em seu calor. Ela nunca se recusaria. Ela... ela... Ela o amava. — Sim, ele sentiu que isso era verdade. Da mesma forma como ele sentia às vezes que LeBay não a teria vendido a mais ninguém, fosse por duzentos e cinquenta ou dois mil dólares. Ela ficou ali esperando o comprador certo. — Alguém que... — Alguém que a amaria por ela mesma apenas — sussurrou a voz interior. — Sim, era isso. Era exatamente isso. Arne ficou imóvel com a pizza esquecida nas mãos, com o vapor branco erguendo-se preguiçosamente da caixa manchada de gordura. Olhou para Christine e foi envolvido por um tamanho turbilhão de emoções, que era como se houvesse um ciclone no corpo, reordenando tudo o que simplesmente não destruía. — Oh, ele a amava e detestava. Odiava e a apreciava. Precisava dela e precisava fugir dela. Ela era sua. Ele era dela. E... Abre parênteses. — Eu os declaro marido e mulher, unidos e selados de hoje em diante para todos, sempre, até que a morte os separe. Fecha parênteses. Mas o pior de tudo era o horror, o terrível e paralisante horror, a percepção de que... De que... Abre parênteses. — Como foi que você machucou as costas naquela noite, Arne? — Depois que Hepperton, o falecido Clarence Bud Hepperton e seus amigos acabaram com ela? — Como foi que machucou as costas para agora ter que usar esse colete fedido o tempo todo? — Como foi que machucou as costas? Fecha parênteses. A resposta surgiu e Arne começou a correr, tentando deixar para trás a revelação. Chegar a Christine antes que visse a coisa nitidamente e ficasse maluco. Ele correu até Christine, fazendo suas emoções confusas e alguma terrível percepção emergente disputar em uma corrida. Correu para ela como um viciado correria para a droga quando começa a tremer, e os tremores pioram tanto que não o deixam pensar em mais nada além do alívio. Correu como correria o maldito para o seu destino infeliz. Correu como corre o noivo para o lugar onde a noiva o espera. Correu porque dentro de Christine nada disso importava. Não a mãe, o pai, Leig, Dennis, ou seja lá o que foi que ele mesmo fez às costas naquela noite depois que todos saíram. Naquela noite em que rebocou o Plymouth quase inteiramente destruído do aeroporto e o levou de volta à garagem de Darnell. E depois que todos saíram, ele pôs a marcha de Christine em ponto morto e a empurrou. Empurrou até que começasse a rodar sobre os pneus murchos. Empurrou até que ela saiu pela porta e ele ouviu o vento de novembro uivando o agudo ao redor das carcaças e sucatas, abandonadas com seus vidros trincados e tanques de gasolina furados. Arne empurrou até os suores correr dele em rios, até o coração disparar em seu peito como um cavalo fugitivo e as costas implorarem por socorro. Empurrou Christine, o coração bombeando como se estivesse em alguma consumação infernal. Ele a empurrou e do lado de dentro o odômetro começou a girar lentamente ao contrário e por volta de uns quinze metros além da porta, as costas dele começaram a latejar de verdade e ele continuou empurrando e as costas gritaram em protesto e ele continuou empurrando, forçando os pneus vazios e dilacerados em frente com as mãos ficando dormentes e as costas gritando, gritando, gritando. E então? Alcançou Christine e se jogou para dentro, tremendo e ofegando. A pizza caiu no chão. Apanhou-a e a colocou sobre o assento, sentindo a calma dominar seu corpo lentamente como um bálsamo tranquilizante. Tocou o volante, deixou as mãos deslizarem para baixo, traçando sua curva deliciosa. Tirou uma das luvas e apalpou o bolso em busca das chaves dele, as chaves de LeBay. Arne ainda se lembrava do que tinha acontecido naquela noite, mas isso agora já não lhe parecia tão terrível. Agora, sentado ao volante de Christine, parecia bem maravilhoso. Tinha sido um milagre. Ele lembrou como, de repente, ficou mais fácil empurrar o carro porque os pneus se inflaram, como que por magia, se recompondo sem nenhuma cicatriz e, então, inflando. Os vidros quebrados começaram a se recuperar do nada, costurando-se de baixo para cima com um barulhinho de arranhar cristalino. Os amassados estalaram de volta ao normal. Arne simplesmente empurrou Christine até ela ficar boa o bastante para funcionar. E, então, ele entrou e passou a dirigir, passeando por entre as fileiras de carros velhos até o odômetro recuar, além daquilo que Rapperton e seus amigos fizeram. E, então, Christine estava bem. O que podia haver de tão terrível nisso? Nada, disse uma voz. Arne olhou em volta. Roland de LeBay estava sentado no banco do carona, usando um terno negro de frente trespassada, camisa branca e gravata azul. Uma fileira de medalhas pendia a torta de uma das lapelas do paletó. Era o traje com que ele fora sepultado. Arne sabia disso, mesmo que nunca o tivesse visto. Só que LeBay parecia mais jovem e mais durão. Não era alguém com quem você queria se meter. Ligue ela, disse LeBay. Bote o aquecimento para funcionar e vamos motorar. Claro, disse Arne e girou a chave. Christine começou a rodar, os pneus esmagando a neve acumulada. Arne empurrou Christine naquela noite até que quase todo o estrago tivesse sido reparado. Não, não reparado. Negado. Negado era a palavra certa para o que aconteceu. Então ele a recolocou na baia, Vinty, deixando o restante para ser feito por ele mesmo. Vamos ouvir um pouco de música, disse a voz ao seu lado. Arne ligou o rádio. John cantava. Dona de prima dona. Vai comer essa pizza ou não? A voz parecia ter se modificado ligeiramente. Claro, respondeu Arne. Quer um pedaço? Um olhar de soslaio. Nunca digo não a um pedaço de qualquer coisa. Arne abriu a caixa da pizza com uma das mãos e tirou um pedaço. Aqui está. Ele arregalou os olhos. A fatia de pizza começou a tremer com os longos filetes de queijo pendurados começando a balançar como os de uma teia de aranha dilacerada pelo vento. Não era mais Lebey que estava sentado ali. Era ele. Era Arne Cunningham por volta dos cinquenta anos. Não tão velho quanto Lebey naquele dia de agosto em que ele e Dennis o conheceram. Não tão velho, mas chegando lá. Meus amigos e vizinhos. Chegando lá. Seu eu mais velho usava uma camiseta um pouco amarelada e calça jeans sujas e manchadas de óleo. Os óculos eram de chifre, colados com fita adesiva. O cabelo era cortado curto e começava a recuar. Os olhos cinzentos estavam foscos e injetados de sangue. A boca tinha todas as rugas de uma solidão amarga. Porque isso, essa coisa, aparição, seja lá o que fosse, era solitário. Arne podia senti-lo. Solitário, exceto por Christine. Essa versão envelhecida dele mesmo parecia ser o filho de Holland de Delebey. A semelhança era enorme. — Vai dirigir ou vai ficar me encarando? A coisa perguntou e, de repente, começou a envelhecer diante dos olhos pasmos de Arne. Os cabelos cor de chumbo embranqueceram. A camiseta enrugou e ficou mais gasta. O corpo sob ela, contorcido pela idade. As rugas correram pelo rosto e afundaram como linhas de ácido. Os olhos recuaram nas órbitas e as córneas ficaram amareladas. Agora somente o nariz se projetava para a frente e aquele era o rosto de algum velho corvo carniceiro, mas continuava sendo o rosto dele. — Oh, sim! Ainda era o rosto dele. — Viu algo esquisito? Coachou aquele sept... não, octogenário Arne Cunningham, enquanto seu corpo se torcia, estremecia e definhava no acento vermelho de Christine. — Viu algo esquisito? — Viu algo esquisito? — Viu algo! A voz se rachou e ganhou estridência em um agudo ganido senil. A pele se rompeu em úlceras e tumores superficiais, enquanto, por trás dos óculos, cataratas leitosas cobriam os dois olhos, como persianas sendo baixadas. A coisa se decompunha diante dos olhos de Arne, desprendendo aquele mesmo cheiro que já sentira antes em Christine, o mesmo que Leigh sentira. Só que agora era pior. Era o cheiro forte, estonteante, sufocante da decomposição em alta velocidade, o cheiro da sua própria morte. Arne começou a uivar, enquanto Little Richard, no rádio, cantava Tutti Frutti. E agora os cabelos da coisa caíam empunhados de fiapos alvos. As clavículas se salientaram através da pele reluzente e esticada acima da frouxa gola redonda da camiseta. Salientaram-se através dela como grotescos lápis brancos. Os lábios encolhiam, afastando-se dos últimos dentes remanescentes que se inclinavam para um lado e para o outro como lápides. Aquilo era ele. Aquilo estava morto. No entanto, vivia. Como Christine. Aquilo vivia. Viu algo esquisito? Balbuciou aquilo de modo incoerente. Viu algo esquisito? Arne começou a gritar. Faixa 37 Junkins outra vez Defenders were clicking the guardrail posts The guys beside were just white as ghosts One says Slow down, I see spots The lines in the road just look like dots Charlie Ryan Arne chegou à garagem de Darniel mais ou menos uma hora depois. Seu passageiro, se é que realmente havia algum passageiro, há muito desaparecera. O cheiro também tinha sumido. Sem dúvida alguma, tinha sido apenas uma ilusão. Se você passar muito tempo perto dos bostas, Arne raciocinou. Tudo começa a ter cheiro de bosta. E isso os deixava felizes, naturalmente. Will estava sentado de trás da escrivaninha em seu escritório envidraçado, comendo um sanduíche gigante. Acenou com a mão gordurosa, porém não saiu de lá. Arne buzinou e estacionou. Tudo tinha sido uma espécie de sonho. Simples assim. Algum tipo maluco de sonho. Telefonar para casa. Telefonar para a Leig. Tentar ligar para Dennis e ouvir aquela enfermeira informando que ele estava na fisioterapia. Era como ser negado três vezes antes de o galo cantar ou algo semelhante. Ele se descontrolou um pouco. Qualquer um teria se descontrolado depois de toda aquela tempestade de merda que ele vinha atravessando desde agosto. Era tudo uma questão de perspectiva, não é mesmo? Durante toda a vida ele tinha sido uma coisa para as pessoas, mas agora começava a sair da concha. Transformava-se em uma pessoa normal e corriqueira, com preocupações normais e corriqueiras. Não era nada surpreendente que as outras pessoas se ressentissem com isso, porque quando alguém se modifica, abre parênteses, para o melhor ou para o pior, para a riqueza ou para a pobreza. Fecha parênteses. É natural que os outros fiquem meio esquisitos com isso. A mudança ferrava a perspectiva deles. Leig tinha falado como se achasse que ele fosse louco, e aquilo era uma puta babaquice. Ele estivera sob tensão, é claro, mas tensão era uma parte natural da vida. Se a senhorita importante ou tão protestante Leig Cabot pensasse o contrário, ela estava a caminho de uma foda abismal nas mãos do campeão de estupros que é a vida. Provavelmente ela terminaria tomando dexetrina para sair da primeira marcha de manhã e nem butal ou coa-alude para baixar o ritmo à noite. Oh, mas ele a desejava. Ainda agora, pensando nela, sentia um enorme, inexplicável e indizível desejo cortá-lo como vento frio, fazendo-o apertar o volante de Christine fortemente com as duas mãos. Era um desejo quente, grande demais e elementar demais para ter nome. Era uma força em si mesmo. Mas estava tudo bem com ele agora. Sentia que tinha cruzado a última ponte, ou coisa assim. Arne tinha recuperado a consciência, parada no meio de uma estreita estradinha de acesso, além do estacionamento mais distante do Monroeville, ou meio. Isso significava que ele estava mais ou menos a meio caminho da Califórnia. Ao sair e olhar atrás do carro, tinha visto um buraco aberto num banco de neve, e havia neve derretido e espalhada sobre o capô de Christine. Aparentemente, ele perdeu o controle, derrapou pelo estacionamento. Abre parênteses. O qual, mesmo com a temporada de compras de Natal acontecendo com força total, permanecia misericordiamente vazia naquela parte remota. Fecha parênteses. E bateu no banco de neve. Era muita sorte não ter sofrido um acidente. Uma bruta sorte. Ele tinha ficado ali parado por algum tempo, ouvindo o rádio e olhando para a meia lua que flutuava acima, através do para-brisa. Bob Helms tinha surgido cantando Jingle Bells Rock, um som da temporada, como diziam os DJs. E Arne tinha sorrido de leve, sentindo-se melhor. Não conseguia recordar exatamente o que tinha visto, ou achado o que viu, e, na verdade, nem queria. Seja lá o que fosse, aquela fora a primeira e última vez. Tinha certeza disso. As pessoas o fizeram imaginar coisas. Provavelmente adorariam isso, se ficassem sabendo. Só que ele não lhes daria essa satisfação. As coisas iriam melhorar por todos os lados. Ele iria recuperar os relacionamentos em casa. De fato, poderia começar hoje à noite vendo um pouco de TV com os pais, bem como nos velhos tempos. E ele iria reconquistar Leigh. Se ela não gostava do carro, não importava o quão estranhos fossem seus motivos, tudo bem. Talvez, dentro em breve, ele até comprasse outro carro e lhe diria que tinha dado Christine na troca. Poderia manter Christine ali, no estacionamento pago. O que Leigh não visse, seu coração não sentiria. E o Will? Essa seria a última viagem que ele faria para o Will no próximo fim de semana. Aquela merda já tinha ido longe demais. Arnie sentia isso. Deixe o Will achar que ele era um covarde, se assim quisesse. Um indiciamento pelo crime de transporte interestadual de cigarros e álcool não licenciados não ficaria muito bonito na ficha de inscrição para a universidade. Ficaria? Um indiciamento por crime federal. Não. Não era nada legal. Ele riu um pouco. Ele realmente se sentia melhor. Purgado. A caminho da garagem, comeu a pizza, embora estivesse fria. Estava faminto. Achou curioso que faltasse um pedaço da pizza. De fato, aquilo o deixou um pouco alarmado. Mas ele descartou o fato. Sem dúvida, Arnie tinha comido o pedaço durante aquele estranho período em branco. Talvez até o tivesse jogado fora pela janela. Uau! Aquilo tinha sido assustador. Nada mais daquela merda. Ele tornou a rir. Dessa vez, um pouco menos trêmulo. Agora ele saiu do carro, bateu a porta e foi na direção do escritório de Will para descobrir o que ele queria que Arnie fizesse esta noite. Arnie lembrou, de repente, que o dia seguinte era o último dia de aulas antes do feriado de Natal, o que lhe fez andar com mais empolgação. Foi quando a porta lateral, aquela que ficava ao lado do portão de carro, se abriu e surgiu um homem. Era Junkins. Outra vez. Ele viu que Arnie olhava para ele e ergueu a mão. Oi, Arnie. Arnie olhou para Will. Através do vidro, Will deu de ombros e continuou comendo sanduíche. Olá! Disse Arnie. O que posso fazer por você? Bem, eu não sei. Respondeu Junkins. Sorriu e então seus olhos deslizaram de Arnie até Christine, avaliando, procurando algum estrago. Quer fazer alguma coisa por mim? Não quero fazer porra nenhuma. Disse Arnie. Podia sentir a cabeça começando a latejar de raiva novamente. Ruddy Junkins sorriu, aparentemente, sem se ofender. Só estou fazendo uma visitinha. Como vai você? Estendeu a mão. Arnie apenas olhou para ela. Nem um pouco constrangido, Junkins deixou a mão cair, caminhou até Christine e começou a examiná-la mais uma vez. Arnie ficou observando o policial, apertando os lábios com tanta força que ficaram lívidos. Senti um novo pulsar de raiva cada vez que Junkins colocava a mão em Christine. Ei, talvez devesse comprar um ingresso para a temporada ou coisa parecida, disse Arnie. Como para os jogos dos Steelers. Junkins se virou e o fitou inquisitivamente. Deixa para lá. Arnie falou carrancudo. Junkins prosseguiu com seu exame. Sabe, disse, foi uma coisa estranha para diabo que aconteceu com Bud Happerton e aqueles dois garotos, não foi? Foda-se, pensou Arnie. Não vou me meter com esse bosta. Eu estava na Filadélfia, torneio de xadrez. Eu sei, respondeu Junkins. Céus, você realmente está me investigando. Junkins voltou até ele. Agora não havia sorriso em seus lábios. É, isso mesmo, disse. Estou investigando você. Três dos rapazes que eu acredito que estiveram envolvidos na destruição de seu carro agora estão mortos. Além, um quarto que aparentemente deu azar de estar naquele carro na noite de terça-feira. É uma coincidência muito grande. Grande demais para mim. Pode ter certeza de que eu estou lhe investigando. Arnie olhou para ele, a surpresa suplantando a raiva, hesitante. Eu achei que tivesse sido um acidente. Que eles tinham bebido demais. Estavam em alta velocidade e... Houve outro carro envolvido. Cortou Junkins. E como você sabe disso? Em primeiro lugar, havia marcas de pneus na neve. Infelizmente, o vento as borrou demais para que pudéssemos tirar uma foto decente. Entretanto, uma das barreiras do Parque Estadual de Scanty Hills foi quebrada e encontramos traços de tinta vermelha nela. O camaro de Bud não era vermelho. Era azul. Junkins mediu Arnie com os olhos. Também encontramos traços de tinta vermelha encrustados na pele de Murch Welsh. Arnie, sacou isso? Encrustados. Você faz ideia do tamanho da força com que um carro precisa atingir um sujeito para encrustar tinta na pele dele? Você deveria ir lá fora e começar a contar carros vermelhos, replicou Arnie friamente. Passaria de 20 antes de chegar a Basin Drive, posso garantir. Pode apostar, retrucou Junkins. Mas enviamos nossas amostras ao laboratório do FBI, em Washington, onde eles têm amostras de cada tonalidade de tinta já usada em Detroit. Recebemos a resposta hoje. Tem alguma ideia de qual seria? Quer adivinhar? O coração de Arnie batia pesado no peito e nas têmporas soavam batidas correspondentes. Já que você veio até aqui, meu palpite é que seria vermelho ou tono, a cor de Christine. Um troféu para você, garoto, disse Junkins. Acendeu um cigarro e contemplou Arnie através da fumaça. Junkins abandonara qualquer simulação de bom humor e seu olhar era frio. Arnie levou as mãos à cabeça em um gesto exagerado de irritação. Vermelho ou tono. E daí? Christine foi pintada sim por encomenda, mas Ford's de 1959 a 1963 foram pintados em vermelho ou tono, bem como Thunderbirds. A Chevrolet ofereceu a mesma tonalidade de 1962 a 1964 e durante algum tempo, em meados dos anos 50, era possível conseguir um Hamburger vermelho ou tono. Já estou trabalhando no meu 58 há seis meses. Eu tenho os livros sobre carros. Não dá para trabalhar num carro antigo sem esses livros, ou você se ferra antes mesmo de começar. Vermelho ou tono era uma opção popular. Eu sei disso. Olhou fixamente para Junkins. E você sabe também, não sabe? Junkins não disse nada. Simplesmente continuou olhando para Arnie, daquela maneira fixa, grave e perturbadora. Arnie nunca tinha sido olhado assim por ninguém na sua vida, mas ele identificou o olhar. Imaginou que qualquer um identificaria. Era um olhar de suspeita franca e forte. Isso o assustou. Alguns meses antes, talvez até mesmo semanas, isso seria tudo que o olhar faria. Mas agora ele também o enfurecia. Você está forçando mesmo a barra. Afinal, o que diabos você tem contra mim, Sr. Junkins? Por que você não larga do meu pé? Junkins riu e caminhou em um largo semicírculo. O lugar estava completamente vazio, exceto por eles dois e o Will em seu escritório, terminando o sanduíche, lambendo o azeite que lhe escorrera para as mãos e ainda os observando atentamente. O que tenho contra você? exclamou ele. Que tal homicídio doloso, Arnie? Isso prende a sua atenção? Arnie ficou muito quieto. Não se preocupe, disse Junkins, sem parar de andar. Nada de cenas de tiradurão por aqui. Nada de ameaças contra a sua integridade física. Nada de ler os seus direitos. Tudo ainda está perfeito para o nosso herói, Arnold Cunningham. Eu não entendo nada do que você está. Você entende muito bem. Junkins rugiu. Ele tinha parado perto da gigantesca carroceria amarela de um caminhão, mais um dos caminhões de lixo em construção de Johnny Pumberton. Olhou fixamente para Arnie. Três dos garotos que arrebentaram o seu carro estão mortos. Amostras de tinta vermelho outono foram recolhidas em ambas as cenas de crime, levando-nos a acreditar que o veículo usado pelo criminoso nos dois casos era, pelo menos em parte, pintado de vermelho outono. E, puxa vida, simplesmente acontece que o carro que aqueles garotos arrebentaram era quase todo vermelho outono. E você fica aí parado empurrando os óculos para cima do nariz me dizendo que não entende o que estou falando. Eu estava na Filadélfia quando aconteceu, respondeu Arnie com calma. Você não entendeu isso? Não entendeu mesmo isso? Garoto, disse Junkins jogando fora o cigarro, Essa é a pior parte de tudo. Essa é a parte que realmente fede. Eu queria que você fosse embora ou me prendesse ou coisa assim, porque eu tenho de bater o ponto e trabalhar um pouco. Por enquanto, disse Junkins, isso é tudo que eu tenho. Na primeira vez, quando o Elche foi morto, você supostamente estava em casa, dormindo. Uma desculpa fraca, eu sei, disse Arnie. Acredite, se soubesse que essa merda ia cair na minha cabeça, contrataria um amigo doente para me fazer companhia. Oh, não! A história foi boa, respondeu Junkins. Seus pais não tinham motivos para duvidar dela. Eu percebi isso quando falei com eles. E álibis, os verdadeiros, em geral, têm mais furos do que um terno do Exército da Salvação. Quando começam a aparecer armaduras, é que me deixam nervoso. — Meu Deus do céu! — exclamou Arnie, quase gritando. — Eu estava num maldito campeonato de xadrez. Já faz quatro anos que eu estou no clube de xadrez. — Até hoje! — disse Junkins. E Arnie tornou-o a ficar imóvel. Junkins assentiu. — Oh, sim, eu falei com o conselheiro do clube, Herbert Slowson. Ele disse que você nunca perdeu uma reunião nos primeiros três anos. Até mesmo apareceu em uma ou duas reuniões com um resfriado fraco. Você era o melhor jogador dele. Então, neste período, você já começou a faltar desde o começo e... Eu tinha que trabalhar no meu carro. E arranjei uma garota. Ele disse que você perdeu os primeiros três torneios e que ele ficou muito surpreso ao ver seu nome na lista dos participantes do Encontro dos Estados do Norte. Ele achava que você já tinha perdido qualquer interesse pelo clube. Já lhe disse... É, você já me disse. Muito ocupado. Carros e garotas. Justamente as duas coisas que mais deixam os garotos ocupados. Entretanto, você recuperou o interesse por tempo suficiente para ir à Filadélfia. E então abandonou o clube. Isto me parece muito estranho. Não vejo nada de estranho nisso, replicou Warnie, mas sua voz parecia distante, quase perdida no rugido marítimo do sangue em seus ouvidos. Mentira! Dá a impressão de que você sabia o que estava para acontecer e se protegeu com um álibi perfeito. O estrondo em sua cabeça agora soava como as batidas firmes das ondas, cada uma delas acompanhada por uma pontada de dor. Estava ficando com dor de cabeça, porque aquele homem monstruoso, com seus olhos castanhos inquisitivos, não ia embora de uma vez? Nada daquilo era verdade. Nada. Warnie não tinha armado nada, nem o álibi, nem nada a mais. Ficara tão surpresa como qualquer outra pessoa ao ler no jornal o que havia acontecido. É claro que ficara. Não havia nada de estranho acontecendo, a não ser que fosse a paranoia desse lunático e... Abre parênteses. Afinal, como foi que machucou suas costas, Arne? E por falar nisso, você vê algo esquisito? Você vê. Fecha parênteses. Fechou os olhos e, por um momento, o mundo pareceu cambalear na órbita e ele viu aquele rosto esverdeado, sorridente e apodrecido, flutuando à sua frente, dizendo... Dê partida. Ligue o aquecimento e vamos motorar. E, aproveitando o passeio, vamos pegar os bostas que arrebentaram nosso carro. Vamos foder com os viadinhos, garoto. O que você me diz? Vamos bater neles com tanta força que o Papa Defuntos no hospital terá de usar pinças para tirar as lascas de tinta das carcaças. O que me diz? Bote algum rock antigo para tocar no rádio e vamos rodar. Vamos. Arne tateou-a às suas costas, tocou Christine. Sua dura, fria e tranquilizadora superfície e as coisas voltaram a se encaixar no lugar. Ele abriu os olhos. Tem só mais uma coisa, na verdade, falou Jenkins, e é muito subjetiva. Nada que dê para colocar num relatório. Você está diferente dessa vez, Arne. Mais duro, de certa forma. É quase como se você tivesse envelhecido vinte anos. Arne riu e ficou aliviado ao ouvir seu riso suando com naturalidade suficiente. Senhor Jenkins, eu acho que você está ficando louco. Junkins não se juntou a ele na risada. Aham. Eu sei disso. Essa história toda é louca. Mais louca do que qualquer outra coisa que eu investiguei nos meus dez anos de detetive. Da última vez, eu achei que você estava disposto a me escutar, Arne. Senti que você estava... Não sei. Perdido, infeliz, tateando em volta à procura de uma saída. Agora não sinto mais nada disso. É quase como se eu estivesse falando com uma pessoa completamente diferente. E nada agradável. Não tenho mais nada para falar com você. Arne disse subitamente e foi para o escritório. Eu quero saber o que aconteceu. Disse Junkins atrás dele. E vou descobrir. Pode acreditar. Faça-me um favor e fique longe daqui. Disse Arne. Você está louco. Entrou no escritório. Fechou a porta e percebeu que suas mãos não tremiam nem um pouco. O aposento estava abafado com os cheiros de charuto, azeite e alho. Passou diante de Will sem falar. Pegou seu cartão de ponto no escaninho e marcou no relógio. Cachute. Então olhou pela janela da sala e viu Junkins parado lá fora, observando Christine. Will nada disse. Arne podia ouvir o barulho de motor da respiração do homem gordo. Uns dois minutos depois, Junkins foi embora. Tira. Disse Will e deu um longo arroto que soou como uma motosserra. É. Rapperton. É. Ele acha que tive alguma coisa a ver com aquilo. Mesmo você estando na Filadélfia? Arne balançou a cabeça. Ele parece nem dar a mínima para isso. É um tiro esperto, então, pensou Will. Ele sabe que os fatos estão errados e sua intuição lhe diz que há algo ainda mais errado e, por isso, foi mais fundo no caso do que qualquer outro tiro iria. Mas ele poderia passar um milhão de anos investigando sem nunca se aproximar da verdade. Will lembrou do carro vazio rodando sozinho até a baia 20 como um estranho brinquedo movido à corda. A fenda vazia, da ignição girando para o start. O motor acelerando uma vez, como um rosnado de aviso e depois parando. E pensando nessas coisas, Will não se sentiu confiante o bastante para encarar Arne, embora a experiência dele em falsidades rotineiras fosse de uma vida inteira. — Não quero mandá-lo à Albany, se os tiras estão vigiando você. — Não dou a mínima se você vai me mandar ou não à Albany, mas não precisa se preocupar com o cara. É o único tira que falou comigo e está louco. Só se interessa pelos dois casos de atropelamento e fuga. — Os olhos de Will agora se fixaram nos de Arne, que eram cinzentos e distantes. Os de Will tinham uma não cor desbotada, com as córneas levemente amareladas. Os olhos de um gato velho e malandro que já vira milhares de camundongos virados do avesso. — Ele está interessado em você — disse. — É melhor eu mandar Jimmy. — Você gosta do jeito que Jimmy dirige, não gosta? — Will olhou para Arne por um momento e depois suspirou. — Tudo bem — disse. — Mas se você vir esse tira, caia fora. E se for pego segurando uma sacola, Cunningham, a sacola é sua. — Entendeu bem? — Claro — respondeu Arne. — Quer que eu trabalhe esta noite ou o quê? — Tem um Buick 77 na Baia 49. Tire o motor de arranque. Cheque o solenoide. Se tudo parecer bem, tire isso também. Arne assentiu e saiu. Os olhos atentos de Will desviaram-se dele. Não o viram andando até Christine. Sabia que não deveria mandá-lo a Albany naquele fim de semana. O garoto também sabia disso e iria em frente de qualquer jeito. Tinha dito que iria. E por Deus, ele iria mesmo. E se acontecesse alguma coisa, o garoto se viraria sozinho. Will tinha certeza disso. Houve um tempo em que Arne não teria dado conta, mas esse tempo já tinha passado. Will ouvira tudo pelo interfone. Junkins estava certo. O garoto estava mais duro agora. Will começou a olhar novamente para o 58 de Arne. O garoto iria a Nova York no Chrysler de Will. E enquanto ele estivesse ausente, Will vigiaria Christine. Vigiaria Christine para ver o que aconteceria. Faixa 39 Arne em Apuros With nuggle-bite bucketed seats in front and back Everything's chrome, man Even my jack Step on the gas She goes a-how I'll let you look But don't touch my custom machine The Beach Boys Na tarde seguinte, Rudolf Junkins e Rick Mercer, da divisão de detetives da Polícia Estadual da Pensilvânia, tomavam café em um sombrio e pequeno escritório com a tinta descascando das paredes. Do lado de fora, uma mistura deprimente de granizo e neve caía. Tenho certeza que vai ser nesse fim de semana, disse Junkins. Nos últimos oito meses, aquele Chrysler tem rodado a cada quatro ou cinco semanas. Apenas entenda que prender Darniel e essa sua fixação pelo garoto são duas coisas diferentes. Pois para mim são a mesma coisa, replicou Junkins. O garoto sabe alguma coisa. Se eu der uma dura nele, posso descobrir o quê? Você acha que ele teve algum cúmplice? Alguém que usou o carro e matou aqueles garotos enquanto ele estava no torneio de xadrez? Junkins balançou a cabeça. Não, raios. Ele tem exatamente um único amigo próximo que está hospitalizado. Não sei o que eu acho, exceto que o carro esteve envolvido. E ele também. Junkins pousou o copo de isopor com o café e apontou para o homem sentado do outro lado da mesa. Assim que conseguirmos fechar aquela garagem, vou querer seis técnicos do laboratório revirando tudo de cabo a rabo, virando do avesso. Vou querer aquele carro num elevador hidráulico, sendo examinado em busca de amassados, calombos, pintura refeita e sangue. É isso que eu quero de verdade, Rick. Apenas uma gota de sangue. Você não gosta do garoto, né? Comentou Rick. Junkins deu uma risadinha espantada. Sabe que eu meio que gostei dele quando o vi pela primeira vez. Eu gostei dele e senti pena também. Tive a impressão de que ele tentava proteger alguém que sabia alguma coisa dele, mas dessa vez eu não gostei nem um pouco dele. Junkins pensou mais um pouco. Também não gostei daquele carro. E da maneira como o garoto tocava nele sempre que eu o colocava contra a parede. Era assustador. Rick respondeu. Desde que você se lembre que Darnel é o cara que eu tenho que prender. Ninguém em Harrisburg tem o menor interesse no seu garoto. Eu me lembrarei, disse Junkins. Tornou a pegar o copo e olhou para Rick com ar grave. Porque ele é um meio para chegar ao fim. Vou pegar quem matou aqueles rapazes, nem que seja a última coisa que faça. Talvez nem seja neste fim de semana, disse Rick. Mas foi. Dois policiais à paisana do esquadrão de ofensas criminais do estado da Pensilvânia estavam sentados na cabine de uma picape Dutson de quatro anos de idade e na manhã do sábado, 16 de dezembro, observando enquanto o Chrysler preto de Will Darner passava pela grande porta da garagem e ganhava a rua. Caiu uma garoa leve que não era gelada o bastante para virar granizo. Era um daqueles dias nevoentos nos quais é impossível dizer onde terminam as nuvens mais baixas e começa a verdadeira neblina. O Chrysler estava com os faroletes corretamente acesos. Arne Cunningham era um motorista prudente. Um dos policiais levou um walk-talk à boca e falou. Ele acabou de sair no carro de Darnel. Vocês fiquem espertos. Seguiram o Chrysler até a I-76. Quando viram Arne subir a rampa leste com a placa indicando Heidesburg, manobraram para a rampa oeste na direção de Ohio e falaram com os outros policiais. Eles iriam descer da I-76 na saída seguinte, retornando em seguida à posição original perto da garagem de Darnel. Ok, respondeu a voz de Junkins. Vamos fazer uma omelete. Vinte minutos mais tarde, enquanto Arne rodava para a leste a tranquilos e permitidos 80 km por hora, Três policiais, com toda a papelada correta em mãos, bateram à porta de William Upshaw, que morava no muito sofisticado subúrbio de Seu Weakley. Upshaw atendeu à porta em seu roupão de banho. De trás dele vinham os grasnidos do desenho animado das manhãs de sábado na TV. — Quem é meu bem? — perguntou sua esposa da cozinha. Upshaw olhou para os papéis, mandados judiciais, e sentiu que poderia desmaiar. Um deles determinava a apreensão de todos os registros de impostos de Upshaw relacionados a Will Darnel, pessoa física, e Will Darnel, pessoa jurídica. Os mandados tinham a assinatura do procurador-geral da Pensilvânia e de um juiz do Supremo Tribunal. — Quem é meu bem? — tornou a perguntar sua esposa, e um dos filhos deles veio olhar com olhos arregalados. Upshaw tentou falar, mas de sua boca saiu apenas um coaxar rouco. — Acontecera. Ele sonhara com aquilo e finalmente acontecera. A casa em Seu Weakley não o protegera disso. A mulher que lhe mantinha a uma distância segura, na cidadezinha de King of Prussia, não o protegera disso. — Estava aqui. Podia lê-lo no rosto liso daqueles tiras em seus ternos, Anderson Little, comprados em lojas. O pior de tudo era que um dos homens era agente federal da ATF, agência responsável por álcool, tabaco e armas de fogo. Este lhe exibiu uma segunda identificação que o proclamava como agente de algo denominado Força-Tarefa Federal de Controle de Drogas. Um rosto só permanece assim quando podemos nos dar ao luxo de ter pensamentos nobres, lei e ordem, certo e errado, mocinhos e bandidos. Abriu a boca para responder ao tira federal, mas emitiu apenas outro coaxar rouco. — Essa informação está correta? — O federal perguntou pacientemente. — Sim, coaxou Bill Upshaw. — E outro escritório no número 100 da Frankstown Road, em Monroville? — Sim. — Meu bem, quem é? — Amber perguntou e apareceu no corredor. Ao ver os três homens de pé na entrada, ela fechou a gola do roupão. Os desenhos animados estrondavam. Upshaw pensou de repente, quase aliviado. — É o fim de tudo. O garoto, que tinha vindo ver quem os visitava tão cedo numa manhã de sábado, subitamente enrompeu em lágrimas e correu para a segurança dos superamigos no Canal 4. Quando Rudd Junkins recebeu a notícia de que Upshaw havia sido intimado e que todos os documentos relativos a Adarnell foram apreendidos, tanto na residência dele quanto no escritório de Monroville, ele liderou meia dúzia de policiais estaduais naquilo que teria sido chamado de batida nos velhos tempos. Mesmo durante a temporada de fim de ano, a garagem continuava moderadamente movimentada no sábado. Abre parênteses, embora não chegasse perto de ser o lugar fervilhante que virava nos fins de semana do verão. Fecha parênteses. De forma que quando Junkins pegou o megafone e começou a usá-lo, talvez umas 24 cabeças se viraram para ver o que era. Eles teriam assunto para conversar até o ano novo. Aqui é a polícia estadual da Pensilvânia, anunciou Junkins pelo megafone. As palavras ecoaram e reverberaram. Ele percebeu que mesmo num momento como aquele, seus olhos se fixavam no Plymouth vermelho e branco parado e vazio na Baia 20. Junkins já tinha manipulado meia dúzia de armas de assassinatos nos seus anos de polícia, algumas vezes no local do crime e com mais frequência no banco das testemunhas. Mas só olhar para aquele carro já lhe dava calafrios. Gitney, o sujeito da Receita Federal que o acompanhava naquela incursão, franziu a testa, incitando-o a prosseguir. Nenhum de vocês sabe o porquê disso tudo. Nenhum de vocês. Entretanto, tornou a erguer o megafone. Esta empresa está fechada. Eu repito, esta empresa está fechada. Vocês podem retirar seus veículos se estiverem em condições de rodar. Do contrário, por favor, saiam rápida e calmamente. Esta empresa está fechada. O megafone emitiu um clique amplificado ao ser desligado. Junkins olhou para o escritório e viu que o Will Darnell falava ao telefone, com um charuto apagado na boca. Jim Sykes estava em pé junto à máquina de coca, e seu rosto simplório era um retrato de desalento confuso. Não parecia muito diferente do filho de Bill Upshaw no momento, logo antes de se desfazerem lágrimas. — Entende os seus direitos, conforme o que eu acabei de ler? O policial encarregado era Rick Mercer. Atrás deles, a garagem estava vazia, exceto por quatro tiras uniformizadas que faziam o trabalho burocrático relativo aos carros que foram apreendidos quando a garagem fora fechada. — Sim — disse Will. Seu rosto estava sereno. O único sinal de perturbação era a respiração ainda mais sibilante, a rápida subida e descida do grande peito sob a camisa branca de gola aberta e a maneira como segurava constantemente o inalador em uma das mãos. — Tem algo a nos dizer neste momento? — Perguntou Mercer. — Não. Até que meu advogado chegue. — Seu advogado pode nos encontrar em Harrisburg — disse Jenkins. Will olhou para Jenkins com desprezo e nada disse. Lá fora, mais policiais uniformizados tinham terminado de afixar selos em todas as portas e janelas da garagem, exceto sobre a pequena porta lateral. Enquanto não acabasse o estado de interdição, todas as entradas e saídas seriam feitas por ali. — Nunca ouvi falar em nada mais louco — disse Will Darnell, por fim. — Vai ficar mais louco ainda — disse Mercer, sorrindo sinceramente. — Você vai ficar fora de circulação por um tempo bem longo — Will. Talvez um dia eles o nomeiem encarregado da manutenção dos carros da prisão. — Sei quem é você — disse Will, olhando para ele. — Seu nome é Mercer. Conheci bem seu pai. Foi o tiro a mais sujo que já existiu em Kings Country. O sangue sufugiu do rosto de Rick Mercer e ele ergueu a mão. — Pare com isso, Rick — disse Jenkins. — Claro — disse Will. — Vocês se divirtam agora. Façam suas piadas sobre os carros da prisão. Em duas semanas estarei aqui de novo fazendo negócios. E se vocês não sabem disso, são ainda mais imbecis do que parecem. Olhou em volta, fitando-os com seus olhos inteligentes, sardônicos e encurralados. De repente, levou o inalador à boca e aspirou o fundo. — Tirem este saco de merda daqui — disse Mercer. Ainda estava pálido. — Você está bem? — perguntou Jenkins. Estavam sentados dentro de uma viatura estadual Ford sem pintura especial uma hora mais tarde. O sol resolveram aparecer e brilhava ofuscante sobre a neve que derretia e as ruas molhadas. A garagem de Darnel permanecia silenciosa. Os documentos da empresa e o Plymouth envenenado de Cunningham estavam engaiolados com segurança lá dentro. — Aquilo que ele disse sobre meu pai — disse Mercer em voz espessa. — Meu pai se matou, Ruddy. Um tiro na cabeça. E eu sempre pensei. Eu li na faculdade. Ele deu de ombros. Muitos tiras se matam. Melvin Purvis se matou, sabe? Foi ele quem pegou Dillinger. Mas a gente pensa nisso. Mercer, sem nenhum cigarro, puxou a fumaça para dentro numa longa e trêmula inspiração. — Ele não sabia de nada — disse Junkins. — Não sabia o cacete — disse Mercer. Desceu o vidro de sua janela e jogou o cigarro fora. Depois pegou o microfone sob o painel. — Central, aqui é móvel 2. — Positível, móvel 2. — Como vai o nosso pombo-correio? — Está na Interestadual 84, chegando a Port Gervis. Port Gervis era o ponto de cruzamento entre a Pensilvânia e Nova York. — Tudo pronto em Nova York? — Afirmativo. — Diga a eles novamente que eu quero que ele chegue até Nordeste de Middletown, antes de ser pego e que o bilhete de pedágio seja apreendido como evidência. — Positivo. Mercer recolocou o microfone no lugar e sorriu de leve. — Assim que ele atravessar a divisa de Nova York, não restará dúvida no mundo de que o caso é federal. Mas nós ainda temos a preferência. — Não é uma beleza? — Junkins não respondeu. — Não via beleza alguma naquilo. Desde Darnel com seu inalador ao pai de Mercer dando um tiro na cabeça. Junkins estava dominado por uma assustadora sensação de inevitabilidade, uma impressão de que as coisas terríveis não estavam acabando, mas apenas começando a acontecer. Sentia-se na metade de uma história sombria que talvez se revelasse terrível demais para ser terminada. — Exceto que ele agora tinha que terminá-la, não tinha? — Tinha. — A horrenda sensação e a terrível imagem persistiam. Da primeira vez que falara com Arne Cunningham, tinha conversado com um homem que se afogava. E da segunda vez, o afogamento já tinha acontecido. E Junkins falara com um cadáver. A cobertura de nuvens no céu a oeste de Nova York começava a se abrir e o ânimo de Arne ficou melhor. Era sempre bom se afastar de Libertyville, se afastar de... de tudo. Nem mesmo saber que levava contrabando no porta-malas era algo capaz de diminuir aquela euforia. E pelo menos não havia drogas desta vez. Lá, no fundo da mente dele, quase não percebida, mas estava lá, havia uma vã especulação sobre como as coisas seriam diferentes e como sua vida mudaria se ele simplesmente se livrasse da carga de cigarros e fosse embora. Se ele simplesmente deixasse para trás toda aquela confusão deprimente. Só que, evidentemente, não faria nada disso. Claro que era impossível abandonar Christine, depois de ter investido tanto nela. Arne ligou o rádio e cantarolou junto com uma canção atual. O sol, enfraquecido pelo mês de dezembro, mas ainda tentando ser bravo, libertou-se inteiramente das nuvens e Arne sorriu. Ainda sorria quando o carro da polícia estadual de Nova York emparelhou com o dele na faixa lateral e o acompanhou. O alto-falante do teto começou a entoar. — Isto é para o Chrysler. Encoste, Chrysler. Encoste, Chrysler. Arne olhou para o lado, com um sorriso desaparecendo dos lábios. Viu os óculos escuros. Óculos de tira. O terror que se apoderou dele era mais forte do que poderia imaginar sobre qualquer emoção, e não estava aterrorizado por si mesmo. Sua boca ficou completamente seca. A mente entrou num estado de hiperatividade confusa. Viu-se pisando no acelerador e voando dali. Talvez tivesse feito isso se estivesse dirigindo Christine. Mas não estava. Viu Will Darnel avisando que se fosse apanhado levando um saco... O saco era seu. E, acima de tudo, viu Junkins. Junkins com aqueles argutos olhos castanhos. E soube que aquilo era obra dele. Desejou que Rudolf Junkins estivesse morto. — Encoste, Chrysler. Não estou falando apenas para ouvir a minha voz. Encoste imediatamente. — Não posso dizer nada — pensou Arne incoerentemente enquanto se dirigia para o acostamento. Seus colhões formigavam. O estômago se revolvia furiosamente. Podia ver os próprios olhos no retrovisor aterrorizados por trás dos óculos. Aterrorizados, mas não por ele. Não por ele. Christine. Arne temia por Christine. O que eles poderiam fazer a Christine? Sua mente, angustiada pelo pânico, girou em um caleidoscópio de imagens misturadas. Formulários de inscrição da universidade, carimbados com o veredicto, rejeitado, criminoso condenado. Grades de prisão, aço azulado. Um juiz inclinando-se da alta bancada, o rosto branco e acusador. Trogloditas homossexuais no pátio da prisão, ansiosos por carne fresca. Christine, na esteira de transporte, até o compactador de carros no ferro velho atrás da garagem. E então, no que ele parou o Chrysler e pôs à marcha, em ponto morto, o carro da polícia estadual, parando logo atrás dele. Abre parênteses. E mais outros, surgindo como por mágica, parando à sua frente. Fecha parênteses. Um pensamento surgiu do nada, impregnado de frio consolo. Christine pode cuidar de si. Outro pensamento surgiu enquanto os tiras saíram e caminharam até ele, um deles segurando na mão um mandado de busca. Este outro pensamento também pareceu nascer do nada, mas reverberou com os tons ásperos de homem velho de Roland de Lebay. E ela cuidará de você, rapaz. Tudo que você tem que fazer é continuar acreditando nela e ela cuidará de você. Arne abriu a porta do carro e saiu, um momento antes que um dos tiras pudesse abri-la. Arnold Richard Cunningham? Perguntou um dos policiais. Sim, eu mesmo, respondeu Arne calmamente. Eu ultrapassei o limite de velocidade? Não, filho, disse outro tira. Mas você está ferrado do mesmo jeito. O primeiro policial deu um passo à frente, tão formal quanto um oficial de carreira do Exército. Tem um documento legal devidamente executado, permitindo a revista desse Chrysler Imperial 1966, em nome do povo do Estado de Nova Iorque, da Comunidade da Pensilvânia e dos Estados Unidos da América. Além disso... Bem, isso cobre mais ou menos a porra toda, não é mesmo? Disse Arne. Suas costas latejaram dolorosamente e ele apertou o lugar com as duas mãos. Os olhos do policial se regalaram ligeiramente ao ouvir aquela voz de velho saindo daquele rapazinho, mas prosseguiu. Também tenho permissão para apreender qualquer contrabando encontrado no decorrer desta revista, em nome do povo do Estado de Nova Iorque, da Comunidade da Pensilvânia e dos Estados Unidos da América. Certo, disse Arne. Nada daquilo parecia real. Luzes azuis piscavam confusamente. Pessoas passando em seus carros se viravam para olhar, mas ele não sentiu nenhuma vontade de se virar para o outro lado, de esconder o rosto, e isso foi algum alívio. Me dá as chaves, garoto, disse um dos policiais. Por que você não pega sozinho, seu bosta? Disse Arne. Você não está se ajudando muito, garoto, o policial comentou, mas ele ainda assim parecia espantado e até um pouco assustado. Por um instante, a voz do garoto tinha ficado mais grave e rouca, e ele soou quarenta anos mais velho, um sujeito bem durão, em nada semelhante ao garoto magricela à sua frente. Ele se inclinou, pegou as chaves e os três policiais foram imediatamente até o porta-malas. Eles sabem, pensou Arne, resignado. Enfim, isso não tinha nada a ver com a obsessão de Junkins por Buddy Haperton, Mutch Welch e os outros. Abre parênteses. Pelo menos, não diretamente. Arne emendou com cautela. Fecha parênteses. Isso cheirava a uma operação bem planejada e bem coordenada contra as operações de contrabando de Will, a partir de Libertyville até Nova York e a Nova Inglaterra. Garoto, disse um dos tiras, você gostaria de responder algumas perguntas ou prestar uma declaração? Se você achar que sim, eu lerei os seus direitos agora. Não, replicou Arne tranquilo, não tenho nada a dizer. As coisas poderiam ficar bem mais fáceis para você. Isso é coação, disse Arne, sorrindo de leve. Fique esperto ou vai acabar abrindo um belo buraco no seu próprio caso. O tira ficou vermelho. Se você quer ser um babaca, é problema seu. O porta-malas do Chrysler estava aberto. Eles haviam tirado o estepe, o macaco e as várias caixas de peças pequenas, parafusos, porcas, molas, coisas assim. Um dos policiais estava quase inteiro dentro do porta-malas. Só as pernas vestidas de cinza azulado estavam para fora. Por um momento, Arne teve a vaga esperança de que eles não encontrariam o compartimento secreto. Mas logo dispensou a ideia. Era apenas a parte infantil dele, a parte que agora Arne desejava que se consumisse em chamas, porque ultimamente tudo o que essa parte fazia era doer. Eles encontrariam o compartimento. Quanto mais rápido isso acontecesse, mais depressa terminaria aquela horrível cena de beira de estrada. Como se algum deus tivesse ouvido aquele desejo e decidido concedê-lo imediatamente, o policial no porta-malas exclamou triunfante. Cigarros? Muito bem, disse o tira que leram o mandado de busca. Pode fechar. Virou-se para Arne e fez a leitura dos direitos. Você compreende os seus direitos conforme eu os li? Sim, disse Arne. Quer fazer alguma declaração? Não. Entre no carro, filho. Você está preso. Estou preso. Pensou Arne e quase explodiu em uma gargalhada de tão tolo pensamento. Aquilo era um sonho e ele logo despertaria. Preso. Sendo empurrado para um carro da polícia estadual. As pessoas olhavam para ele. Lágrimas desesperadas e infantis, salgadas e quentes, subiram pela garganta dele e a fecharam. O peito soluçou uma, duas vezes. O tira que leram seus direitos tocou-lhe o ombro e Arne puxou o ombro com uma espécie de desespero. Ele sentia que se pudesse mergulhar para dentro de si mesmo com rapidez suficiente, ficaria bem. Mas a solidariedade do policial poderia enlouquecê-lo. Não me toque. Você vai do jeito que preferir, filho, disse o tira, afastando a mão. Abriu a porta traseira da viatura e fez Arne entrar. A gente chora nos sonhos? Claro que chora. E ele não tinha lido sobre pessoas que acordaram de sonhos tristes com lágrimas no rosto? Entretanto, fosse ou não o sonho, o que sucedia agora, ele não ia chorar. Em vez disso, pensaria em Christine. Não em sua mãe ou seu pai, não em Leigo ou Will Darnall, não em Slauson, todos os bostas miseráveis que o traíram. Pensaria em Christine. Arne fechou os olhos e inclinou o rosto pálido e magro até as mãos e fez isso mesmo. E, como sempre, pensar em Christine fazia as coisas melhorarem. Após um momento, conseguiu se endireitar e contemplar a paisagem pela janela enquanto refletia sobre sua situação. Michael Cunningham recolocou o fone no gancho lentamente, com infinito cuidado, como se houvesse o risco de o aparelho explodir se ele agisse diferente, lançando fragmentos negros afiados por todo o escritório do segundo andar. Reclinou-se na cadeira giratória de trás da mesa, sobre a qual estava uma máquina de escrever IBM Correcting Select 2, um cinzeiro com os dizeres. Universidade Horlix, em azul e dourado, quase ilegíveis, no fundo sujo, e o manuscrito de seu terceiro livro, um estudo sobre os encuraçados Monitor e Merrimack. Estava no meio de uma página quando o telefone tocou. Agora ele acionou a alavanca de liberação do lado direito da máquina, puxou a folha solta de sob o rolo, observando clinicamente a ligeira curvatura. Colocou-a sobre o manuscrito, no momento pouco mais do que uma selva de correções a lápis. Lá fora, o vento gemia ao redor da casa. O calor nublado da manhã dera lugar a uma frígida e límpida noite de dezembro. O degelo anterior estava solidamente congelado e seu filho estava preso em Albany, acusado de contrabando. — Não, senhor Cunningham, não é maconha. São cigarros. Duzentos pacotes de cigarros do Winston, sem os selos de impostos. Ele podia ouvir o zumbido da máquina de costura de Regina vindo do andar de baixo. Agora teria que se levantar, ir até a porta, abri-la, caminhar corredor abaixo até a escada, descer os degraus, entrar na sala de jantar e chegar à salinha cheia de plantas que antes fora à lavanderia. Mas agora era uma sala de costura e ficar parado enquanto Regina erguia os olhos para ele. Abre parênteses. Estaria usando seus óculos em meia lua para perto. Fecha parênteses. E então anunciar. Regina? Arne foi preso pela polícia estadual de Nova York. Michael tentou iniciar o processo se levantando da cadeira, mas esta pareceu sentir que ele estava temporariamente desprevenido. Girou e rolou para trás sobre os rodízios ao mesmo tempo e Michael precisou agarrar a borda da mesa para não cair. Escorregou pesadamente de volta para a cadeira, o coração batendo com dolorosa rapidez em seu peito. De repente foi envolvido por uma onda tão complexa de desespero e tristeza que gemeu em voz alta e segurou a testa, comprimindo as têmporas. Os velhos pensamentos enxamearam de volta, tão previsíveis e enlouquecedores como os mosquitos no verão. Seis meses antes, tudo estava bem. Agora seu filho estava numa cela de prisão em algum lugar. — Quais seriam sido os momentos de ruptura? Como poderia ele, Michael, ter mudado as coisas? E qual era a história disso tudo exatamente? Por onde a doença começara a penetrar? Meu Deus! Apertou com mais força, ouvindo o gemido do inverno do lado de fora das janelas. Ele e Arne haviam colocado as janelas de inverno ainda no mês passado. Aquele tinha sido um bom dia, não tinha? Primeiro Arne segurando a escada e olhando para cima. Depois ele embaixo e Arne lá em cima. Ele ficara gritando para o filho tomar cuidado, o vento nos cabelos e as folhas marrons mortas sendo sopradas sobre os sapatos. — Claro, tinha sido um bom dia. Mesmo depois que aquele carro infernal tinha chegado, parecendo obscurecer tudo mais na vida do filho como uma doença fatal. Houve bons dias. Não houve? — Meu Deus! Repetiu, numa voz fraca e lacrimosa que ele desprezava. Imagens espontâneas surgiram por trás das pálpebras, colegas o observando de canto de olho, talvez sussurrando no clube dos professores. Conversas em coquetéis nas quais o nome dele boiava subindo e descendo como um corpo encharcado. Arne só faria 18 anos daqui a dois meses e Michael supunha que o nome do filho não poderia ser impresso nos jornais, mas todos acabariam sabendo. As notícias se espalhavam. Subitamente, loucamente, viu Arne aos quatro anos montado num triciclo vermelho comprado por ele e Regina em um bazar de caridade. Abre parênteses. Aos quatro anos, Arne o chamava Bazar de Por Calidade da Mamãe. Fecha parênteses. A tinta vermelha do triciclo estava lascada com escamas de ferrugem. Os pneus estavam carecas, mas Arne o adorara e, se pudesse, até o teria levado para a cama. Michael fechou os olhos e o viu andando no triciclo, subindo e descendo a calçada em seu macacão de veludo cotele azul, o cabelo caindo nos olhos, e, então, seu olhar mental piscou, vacilou ou fez qualquer coisa, e o enferrujado triciclo do bazar de caridade era Cristin, a tinta vermelha cheia de ferrugem, os vidros das janelas branco-leitosos pela idade. Ele rangeu os dentes. Alguém que o observasse poderia pensar que estava sorrindo loucamente. Esperou até conseguir se controlar um pouco e, então, se levantou e desceu as escadas a fim de contar a Regina o que tinha acontecido. Ele lhe contaria e ela pensaria no que eles deveriam fazer, como sempre acontecera. Ela lhe roubaria a iniciativa, com isso roubando qualquer mísero bálsamo proporcionado pelo ato de fazer qualquer coisa, deixando-o apenas com uma tristeza nauseante e a certeza de que, agora, seu filho era outra pessoa. FAIXA 42 A CHEGADA DA TEMPESTADE She took the keys to my Cadillac car, jumped in my kit and drove her far. Bob Seeger A primeira das grandes tempestades do Nordeste daquele inverno chegou a Libertyville na véspera do Natal, abrindo caminho através do Terço Superior dos Estados Unidos por uma trilha tempestuosa, ampla e facilmente previsível. O dia começou com um sol brilhante, com uma temperatura de 2 graus centígrados, mas os radialistas matinais já estavam alegremente prevendo uma piora dramática, recomendando com insistência que os ouvintes, que ainda não houvessem terminado as compras de última hora, o fizessem até o meio da tarde. Aqueles que planejavam viagens às fazendas da família para o Natal à moda antiga eram aconselhados a repensar os planos, caso a viagem não pudesse ser feita em de 4 a 6 horas. Se você não quiser passar o dia de Natal no acostamento da I-76 em algum ponto entre Bedford e Cars Lylee, é melhor sair de casa bem cedo ou até nem sair, aconselhou o locutor da FM 104 a seus ouvintes. Abre parênteses, a maioria deles estava doidona demais para até mesmo considerar ir a qualquer lugar. Fecha parênteses. E então reiniciou a programação Christmas Block Party com St. Claus is Coming to Town, na versão de Springsteen. Por volta das 11 da manhã, quando Dennis Geilder finalmente deixou o hospital comunitário de Libertyville, abre parênteses, segundo as normas hospitalares, ele só teria permissão de usar as muletas quando de fato estivesse fora do prédio. Até então, teria que ser empurrado numa cadeira de rodas por Elaine. Fecha parênteses. O céu começara a ficar coberto de nuvens e havia um halo fantasmagórico em torno do sol. Dennis atravessou o estacionamento cuidadosamente com as muletas, o pai e a mãe amparando-o de cada lado, nervosos, apesar do pátio haver sido escrupulosamente salgado, eliminando o menor traço de neve e gelo. Fez uma pausa ao lado do carro da família, erguendo um pouco o rosto na brisa refrescante. Estar fora do hospital era como uma ressurreição. Dennis achava que poderia ficar ali por horas e ainda não se dar por satisfeito. Por volta de uma da tarde, a perua da família Cunningham chegou aos limites urbanos de Legonier, 144 quilômetros a leste de Libertyville. A essa altura, os céus adquiriram um sugestivo e uniforme tom de cinza ardósia e a temperatura caíra 6 graus. Tinha sido ideia de Arne que eles não cancelassem a tradicional visita de véspera do Natal à tia Vicky e ao tio Steve, respectivamente, irmão e cunhado de Regina. As duas famílias haviam criado um ritual informal de revezamento ao longo dos anos, com Vicky e Steve indo à casa dos Cunningham em alguns anos e os Cunningham indo a Legonier em outros. A viagem deste ano fora combinada no começo de dezembro. Havia sido cancelada após o que Regina teimosamente chamava o problema de Arne, mas, no início da semana anterior, Arne passara a insistir incessantemente na viagem. Por fim, após uma longa conversa telefônica com sua irmã na quarta-feira, Regina cedeu-a à vontade de Arne, em especial porque Vicky parecerá calma e compreensiva, sem a menor curiosidade sobre o que tinha acontecido. Aquilo era importante para Regina, mais importante, talvez, do que ela seria capaz de dizer. Nos últimos oito dias, desde que Arne fora preso em Nova York, ela teve que enfrentar um fluxo aparentemente interminável de curiosidade mórbida mascarada como solidariedade. Conversando com Vicky ao telefone, ela finalmente se descontrolara e chorara. Fora a primeira e única vez, desde a prisão de Arne, que ela se entregava a um luxo tão amargo. Arne estava na cama dormindo. Michael, que vinha bebendo demais, usando como desculpa espírito natalino, tinha ido a O'Malley's para uma ou duas cervejas com Paul Strickland, outro rejeitado no jogo político da faculdade. Provavelmente, aquilo terminaria chegando a seis cervejas, talvez umas oito ou dez. E se mais tarde ela fosse ao escritório, no andar de cima, iria encontrá-lo, ereto em sua cadeira atrás da mesa, olhando-o escuro, com os olhos secos, mas injetados de sangue. Se tentasse falar com ele, a conversa de Michael seria terrivelmente confusa e concentrada demais no passado. Ela supunha que o marido estava sofrendo um colapso mental silencioso. — Não permitiria a si mesma o mesmo luxo — abre parênteses —, pois era assim que ela tinha considerado aquilo, em seu estado emocional furioso e sofrido — fecha parênteses. E todas as noites sua mente funcionava a toda, arquitetando planos e esquemas até às três ou quatro da madrugada. Todos aqueles esquemas e pensamentos orientavam-se em uma direção. — Superar isto! As duas únicas abordagens que ela permitia à mente eram deliberadamente vagas. Regina pensava no problema de Arne e em superar isto. Entretanto, ao falar com a irmã ao telefone, dias após a prisão do filho, seu controle férreo fraquejara brevemente. Ela chorava no ombro de Vic pelo Interurbano e a irmã a confortara com naturalidade, fazendo-a odiar-se por todas as suas alfinetadas baratas contra ela no correr dos anos. — Vicky, cuja única filha largar os estudos antes de terminar o ginásio para casar e ser dona de casa, cujo filho único se contentara com uma escola técnica profissionalizante. — Abre parênteses —, nada disso para o filho dela. Pensara Regina com júbilo privado. — Fecha parênteses. — Vicky, cujo marido vendia seguros de vida, entre tantas outras coisas estranhas. E Vicky — abre parênteses — cada vez mais hilário — fecha parênteses — vendia potes de plástico. No entanto, tinha sido para Vicky que Regina tivera coragem de chorar. Com Vicky é que ela expressara, pelo menos em parte, sua torturada desilusão, sua mágoa e seu terror. — Sim, e também o terrível constrangimento em saber que os outros comentavam, e que durante anos eles haviam desejado vê-la entregar os pontos. E agora estavam satisfeitos. Era Vicky. Talvez sempre tivesse sido Vicky. Regina decidiu, então, que se afinal haveria um Natal para eles, naquele ano infeliz, seria na casa de Vicky e Steve, uma residência suburbana e comum em estilo de rancho no alegre subúrbio classe média de Ligonier, onde a maioria das pessoas ainda possuía carros americanos e chamava uma ida ao McDonald's de comer fora. Mike, é claro, concordaria sem discutir com aquela decisão. Ela não esperaria e nem admitiria nada além disso. Para Regina Cunningham, os três dias seguintes, a notícia de que Arne estava com problemas tinha sido um exercício de autocontrole puro e frio, uma longa luta pela sobrevivência. A sobrevivência dela, a sobrevivência da família, a sobrevivência de Arne. Ele podia não acreditar nisso, mas ela descobrira que não tinha tempo para se importar com o que ele acreditava. O sofrimento de Michael jamais entrar em suas equações. O pensamento de que um poderia confortar o outro jamais lhe passara pela cabeça nem como especulação. Regina cobriu calmamente a máquina de costura após Michael descer e lhe dar a notícia. Fez isso e, em seguida, foi até o telefone e começou a trabalhar. As lágrimas que mais tarde derramaria, conversando com a irmã, ainda estavam a mil anos de distância. Passara por Michael como se ele fosse uma peça do mobiliário e ele a seguiria inseguro, como havia feito durante todos os anos do casamento. Regina telefonou para Tom Sprague, o advogado da família, que, ao saber que o problema era criminal, apressadamente indicou um colega, Jim Warberg. Ela ligou para o Warberg e foi atendida por um serviço de recados que não revelaria o número da residência do advogado. Regina ficou junto ao telefone por um instante, tamborilando os dedos levemente contra os lábios e depois ligou de novo para o advogado da família. Sprague não queria dar o número de casa do colega, mas acabou cedendo. Quando Regina finalmente desligou, Sprague sentiu-se zonzo, quase atordoado. Regina, com força total, frequentemente causava essa reação. Telefonou para Warberg, que disse que não poderia aceitar o caso de jeito nenhum. Regina baixou novamente sua lâmina de escavadeira. Warberg acabou não só aceitando o caso, como também concordou em ir imediatamente para Albany, onde Arne permanecia detido para ver o que poderia ser feito. Falando com a voz fraca e espantada de um homem que foi enchido de novocaína e depois atropelado por um trator, o advogado protestou afirmando que conhecia um homem perfeitamente bom em Albany que poderia se informar melhor. Regina foi inflexível. Warberg foi num avião particular e deu notícias quatro horas mais tarde. Contou que Arne estava sendo mantido em Albany por uma acusação em aberto. Seria extraditado para a Pensilvânia no dia seguinte. A ação policial havia sido coordenada pela Pensilvânia e por Nova Iorque, juntamente com três agências federais. A Força-Tarefa Federal de Controle de Drogas, a Receita Federal e o Departamento de Álcool, Tabaco e Armas de Fogo. O alvo principal não era Arne, Peixinho Miúdo, mas Will Darnell e quem mais estivesse negociando com ele. Esses indivíduos, segundo informou Warberg, com a suspeita de ligações com o crime organizado e o tráfico desorganizado de drogas no Novo Sul, eram os peixes graúdos. É ilegal deter alguém por uma acusação em aberto. Replicar a Regina prontamente, usando sua vasta reserva de informações originadas em programas de TV sobre crimes. Warberg, que não se sentia exatamente cheio de alegria por estar onde estava, considerando que tinha planejado uma noite tranquila em casa, lendo um livro, respondeu bruscamente. Em seu lugar, eu estaria de joelhos, agradecendo a Deus que seja só isso que eles estão fazendo. O garoto foi apanhado com a mala do carro cheia de cigarros sem selo, e se eu os pressionar muito, ficarão muito felizes em acusá-lo formalmente, senhora Cunningham. Se quer um conselho, a senhora e seu marido deveriam vir a Albany, rapidamente. Se não me engano, disse que ele seria extraditado amanhã. Oh, sim, ficou tudo resolvido. Se vamos jogar duro com esses sujeitos, devemos ficar felizes porque o jogo vai acontecer no nosso campo. A extradição não é o problema aqui. O que é, então? Esses caras querem brincar de derrubar as peças do dominó. Eles querem jogar seu filho contra o Will Darnel. Arnold não está falando. Quero que vocês dois venham para cá e o convençam de que falar é a melhor coisa para ele. É mesmo? Perguntou ela, hesitante. Diabo, é claro! Vociferou, varberga o telefone. Eles não querem botar seu filho na cadeia. Arnold é menor, filho de uma boa família, sem qualquer antecedente criminal, nem mesmo um registro escolar de problemas disciplinares. Ele pode sair disso sem nem precisar ver um juiz. Mas ele tem que falar. Assim, eles foram para Albany e Regina foi conduzida por um curto e estreito corredor de ladrilhos brancos, iluminados por fortes lâmpadas enfiadas em pequenas cavidades no teto e cobertas por uma grade de arame. O lugar cheirava vagamente a desinfetante urina. Regina procurou convencer-se de que seu filho estava preso ali. Seu filho! Mas admitir isso foi bem difícil. Aquilo não parecia real. A possibilidade de tudo aquilo ser uma alucinação parecia muito mais provável. Quando viu Arne, essa possibilidade desapareceu rapidamente. A armadura protetora do choque também desapareceu e ela sentiu um medo frio e avassalador. Foi nesse momento que primeiro agarrou-se a ideia de superar isto, da mesma maneira como um afogado se agarra ao salva-vidas. Aquele era Arne. Era o seu filho. Não uma cela de prisão. Abre parênteses. Foi a única coisa que a pouparam de ver. Mas ela ficava grata até pelos pequenos favores. Fecha parênteses. Mas em um pequeno aposento quadrado, cujo único mobiliário eram duas cadeiras e uma mesa marcada por queimaduras de cigarro. Arne a encarara fixamente e seu rosto parecia terrivelmente descarnado, tal qual uma caveira. Ele tinha ido ao barbeiro apenas uma semana antes e cortara o cabelo, surpreendentemente curto. Abre parênteses. Após anos usando-o comprido, imitando Denis. Fecha parênteses. Mas agora a luz do teto brilhava com crueza sobre o que sobrara, fazendo-o parecer momentaneamente calvo, como se lhe tivessem raspado a cabeça para abrir-lhe a boca. Arne, disse Regina, e foi até ele. Até a metade do caminho. Arne desviou os olhos, comprimindo os lábios, e ela parou. Uma mulher mais fraca teria se desfeito em lágrimas, mas Regina era de outra cepa. Deixou que o frio voltasse e fizesse o que ela queria com ela. O frio era tudo que poderia ajudar agora. Em vez de abraçá-lo, algo que Arne evidentemente não desejava, sentou-se e disse a ele o que tinha de ser feito. Arne recusou-se. Regina lhe ordenou que falasse com a polícia. Ele se recusou de novo. Ela argumentou. Arne recusou-se. Ela fez um discurso bombástico. Ele se recusou. Ela suplicou. Ele se recusou. Finalmente, ela se limitou a ficar ali sentada, apática, com uma dor de cabeça latejando nas têmporas. Perguntou a ele por que preferia ficar calado. Arne recusou-se a explicar. — Pensei que você fosse inteligente — bradou ela finalmente. Estava quase louca de frustração. A coisa que ela mais odiava era não conseguir fazer à própria vontade quando queria absolutamente fazê-la. Precisava fazê-la. — De fato, isso nunca lhe acontecera desde que saíra de casa. Até agora. Era insultante ser derrotada tão calma e despreocupadamente por aquele menino que um dia mamara em seus seios. — Pensei que você fosse inteligente, mas vejo que é um burro. — Você é um babaca. Eles vão botar você numa cela. Quer ir para a cadeia no lugar desse Darnel? É isso que você quer? Ele vai rir de você. Vai rir de você. Regina não podia imaginar nada pior, e o aparente desinteresse do filho, quanto a alguém rir ou não dele, a deixou ainda mais enfurecida. Levantou-se da cadeira e afastou os cabelos de sobre a testa e os olhos, no gesto inconsciente de alguém que se dispõe a lutar. Respirava rapidamente e tinha o rosto corado. Para Arne, ela pareceu tanto mais jovem quanto muito mais velha do que ele jamais vira. — Não estou fazendo isso por Darnel — disse ele tranquilo — e também não vou para a prisão. — Quem é você? — Oliver Wendell Holmes — replicou ela ferozmente, embora houvesse certa dose de alívio em sua fúria. Pelo menos Arne dizia alguma coisa. — Eles pegaram você no carro dele lotado de cigarros no porta-malas. Cigarros ilegais. Arne respondeu com a mesma tranquilidade. — Os cigarros não estavam no porta-malas. Estavam num compartimento embaixo do porta-malas. Um compartimento secreto. E aquele era o carro do Will. O Will me mandou pegar o carro. Regina olhou para ele. — Está me dizendo que não sabia que eles estavam lá? Arne afitou com uma expressão que ela simplesmente não conseguia aceitar, que era tão estranha o rosto dele. Era desprezo. — Menino de ouro, eu tenho um menino de ouro — ela pensou alucinadamente. — Eu sabia e o Will também. Mas eles precisam provar isso, não precisam? — Ela conseguiu apenas olhar para ele, admirada. — E se essa história recair sobre mim, vou receber suspensão de sentença — disse Arne. — Arne — exclamou ela por fim — você não está pensando direito. — Talvez seu pai — eu estou — cortou Arne — estou pensando direito. — Não sei o que você está fazendo, mas eu estou pensando bem direito. Ao falar, Arne encarou e seus olhos cinzentos estavam tão horrivelmente vazios que Regina não aguentou mais e saiu dali. Na pequena sala verde da recepção, ela passou cegamente pelo marido, sentado em um banco com o Warberg. — Vá você — disse a ele. — Faça com que ele veja a razão. — Regina continuou andando sem esperar resposta e só parou do lado de fora do prédio, com o frio ar de dezembro colorindo suas bochechas quentes. Michael entrou na salinha para falar com o filho, mas não teve sorte melhor. Quando saiu, tinha apenas a garganta seca e um rosto parecendo dez anos mais velho do que antes. No motel, Regina contou a Warberg o que Arne tinha dito e perguntou se havia alguma possibilidade de ele estar certo. Warberg parecia pensativo. — Sim, é uma defesa possível — afirmou. — Mas seria muito mais possível se Arne fosse o primeiro dominó da fila. — E ele não é. Há um vendedor de carros usados aqui em Albany chamado Henry Buck. Ele era o receptor. Também foi preso. — E o que ele disse? — Perguntou Michael. — Não tenho como saber. Quando tentei falar com o advogado dele, ele se recusou. — Acho isso um mau sinal. Se Buck falar, acusará Arne. Aposto a minha casa e o terreno que Buck pode testemunhar que seu filho sabia da existência daquele compartimento secreto. — E isso é ruim. Warberg olhou fixamente para eles. — Sabe, o que seu filho lhe disse é só uma meia esperteza, senhora Cunningham. Vou falar com ele amanhã, antes dele ser transferido para a Pensilvânia. Espero fazê-lo ver que, nisto tudo, há uma possibilidade de que isso tudo recaia em seus ombros. Os primeiros flocos de neve começaram a cair, girando do céu carregado, enquanto eles viraram na rua de Steve e Vicky. Será que ainda está nevando em Libertyville? Arne se perguntou e tocou as chaves no chaveiro de couro dentro do bolso. — Provavelmente estava. Cristine continuava na garagem de Darnell, apreendida. Aquilo era bom. Pelo menos estava fora do mau tempo. Ele a pegaria de novo, na hora certa. A semana anterior parecia um pesadelo borrado. Seus pais, discutindo com ele na saleta branca, pareciam possuir os rostos desconhecidos de estranhos. Eram cabeças falando em língua estrangeira. O advogado que haviam contratado, Varley, Varmilly ou qualquer coisa, insistiu em falar de algo que chamava de teoria do dominó, bem como sobre a necessidade de cair fora do, abre aspas, prédio condenado, antes que tudo caia sobre sua cabeça, garoto. Há dois estados e três agências federais trazendo as bolas de demolição. Fecha aspas. Arne, no entanto, estava mais preocupado com Cristine. Parecia-lhe cada vez mais claro que Roland de LeBay estava com ele, ou pairando em algum lugar próximo. Talvez estivesse se solidificando dentro dele. A ideia não o assustou. Ela o confortou. Mas ele tinha que tomar cuidado. Não com o Junkins. Arne sentia que Junkins tinha apenas suspeitas. E todas seguiam direções erradas, irradiando a partir de Cristine em vez de convergirem para ela. Mas, Darnell, podia haver problemas com Will. Sim, problemas de verdade. Naquela primeira noite em Albany, depois que seus pais voltaram ao motel, Arne fora levado para uma cela onde adormecera com surpreendente facilidade e rapidez. Então, tiveram um sonho. Não realmente um pesadelo, mas algo que pareceu terrivelmente inquietante. Acordou atento no meio da noite com o corpo banhado de suor. Ele sonhara que Cristine fora reduzida, em escala, a um pequenino Plymouth 58, não maior do que a mão de um homem. Estava numa pista de automodelismo cercada por um cenário em escala espantosamente perfeito. Havia uma rua de plástico que podia ser Basin Drive e uma outra que podia ser a JFK, onde Mushu Welsh havia sido assassinado. Um pequeno prédio que parecia exatamente o Colégio Libertyville. E casas de plástico, árvores de papel. E um gigantesco, grotesco Will Darnall estava nos controles que ditavam o quão rápido ou devagar o pequenino Fully rodava por tudo aquilo. Sua respiração se bilava ao entrar e sair dos pulmões danificados com um som de vendaval. — Você não quer abrir a boca, guri — disse Will. Ele se erguia sobre aquele mundo em escala reduzida, como um incrível homem colossal. — Você não quer se meter comigo, porque eu estou nos comandos. — Eu posso fazer isso. E lentamente Will começou a girar o botão de controle em direção à palavra RÁPIDO. — Não! Arne tentou gritar. — Não! Não faça isso! Por favor! Eu a amo! Por favor! Você vai matá-la! Na pista, a diminuta Christine corria pela Liberty Villa em miniatura, cada vez mais depressa, a traseira rabiando nas curvas, enquanto ela chiava no ponto mais extremo da força centrífuga, aquele mistério em forma côncova. Agora ela se tornara apenas um borrão de branco sobre vermelho, o motor emitindo um agudo e furioso zumbido. — Por favor! — gritou Arne. — Por favor! Finalmente, Will começou a girar o controle de volta, parecendo soturnamente satisfeito. O carrinho ia diminuindo a velocidade. — Se começar a ter ideias, basta lembrar de onde está o seu carro, guri. — Fique de bico calado, e ambos viveremos para ver outro dia. Já estive em apuros piores do que esse. Arne estenderam o braço para apanhar o carrinho, libertá-lo daquela pista de corrida. O Will do sonho empurrar a sua mão. — De quem é o saco, guri? — Will, por favor! Quero ouvir o que vai dizer. O saco é meu. Não se esqueça disso, guri. Arne despertara com isso nos ouvidos. Naquela noite, não houve mais sono para ele. Seria tão improvável assim que Will soubesse, bem, que soubesse alguma coisa sobre Christine? Não. Ele via muita coisa por aquela parede envidraçada, mas sabia ficar de boca fechada, pelo menos até chegar à hora certa de abri-la. Poderia saber o que Junkins ignorava, que a regeneração de Christine em novembro não havia sido apenas estranha, como totalmente impossível. Ele saberia que muitos dos concertos jamais foram feitos, pelo menos não por Arne. O que mais o Will saberia? Com o frio rastejante que subiu pelas pernas até a raiz do estômago, Arne finalmente entendeu que Will poderia ter estado na garagem na noite em que Hepperton e os outros morreram. De fato, isso era mais do que possível. Era provável. Jimmy Sykes não regulava bem da cabeça e o Will não confiaria nele sozinho na garagem. Você não quer abrir a boca. Você não quer se meter comigo. Porque eu posso fazer isso. Entretanto, mesmo supondo que Will sabia, quem iria acreditar nele? Era muito tarde agora para querer se iludir e Arne não poderia mais se afastar daquele pensamento impensável. E nem queria mais fazê-lo. Quem acreditaria em Will se ele resolvesse contar a alguém que, às vezes, Christine dirigia a si mesma? Que ela saíra sozinha na noite em que Moshi Welsh morreu e na outra em que aqueles moleques morreram? A polícia acreditaria nisso? Eles iriam rir até ter um derrame, isso sim. E Jenkins? Estava esquentando, mas Arne não acreditava que ele fosse capaz de aceitar essa história, mesmo querendo. Arne tinha visto os olhos dele. Então, mesmo que Will soubesse, de que lhe adiantaria tal conhecimento? Então, com crescente horror, Arne compreendeu que não importava. Will estaria livre sob fiança no dia seguinte ou no outro. Então, Christine seria sua refém. Ele poderia incendiá-la, já incendiar inúmeros carros nos velhos tempos, como Arne bem sabia, de tanto ficar sentado no escritório dele ouvindo velhas histórias. E depois que fosse incendiada, fosse apenas uma carcaça carbonizada e inútil, havia o compactador nos fundos, atrás da garagem. A massa queimada de Christine seguiria pela esteira rolante e se transformaria em um cubo de metal comprimido. Os tiras lacraram a garagem. Bem, isso não adiantava muito. Will Darnell era uma raposa bem velha. Estaria preparado para qualquer contingência. Se ele quisesse entrar lá e incendiar Christine, ele o faria. Embora fosse muito mais provável, Arne pensou que contratasse um especialista em seguros para fazer o serviço. Um sujeito que atiraria alguns punhados de álcool em gel dentro do carro e depois jogaria um fósforo. Arne podia visualizar as chamas crescendo. Podia sentir o cheiro do estofamento carbonizado. Ficou deitado no beliche da cela, com a boca seca e o coração batendo descompassado no peito. Você não quer abrir a boca. Você não quer se meter comigo. Claro, se Will tentasse algo e se descuidasse, se sua concentração falhasse por apenas um momento, Christine o pegaria. Mas, de alguma forma, Arne não achava que Will se descuidaria. No dia seguinte, ele foi levado de volta à Pensilvânia, acusado, e depois saiu, pagando uma fiança simbólica. Haveria uma audiência preliminar em janeiro e já se falava em um júri principal. O caso do contrabando era matéria de primeira página em todo o Estado, Embora Arne fosse identificado apenas como um jovem, cujo nome era mantido em sigilo pelo Estado e pelas autoridades federais, dada sua condição de menor. De qualquer modo, o nome de Arne era do conhecimento geral em Libertyville. Apesar da recente expansão em subúrbios de drive-ins, cadeias de lanchonetes e boliches, Libertyville continuava sendo uma cidade universitária, onde todos sabiam da vida de todos. Aquelas pessoas, em sua maioria associadas à Universidade Horlicks, sabiam quem andara dirigindo para o Will Darnell e quem havia sido preso após cruzar a divisa com o Estado de Nova Iorque em um carro com o porta-malas entulhado de cigarros contrabandeados. Era esse o pesadelo de Regina. Arne foi para casa sob a custódia dos pais, paga a fiança de mil dólares após uma breve permanência na prisão. Na verdade, aquilo não passava de uma grande porra de jogo do banco imobiliário. Seus pais tinham aparecido com o cartão de saída livre da prisão, como se esperava. — Por que está sorrindo, Arne? — perguntou Regina. Michael dirigia a perua a uma velocidade de pedestre, procurando a casa de campo de Steve e Vicky através dos redemoinhos da neve. — Eu estava sorrindo? — Sim — disse ela e tocou o cabelo dele. — Sinceramente, não me lembro — respondeu ele de forma tão apática que Regina afastou a mão. Eles voltaram para casa no domingo e seus pais o deixaram sozinho, talvez porque eles não sabiam como conversar com ele, ou porque estavam absolutamente desapontados com o filho, ou talvez fosse uma combinação das duas coisas. Arne estava há pouco se lixando para isso, com sinceridade. Sentia-se desgastado e exausto, um espectro do que era antes. Sua mãe tinha se deitado e dormido a tarde inteira, após tirar o telefone do gancho. O pai se ocupava sem muito rumo na oficina, ligando a plane elétrica periodicamente e depois desligando. Arne ficou na sala de estar vendo uma rodada dupla da semifinal do futebol americano, sem saber quem estava jogando e sem se importar, satisfeito em ver os jogadores correndo de um lado para o outro, primeiro sob o brilhante e quente sol californiano, depois em uma mistura de chuva e granizo que transformar o campo em lama remexida e apagar as linhas. Por volta de seis da tarde, ele cochilou e sonhou. Ele sonhou de novo naquela noite e na seguinte, na cama em que dormia desde pequeno, o homo lá fora lançando sua sombra familiar. Abre parênteses. Um esqueleto a cada inverno que ganhava um corpo novo e milagroso a cada maio. Fecha parênteses. Não eram sonhos como aquele do gigantesco Will se inclinando sobre a pista de automodelismo. Só conseguia recordá-los por alguns momentos depois de acordar. Talvez isso fosse melhor. Uma figura à beira da estrada. Um dedo descarnado tocando uma palma putrefata numa paródia lunática de instruções. Uma alarmante sensação de liberdade e... fuga? Sim, fuga. Nada mais. Exceto... Sim, ele fugia daqueles sonhos e retornava à realidade com uma imagem que se repetia. Estava ao volante de Christine, dirigindo lentamente através de uma terrível nevasca. A neve era tão espessa que literalmente não enxergava nada além do capô. O vento não era um uivo. Era um som mais grave e sinistro. Um rugido baixo. Então a imagem mudava. A neve deixava de ser neve. Era papel picado caindo. O rugido do vento era o rugido de uma enorme multidão alinhada nos dois lados da quinta avenida. Todos o aplaudiam. Aplaudiam Christine. Aplaudiam porque ele e Christine tinham... Tinham... Escapado. Cada vez que esse sonho confuso recuava, ele pensava. Quando isso terminar, eu vou embora. Vou embora com toda certeza. Vou rodar até o México. E o México, quando ele imaginava seu sol inalterável e sua quietude rural, parecia mais real do que os sonhos. Pouco depois de acordar do último desses sonhos, veio-lhe a ideia de passar o Natal com Tia Vick e Tio Steve, exatamente como nos velhos tempos. Acordara com essa ideia e ela se firmara em sua cabeça com persistência peculiar. Parecia ser uma ideia muito boa, importantíssima. Sair de Libertyville antes. Bem antes do Natal. O que mais poderia ser? Assim, começou a falar nisso com os pais, sendo ainda mais particularmente insistente com Regina. Na quarta-feira, ela entregou os pontos repentinamente e concordou. Arne sabia que ela falara com a irmã e vi que não tinha sido mandona. Portanto, estava tudo certo. Agora, na véspera do Natal, Arne sentia que tudo logo estaria absolutamente perfeito. — Lá está, Mike, disse Regina, e você ia passar direto pela casa, como sempre faz todas as vezes que viemos aqui. Michael soltou um grunhido e virou na entrada de carros. — Eu já tinha visto, respondeu, no tom perpetuamente defensivo que sempre parecia usar com a esposa. — Ele é um burro, pensou Arne. — Ela fala com ele como a um burro, o comanda como a um burro, e ele zurra como um burro. — Você está sorrindo de novo, disse Regina. — Estava só pensando no quanto eu amo vocês dois, respondeu Arne. Michael olhou para ele, surpreso e comovido. Nos olhos de sua mãe surgiu um brilho suave que poderia ter sido provocado por lágrimas. Eles realmente acreditavam. Os bostas. Por volta das três da tarde daquela véspera de Natal, a neve ainda caía em rajadas isoladas, apesar de essas rajadas estarem começando a se misturar umas nas outras. Segundo os meteorologistas, o atraso na chegada da tempestade não era um bom sinal. Ela tinha se compactado e ficado ainda mais violenta. As previsões de possíveis acúmulos tinham passado de 30 a 45 centímetros, com fortes desvios nos ventos mais fortes. Leigh Cabot estava na sala de visitas da sua casa, diante de uma pequena árvore de Natal natural, em que já começavam a soltar as folhas. Naquela casa, ela era a voz do tradicionalismo e, durante quatro anos, havia vencido a vontade do pai, que preferia uma árvore artificial, bem como a da mãe, que optava por um ganso ou galinha assada na época dos feriados, em vez do peru tradicional do dia de ação de graças. Fecha parênteses. Leigh estava sozinha em casa. Seus pais tinham ido visitar os Stuart para drinks de véspera de Natal. O Sr. Stuart era o novo chefe do pai dela e os dois se davam bem. Aquela era uma amizade que a Sra. Cabot estava ansiosa em promover. Nos últimos dez anos, eles tinham se mudado seis vezes, começando tudo de novo, e, dentre todos os lugares onde tinham morado, sua mãe gostara mais de Libertyville. Queria continuar ali, e a amizade do marido com o novo chefe poderia contribuir bastante para realizar esse desejo. Completamente sozinha e ainda virgem, ela pensou. Era uma ideia totalmente idiota, mas, de qualquer modo, Leigh se levantou de repente como se tivesse sido espetada. Foi à cozinha, consciente demais dos pequeninos ruídos mecânicos daquele país das maravilhas de Fórmica. Relógio elétrico, o forno onde estava sendo assado um presunto, abre parênteses, desligar as cinco se eles ainda não tiverem voltado, lembrou. Fecha parênteses. Um baque frio do congelador da frigider indicando que mais um cubo de gelo tinha sido fabricado. Abriu a geladeira, viu uma embalagem de seis cocas ao lado da cerveja de seu pai, e pensou, afaste-se de mim, satanás. Mesmo assim, ela apanhou uma lata. Pouco importava se lhe estragasse a pele. Agora não ia mais sair com ninguém. E daí se aparecessem espinhas? A casa vazia a deixava apreensiva. Isso jamais acontecerá antes. Leigh sempre se sentira satisfeita e absurdamente competente quando seus pais a deixavam só. Um resquício da infância. A casa sempre lhe parecera confortadora, mas agora os sons da cozinha, o uivo do vento aumentando lá fora, até mesmo o raspar dos chinelos no linoleo, todos aqueles sons pareciam sinistros, até assustadores. Se as coisas tivessem acontecido de maneira diferente, Arne poderia estar ali com ela. Seus pais, especialmente sua mãe, tinham gostado dele. No começo, agora, naturalmente, depois do que tinha acontecido, sem dúvida sua mãe até lhe lavaria a boca com sabão se soubesse que estivera pensando nele. No entanto, ela pensava nele. Pensava nele quase o tempo todo, perguntando-se por que Arne mudara, perguntando-se como ele estaria aceitando os fatos, perguntando-se se ele estaria legal. O vento aumentou de tom até uivar e, em seguida, diminuindo um pouco, fazendo Leig se lembrar, sem qualquer motivo, naturalmente, do motor de um carro, acelerando e depois desacelerando. — Não vai voltar da curva do homem morto — sussurrou sua mente, de modo estranho. — Então, sem o menor motivo — abre parênteses — lógico — fecha parênteses — ela foi até a pia e despejou a coca no ralo, se perguntando se iria chorar, vomitar ou o quê. Leig percebeu, com surpresa crescente, que se encontrava num estado de quase terror. — Sem o menor motivo — lógico. Afinal, seus pais haviam deixado o carro na garagem — abre parênteses — carros — estava com carros no cérebro — fecha parênteses. Não gostava de pensar no pai tentando dirigir pelo caminho de volta para a casa, vindo dos Stuart, meio embriagado pelos três ou quatro Martínez — abre parênteses — Só que eles sempre chamavam de Martunes, com a típica cafonice dos adultos — fecha parênteses. Eram apenas três quarteirões de distância, e eles dois tinham saído bem agasalhados e risonhos, como duas crianças grandes se preparando para fazer um boneco de neve. A caminhada de volta os tornaria sóbrios. Seria bom para ambos. Seria bom se... O vento aumentou de novo. Acelerando na beirada do telhado e depois reduzindo. E, subitamente, Leig viu os pais embriagados caminhando pela rua, entre nuvens de neve solta, um amparando o outro para que não caíssem de bunda, rindo muito. Papai talvez beliscasse mamãe através das calças de neve. A maneira como ele, às vezes, a beliscava, quando ficava um pouco tonto de bebida, era algo que sempre deixara Leig irritada, porque parecia um ato juvenil demais para ser praticado por um adulto formado. Naturalmente, ela os amava. O amor era parte da irritação, e a exasperação ocasional dela com eles constituía uma grande parte do amor que lhes dedicava. Os dois estariam caminhando juntos através de uma neve tão espessa como fumaça, e, então, dois enormes olhos verdes se abririam na brancura atrás deles, parecendo flutuar. Olhos que se assemelhavam terrivelmente aos círculos dos instrumentos do painel de um carro, os mesmos que vira quando quase morrer em gasgada. E aqueles olhos iam crescendo, perseguindo seus indefesos, risonhos e embriagados pais. Leig respirou bruscamente e voltou à sala. Foi até o telefone, quase o tocou, mas então afastou-se e retornou à janela, de onde ficou olhando para a brancura, os cotovelos apoiados nas palmas das mãos. O que ele esteve a ponto de fazer? Telefonar para eles? Dizer-lhes que estava sozinha em casa, que ficara pensando no velho e, de alguma forma, sorrateiro carro de Arne, a namorada de aço dele, chamada Christine, e, por isso, queria que eles voltassem para casa, porque ela temia por eles e por si mesma? Era isso que ela iria fazer? Que fofo, Leig, muito fofo! O asfalto negro e raspado da rua desaparecia novamente sob a neve recente, mas lentamente. Só agora tinha começado a nevar com mais intensidade e o vento tentava limpar a rua periodicamente com fortes rajadas, que faziam membranas de neve pulverizadas girar e subir, se fundindo com o céu cinza esbranquiçado da tarde tempestuosa, como fantasmas de fumaça que se contorciam lentamente. — Oh, mas o terror estava ali. Era real. E ia acontecer alguma coisa. Ela sabia. Leig tinha ficado chocada ao saber que Arne fora preso por contrabando, mas essa reação nada significava diante do medo nauseante que sentira ao abrir o jornal dias antes e ver o que acontecer a Bud Hepperton e a aqueles outros dois rapazes. Um dia em que seu primeiro louco, terrível e, de certa forma, exato pensamento havia sido Christine. E agora a premonição de mais trabalho de trevas pesava sobre ela. Não conseguia libertar-se daquilo. Era ridículo. Arne estivera na Filadélfia participando de um torneio de xadrez. Ela havia perguntado a várias pessoas naquele dia. Se aquela situação era simples assim e não ia mais pensar naquilo, ligaria todos os rádios e a televisão para encher a casa de sons para impedi-la de pensar naquele carro que fedia como uma sepultura, naquele carro que tentara matá-la, assassiná-la. — Ah, droga! — sussurrou. — Dá para parar? Os olhos arrepiados e rígidos. Voltou bruscamente para o telefone. Encontrou a lista telefônica e, como Arne tinha feito uma noite, duas semanas antes, Leig ligou para o Hospital Comunitário de Libertyville. A voz agradável da recepcionista informou que o Sr. Guilher recebera a alta naquela manhã. Leig agradeceu e desligou. Ela ficou pensando na sala de estar, olhando para a pequena árvore de Natal, os presentes, o presépio num canto. Em seguida, procurou o número dos Guilher na lista e descou. — Leig! — exclamou Dennis, muito satisfeito. O fone na mão dela parecia frio. — Dennis, posso ir aí falar com você? — Hoje? — perguntou ele, surpreso. Pensamentos confusos passaram pela mente de Leig. O presunto no forno. Tinha que desligar o forno há cinco horas. Seus pais estariam em casa. Era véspera de Natal. A neve e... Ela não pensou se seria seguro sair naquela noite, caminhar pelas calçadas, quando qualquer coisa podia estar espreitando na neve. Qualquer coisa mesmo. Não podia, principalmente nessa noite, e isso era o pior. Ela não achava que seria seguro sair de casa nessa noite. Leig? — Não, essa noite não, respondeu. Estou tomando conta da casa para os meus pais. Os dois foram a um coquetel. — Certo, os meus também. — disse Dennis, alegre. — Eu e minha irmã estamos jogando gamão. Ela está atrapasseando. Uma voz distante. — Não estou nada. Em outra época, aquilo seria engraçado. Não agora. Depois do Natal. Na terça-feira, talvez. Dia 26. — Está bem assim? — Claro. — Respondeu ele. — É sobre Arne, Leig? — Não. — disse ela, apertando o telefone com tanta força que a mão ficou dormente. — Precisou se esforçar para controlar a voz. — Não. — Não. — É sobre De Arne. Quero conversar com você sobre Christine. Faixa 45. — Desaba a Tempestade. — Bem, ela está a hot-stepping-me com a thought on the floor. — Ela está a 100-hunner engine at 38 Ford. — Sim, late at night when I'm dead on the line. — I swear I'd think of your pretty face when I led her wind. — Well, look over on there. See those city lights? — Come on, little darling. Go row-rading tonight. Bruce Springsteen Por volta das cinco horas daquela tarde, a tempestade havia coberto a Pensilvânia. Ela berrava sobre o estado de uma divisa à outra, a garganta uivante e cheia de neve. Não houve nenhuma correria final de compras na véspera do Natal, e a maioria dos exaustos e abatidos balconistas e vendedores estavam gratos à Mãe Natureza, apesar das horas extras perdidas. Saboreando drinks diante do agradável fogo de lareiras recém-acesas, eles comentavam que já teriam horas extras de sobra na terça-feira, quando começassem as devoluções. A Mãe Natureza não parecia tão maternal assim naquela tarde, quando um prematuro crepúsculo foi substituído por absoluta escuridão e depois por uma noite de nevasca. Naquela noite ela foi uma terrível feiticeira pagã, uma megera comandando o vento, e o Natal não significava nada para ela. Arrancou todos os enfeites da Câmara do Comércio e os lançou piruetando para o alto do céu escuro. Soprou o grande presépio diante do posto policial, atirando-o para um monte de neve, onde as ovelhas, as cabras, a Virgem Maria e o Menino só seriam encontrados no degelo do fim de janeiro. E, como cusparada final no olho da temporada dos feriados, arrancou a árvore de doze metros à frente do edifício municipal de Libertiville, jogando-a através de uma enorme janela para dentro do gabinete da Secretaria de Fazenda da cidade. Muitos disseram mais tarde que o lugar fora bem escolhido. Às sete da noite, os caminhões limpa-neve não davam mais conta do recado. Às sete e quinze, um ônibus abriu caminho à força pela Man Street, com uma curta fila de carros seguindo sua traseira prateada, como filhotes acompanhando a mãe. Então, a rua ficou vazia, exceto por uns poucos carros estacionados obliquamente, que já haviam ficado enterrados até os para-choques pela passagem dos veículos limpa-neve. De manhã, a maioria deles estaria sepultada por completo. No cruzamento da Man Street, com a Basin Drive, um sinal de trânsito, cuja luz não se dirigia a ninguém em absoluto, dançou e girou suspenso no cabo de força. Houve um súbito zumbido elétrico e a luz apagou. Dois ou três passageiros do último ônibus da cidade atravessavam a rua nesse momento. Olharam para cima e andaram mais depressa. Lá, pelas oito da noite, quando os Cabot finalmente chegaram em casa, abre parênteses, para o imenso, mas não expressado alívio de Leig, fecha parênteses, as estações locais de rádio transmitiam um pedido da Polícia Estadual da Pensilvânia, para que todos se mantivessem fora das ruas e estradas. Às nove horas, enquanto Michael, Regina e Arnie Cunningham, munidos de ponche quente com rum, abre parênteses, A reconhecida especialidade da temporada do Tio Steve, fecha parênteses, estavam reunidos diante da televisão com Tio Steve e Tia Vicky para ver Alistair Singh em um cântico de Natal, um trecho de 65 quilômetros da autoestrada expressa Pensilvânia havia sido fechada pela neve. Por volta de meia-noite, ela estaria fechada de ponta a ponta. Às nove e meia, quando os faróis dianteiros de Christine se acenderam subitamente na solitária garagem de Will Darnell, cortando um brilhante arco na escuridão interior, Libertyville estava completamente parada, exceto pelos caminhões limpa-neve ocasionais. Na garagem silenciosa, o motor de Christine acelerou e reduziu. Acelerou e reduziu. No assento dianteiro vazio, o câmbio mudou para a drive. Christine começou a mover-se. O controle remoto do portão, preso no parasol, zumbiu brevemente. Seu som baixinho se perdeu no uivo do vento, mas a porta ouviu. Chacoalhou obedientemente para cima nos trilhos. A neve foi soprada para o interior e rodopiou com o vento. Christine saiu da garagem fantasmagórica em meio à neve. Dobrou-a à direita e desceu à rua, seus pneus cortando fundo à neve, com firmeza e precisão, sem patinar, derrapar ou vacilar. Uma luz de seta se acendeu. Um olho âmbar que piscava na neve. Ela dobrou para a esquerda em direção à estrada JFK. Dom Vandenberg estava sentado atrás da mesa, no escritório do posto de gasolina do pai. Tinha os pés e o pinto erguidos. Ele lia um dos livros pornográficos do pai, um volume profundamente incisivo e intelectualmente provocante, intitulado Pamy Topa Tudo. Pamy já tinha dado para todo mundo, menos para o leiteiro e o cachorro. E o leiteiro vinha subindo à rua e o cachorro estava deitado aos pés dela, quando a campainha tocou, indicando um freguês. Dom ergueu os olhos impaciente. Telefonara para seu pai às seis, quatro horas atrás, perguntando se não seria melhor fechar o posto. Não haveria movimento suficiente naquela noite para apagar a eletricidade consumida pelo letreiro. O pai dele, sentado em casa, feliz e quentinho, e seguramente embriagado, mandara Dom manter o posto aberto até meia-noite. Se algum dia houve um escrude, pensara Dom ressentido ao bater com o telefone no gancho. Esse era seu velho. O simples fato era que Dom não gostava mais de ficar ali sozinho durante a noite. Algum tempo atrás, e não era tanto tempo assim, ele teria companhia à vontade. Buddy estaria lá. E Buddy era como um imã, atraindo os outros com sua bebida, sua cocaína ocasional, mas, acima de tudo, pela simples força de sua personalidade. Agora, no entanto, todos se tinham ido. Todos eles. Havia vezes, no entanto, que Dom tinha a impressão de que eles não se foram. Por vezes, abre parênteses, quando estava sozinho, como naquela noite, fecha parênteses, tinha a impressão de que poderia erguer os olhos e vê-los sentados ali. Rich, Trelanway, de um lado, Much Welsh, do outro, e Buddy, entre eles, com uma garrafa de Texas Driver na mão e um baseado atrás da orelha. Horrivelmente pálidos, todos os três parecendo vampiros, tinham olhos vidrados como os de um peixe morto. Então, Buddy erguia a garrafa e sussurrava, Tome um gole, seu filho da mãe. Logo estará morto como nós. Algumas vezes, essas fantasias eram reais o suficiente para deixá-lo com a boca seca e as mãos trêmulas. E Dom sabia perfeitamente o porquê. Eles nunca deveriam ter arrebentado o carro do cara de buceta naquela noite. Cada um dos caras que participaram da brincadeira tiveram uma morte horrível. Todos eles, quer dizer, exceto ele próprio e Sandy Galton, mas Sandy tinha entrado no velho e estropiado Mustang e desaparecido. Durante aqueles longos turnos da noite, Dom frequentemente pensava que gostaria de fazer o mesmo. Lá fora, o freguês tocou a buzina. Dom bateu com o livro em cima da mesa, perto da máquina de cartões de crédito Cebosa. Depois lutou para vestir o casaco, tentando ver o carro e se perguntando quem seria louco o bastante para se aventurar na rua debaixo de uma tempestade daquelas. Devido à neve levantada pelo vento, era impossível saber alguma coisa sobre o carro ou o motorista. Dom não conseguiu ver nada claramente, exceto os faróis e o formato da carroceria, que era comprida demais para um carro novo. Algum dia, ele pensou, enfiando as luvas e dando um relutante adeus à ereção. Seu pai instalaria bombas automáticas e toda aquela merda iria acabar. Se havia pessoas loucas o bastante para sair de casa em noites como aquela, que bombeassem sua própria gasolina. A porta quase foi arrancada de sua mão. Precisou segurá-la com todas as forças para que não escapasse e batesse de volta na lateral de concreto do prédio e talvez estilhaçasse a vidraça. Ele quase caiu sentado, como recompensa. Apesar do uivo persistente do vento... Abre parênteses. Que estivera tentando não ouvir. Fecha parênteses. Dom havia subestimado inteiramente a força da tempestade. A própria profundidade da neve, mais que vinte centímetros, o ajudou a ficar de pé. Essa porra de carro deve estar com pneus de neve. Pensou ressentido. Se o cara me vier com cartão de crédito, eu vou rachar a espinha dele. Abriu o caminho pela neve, aproximando-se do primeiro conjunto de bombas. O escrotinho tinha parado no conjunto mais longe. Óbvio. Dom tentou erguer os olhos uma vez, mas o vento lhe jogou neve no rosto num golpe ardido e ele baixou a cabeça depressa, deixando que o topo do capuz do casaco recebesse um impacto maior. Passou pela frente do carro, banhado por um momento pela luz brilhante, mas fria, dos faróis dianteiros duplos. Caminhando com dificuldade, chegou ao lado do motorista. As luzes florescentes da ilha onde ficava a bomba deixavam o carro com um espalhafatoso branco sobre púrpura, tom de vinho tinto. As bochechas de Dom já estavam dormentes. Se o cara quiser um dólar de gasolina e me pedir para checar o óleo, vou dizer para ele enfiar no rabo. pensou e levantou a cabeça para as ferroadas da neve quando o vidro da janela foi baixado. Em que posso a... Começou ele e a palavra ajudar se tornou um grito agudo e impotente. Ah! Inclinando-se para fora da janela, a menos de quinze centímetros do rosto de Dom, estava um cadáver putrefato. Seus olhos eram enormes órbitas vazias. Os lábios mumificados estavam repuxados para trás, sobre alguns poucos dentes amarelados. Uma das mãos jazia esbranquiçada sobre o volante. A outra, estalando horrivelmente, estendia-se para tocá-lo. Dom cambaleou para trás. Seu coração era um motor desenfreado no peito. O terror que sentia era uma monstruosa rocha quente na garganta. A coisa morta acenou para ele, sorrindo, enquanto o motor do carro gritou subitamente ao subir de rotação. Encha o tanque! Sussurrou o cadáver. Apesar do choque e do horror que sentia, Dom viu que ele usava os restos esfarrapados e embolorados de um uniforme do exército. Encha o tanque, seu bosta! Aqueles dentes de caveira sorriram sob a luz florescente. Bem no fundo daquela boca, um pedacinho de ouro cintilou. Pegue um drink para você, babaca! Sussurrou roucamente outra voz e Bud Hepperton inclinou-se para a frente do banco de trás, estendendo uma garrafa de Texas Driver para Dom. Vermes vazaram e se torciam naquele sorriso. Besouros rastejaram no que restava de cabelo. Acho que está precisando. Dom berrou, o som disparando para o alto depois de ser emitido. Deu meia volta e correu através da neve em grandes passos saltitantes de desenho animado. Berrou de novo quando o motor do carro rugiu com a força de um V8. Olhando por sobre o ombro, ele viu que era a Christine que estava parada perto das bombas. A Christine de Arne, que agora se movia, lançando neve em jatos com os pneus traseiros. Aquelas coisas que ele vira haviam desaparecido, o que, de certa forma, ainda era pior. As coisas tinham sumido. O carro se movia. Dom se virou para a rua e agora escalou o monte de neve formado pelos caminhões limpa-neve e desceu pelo outro lado. Ali, o vento havia varrido o pavimento de tudo, exceto um ocasional montinho de neve. Dom escorregou em um deles. Seu pé subiu e ele caiu de costas com um baque surdo. Um momento depois, a rua era inundada por luz branca. Dom rolou sobre si e ergueu o rosto, os olhos forçando loucamente nas órbitas, a tempo de ver os imensos círculos brancos dos faróis de Christine. Quando ela enrompeu através do monte de neve e se lançou sobre ele como uma locomotiva. Assim como a Galia, o município de Libertyville e Hades era dividido em três partes. O semicírculo mais próximo da cidade nas colinas baixas, que tinham sido conhecidas como Liberty Lookout até meados do século XIX, abre parênteses, uma placa do bicentenário na esquina das ruas Rogers e Tucklin lembrava o fato, fecha parênteses, era a única área realmente pobre da cidade. Era uma infeliz região superpopulosa de edifícios e construções de madeira, varais de roupas espalhados pelos quintais maltratados que em estações mais temperadas ficavam cheios de crianças e brinquedos baratos. Em muitos casos, tanto as crianças quanto os brinquedos eram bem surrados. Essa vizinhança outrora de classe média foi piorando desde que os empregos de guerra secaram em 1945. O declínio avançou lentamente a princípio e então ganhou velocidade nos anos 60 e início dos 70. Agora, o pior ainda estava para chegar, embora ninguém dissesse isso, pelo menos não em público, para não ter risco de ser citado. agora os negros se mudavam para lá. O fato era comentado em particular nas melhores partes da cidade, entre churrascos e drinks. Os negros, que Deus nos ajude, os negros estão descobrindo o Libertyville. A área, inclusive, inferior até já ganharam um nome. Não era mais Liberty Lookout, mas Low Hague, isto é, as baixas alturas. Era um nome que muitas pessoas consideravam assustadoramente gueto. O editor do K-Stone tinha sido discretamente informado por vários de seus anunciantes de peso que o uso dessa expressão na imprensa assim a legitimando os deixaria muito aborrecidos. E o editor, cuja mãe nunca criara idiotas, jamais a imprimiu. A Hades Avenue começava na Basin Drive em Libertyville propriamente dita, para então começar a subir. A avenida cortava pelo meio de Low Hague e então deixava essa região para trás. A avenida então subia por um cinturão verde, entrando em seguida numa área residencial. Esta parte da cidade era conhecida simplesmente como Hague. Talvez tudo isso pareça um tanto confuso. Hague isto e Hague aquilo. Mas os moradores de Libertyville sabiam do que estavam falando. mencionar Low Hague significava pobreza, do tipo que mantém as aparências ou não. Quando você excluía o adjetivo Low, queria dizer o oposto direto da pobreza. Era ali que ficavam os belos e antigos casarões, em sua maioria elegantemente recuados da rua e alguns dos melhores ficavam por trás de espessas sebes de teixo. Os ricos e importantes de Libertyville moravam ali. O dono do jornal, quatro médicos, a rica e a malucada neta do homem que inventara o sistema ejetor de tiro rápido para pistolas automáticas. A maior parte dos outros moradores era de advogados. Indo além desta área de respeitável riqueza de cidade pequena, a Hague's Avenue passava por uma zona florestal densa demais para ser chamada de Cinturão Verde. A mata cobria os dois lados da estrada por mais de cinco quilômetros. No ponto mais alto de Hague's, a Stanson Road virava para a esquerda e ia morrer no aterro, com vista para a cidade e o drive-in de Libertyville. Do outro lado desta montanha baixa, abre parênteses, mas também conhecida como Hague's, fecha parênteses, havia uma vizinhança razoavelmente antiga de classe média, onde casas de 40 e 50 anos envelheciam lentamente. Quando essa área começava a transformar-se em zona rural, Hague's Avenue passava a ser Counter Road No. 2. Às dez e meia daquela véspera de Natal, um Plymouth 1958, pintado em duas cores, começou a subir pela Hague's Avenue. suas luzes abrindo o caminho através da densa escuridão entupida de neve. Os residentes veteranos de Hague's diriam que nada, exceto talvez um veículo com tração nas quatro rodas, conseguiria subir a Hague's Avenue naquela noite. Mas o fato é que Christine avançava a constantes 50 km por hora, os faróis dianteiros sondando o terreno, seus limpadores de para-brisa movendo-se ritmicamente para um lado e para o outro, totalmente vazia por dentro. As marcas frescas dos pneus dela eram as únicas em lugares que chegavam a quase a 30 cm de profundidade. O vento persistente as enchia com rapidez. De vez em quando, seu para-choque dianteiro e o capô explodiam através da crista de um monte de neve acumulada pelo vento, empurrando a neve pulverizada para os lados sem nenhuma dificuldade. Christine passou sem entrar na bifurcação da Stenson Road que levava até o aterro onde Arne e Leig tiveram um encontro uma vez. Chegou ao alto de Libertyville e Hague's e começou a descer pelo outro lado, primeiro em meio aos bosques escuros cortados apenas pela fita branca que assinalava a estrada, depois passando pelas casas suburbanas com suas aconchegantes luzes acesas na sala de estar e em alguns casos exibindo alegres decorações e luzes natalinas. Em uma daquelas casas um homem jovem que acabara de se fingir de Papai Noel e estava bebendo com a esposa para comemorar olhou casualmente para fora e viu os faróis que iam passando. Apontou-os para ela. Se aquele sujeito passou pelas Hague's esta noite, comentou com um sorriso, deve estar com o demônio no banco do carona. Deixe isso para lá, respondeu ela. Agora que as crianças já foram presenteadas, o que eu vou ganhar do Papai Noel? Ele tornou a sorrir. Vamos pensar em alguma coisa, respondeu. Num ponto mais adiante da rua, quase onde os Hague's deixavam de ser os Hague's, o Will Darnion estava sentado na sala da casa simples de dois andares que lhe pertencia a trinta anos. Usava um surrado e desbotado roupão azul por cima da calça do pijama, a enorme barriga projetando-se como uma lua entumecida. Assistia à conversão final de Ebenezer Scrooge para o lado da bondade e da generosidade, mas não prestava a menor atenção. Sua mente estava novamente peneirando as peças de um quebra-cabeça que se tornava cada vez mais fascinante. Arnie, Welsh, Hepperton, Christine. Will envelhecer uma década naquela semana que se seguiu à batida policial. Tinha dito àquele tira Mercer que estaria de volta aos negócios no mesmo lugar depois de duas semanas. Mas ele tinha suas dúvidas. Parecia-lhe que sua garganta vivia viscosa ultimamente devido ao sabor do maldito inalador. Arnie, Welsh, Hepperton, Christine. Rapaz! Chamou Scrooge de sua janela, uma caricatura do espírito do Natal em sua camisola e touca de dormir. Abre aspas. Aquele belo peru continua exposto na vitrine do açougueiro? Fecha aspas. Qual? Perguntou o garoto. Aquele do meu tamanho? Sim, sim, respondeu Scrooge, dando uma risadinha selvagem. Era como se os três espíritos, em vez de salvá-lo, o tivessem enlouquecido. Aquele do seu tamanho. Arnie, Welsh, Hepperton, LeBay? Às vezes, ele achava que não fora a ação policial que o deixara tão cansado que o fazia sentir-se exausto e assustado o tempo todo. Não era nem o fato de haver empreendido seu contador de estimação ou porque o pessoal da Receita Federal estivesse metido naquilo e, dessa vez, eles estivessem nessa para valer. Os homens dos impostos não eram a razão pela qual Darnel tinha começado a esquadrinhar a rua antes de sair de casa pela manhã. O gabinete do Procurador-Geral do Estado não tinha nada a ver com os olhares súbitos que começaram a lançar para trás por sobre o ombro quando voltava de carro para casa à noite vindo da garagem. Ele já tinha repassado o que havia visto naquela noite ou o que julgava ter visto, vezes e vezes sem conta, tentando convencer-se de que aquilo tinha sido absolutamente irreal ou absolutamente real. Pela primeira vez em anos via-se duvidando dos próprios sentidos. E à medida que o evento recuava no passado ficava mais fácil acreditar que tinha adormecido e sonhara com tudo aquilo. Will não via Arne desde a batida policial e nem tentara telefonar para ele. A princípio havia pensado em usar seu conhecimento sobre Christine como arma para manter a boca de Arne fechada caso ele enfraquecesse e quisesse falar. Deus sabia que o garoto podia contribuir muito para mandar Darnio para a prisão se cooperasse com os tiras. Foi só depois que a polícia apareceu por toda parte que Will percebeu o quanto o garoto sabia e ele passou por alguns momentos apavorantes de autoavaliação. Abre parênteses outra coisa que o aborrecia por ser tão estranha à sua natureza. Fecha parênteses. Teriam todos eles sabido tanto? Haperton e todos os clones bandidos de Haperton estendendo-se pelo passado adentro? Poderia ele realmente ter sido tão estúpido? Não. Acabou decidindo. Era apenas Cunningham porque Cunningham era diferente. Parecia entender as coisas quase intuitivamente. Não costumava contar vantagens, beber ou mentir. De uma forma singular Will se sentia quase paternal em relação a ele. Não que ele teria hesitado em se livrar do garoto se começasse a parecer que Arne iria virar o barco. Não que eu hesitaria agora. Garantiu a si mesmo. Na TV um arranhado Scrooge em preto e branco estava na casa dos Cratchets. O filme chegava ao fim. Aquele bando todos eles pareciam insanos. Era verdade. Mas Scrooge era, sem a menor dúvida, o pior. A expressão de louca alegria em seu olhar não diferia muito daquela de um homem que Will conhecera vinte anos antes. Um sujeito chamado Everett Jingle que saíra da garagem para casa certa tarde e assassinara toda a família. Will acendeu um charuto. Qualquer coisa valia a pena para tirar o gosto do inalador da boca. Aquele gosto podre. Ultimamente, respirar parecia mais difícil do que nunca. Os malditos charutos ainda pioravam a situação, mas ele estava velho demais para mudar. O garoto não tinha falado. Pelo menos, ainda não. Eles tinham convencido Henry Buck. Will ficara sabendo pelo advogado. Henry, um avô de sessenta e três anos, negaria Cristo três vezes se lhe prometessem retirar as acusações ou uma suspensão da pena em troca. O velho Henry Buck estava vomitando tudo o que sabia, o que felizmente não era grande coisa. Estava a par dos fogos de artifício e dos cigarros, mas isso constituía apenas dois picadeiros do que já foram um circo de seis ou sete picadeiros, que abrangia bebidas, carros roubados, armas de fogo com desconto, abre parênteses, incluindo algumas metralhadoras vendidas a fanáticos por armas e caçadores homicidas, que queriam ver se elas realmente dilaceram um servo, como me contaram. Fecha parênteses. E antiguidades roubadas na Nova Inglaterra. E nos últimos dois anos, cocaína. Isso fora um erro. Will agora sabia disso. Aqueles colombianos lá de Miami eram tão loucos como ratos de latrina. Por falar nisto, eles eram ratos de latrina. Graças a Deus, Arnie não fora preso levando meio quilo de coca. Bem, os tiras iam ferrá-lo desta vez. O quanto, muito ou pouco, dependia bastante daquele garoto esquisito de dezessete anos e, talvez, do carro esquisito dele. As coisas estavam equilibradas tão delicadamente quanto um castelo de cartas. e Will hesitava em fazer ou dizer qualquer coisa, temendo mudar a situação para pior. E sempre havia a possibilidade de que Cunningham risse na cara dele e o chamasse de louco. Will se levantou com o charuto preso nas mandíbulas e desligou o aparelho de televisão. Devia ir para a cama, porém seria bom tomar um brand primeiro. Ele agora vivia cansado, mas o sono custava chegar. virou-se na direção da cozinha e foi quando a buzina começou a tocar do lado de fora. O som chegou até ele acima do uivo do vento em buzinadas curtas e imperativas. Will estacou na porta da cozinha e fechou o roupão em torno da barriga volumosa. Seu rosto ficou atento, concentrado e vivo, subitamente o rosto de um homem muito mais novo. Ficou ali por um momento mais. Três outras buzinadas bruscas e breves. Deu meia volta tirando o charuto da boca e atravessou lentamente a sala de estar. Uma sensação quase sonhadora de déjà vu passou sobre ele como água morna. Misturado a isso, havia uma impressão de fatalismo. Sabia que era Cristine lá fora, antes mesmo de empurrar a cortina e olhar. Viera buscá-lo, como ele supôs já saber que ela poderia. O carro estava no início da estradinha de acesso à garagem, pouco mais do que um fantasma dentre as membranas da neve que soprava. Os faróis altos brilhavam em cones que se alargavam e por fim desapareciam dentro da tempestade. Por um momento, Will teve a impressão de que havia alguém ao volante, mas ele piscou de novo e viu que o carro estava vazio. Tão vazio como quando tinha voltado à garagem naquela noite. Fon, 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 fon. Era quase como se ela estivesse falando. O coração de Will bateu forte no peito. Virou-se bruscamente para o telefone. Chegara, afinal, a hora de telefonar para Cunningham. Ligar para ele e dizer-lhe que acorrentasse o demônio de estimação. Estava quase lá quando ouviu o motor do carro gritar. Era um som semelhante ao guincho estridente de uma mulher que sentia cheiro de traição. Um momento depois houve um forte impacto na neve. Will voltou à janela a tempo de ver o carro dando marcha a ré do enorme monte de neve que fechava o final do acesso à garagem. O capô de Cristina estava salpicado de neve e um pouco ondulado. O motor acelerou de novo. As rodas traseiras giravam sobre a neve pulverizada e então ganharam tração. O Plymouth saltou através da rua nevada e acertou um monte de neve novamente. Mais neve explodiu para o alto e esvoaçou ao vento como fumaça de charuto jogada diante de um ventilador. Jamais conseguirá pensou Will e mesmo que consiga invadir a entrada da garagem. E daí? Está pensando que vou sair para brincar com você? Sibilando mais do que nunca ele voltou até o telefone achou o número da casa de Cunningham e começou a descá-lo. Seus dedos se atrapalharam Will errou os números praguejou pressionou o gancho começou outra vez. Lá fora o motor de Christine acelerou. Um instante depois houve uma pancada quando ela atingiu o monte de neve pela terceira vez. O vento uivou e a neve atingiu a grande janela panorâmica com uma areia seca. Will passou a língua pelos lábios e tentou respirar mais devagar. No entanto sua garganta estava se fechando. Ele podia senti-lo. O telefone começou a tocar do outro lado da linha. Três vezes. Quatro. O motor de Christine gritou. Depois o baque forte quando atingiu os montes de neve que os limpa-neves haviam empilhado nas duas extremidades da entrada semicircular para carros. Seis toques. Sete. Ninguém em casa. Puta merda! Sussurrou Will e bateu com o telefone no gancho. seu rosto estava pálido as narinas tremulavam dilatadas como as de um animal farejando fogo contra o vento. Seu charuto se apagara. Atirou no tapete e tateou o bolso do roupão de banho enquanto quase corria para a janela. Sua mão encontrou a forma reconfortante do inalador e os dedos se fecharam em torno do cabo estilo pistola. As luzes dos faróis brilharam momentaneamente em seu rosto quase o cegando e ele ergueu a mão livre para proteger os olhos. Cristine atingiu de novo o banco de neve. Pouco a pouco ia abrindo o caminho pela entrada de carros. Will a viu dar ré até a rua e desejou ferozmente que um limpa-neve passasse nesse instante e acertasse em cheio a lateral do carro. Nenhum limpa-neve apareceu. Cristine atacou de novo o motor uivando as luzes brilhando sobre o gramado coberto de neve. Acertou o monte empurrando bancos de neve violentamente para os lados. A dianteira subiu e por um momento Will achou que o carro ia passar direto por cima do que restara do monte congelado. Então as rodas traseiras perderam a atração e giraram freneticamente. Cristine deu ré. Will teve a sensação de que sua garganta tinha se reduzido ao diâmetro de um alfinete. Seus pulmões lutaram pelo ar. Pegou o inalador e usou. A polícia tinha que chamar a polícia. Eles viriam logo. O 58 de Cunningham não poderia pegá-lo. Estava seguro em casa. Estava... Cristine avançou de novo acelerando através da rua e dessa vez acertou o monte de neve e passou por cima facilmente com a dianteira primeiro subindo inundando a fachada da casa de luz depois caindo de volta. Estava na pista de entrada da garagem. Sim, tudo bem, mas não conseguiria passar disso. Ela... Aquilo... Cristine nunca reduziu a velocidade. Ainda acelerando atravessou a entrada semicircular para carros numa tangente atropelando a neve mais solta e rasa do jardim e rugiu diretamente para a janela panorâmica de onde Will Darnel olhava para fora. Ele recuou aos tropeções arquejando forte e tropeçou na própria poltrona. Cristine atingiu a casa. O janelão panorâmico explodiu deixando entrar o vento uivante. Os cacos de vidro voaram como flechas mortais cada um refletindo os faróis do carro. A neve foi soprada para dentro dançando sobre o tapete em erráticas espirais. Os faróis iluminaram momentaneamente a sala com a claridade artificial de um estúdio de televisão e então ela recuou, o para-choque dianteiro sendo arrastado, o capô levantado, a grade esmagada em um sorriso cromado e cheio de presas. Will estava de quatro lutando penosamente para respirar, o peito subindo e descendo com força. Estava vagamente ciente de que se não tivesse tropeçado na poltrona e caído, provavelmente teria sido cortado em tiras pelo vidro que voou. O roupão tinha se aberto, esvoaçando atrás dele quando se levantou. O vento que entrava pela janela ergueu o guia de TV na mesinha ao lado da poltrona e a revistinha voou através da sala até o pé da escada, as páginas se agitando. Will pegou o telefone com as duas mãos e discou o zero. Christine deu ré sobre o próprio trajeto através da neve. Recuou o caminho inteiro até o banco de neve que tinha achatado no início da entrada de carros. Então avançou, acelerando rapidamente e nesse momento o capô começou a se desamassar imediatamente, a grade a se regenerar. Ela bateu de novo na parede da casa abaixo do janelão. Mais vidro voou. A madeira se estilhaçou e rangeu e estalou. O parabrisa de Christine agora rachado e leitoso parecia espiar para dentro da casa como um gigantesco olho alienígena. Polícia! pediu Will a telefonista. A voz dele era quase inaudível, era tudo ofegar e sibilar. O roupão esvoaçou ao gélido vento de nevasca que penetrava pela janela arrombada. Ele viu que a parede abaixo da janela estava quase desmoronada. Pedaços arrebentados do forro se ressaltavam como ossos fraturados. O carro não poderia entrar ali. Poderia? Poderia? Por favor, senhor, poderia falar mais alto? pediu a telefonista. Parece que a ligação não está muito boa. Polícia! disse Will. Mas agora sua voz nem chegava a um sussurro, era apenas um silvo de ar. Deus do céu! Ele estava sufocando, ele estava engasgado, seu peito era uma caixa forte e trancada. Onde estava seu inalador? Alô? Chamou a telefonista indecisa. Lá estava o inalador no chão. Will largou o telefone e engatinhou até ele. Christine atacou de novo, rugindo através do jardim e atingindo a lateral da casa. Dessa vez, a parede inteira ruiu numa explosão de estilhaços de vidro e da forração. Inacreditavelmente, como num pesadelo, o capô esmagado e amassado de Christine estava na sala de estar dele. Ela estava dentro. Will podia sentir o cheiro de fumaça e do motor quente. O escapamento de Christine empreendeu em alguma coisa e ela deu ré pelo buraco serreado com um rangido de tábuas arrancadas. A dianteira dela era agora uma ruína destroçada, polvilhada de neve e reboco. Mas ela iria atacar de novo em poucos segundos e desta vez ela poderia... Poderia apenas... Will agarrou o inalador e correu cegamente para a escada. Estava apenas na metade dos degraus quando o uivo acelerado do motor voltou e ele se virou para olhar mais se apoiando no corrimão do que segurando. A altura da escadaria emprestava uma perspectiva de pesadelo à cena. Ele viu Christine cruzar o jardim coberto de neve. Viu o capô ficar tão levantado que a dianteira do carro agora parecia a boca de um imenso crocodilo vermelho e branco. Em seguida o capô se soltou completamente quando ela bateu na casa de novo a mais de 65 por hora. Christine arrancou o que restava da moldura da janela atirando mais tábuas estilhaçadas na sala de estar. Os faróis quicaram para o alto ofuscantes e então ela estava dentro. Ela estava na casa dele deixando um imenso buraco na parede atrás dela com um cabo elétrico caído no tapete como uma negra artéria amputada. Pequenas nuvens do isolamento de fibra de vidro dançavam ao vento frio como dentes de leão. Will gritou mas não ouviu o próprio grito em meio ao ensurdecedor rugido do motor de Christine. O silenciador Sears que Arne colocara nela uma das poucas coisas que ele realmente colocara nela pensou Will loucamente pendia na soleira da porta junto com a maior parte do cano de escapamento. O Fanny rugiu através da sala de estar derrubando de lado a confortável poltrona de Will deixando-a cair dali como um pônei morto. O piso sob Christine rangeu de madeira preocupante e uma parte da mente de Will gritou Sim! Afunde! Afunde! Derrube essa coisa maldita na adega! Vamos ver se ela consegue sair de lá! Essa imagem foi substituída pela de um tigre em um buraco no chão que havia sido escavado e depois camuflado por nativos espertos. Mas o piso aguentou pelo menos temporariamente aguentou. Christine rugiu até ele através da sala de estar. Em sua esteira deixava marcas nevadas e zigue-zagueantes dos pneus sobre o tapete. Atingiu a escada. Will foi atirado para trás contra a parede. O inalador escapou de sua mão e saltitou pelos degraus de um em um até chegar ao primeiro. Christine deu marcha a ré pela sala as tábuas rangendo sob seu peso. Sua traseira colidiu com a TV Sony e o tubo de imagem implodiu. Ela tornou a rugir para a frente batendo na parte lateral da escada novamente agora estilhaçando as ripas do forro e arrancando o reboco. Will pôde sentir toda a estrutura afrouxar-se debaixo dele. Houve uma terrível sensação de estar inclinado. Por um momento Christine estava diretamente sob Will. Olhando para baixo ele viu as entranhas oleosas do compartimento do motor. Sentiu o calor que subia dele. Ela tornou a dar ré e Will se apressou em subir a escada ansiando por ar agarrando a gorda salsicha que era seu pescoço com os olhos esbugalhados. Chegou ao topo da escada um instante antes de Christine bater novamente na parede e transformar o centro da escadaria em destroços confusos. Um longo estilhaço de madeira caiu dentro do motor. O ventilador o mastigou e cuspiu fora serragem grossa e pequenas farpas. Toda a casa estava impregnada do cheiro de gasolina e de fumaça do escapamento. Os ouvidos de Will retiniam com um forte trovejar daquela máquina impiedosa. Christine deu marcha a ré de novo. Agora seus pneus mastigavam trincheiras esfarrapadas no tapete. Pelo corredor pensou Will sótão sótão será seguro sim o sótão ó Deus ó Deus ó meu Deus a dor final chegou subitamente aguda como uma ferroada. era como se o coração dele tivesse sido perfurado por uma estalactite de gelo. O braço esquerdo travou com a dor e ainda não conseguia respirar. O peito se movia inutilmente. Ele cambalhou para trás. Um pé dançou sobre o nada e então Will caiu de costas escada abaixo em duas grandes cambalhotas de quebrar os ossos as pernas voando acima da cabeça os braços balançando o roupão azul esvoaçando. Aterrou numa pilha ao pé dos degraus e Cristine se lançou sobre ele. Esmagou deu ré esmagou de novo quebrou o pesado pilar do corrimão da escada como se fosse um graveto deu marcha a ré e acertou Will de novo. De debaixo do assoalho surgiu o crescente gemido dos suportes rachando e se curvando. Cristine fez uma pausa no meio da sala por um momento como se estivesse ouvindo. Dois dos pneus estavam vazios e um terceiro tinha saído do aro pela metade. O lado esquerdo do carro estava amassado para dentro com grandes áreas carecas e sem pintura. De repente Cristine passou a marcha a ré. O motor berrou e ela disparou da sala para trás saindo pelo buraco na lateral da casa de Will Darnel a traseira caindo vários centímetros até a neve. Os pneus giraram ganharam tração e a puxaram. Ela deu ré meio capengando até a rua o motor tossindo e falhando. Uma fumaça azul enevoando o ar à volta dela o óleo pingando e espirrando. Na estrada ela virou na direção de Libertyville. A alavanca de câmbio caiu para a drive mas inicialmente a transmissão danificada não quis engatar. Quando engatou Cristine rodou lentamente afastando-se da casa. Atrás dela na residência de Will uma enorme barra de luz iluminou a neve revolvida em um formato que não parecia em nada com um uniforme retângulo iluminado lançado por uma janela. O formato da luz na neve era absurdo e estranho. Ela avançou lentamente cambaleando de um lado para outro sob os pneus furados como uma velha bêbada caminhando num beco. A neve caía densamente lançada em linhas inclinadas pelo vento. Um dos faróis estilhaçado no último ataque destruidor piscou e acendeu. Um dos pneus começou a reinflar-se depois o outro. As nuvens fedorentas de óleo queimado começaram a diminuir. O som incerto e engasgado do motor se normalizou. O capô ausente começou a reaparecer partindo da base do para-brisa parecendo estranhamente com um cachecol ou um casaco de lã sendo tricotado por agulhas invisíveis. O metal puro surgindo do nada cintilando num cinzento de aço e então escurecendo para vermelho como se estivesse se enchendo de sangue. As rachaduras do para-brisa começaram a correr no sentido inverso deixando atrás de si uma superfície de imaculada uniformidade. Os outros faróis acenderam-se um após outro. Agora Cristine se movia rápida e confiante através da noite tempestuosa seguindo a lâmina cortante das luzes seguras. O odômetro girava suavemente ao contrário. Quarenta e cinco minutos mais tarde Cristine repousava na escuridão da Baia 20 na garagem Faça Você Mesmo do falecido Will Darnell. O vento uivava e gemia pelos montes de sucata nos fundos da garagem. Carcaças enferrujadas que talvez possuíssem os próprios fantasmas e as próprias lembranças funestas enquanto a neve pulverizada redemoinhava por entre os assentos rasgados e esfarrapados e os pisos sem tapetes. O motor de Cristine estalava lentamente esfriando. Pasta 3 Faixa 1 Parte 3 Cristine Canções de morte para adolescentes Legge vem visitar James Jean in that Mercury 49 Junior Johnson Banner through the woods Caroline Even Bert Reynolds in that black trans Anne All gonna meet down at the Cadillac Ranch Bruce Springsteen Faltando uns 15 minutos para Legge chegar peguei minhas muletas e fui até a poltrona mais próxima da porta para garantir que ela me ouviria quando eu gritasse para ela entrar em seguida peguei de novo minha revista Squire e voltei a ler um artigo intitulado o próximo Vietnã que fazia parte de um trabalho escolar ainda não consegui continuar a lê-lo estava nervoso e assustado e parte disso grande parte eu acho era simples ansiedade eu queria vê-la outra vez a casa estava vazia não muito depois de Legge telefonar naquela tempestuosa tarde da véspera de natal chamei meu pai de lado e lhe perguntei se não poderia levar mamãe e Helene a algum lugar na tarde do dia 26 por que não concordou ele cordialmente obrigado pai tudo bem mas você me deve uma Denis pai ele piscou solenemente uma mão lava a outra cara legal comentei um verdadeiro príncipe concordou ele meu pai que não é bobo perguntou se aquilo tinha alguma coisa a ver com Arne era namorada dele não é bem respondi sem saber muito bem qual era a situação e pouco a vontade por motivos meus ela já foi não sei a quantas andam agora problemas não fiz um bom trabalho de ficar de olho nele é difícil olhar qualquer coisa de uma cama de hospital Denis vou cuidar para que sua mãe e Helene estejam fora de casa na tarde de terça-feira apenas tome cuidado está bem desde então eu ponderei o que exatamente ele quis dizer com aquilo certamente não estaria preocupado com a possibilidade de eu dar uns pegas em leg com uma perna engessada até a coxa e outra meia forma de gesso nas costas eu acho que ele simplesmente temia que alguma coisa estivesse terrivelmente errada considerando que o meu melhor amigo tinha se transformado num estranho de repente em um estranho solto sob fiança eu certamente achava que alguma coisa estava terrivelmente errada e isso me assustava para cacete o que Stone não sai no Natal mas todas as três emissoras de Pittsburgh afiliadas às grandes redes e também os dois canais independentes deram a história do que tinha acontecido ao Will Darnell além de imagens bizarras e assustadoras da casa dele o lado que dava para a rua havia sido demolido era a única palavra que servia aquele lado da casa parecia ter sido atravessado por um tanque panzer pilotado por algum nazista enlouquecido a história tinha sido as manchetes na manhã de hoje suspeita de assassinato na morte bizarra de provável chefão do crime isso já era ruim o suficiente mesmo sem mais uma foto da casa de Will Darnell com aquele enorme buraco no lado mas você tinha que ir para a página 3 para ler o resto a outra notícia era menor porque Will Darnell havia sido um provável chefão do crime enquanto Dom Vandenberg fora apenas um merdinha fracassado frentista de poço de gasolina atendente de poço de gasolina morto em atropelamento e fuga na véspera de natal dizia manchete seguia-se apenas uma coluna a história terminava com o chefe de polícia de Libertiville teorizando que o motorista provavelmente estaria bêbado ou drogado nem ele nem o Keystone faziam qualquer tentativa de relacionar as mortes separadas por quase quinze quilômetros na noite de uma nevasca uivante que interrompera todo o tráfego em Ohio e no oeste da Pensilvânia mas eu podia fazer conexões não queria fazê-las mas não podia evitar e não tinha o meu pai me olhado de um jeito estranho várias vezes naquela manhã tinha uma ou duas vezes fiquei com a impressão de que ele ia dizer alguma coisa não tinha ideia do que lhe responderia se ele falasse a morte de Will Darnell por mais estranha que fosse não chegava perto de ser tão bizarra quanto as minhas suspeitas então ele havia fechado a boca sem falar para ser sincero isso foi um alívio a campainha tocou às duas e dois pode entrar gritei levantando-me nas minhas muletas de qualquer maneira a porta se abriu e a cabeça de Leigh apareceu Denis é pode entrar ela entrou parecendo muito bonita em uma parca de esqui vermelha e calças azul escuras puxou para trás o capuz forrado de pele do agasalho sente-se disse ela abrindo o zíper do casaco vamos imediatamente é uma ordem você parece uma cegonha gigante nessas coisas continue respondi me sentando de novo com um baque deselegante quando você está engessado nunca é como nos filmes você não consegue se sentar como Cary Grant se preparando para tomar coquetéis no Hitz com Ingrid Bergman tudo acontece ao mesmo tempo e se a almofada onde você aterrissar não fizer um som de pum como se a sua descida repentina tivesse assustado você a ponto de soltar gases você pode se considerar um vencedor tive sorte dessa vez eu sou tão vulnerável a elogios que chego a me deixar enjoado como vai você Denis melhorando falei e você já estive melhor ela respondeu em voz baixa e mordeu o lábio inferior isso pode ser um gesto sedutor da parte de uma garota às vezes mas não foi naquele momento pendure seu agasalho e sente-se também certo nossos olhares se encontraram e fitar os olhos dela era um pouco demais desviei para outro lugar pensando em Arne ela pendurou o casaco e voltou lentamente para a sala de estar seus pais consegui que meu pai levasse todo mundo embora respondi imaginei que talvez dei de ombros a gente devesse conversar com privacidade ela parou junto do sofá olhando para mim do outro lado da sala fui novamente atingido pela simplicidade da beleza dela a adorável silhueta feminina delineada pelas calças azul escuras e um suéter de um tom mais claro mais pálido um conjunto que me fez pensar em esquiar os cabelos estavam presos em um rabo de cavalo frouxo apoiado no ombro esquerdo os olhos dela eram da cor do suéter talvez um pouco mais escuros uma beldade criada de forma genuinamente americana qualquer um teria dito exceto pelos ossos malares altos no rosto que pareciam um tanto arrogantes indicando talvez alguma ascendência mais antiga e mais exótica talvez umas 15 ou 20 gerações atrás houvesse algum viking no meio da história ou talvez não fosse nada disso que eu estava pensando ela me viu observando-a por um tempo muito longo e enrubeceu desviei os olhos está preocupado com ele dênis preocupado assustado seria uma palavra melhor o que você sabe sobre aquele carro o que ele lhe contou não muito respondi escuta quer beber alguma coisa tem algumas coisas na geladeira estendi a mão para minhas muletas fique sentado ordenou ela eu bebo alguma coisa mas posso ir pegar e você quer um refrigerante se tiver sobrado algum ela foi até a cozinha e fiquei olhando sua sombra na parede movendo-se levemente como uma bailarina houve um peso momentâneo acrescentado ao meu estômago quase como uma náusea acho que isso se chama apaixonar-se pela garota do melhor amigo vocês têm um fazedor automático de gelo a voz dela chegou até mim também temos um eu amo de vez em quando ele fica maluco que joga cubos de gelo pelo chão todo respondi como Jimmy Cagney em fúria sanguinária tomem isto seus ratos sujos isso deixa minha mãe louca eu estava falando qualquer coisa ela riu cubos de gelo tilintaram nos copos logo ela voltava com dois copos de gelo e duas latas de refrigerante obrigado falei pegando a minha não eu é que lhe agradeço agora seus olhos azuis estavam escuros e graves obrigada por estar por perto se eu tivesse que enfrentar isso tudo sozinha acho que eu eu não sei ah fala sério respondi não é tão ruim assim não é já soube de Will Darnell a senti com a cabeça e aquele outro Dom Vandenberg isso significava que ela também fizera a conexão a senti novamente eu vi também Leig o que incomoda você em Christine durante muito tempo fiquei sem saber se ela responderia ou não se ela seria capaz de responder pude vê-la lutando com isso os olhos pousados no copo que segurava nas duas mãos finalmente ela falou numa voz muito baixa acho que ela tentou me matar eu não sei o que eu tinha esperado mas certamente não for aquilo o que você quer dizer ela começou primeiro hesitante depois mais rapidamente até despejar toda a história é uma história que vocês já escutaram portanto não vou repeti-la aqui basta dizer que tentei relatá-la bem próximo do que ela me contou Leig não estivera brincando quanto a estar assustada era possível ver na palidez do rosto nas pequenas pausas ou arquejos da voz na maneira como as mãos acariciavam constantemente a parte superior dos braços dando a impressão de que sentia frio apesar do suéter e então quanto mais falava mais assustado eu ficava Leig terminou a história contando como as luzes do painel pareceram se transformar em olhos vigilantes conforme ela perdia consciência riu nervosamente ao chegar aí como se tentasse retirar a maldição de uma coisa obviamente absurda mas eu não a acompanhei no riso estava lembrando da voz seca de George LeBay quando nós dois estávamos sentados nas cadeiras baratas de jardim diante do motel Rainbow enquanto ele me contava a história de Holland Verônica e Rita eu estava recordando aquelas coisas e a minha mente estabelecia conexões indizíveis luzes estavam se acendendo não gostei do que elas estavam revelando meu coração começou a bater pesadamente no meu peito e eu não poderia ter rido com Leig nem que a minha vida dependesse disso Leig me contou o ultimato que dera a Arnie ela ou o carro descreveu a furiosa reação dele aquela havia sido a última vez que saíra com ele então ele foi preso disse ela e comecei a pensar pensar sobre o que aconteceu a Bud Hepperton e a aqueles outros rapazes e a Moosh Walsh e agora Vandenberg e Darnell sim mas isso não é tudo ela tomou um gole do copo e depois se serviu demais a beirada da lata metralhou rapidamente na borda do copo na véspera de Natal quando liguei para você papai e mamãe tinham ido tomar uns drinks na casa do chefe do meu pai então eu comecei a ficar nervosa estava pensando sobre ah nem sei no que eu estava pensando eu acho que você sabe ela pôs a mão na testa e esfregou como se estivesse ficando com dor de cabeça acho que eu sei eu estava pensando que o carro poderia estar na rua ela na rua atacando os dois mas se ela estava fora da garagem na véspera de Natal imagino que andou ocupada demais para incomodar meus pa leigue bateu com o copo sobre a mesinha me dando um susto e por que eu fico falando nesse carro como se ele fosse uma pessoa exclamou as lágrimas começaram a descer pelo rosto dela por que eu fico fazendo isso naquela noite vi bem claramente onde aquilo iria parar se eu a consolasse Arne estava metido entre nós dois assim como uma parte de mim eu o conhecia há muito tempo um tempo bem longo mas isso foi antes e isto era agora levantei-me com as muletas e abri caminho até o sofá me estatelando ao lado dela as almofadas suspiraram não foi um barulho de pum mas passou perto minha mãe guardava uma caixa de lenços de papel na gaveta da mesinha de canto tirei um lenço olhei para ela depois tirei um bom punhado entreguei-lhe os lenços e leigue-me agradeceu então não gostando muito de mim mesmo passei o braço por sobre os ombros dela e a abracei ela ficou rígida por um instante e então permitiu que a puxasse para encostar no meu ombro ela estava tremendo ficamos simplesmente sentados ali os dois com medo até mesmo do menor movimento eu acho com medo de explodir ou algo assim no outro lado da sala o relógio tic-tac-eava imponente sobre a lareira a luz brilhante do inverno entrava pelas janelas panorâmicas que nos permitiam uma vista da rua para três lados a tempestade tinha se consumido por volta do meio-dia do dia de natal e agora o céu azul firme e sem nuvens parecia negar até que existisse algo como a neve porém as dunas que rolavam pelos gramados por toda a rua como os dorsos de grandes animais sepultados confirmavam a existência dela o cheiro falei afinal quanta certeza você tem disso ele estava lá exclamou se afastando de mim e se endireitando recolhi meu braço com uma sensação mesclada de desapontamento e alívio realmente estava lá um cheiro podre e horrível ela olhou para mim por quê você também sentiu neguei com a cabeça nunca tinha sentido não de verdade o que você sabe sobre aquele carro perguntou você sabe alguma coisa posso ver no seu rosto era a minha vez de pensar firme e demoradamente e estranhamente o que me veio à mente foi uma imagem de fissão nuclear de algum livro de ciências um cartoon ninguém espera ver um deles nos livros didáticos mas como me disse alguém certa vez há muitas curvas e desvios na trilha da educação pública de fato esse alguém havia sido o próprio Arne o cartoon mostrava dois átomos envenenados avançando velozmente um contra o outro em seguida se chocando rápido em vez de um punhado de destroços abre parênteses e uma ambulância de átomos para recolher os nêutrons mortos e feridos fecha parênteses massa crítica reação em cadeia e o diabo de uma explosão decidi então que a memória daquele cartoon não era assim tão estranha Leig tinha algumas informações que eu não fiquei sabendo antes o inverso também era verdade em ambos os casos parte do que sabíamos eram palpites outra parte era constituída de sentimentos subjetivos e circunstâncias mas tínhamos suficientes fatos sólidos para que fossem realmente assustadores perguntei-me brevemente o que faria a polícia se soubesse o que sabíamos pude adivinhar nada é possível levar um fantasma ao julgamento ou um carro Denis estou pensando respondi não sente cheiro de madeira queimada o que você sabe insistiu ela colisão massa crítica reação em cadeia cabum a questão era eu estava pensando que se reuníssemos nossos dados teríamos que tomar alguma atitude ou contar para alguém fazer alguma coisa nós lembrei o meu sonho o carro estacionado lá na garagem de Lebey o motor acelerando e diminuindo acelerando de novo os faróis acendendo o guincho dos pneus tomei as mãos dela nas minhas está bem falei ouça Arne ele comprou o Christine de um cara que agora está morto um sujeito chamado Roland de Lebey nós a vimos no gramado dele um dia quando voltávamos para a casa do trabalho então você está fazendo aquilo também ela comentou baixinho aquilo o que? chamando o carro de ela a senti sem soltar as mãos sim eu sei é difícil parar a questão é que Arne a queria ou melhor queria aquilo ou seja lá o que aquele carro for desde a primeira vez que a viu e eu acho agora não sabia antes mas sei agora que Lebey também queria muito que Arne ficasse com ela ele que teria lhe dado o carro de presente se chegasse a esse ponto é como se Arne visse Christine e ficasse sabendo e então Lebey viu Arne e ficou sabendo da mesma coisa Leigh libertou as mãos das minhas e voltou a esfregar os cotovelos Arne disse que pagou sim é claro que pagou e ainda está pagando isto é se restou algo de Arne afinal não entendo o que quer dizer vou lhe mostrar respondi em alguns minutos primeiro preciso que deixe que eu lhe conte o histórico tudo bem Lebey tinha mulher e uma filha isso foi lá nos anos 50 a filha morreu na beira da estrada morreu engasgada com um hambúrguer o rosto de Leigh ficou branco depois mais branco ainda por alguns momentos pareceu estar tão leitosa e translúcida como o vidro embaçado Leigh exclamei vivamente você está bem? estou respondeu ela com arrepiante placidez sua cor não melhorou a boca se esticou numa horrível careta que talvez pretendesse ser um sorriso tranquilizador estou ótima levantou-se por favor onde é o banheiro? no fim do corredor falei Leigh você está com uma cara horrível preciso vomitar respondeu ela naquela mesma voz plácida e foi em direção à porta movia-se desajeitadamente agora como uma marionete com a graça de dançarina que ouvira antes em sua sombra completamente ausente saiu lentamente da sala mas quando ficou fora de vista o ritmo de seus passos se acelerou ouvi a porta do banheiro ser escancarada e depois os barulhos recostei-me no sofá e coloquei as mãos sobre os olhos quando voltou Leigh continuava pálida mas recuperaram um pouco da cor lavaram o rosto e ainda havia algumas gotas de água sinto muito falei está tudo bem apenas me assustou um pouco ela esboçou um sorriso acho que foi bem pior que um simples susto seus olhos se fixaram nos meus só me diga uma coisa Denis o que você contou é verdade verdade mesmo é respondi é verdade e tem mais mas você quer mesmo ouvir o resto não mas conte assim mesmo respondeu ela a gente podia parar falei sem muita convicção seus olhos graves angustiados se prenderam nos meus acho que seria mais mais seguro se a gente continuasse a esposa dele se suicidou pouco depois da morte da filha o carro estava envolvido como leigue como então eu contei a ela não apenas sobre a menininha e a mãe mas sobre o próprio lebei conforme o irmão dele jorge tinha me contado as reservas infindáveis de raiva as crianças que riam das roupas e do corte de cabelo dele a fuga para o exército onde todos tinham as mesmas roupas e cortes de cabelos o depósito de veículos militares a revolta constante contra os bostas particularmente aqueles bostas que lhe traziam os próprios carros de luxo para serem consertados às custas do governo a segunda guerra mundial o irmão drill morto na frança o velho chevrolet o velho hoodson hornet e permeando tudo isso um ritmo firme constante a raiva aquela palavra murmurou leig que palavra bostas ela teve que se forçar a dizer aquilo o nariz se franzindo numa repulsa triste e quase inconsciente ele a usa arne eu sei nós nos entreolhamos e suas mãos reencontraram as minhas você está gelada falei mais um comentário brilhante de dennis gilder aquela fonte de sabedoria eu tenho um milhão deles estou eu me sinto como se nunca mais fosse ficar quente eu quis passar os braços em torno dela mas não o fiz tinha medo a arne ainda estava muito misturado naquilo tudo a coisa mais terrível sim terrível era como parecia cada vez mais que ele estava morto morto ou sob algum estranho encantamento o irmão dele falou mais alguma coisa nada que pareça se encaixar mas uma lembrança se ergueu como uma bolha na água parada e estourou ele era obcecado e raivoso mas não era um monstro tinha dito George LeBay pelo menos eu não acho que fosse tinha parecido que perdido no passado como estivera ele tinha estado a ponto de me dizer alguma coisa a mais e então ele perceber onde estava e que estava conversando com um estranho o que foi que ele quase disse imediatamente tive uma ideia monstruosa rejeitei-a ela se foi mas era difícil me livrar dela como empurrar um piano e eu ainda podia ver os contornos nas sombras percebi que LeBay me observava atentamente e me perguntei quanto do que estivera pensando teria se revelado em meu rosto você anotou o endereço do senhor LeBay perguntou ela não pensei por um momento e então me lembrei do funeral que agora parecia infinitamente distante no tempo mas acho que o posto da legião americana de Libertyville deve ter eles enterraram LeBay e entraram em contato com o irmão por quê? LeBay apenas balançou a cabeça e foi até a janela de onde ficou olhando o dia ofuscante burrada do ano pensei ao acaso ela se virou para mim e fiquei novamente impressionado com sua beleza calma e sem exigências exceto pelos malares altos e arrogantes o tipo de malares que se poderia esperar em uma dama que provavelmente carregava um punhal no cinto você disse que iria me mostrar uma coisa disse o que era assenti agora não dava mais para desistir a reação em cadeia tinha começado seria impossível interrompê-la vá ao segundo andar pedi meu quarto é a segunda porta à esquerda procure na terceira gaveta da cômoda vai ter que procurar debaixo de minhas cuecas mas elas não mordem ela sorriu apenas um pouquinho mas já era alguma coisa e o que vou encontrar um saco de maconha desisti disso no ano passado repliquei sorrindo também este ano tomo caludes financi o vício vendendo heroína no ensino fundamental o que é sério o autógrafo de arne disse imortalizada em gesso autógrafo de arne assenti em duplicata acrescentei ela os encontrou e cinco minutos depois estávamos novamente no sofá olhando para dois quadrados de gesso pusemos os dois lado a lado sobre a superfície de vidro da mesinha de centro ligeiramente esfiapados nos lados um pouco gastos outros nomes ficaram pela metade em um deles eu havia guardado os gessos tinha até orientado a enfermeira sobre onde cortá-los mais tarde eu recortar os dois quadrados um da perna direita outro da esquerda olhamos para eles em silêncio leigue me fitou curiosa e confusa são pedaços dos seus meus gessos é isso é uma brincadeira ou algo assim não é brincadeira eu o vi assinando os dois gessos agora que esse segredo estava revelado senti um tipo estranho de relaxamento de alívio era bom poder compartilhar aquilo com alguém estivera na minha mente por muito tempo coçando e escavando mas elas não são nada parecidas pois é respondi mas o próprio Arnie não está nada parecido com o Arnie de antigamente e tudo está ligado àquele maldito carro cutuquei o pedaço de gesso da esquerda com força essa não é a assinatura dele eu conheço Arnie a minha vida inteira vi seus trabalhos de casa vi quando fazia encomendas quando assinava os contra-cheques e digo que essa não é a assinatura dele a da direita é dele essa aqui não você quer fazer uma coisa para mim amanhã leigue o que eu lhe disse ela assentiu lentamente com a cabeça por nós hein farei por nós porque a gente tem que fazer alguma coisa não é sim assenti acho que sim posso fazer uma pergunta pessoal ela concordou com a cabeça os olhos azuis sempre fixos nos meus como você tem dormido ultimamente não muito bem respondeu sonhos ruins e você também não nada bem então porque eu não consegui mais me conter coloquei as mãos nos ombros dela e a beijei houve uma hesitação momentânea e eu achei que ela fosse recuar mas então o queixo de leigue se ergueu e ela correspondeu ao beijo plena e firmemente talvez isso tenha sido um pouco de sorte já que eu estava praticamente imobilizado quando o beijo terminou ela olhou nos meus olhos interrogativamente contra os sonhos falei achando que a frase pareceria idiota e falsa assim como parece no papel mas em vez disso soou trêmula e quase dolorosamente honesta contra os sonhos repetiu ela gravemente como se fosse um talismã e dessa vez ela inclinou a cabeça para mim e nos beijamos de novo com aqueles dois quadrados esfarrapados de gesso nos encarando como olhos brancos e cegos com o nome de Arne escrito neles nós nos vejamos pelo simples conforto animal proveniente do contato animal claro isso e algo mais começava a ser algo mais e então nos abraçamos sem falar e não creio que estávamos nos enganando sobre o que estava acontecendo conosco pelo menos não inteiramente era conforto mas também era o bom e velho sexo pleno maduro efervescente de hormônios adolescentes e talvez ainda houvesse a chance de ser algo mais pleno e mais gentil do que apenas sexo contudo havia algo mais naqueles beijos eu sabia disso ela sabia e provavelmente você também a outra coisa era um tipo vergonhoso de traição eu podia sentir 18 anos de lembranças clamando a fazenda de formigas os jogos de xadrez os filmes as coisas que ele me ensinara as vezes em que eu tinha protegido meu amigo exceto que talvez no final eu tinha fracassado talvez eu o tivesse visto pela última vez e foi uma última vez triste e confusa aliás naquela noite do dia de ação de graças quando ele me trouxe os sanduíches de peru e as cervejas acho que a gente só foi perceber naquele momento que nós não tínhamos feito nada de imperdoável a Arne nada que pudesse enfurecer Christine mas agora é claro nós o fizemos faixa 3 trabalho de detetive well when the pipeline gets broken and I'm lost on the river bridge I'm all cracked up on the right way and in the water's edge medics come down the turn ready to see me up with the thread and if I fall down dying I know she's bound to put a block on my bed Bob Dylan o que aconteceu nas três semanas seguintes foi que eu e Leigh brincamos de detetive e nos apaixonamos no dia seguinte ela foi à prefeitura e pagou 50 centavos pela xerox de dois documentos os papéis ficam em Harrisburg mas eles mandam uma cópia de volta para nossa cidade dessa vez minha família estava em casa quando Leigh chegou ela espiava a gente sempre que tinha uma chance estava fascinada por Leigh e fiquei silenciosamente divertido quando Ellie cerca de uma semana após o ano novo começou a usar o cabelo preso para trás como Leigh usava tive vontade de provocá-la por causa disso mas resisti à tentação talvez eu estivesse crescendo um pouquinho abre parênteses mas não o suficiente para deixar de comer um dos bolinhos dela quando o descobri escondido atrás dos top wears de sobras dentro da geladeira fecha parênteses exceto pelas espiadas ocasionais de Ellie eu e Leigh ficamos a maior parte do tempo sozinhos na sala de estar naquela tarde do dia seguinte 27 de dezembro depois que as cortesias sociais foram cumpridas apres apresenta apresenta Leigh e meus pais mamãe serviu café e conversamos Elaine foi quem falou mais tagarelando sobre a escola e crivando Leigh de perguntas sobre a nossa primeiro fiquei irritado depois fiquei grato meus pais são a própria encarnação da polidez da classe média abre parênteses se mamãe estivesse sendo levada à cadeira elétrica e esbarrasse no capelão certamente lhe pediria desculpas fecha parênteses e percebi claramente que gostaram de Leigh mas também ficou óbvio para mim pelo menos que estavam confusos e um tanto constrangidos perguntando-se onde Arne se encaixaria naquele quadro e isso era o que eu e Leigh estávamos nos perguntando também eu acho por fim eles fizeram o que os pais geralmente fazem quando não entendem essas situações puseram tudo de lado como assunto das crianças e foram cuidar da própria vida papai foi o primeiro a pedir licença alegando que sua oficina no porão estava na confusão costumeira do pós-natal e que ele precisava dar um jeito naquilo mamãe disse que queria escrever um pouco ele olhou solenemente para mim e perguntou Denis Jesus tinha um cachorro caí na gargalhada ele também leigue ficou sentada olhando a gente rir sorrindo educadamente como as pessoas de fora sempre fazem ante a uma piada de família caia fora ele falei e o que você vai fazer se eu não cair perguntou ela mas era apenas implicância de rotina porque ela já estava se levantando faço você lavar minhas cuecas respondi o diabo que faz declarou ela grandiosa e saiu da sala minha irmãzinha comentei leigue estava sorrindo ela é muito legal se você tivesse que aturá-la em tempo integral mudaria de ideia vamos ver o que você conseguiu leigue colocou as cópias sobre o vidro da mesa de centro onde os moldes de gesso estiveram na véspera era o registro de um carro usado um plymouth 1958 sedã quatro portas vermelho e branco estava datado de 1º de novembro de 1978 e assinado por Arnold Cunningham o pai tinha sido co-signatário assinatura do proprietário assinatura do pai ou tutor se o proprietário for menor de 18 anos com o que isso lhe parece com uma das assinaturas num daqueles pedaços de gesso que você me mostrou ela respondeu qual deles foi assim que ele assinou logo depois que me arrebentei em Ride Rock respondi foi assim que ele sempre assinou agora vejamos a outra ela a colocou ao lado da primeira era o documento de registro de um carro novo um plymouth 1958 sedã quatro portas vermelho e branco a data era 1º de novembro de 1957 senti um choque diante daquela exata similaridade e ao olhar para o rosto de Leig percebi que ela tinha percebido também olhe a assinatura disse Leig em voz baixa eu olhei assinatura do proprietário Roland de Lebey assinatura do pai ou tutor se o proprietário for menor de 18 anos uma linha em branco aquela era a letra que Arne usara na noite do dia de ação de graças não era necessário ser gênio ou grafólogo para perceber isso os nomes eram diferentes mas a letra era exatamente a mesma Leig encendeu a mão e eu assegurei o que meu pai fazia na oficina do porão era fabricar brinquedos imagino que isso possa lhes parecer meio esquisito mas é o hobby dele talvez seja mais do que isso acho que pode ter existido um momento na vida dele no qual ele teve que fazer a difícil escolha entre ir para a faculdade ou se virar sozinho para se tornar um fabricante de brinquedos se isso for verdade acho que ele escolheu o caminho mais seguro às vezes eu acho que posso ver isso nos olhos dele como um velho fantasma que ainda não repousou completamente mas provavelmente isso é só a minha imaginação que costumava ser muito menos ativa do que hoje eu e Ellie éramos os principais beneficiados mas Arne também encontrou vários brinquedos fabricados por meu pai debaixo de várias árvores de natal e ao lado de vários bolos de aniversário o mesmo acontecia com a melhor amiguinha de infância de Ellie Aimee Kahuters abre parênteses que há muito se mudou para a nevada e atualmente é mencionada nos tons melancólicos reservados aos que morreram jovens e insensatamente fecha parênteses e muitos outros amiguinhos agora meu pai doava a maior parte do que fazia ao fundo quatrocentos do exército da salvação antes na época do natal o porão sempre me lembrava a oficina do papai noel até pouco antes das festas o lugar ficava entulhado de organizadas caixas de papelão branco contendo trenzinhos de madeira caixas de ferramentas em miniatura relógios feitos com blocos de armar que realmente marcavam as horas bichinhos de pelúcia um ou dois pequenos teatros de marionetes seu interesse principal eram os brinquedos de madeira abre parênteses até a guerra do vietnã ele costumava fazer batalhões de soldadinhos porém nos últimos cinco anos mais ou menos eles foram silenciosamente abandonados e mesmo agora não tenho certeza de que ele estava ciente dessa mudança fecha parênteses mas como é muito versátil meu pai atirava para todos os lados na semana seguinte ao natal ele fazia uma pausa a oficina parecia terrivelmente vazia com apenas o cheiro doce da serragem para nos lembrar que os brinquedos haviam estado lá nessa semana ele varreria o chão limparia tudo lubrificaria as máquinas e se prepararia para o ano seguinte então conforme o inverno seguisse em frente por janeiro e fevereiro reapareceriam os brinquedos e a tralha aparente que se transformaria em partes de brinquedos trens e bailarinas com articulações de madeira e círculos vermelhos nas bochechas uma caixa cheia de estofamento que pertencera ao velho sofá de alguém e que mais tarde seria o recheio de um urso abre parênteses os ursos de meu pai sempre se chamavam Owen ou Olive eu gastei seis ursos Owen entre a infância e o segundo ano do ensino fundamental enquanto ele dera cabo de um número idêntico de ursas Olive fecha parênteses pequenos pedaços de arame botões e olhos isolados sem corpos espalhados pela bancada de trabalho como algo saído de uma história de terror barata por fim surgiriam as caixas das lojas de bebidas e os brinquedos seriam novamente embalados nelas nos últimos três anos ele recebera três prêmios do exército da salvação mas os mantinha escondidos numa gaveta como se estivesse envergonhado deles eu não entendia isso na época e não entendo agora pelo menos não completamente mas sei que não era vergonha meu pai não tinha nada do que se envergonhar desci para a oficina naquela noite depois do jantar agarrando loucamente o corrimão com um braço e usando a outra muleta como bastão de esqui dênis meu pai chamou satisfeito mas um pouco apreensivo quer alguma ajuda não eu me viro ele encostou a vassoura ao lado de um montinho amarelo de serragem para ver se eu realmente iria conseguir que tal um empurrão então muito engraçado terminei de descer saltitei até a grande poltrona que ele mantém num canto ao lado da velha televisão preto e branco e me sentei plonk como está indo perguntou ele muito bem ele escovou uma pá de lixo cheia de cavacos de madeira despejou na cesta de lixo espirrou e escovou um pouco mais não sente dor não bem um pouco precisa tomar cuidado com os degraus se sua mãe visse o que acabou de fazer sorri eu sei ela me daria uma bronca é onde está sua mãe ela e ele foram a casa dos hennick dina hennick ganhou uma coleção completa dos discos de shaw cast de natal ele está verde de inveja pensei que shaw tivesse passado de moda acho que ela está com medo que a moda esteja voltando papai riu houve um silêncio amistoso por um momento eu sentado ele varrendo eu sabia que ele ia acabar tocando no assunto e foi o que fez leig costumava sair com arne não é perguntou sim respondi ele olhou para mim depois olhou para o que estava fazendo pensei que fosse perguntar se eu achava aquilo sábio ou talvez mencionar que um sujeito roubar a garota do outro não era a melhor maneira de incentivar uma amizade mas ele não disse nada disso a gente não tem visto mais o arne ultimamente será que ficou envergonhado da confusão em que se meteu minha impressão era de que papai não acreditava mesmo nisso estava apenas jogando verde não sei respondi não acho que ele tenha muito com o que se preocupar com o Will Darnell morto papai sacudiu a pá de lixo acima da cesta e as aparas de madeira deslizaram com um pluf suave enfim duvido que ele se deem o trabalho de abrir um processo é mesmo não contra a arne não com nenhuma acusação séria ele poderá ser multado e o juiz provavelmente lhe fará um sermão mas ninguém vai querer colocar uma mancha negra permanente na ficha de um garoto branco bonzinho do subúrbio que está a caminho da universidade e de um lugar próspero na sociedade meu pai me lançou um olhar súbito e questionador e eu me ajeitei na poltrona subitamente desconfortável é acho que sim respondi só que ele não é mais assim é Denis não arne mudou quando foi a última vez que o viu no dia de ação de graças e ele estava bem balancei a cabeça lentamente de repente sentindo vontade de chorar e contar tudo que sabia já me senti assim antes e não contei nada desta vez também nada disse mas por uma razão diferente lembrei o que Leig me dissera quanto a ficar nervosa por causa dos pais na véspera do natal e agora me parecia que quanto menos gente soubesse das nossas suspeitas mais segura seria para elas o que há de errado com ele não sei Leig sabe não não com certeza temos algumas suspeitas quer falar sobre isso quero de uma certa forma eu quero mas acho que seria melhor não falar tudo bem disse ele por enquanto ele varreu o chão o som das cerdas duras sobre o concreto era quase hipnótico talvez fosse melhor você ter uma conversa com Arne o quanto antes sim eu estava pensando nisso mas não era algo que eu estava ansioso para fazer houve outro período de silêncio papai terminou de varrer e deu uma olhada ao redor está muito bom hein excelente papai ele sorriu com alguma tristeza e acendeu um winston desde o ataque do coração parara de fumar quase completamente mas mantinha o maço por perto e de vez em quando fumava um em geral quando estava tenso bobagem isso aqui está deserto como o diabo bem é quero uma ajuda para subir Dennis eu me levantei com as muletas eu não rejeitaria ele olhou para mim e deu uma risadinha abafada long joe seaver só falta o papagaio vai ficar aí parado rindo ou vai me ajudar ajudar eu acho passei um braço sobre o ombro dele me sentindo de alguma forma um garotinho de novo aquilo trouxe de volta lembranças quase esquecidas dele me levando escada acima para minha cama nas noites de domingo depois que eu começava a cochilar na metade do programa de Ed Sullivan até o cheiro da loção de barba era o mesmo no alto da escada ele disse você me interrompa se eu for muito indiscreto Danny Leigh não está mais saindo com Arnes tá não papai está saindo com você eu bem não sei realmente acho que não ainda não você quer dizer bem é acho que sim eu começava a me sentir constrangido e ele devia ter percebido mas insistiu mesmo assim seria justo afirmar que ela terminou com Arne porque ele não era mais o mesmo sim acho que seria justo dizer isso ele sabe sobre você e Leigh pai não há nada para saber pelo menos não por enquanto ele pigarreou parecendo considerar aquilo e não disse nada eu me soltei dele e lutei para ajeitar as muletas embaixo de mim talvez tivesse lutado um pouco mais forte do que o necessário vou lhe dar um conselho de graça disse meu pai finalmente não deixe Arne saber o que há entre você e ela e nem se incomode em negar dizendo que não há nada estão tentando ajudá-lo de alguma forma não é isso não sei se é alguma coisa que eu ou Leigh possamos fazer por Arne papai eu o vi umas duas ou três vezes disse meu pai você o viu perguntei sobressaltado onde meu pai deu de ombros na rua no centro da cidade você sabe Libertiville não é tão grande assim Denis ele ele o que mal pareceu me reconhecer e parece mais velho agora que a pele dele melhorou ele parece muito mais velho eu costumava achar que ele tinha puxado o pai mas agora ele parou de falar de repente Denis já parou para pensar que Arne pode estar sofrendo algum tipo de colapso nervoso já respondi e desejei poder lhe contar que havia outras possibilidades piores possibilidades que talvez fizessem meu pai se perguntar se não seria eu quem estava sofrendo um colapso nervoso você tome cuidado disse ele e embora não tivesse mencionado o que aconteceu a Will Darnell de repente tive a forte intuição de que ele estava pensando naquilo tome cuidado Denis Leig Leig telefonou para mim no dia seguinte e disse que o pai dela tinha sido chamado para ir a Los Angeles tratar de negócios de fim de ano e que no impulso do momento propusera levar a família para que fugissem do frio e da neve mamãe adorou a ideia e eu simplesmente não encontro um motivo plausível para me recusar a ir disse ela serão apenas dez dias e as aulas só vão começar em oito de janeiro parece ótimo respondi divirta-se por lá você acha que eu deveria ir se não for seria bom examinar sua cabeça Denis o que é a voz dela abaixou um pouco você vai tomar cuidado não vai eu bem eu ando pensando muito em você ela desligou em seguida me deixando surpresa e satisfeito mas o sentimento de culpa continuou um pouco menor agora mas ainda lá meu pai tinha me perguntado se eu estava tentando ajudar Arne estava ou talvez eu estivesse apenas espionando uma parte da vida dele que ele tinha designado expressamente proibida e roubava sua namorada no processo e o que exatamente Arne faria ou diria se descobrisse minha cabeça latejava com tantas perguntas e pensei que talvez até fosse bom Leigh afastar-se de Libertyville durante alguns dias como ela mesmo tinha dito sobre nossos pais parecia mais seguro assim no dia vinte e nove sexta-feira o último dia útil do ano liguei para o posto da legião americana de Libertyville e pedi para falar com o secretário eu consegui seu nome Richard McCandles com o zelador do prédio que também me deu o número do telefone onde eu o encontraria calhou que o número era da David Emerson a boa loja de móveis de Libertyville pediram que eu esperasse um momento e então McCandles atendeu com uma voz grave rouca que dava a impressão de ser um sessentão durão como se ele e o general Patton tivessem lutado ombro a ombro através da Alemanha até Berlim abocanhando as balas inimigas no ar conforme avançavam McCandles disse ele Sr. McCandles meu nome é Dennis Guilher em agosto passado o senhor providenciou um funeral em estilo militar para um sujeito chamado Holland de LeBay ele era seu amigo não apenas um mero conhecido mas então não preciso poupar os seus sentimentos respondeu McCandles como se tivesse cascalho na garganta suava como uma mistura de Andy Devine e Broderick Crawford LeBay não passava de um completo filho da puta e no que dependia de mim a legião não levantaria um dedo para enterrá-lo LeBay abandonou a organização em 1970 mas se não tivesse saído nós o expulsaríamos aquele era o bastardo mais brigão que já existiu é mesmo pode apostar ele puxava uma discussão com você e depois transformava em briga se pudesse não dava para jogar pôquer com o cretino e certamente não dava para beber com ele para começar porque era impossível acompanhar o ritmo dele quando bebia e ele ficava maldoso para terminar não que ele precisasse ir muito longe para ficar maldoso que filho da puta mais louco se perdoe a minha linguagem quem é você garoto por um momento insano eu pensei em incitar Emily Dickson para ele não sou ninguém quem é você um amigo meu comprou um carro de LeBay pouco antes dele morrer porra não aquele 57 bem na verdade era um 58 é é 57 ou 58 vermelho e branco era a única porra de coisa que importava para ele tratava o carro como se fosse uma mulher foi por causa do carro que ele deixou a legião sabia não não sabia respondi o que aconteceu ah merda história antiga garoto já estou alugando você demais mas sempre que eu penso naquele filho da puta do LeBay eu vejo tudo vermelho ainda tenho as cicatrizes nas mãos tio Sam ficou com três anos de minha vida durante a segunda guerra mundial e eu não ganhei nenhum coração púrpura em troca embora tenha ficado em combate por quase todo aquele período atravessei lutando a metade daquelas ilhotas de merda do pacífico sul eu e mais cinquenta companheiros encaramos um ataque banzai em Guadacal Nau dois milhões de japas fodidos avançando contra nós completamente frenéticos e agitando aquelas espadas que eles faziam com latas de café e nunca tive um arranhão senti duas balas passando bem perto de mim e pouco antes de acabarmos com aquele ataque o sujeito ao meu lado teve as tripas reorganizadas por cortesia do imperador do japão mas as únicas vezes em que vi a cor do meu próprio sangue lá no pacífico foi quando eu me cortei fazendo a barba então mckandles riu mas que merda lá vou eu outra vez minha mulher diz que um dia eu vou abrir tanto a minha boca que vou cair lá dentro como é mesmo seu nome dennis guilher ok dennis eu lhe aluguei o bastante agora me alugue o que você quer bem meu amigo comprou aquele carro e o restaurou para um tipo de hot hold um carro de exposição é que nem o lebei disse mckandles e minha boca ficou seca ele amava aquela porra de carro tenho que admitir cagava e andava para a mulher você sabe o que aconteceu com ela sim respondi ele a levou a fazer aquilo disse mckandles sombriamente depois que a filha deles morreu a esposa não recebeu o menor consolo dele nada aliás acho que ele também não dava a mínima pela criança desculpe dennis não consigo parar de falar falo o tempo todo sempre falei minha mãe costumava dizer dick sua língua é presa no meio e tagarela pelas duas pontas o que foi que você disse que queria eu e meu amigo fomos ao funeral de lebei expliquei e depois que terminou eu me apresentei ao irmão dele parecia ser um sujeito decente cortou mckandles professor em ohio isso mesmo a gente conversou e ele realmente pareceu ser um cara legal eu contei que iria fazer meu trabalho final de inglês sobre ezra pround ezra quem pound que porra é essa ele estava no funeral do lebei não senhor pound foi um poeta um o que poeta também já morreu oh mckandles pareceu duvidar de qualquer modo lebei estou falando de george lebei me disse que iria me mandar algumas revistas sobre ezra pound para meu trabalho se eu quisesse bem acontece que elas me seriam bem úteis mas esqueci de pegar o endereço dele achei que o senhor poderia ter claro deve estar nos registros essas coisas todas estão odeio ser a porra do secretário mas meu ano acaba em julho agora e aí nunca mais sabe o que quero dizer porra de nunca mais espero não estar sendo um pentelho não inferno não quero dizer afinal é para isto que serve a legião americana não é mesmo para ajudar os outros me dê seu endereço dênis eu vou lhe mandar um cartão com a informação eu lhe dei meu nome e endereço me desculpando de novo por tê-lo incomodado no trabalho não foi nada demais respondeu ele de qualquer modo estou na porra da folga do café tive um momento para me perguntar o que ele fazia na david emersons onde a elite de libertiville comprava seus móveis seria um vendedor eu imaginava mckandles mostrando a mercadoria a alguma jovem elegante dizendo veja aqui esta porra de lindo sofá madame e aqui está esta merda de poltrona posso lhe garantir que não tínhamos nada disso em gadau canal quando aqueles japoneses drogados filhos da puta caíram sobre nós com suas espadas de lata sorri um pouco mas o que ele disse em seguida logo me deixou sério andei umas duas vezes naquele carro do lebei jamais gostei dele sei lá por que diabos me sentia assim mas não gostava mesmo daquela jossa e nunca mais entrei nele depois que a esposa dele você sabe Jesus aquilo me dava repios aposto que dava falei e minha voz parecia vir de muito longe escute o que aconteceu quando ele saiu da legião o senhor disse que tinha algo a ver com o carro ele riu parecendo um pouco satisfeito não está mesmo interessado nessa história tão antiga está bem estou estou sim meu amigo comprou o carro lembre-se então vou lhe contar sim foi uma porra de coisa bem engraçada alguns companheiros falam nisso de vez em quando depois de termos tomado algumas não sou o único que ficou com cicatrizes nas mãos pensando bem foi meio assustador o que foi assustador ah uma brincadeira de criança bem na verdade ninguém gostava do filho da puta você entende era um intruso um solitário que nem Arne pensei e todos tínhamos bebido terminou o Mac Candles foi após a reunião e LeBay estava se comportando de um jeito ainda mais escroto que de costume alguns de nós estavam no bar sabe e podíamos ver que LeBay estava se preparando para ir embora ele estava pegando o casaco e discutindo com Posh Anderson sobre alguma questão de baseball quando LeBay ia embora ele ia sempre do mesmo jeito garoto ele pulava para dentro daquele plymouth dava ré e depois pisava fundo aquele monstro disparava do estacionamento como um foguete jogando cascalho para todos os lados então isso foi ideia do Sonny Bellerman quatro de nós saímos pela porta dos fundos e fomos até o estacionamento enquanto LeBay gritava com Posh ficamos atrás do canto mais distante do prédio porque sabíamos que era lá que ele terminava de dar ré no carro antes de disparar ele sempre chamava aquilo por um nome de mulher já lhe disse era como se fosse casado com aquela porra fiquem de olhos abertos de cabeça baixa ou ele nos verá disse Sonny e não se movam enquanto eu não mandar a gente estava meio bêbado sabe então uns dez minutos depois lá veio ele bêbado como um gambá e apalpando os bolsos à procura das chaves Sonny disse fiquem preparados caras e bem abaixados LeBay entrou no carro e deu a marcha ré foi perfeito porque ele parou para acender um cigarro enquanto fazia isso nós agarramos o para-choque traseiro daquele furry e levantamos as rodas traseiras do chão para que quando ele tentasse sair jogando cascalho para todos os lados como sempre sabe as rodas ficariam apenas girando sem ir a lugar nenhum entende o que quero dizer entendo respondi era uma brincadeira de criança a gente tinha feito o mesmo truque de vez em quando nos bairros do colégio e uma vez de molecagem tínhamos calçado o dodge do treinador puffer com blocos suspendendo as rodas do chão mas a gente acabou levando uma espécie de choque ele acendeu o cigarro e depois ligou o rádio isso era outra coisa que nos deixava putos da vida a maneira como ele sempre ficava ouvindo rock and roll como se fosse um garotão em vez de uma porra de velho que já podia pedir a aposentadoria então ele passou a marcha da traveca para drive a gente não viu porque a gente estava abaixado para não ser visto eu lembro que o sony ballerman estava meio que rindo e pouco antes de acontecer sussurrou estão levantadas homens e eu sussurrei de volta seu pinto está levantado ballerman ele foi o único que se machucou de verdade sabe por causa da aliança e eu juro por deus aquelas rodas estavam levantadas estávamos com a traseira daquele plymouth uns dez centímetros acima do chão o que aconteceu? perguntei pela maneira como a história seguia eu achava que sabia o que ia acontecer o que aconteceu? ele foi embora como sempre foi o que aconteceu bem como se estivesse com as quatro rodas no chão o carro atirou o cascalho para os lados e arrancou aquele para-choque das nossas mãos levando junto um metro de pele esfolada levou também a maior parte do dedo anular de sony ballerman a aliança dele ficou presa no para-choque sabe e aquele dedo saltou como rolha saindo da garrafa e a gente ouviu lebei rindo enquanto se afastava como se soubesse o tempo todo que a gente estava ali ele poderia saber sabe se tivesse ido ao banheiro depois de parar de gritar com o poche ele bem podia ter olhado pela janela enquanto mijava e visto a gente esperando por ele atrás do prédio bem isso foi o fim dele na legião a gente mandou uma carta para ele dizendo que a gente não queria mais ele lá e ele saiu e depois só para mostrar como este mundo é engraçado foi sony ballerman quem se levantou na reunião pouco depois da morte de lebei e disse que a gente devia fazer a coisa certa por ele mesmo assim certo disse sony ele disse o cara era um filho da puta sujo mas lutou na guerra com a gente então por que não despachamos direito então foi isso que a gente fez eu não sei acho que o sony bellerman é muito mais cristão do que eu jamais serei vocês não devem ter levantado as rodas do chão falei pensando no que tinha acontecido aos sujeitos que arrebentaram cristina em novembro eles perderam muito mais do que a pele dos dedos mas a gente levantou sim afirmou mackandles quando a gente levou a saraivada de cascalho ela veio das rodas dianteiras até hoje não consegui entender como ele fez aquilo é meio assustador como eu já disse gary barlow ele era um dos caras na brincadeira ele sempre afirmou que lebei deve ter instalado uma atração nas quatro rodas de algum jeito mas eu não acho que exista um kit de conversão para algo assim você acha? não respondi não acho que isso possa ser feito é é impossível assentiu mackandles impossível bem eita tagarelei a maior parte da minha folga do café garoto quero voltar e pegar mais meia xícara antes que acabe eu vou lhe mandar um endereço se a gente tiver acho que temos obrigado senhor mackandles foi um prazer dênis cuide-se certo use e não abuse está bem? ele riu era o que costumávamos dizer no quinto regimento desligou recoloquei lentamente o fone no gancho e pensei em carros que continuavam se movendo mesmo depois que você erguesse as rodas de tração do chão meio assustador era assustador mesmo e o mackandles ainda tinha cicatrizes para prová-lo isso me fez lembrar de algo que George LeBay me dissera ele também tinha ficado com uma cicatriz do relacionamento com Roland de LeBay e conforme envelheceu a cicatriz dele se espalhou faixa 6 véspera do ano novo forges that young star met his dad while in his car no one knows the reason why screaming tires flashing fiery and gone was this young star or how could they let him die still a young man is gone but his legend lingers on for he died without a cause bob trope liguei para arne na véspera do ano novo eu tivera uns dois dias para pensar e não queria realmente vê-lo mas era necessário seria impossível decidir qualquer coisa enquanto não o visse de novo pessoalmente e até ver christine outra vez eu mencionara o carro a meu pai durante o café de passagem como por acaso ele me disse que certamente todos os carros apreendidos na garagem de darnel já teriam sido fotografados e devolvidos foi regina cunigan quem atendeu com uma voz rígida e formal residência dos cunigan oi regina sou eu dennis dennis ela soou satisfeita e surpresa por um instante era a voz da antiga regina aquela que nos dava sanduíches de manteiga de amendoim recheados com pedacinhos de bacon abre parênteses manteiga de amendoim e bacon em pão integral é claro fecha parênteses como vai você soubemos que já teve alta do hospital estou bem falei e você houve um breve silêncio depois ela disse bem você sabe como as coisas andaram por aqui problemas respondi sim eu sei todos os problemas que não tivemos antes ela disse acho que eles só se acumularam em um canto e esperaram por nós pigarreei de leve e não disse nada quer falar com Arnie se ele estiver por aí após outra breve pausa ela disse eu me lembro como nos velhos tempos vocês dois ficavam indo e vindo da casa um do outro na véspera do ano novo para ver a virada foi por isso que você ligou Denis ela parecia quase tímida e isso nada tinha a ver com a antiga Regina sempre marchando a todo vapor bem sim respondi coisas de criança eu sei mas não exclamou ela abruptamente de modo algum se Arnie algum dia já precisou de você Denis se ele alguma vez já precisou de um amigo esse dia é hoje ele está lá em cima dormindo tem dormido demais além disso não ele não 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 o que Regina ele não se matriculou em nenhuma faculdade ela explodiu mas baixou a voz imediatamente como se Arnie pudesse ouvi-la nenhuma o senhor Vickers o nosso orientador no colégio telefonou para mim e me contou Arnie fez 700 pontos nos exames de admissão poderia entrar em praticamente qualquer universidade do país pelo menos teria podido antes deste deste problema sua voz vacilou em direção às lágrimas mas ela conseguiu se controlar de novo converse com ele Denis se você pudesse estar com ele esta noite tomar algumas cervejas com ele e apenas falar com ele ela parou de falar mas eu podia perceber que havia algo mais algo que ela precisava dizer e não conseguia por favor Regina falei eu não gostava da antiga Regina a dominadora compulsiva que parecia dirigir as vidas do marido e do filho de modo que se encaixassem na própria agenda dela mas eu gostava menos ainda desta mulher angustiada e chorosa vamos se acalme está bem eu tenho medo de falar com ele declarou ela por fim Michael também não tem coragem Arne parece explodir se alguém o contraria em alguns assuntos no começo era só o carro agora é a universidade também converse com ele Denis por favor houve uma outra breve pausa e então quase casualmente ela revelou o coração do seu medo acho que nós estamos perdendo Arne não Regina escute vou chamá-lo disse ela abruptamente largando o fone a espera pareceu se estender prendi o fone entre o queixo e o ombro e fiquei batendo com os nós dos dedos no gesso que ainda cobria a parte superior da perna esquerda lutei contra um desejo covarde de simplesmente desligar o telefone e fugir de toda aquela confusão então tornaram a erguer o fone no outro lado alô disse uma voz cautelosa e o pensamento que ardeu na minha mente com absoluta certeza foi esse não é Arne Arne está me parecendo Denis Guilher a boca que anda como um homem disse a voz e isso soava como Arne claro mas ao mesmo tempo não soava a voz dele não ficara mais grave mas dava a impressão de ter se enroquecido como pelo excesso de uso ou de gritos era assustadora como se eu estivesse falando com um estranho que estava fazendo uma excelente imitação do meu amigo Arne cuidado com o que disse seu mané respondi eu sorria mas minhas mãos estavam frias geladas sabe disse ele em tom confidencial sua cara e meu traseiro exibe uma semelhança suspeita já notei a semelhança mas da última vez pensei que fosse o contrário repliquei então um pequeno silêncio caiu entre nós já havíamos encerrado aquilo que fazia o papel de gentileza entre nós bem o que você vai fazer esta noite perguntei nada demais respondeu nenhum encontro ou coisa assim e você claro estou em plena forma falei vou pegar Rosiane e levá-la ao estúdio 2000 você pode ir conosco e se quiser segurar minhas muletas enquanto dançamos ele deu uma risadinha eu pensei em dar um pulo até aí disse eu talvez a gente podia passar o réveillon juntos como antigamente o que acha isso exclamou ele pareceu feliz com a ideia mas ainda não era bem o velho Arne ver Guy Lombardo e toda aquela bobagem infeliz isso seria legal fiz uma pausa por um momento sem saber bem o que dizer respondi cautelosamente bem talvez Dick Clark ou um outro qualquer Guy Lombardo já morreu Arne é mesmo ele pareceu confuso duvidoso haha sim acho que foi isso mesmo e Dick Clark ainda está na área né é respondi tenho que dar uma nota 85 Dick essa canção tem um bom ritmo e dá até para dançar disse Arne mas não era a voz dele de jeito nenhum minha mente fez uma conexão súbita e horrivelmente inesperada abre parênteses o melhor cheiro do mundo exceto talvez o de uma buceta fecha parênteses e minha mão apertou convulsivamente o fone acho que quase gritei eu não estava falando com Arne estava falando com Roland Delebey eu estava falando com um morto esse é o Dick mesmo ouvi-me dizendo como que é a distância como está indo Dennis você pode dirigir? não ainda não acho que vou pedir para o meu pai me levar fiz uma breve pausa depois mergulhei de cabeça pensei que você talvez pudesse me trazer para casa depois se já estiver com o carro pode ser? claro ele pareceu sinceramente excitado vai ser muito bom Dennis excelente daremos algumas boas risadas como nos velhos tempos é respondi e então juro por Deus que isso simplesmente pulou da minha boca acrescentei como nos tempos do exército é isso mesmo replicou Arne rindo muito legal até mais Dennis certo respondi automaticamente até mais eu desliguei fiquei olhando para o telefone e de repente comecei a tremer de alto abaixo nunca havia sentido tanto medo na vida como naquele momento o tempo passa a mente reconstrói suas defesas acho que um dos motivos pelos quais existem tão poucas evidências convincentes de fenômenos psíquicos é que a mente trabalha na reestruturação da evidência um pouco de mentira é melhor do que muita insanidade mais tarde eu questionei o que eu tinha ouvido ou me obriguei a acreditar que Arne não havia entendido bem meu comentário mas naqueles poucos momentos depois de ter desligado o telefone eu tive certeza LeBay tinha possuído Arne de algum modo morto ou não LeBay estava dentro dele e LeBay estava tomando o controle a véspera do ano novo estava fria e límpida meu pai me deixou na casa dos Cunningham às 18h45 e me ajudou a caminhar até a porta dos fundos muletas não foram feitas para o inverno ou trilhas cobertas de neve a perua dos Cunningham não estava ali mas Christine descansava na entrada para carros o revestimento brilhante vermelho e branco resplandecendo com uma camada de cristais de gelo condensados ela tinha sido liberada somente naquela semana junto com os outros carros apreendidos só de olhar para aquele carro tive uma sensação surda de medo como uma dor de cabeça não queria voltar para casa naquele carro não hoje à noite nem nunca mais preferia meu Duster ordinário e fabricado em série com os bancos cobertos de vinil e o adesivo idiota no para-choque carro do staff da máfia a luz da entrada dos fundos se acendeu e vimos a silhueta de Arne indo até a porta aquela sombra nem mesmo parecia Arne os ombros estavam caídos os movimentos pareciam mais velhos falei para mim mesmo que devia ser tudo imaginação minhas próprias suspeitas agindo sobre mim e é claro isso era tudo uma baquice e eu sabia disso ele abriu a porta e se inclinou para fora em uma velha camisa de flanela e jeans Dennis exclamou é o cara oi Arne respondi olá senhor Gilder oi Arne meu pai cumprimentou levantando a mão emluvada como tem passado bom sabe como é não muito bem mas tudo vai mudar ano novo vassona nova fora com a velha merda boas vindas para a nova merda certo acho que sim disse meu pai soando um tanto espantado tem certeza que você não quer que eu volte para apanhá-lo Dennis eu queria que ele viesse me buscar mais do que tudo no mundo no entanto o Arne olhava para mim e sua boca ainda sorria mas os olhos estavam opacos e vigilantes não Arne me levará para casa se aquela banheira enferrujada dera a partida isto é oh oh veja lá o que diz do meu carro Arne retrucou Christine é muito sensível é mesmo perguntei claro que é disse Arne sorrindo virei a cabeça e gritei sinto muito Christine ótimo assim está melhor por um momento nós três ficamos ali eu e meu pai ao pé dos degraus da porta da cozinha Arne na soleira mais acima nenhum de nós parecendo saber o que dizer em seguida senti uma espécie de pânico alguém precisava dizer alguma coisa ou então toda aquela ridícula ficção de que nada mudara acabaria ruindo sob o próprio peso muito bem garotos disse meu pai afinal fiquem sóbrios se tomarem mais do que duas cervejas ligue para mim Arne não se preocupe senhor Guilher vamos ficar bem falei exibindo um sorriso que eu sabia forçado e falso volte para casa e durma seu merecido sono de beleza pai está precisando ho ho respondeu meu pai veja lá o que diz do meu rosto ele é muito sensível meu pai voltou para o carro fiquei ali vendo ele se afastar com as muletas sob as axilas assisti enquanto ele passava por trás de Christine então quando deu ré na entrada para carros e partiu na direção de casa eu me senti um pouco melhor batia a neve da ponteira de cada muleta cuidadosamente enquanto ainda estava na soleira a cozinha dos cânigans tem piso ladrilhado e uns dois quase acidentes me ensinaram que em superfícies lisas duas muletas com neve podem se transformar em patins de gelo você sabe realmente manobrar esses bebês comentou Arne ao me ver atravessando a cozinha tirou do bolso da camisa de flanela um maço de cigarrilhas tiparilhos escolheu uma enfiou na boca a boquilha de plástico branco e a acendeu com a cabeça inclinada para um lado a chama do fósforo brincou momentaneamente em seu rosto como faixas de tinta amarela é uma habilidade que eu ficarei feliz em esquecer respondi quando você começou a fumar cigarrilhas na garagem de Darnell respondeu mas eu não fumo na frente da minha mãe o cheiro deixa ela furiosa Arne não fumava como um garoto que estava aprendendo parecia um fumante veterano de vinte anos pensei em fazer um pouco de pipoca disse o que acha é uma boa tem cerveja afirmativo tem uma embalagem de seis na geladeira e mais duas lá embaixo ótimo sentei-me cuidadosamente à mesa da cozinha estirando a perna esquerda onde estão seus pais foram a uma festa de réveillon na casa dos facemba quando você vai tirar esse gesso talvez no final de janeiro se tiver sorte agitei minhas muletas no ar e exclamei dramaticamente tin e tin voltou a andar que Deus nos abençoe a cada um de nós a caminho do fogão com uma panela um saco de milho de pipoca e uma garrafa de óleo Arne riu e balançou a cabeça o mesmo velho Denis não arrancaram muita coisa de você seu bosta bom você também não foi lá um visitante muito frequente no hospital Arne levei uma ceia de ação de graças para você que diabo mais você quer sangue dei de ombros ele suspirou às vezes penso que você era o meu amuleto Denis cai fora a cabeça de borracha falo sério estive em maus lençóis desde que você se arrebentou e ainda continuo fervendo em água quente é um milagre que não pareça uma lagosta ele riu com vontade não era o riso que se esperaria de um adolescente com problemas mas sim o riso de um homem sim um homem que está se divertindo muito Arne colocou a panela no fogo e despejou o óleo no fundo o cabelo dele mais curto do que costumava ser e penteado para trás num estilo novo para mim caiu sobre a testa ele o jogou para trás com um gesto brusco da cabeça e acrescentou o milho ao óleo pôs a tampa na panela com uma porrada depois foi à geladeira pegou uma embalagem de seis cervejas colocou-a à minha frente com outra porrada retirou duas latas e as abriu entregou-me uma e ficou com a outra ele ergueu a dele eu ergui a minha um brinde disse Arne morte aos bostas do mundo em 1979 baixei minha lata lentamente não posso brindar a isso cara vi uma fagulha de raiva nos olhos cinzentos ela pareceu cintilar neles como um bom humor falso para então desaparecer bem então aqui você pode brindar cara que tal um brinde à universidade perguntei calmamente ele me fitou com arca rancudo o bom humor anterior desaparecido como que por encanto eu deveria ter imaginado que ela encheria sua cabeça com esse lixo minha mãe é uma mulher que não hesitaria em baixar o nível para conseguir o que ela quer você sabe disso dênis ela beijaria até o traseiro do diabo se fosse preciso pousei minha lata de cerveja ainda cheia bem ela não beijou meu traseiro apenas disse que você ainda não se inscreveu em nenhum lugar e que ela estava preocupada a vida é minha disse arne seus lábios se torceram modificando o rosto tornando-o incrivelmente feio eu farei o que eu quiser e a universidade não é algo que você quer é claro que sim mas no meu próprio tempo diga isso a ela caso ela pergunte no meu próprio tempo não este ano definitivamente não se ela acha que eu vou para a universidade de pittsburgh para horlicks ou hoot girls bancar o calor e ficar berrando como louco nos jogos de futebol deve estar maluca não depois de toda a merda que passei esse ano sem chance cara e o que você vai fazer vou cair fora respondeu ele vou entrar em christine e a gente vai motorar direto para fora desta cidadezinha de merda você entende sua voz começou a ficar mais aguda chegando a ficar estridente e eu senti o horror me invadindo novamente fiquei impotente diante daquele medo castrador e eu só podia torcer que isso não transparecesse no meu rosto porque agora não era apenas a voz de lebei mas até mesmo seu rosto nadando sob o rosto de arne como alguma coisa morta preservada em formol tudo tem sido uma tempestade de merda e eu acho que o maldito jankins continua atrás de mim a todo vapor seria melhor ele tomar cuidado antes que alguém acabe com ele quem é jankins perguntei deixa pra lá respondeu arne não é importante atrás dele o óleo começou a chiar um grão de milho estourou ploft contra a tampa tenho que agitar aquilo dênis vai querer fazer um brinde ou não para mim não faz diferença está bem falei que tal um brinde a nós ele sorriu aliviando um pouco o aperto no meu peito a nós legal é uma boa pedida dênis a nós não podia ser outra coisa hein claro respondi com uma voz meio rouca não podia ser outra coisa fizemos tintim com as latas de cerveja e bebemos a ne foi para o fogão e começou a agitar a panela na qual o milho explodia cada vez mais rápido deixei uns dois goles de cerveja deslizarem pela minha garganta àquela altura cerveja ainda era mais ou menos novidade para mim e eu nunca tinha ficado bêbado com ela porque gostava do sabor e porque alguns amigos lene barong principalmente tinham me dito que quando a gente fica bêbado a ponto de cair levantando e vomitando a camisa toda a gente não consegue mais nem olhar para as latinhas durante semanas infelizmente desde então eu descobri que isso não é a pura verdade arne entretanto bebia como se a lei seca fosse ser reinstaurada em primeiro de janeiro esvaziar a sua primeira lata antes mesmo de a pipoca terminar de estourar amassou a lata vazia piscou para mim e disse veja como acerto bem no traseiro do vagabundinho Denis não entendi a referência e então eu simplesmente dei um sorriso sem significado enquanto ele jogava a lata na cesta do lixo ela bateu na parede e caiu na cesta dois pontos falei isso mesmo disse ele que tal me passar outra e eu lhe passei outra pensando que diabo meus pais planejavam passar o ano novo em casa e se arne ficasse realmente bêbado e apagasse eu poderia ligar para o meu pai arne bêbado talvez dissesse coisas que jamais diria sóbrio e por outro lado eu não queria voltar para casa com ele em Christine a cerveja entretanto não pareceu afetá-lo ele terminou de estourar a pipoca despejou numa grande tigela de plástico derreteu meia barra de margarina despejou sobre as pipocas salgou e disse vamos para a sala ver TV que tal para mim está ótimo peguei minhas muletas apoiei-as sob as axilas que ultimamente me davam a sensação de estarem criando calos e então tatiei a mesa tentando pegar as três cervejas que ainda estavam ali eu volto para pegá-las disse arne vamos antes que você se arrebente todo de novo ele sorriu para mim e naquele momento não era ninguém além de arne cânigan numa magnitude que meu coração se partiu um pouquinho só de olhar para ele estava passando um especial de ano novo bem idiota na TV Donnie e Mary Osmond estavam cantando ambos mostrando seus gigantescos dentes brancos em sorrisos amistosos mas ao mesmo tempo parecendo tubarões deixamos a TV ligada e conversamos falei com o arne sobre as sessões de fisioterapia e como estava me exercitando com pesos e depois de duas cervejas confessei que tinha medo de nunca mais andar direito novamente não jogar futebol na faculdade não me incomodava mas aquilo sim ele a sentiu com a cabeça calmo e compreensivo enquanto eu falava eu vou ter que fazer uma pausa aqui e dizer que jamais passei uma noite tão peculiar na minha vida coisas piores ainda iriam acontecer mas nada que tenha sido tão estranho tão tão desconexo era como assistir a um filme cujas imagens estão quase mas não inteiramente em foco às vezes ele parecia ser arne mas em outras não havia mais remota semelhança ele tinha adquirido maneirismos que o nunca percebera antes girar as chaves do carro nervosamente no retângulo de couro que servia de chaveiro estalar os dedos e ocasionalmente morder a polpa do polegar com os dentes da frente houve ainda aquele comentário sobre acertar bem no traseiro do vagabundinho quando jogou fora a lata de cerveja e apesar de ter bebido cinco cervejas no mesmo tempo que eu levei para terminar a minha segunda com o arne simplesmente virando uma atrás da outra ele ainda não parecia estar bêbado e havia os gestos que eu sempre associar a arne e que pareciam ter desaparecido completamente o puxão rápido e nervoso do lóbulo da orelha quando falava o espreguiçar súbito das pernas que terminava com os tornozelos cruzados por alguns instantes o hábito de exprimir o divertimento deixando o ar sibilar através dos lábios franzidos em vez de rir abertamente esse último ele tinha feito uma ou duas vezes mas era mais comum que ele demonstrasse sua diversão por meio de uma sequência de risadinhas estridentes que eu associava a LeBay o especial terminou às onze da noite e arne girou o botão da tv até encontrar uma festa dançante em algum hotel de nova york e eles ficavam mostrando imagens externas da times square onde uma boa multidão já tinha se reunido não era gai lombardo mas chegava perto você não vai mesmo para a universidade perguntei não neste ano eu e christine vamos para califórnia assim que a formatura acabar para a costa dourada seus pais já sabem ele pareceu surpreso com a ideia porra não e não vá contar a eles também preciso que eles saibam disso tanto quanto preciso de um pinto de borracha e o que você vai fazer por lá ele deu de ombros procurar por um emprego de consertar carros sou tão bom nisso como em qualquer outra coisa então ele me deixou atônito ao dizer casualmente espero que eu consiga convencer leigue a ir comigo isso fez com que eu me engasgasse com a cerveja e comecei a tossir espirrando a bebida nas minhas calças arnie bateu duas vezes nas costas com força você está bem estou consegui dizer a cerveja desceu pelo tubo errado arnie se você acha que ela vai com você está vivendo no mundo dos sonhos leigue está dando duro nas inscrições para universidades tem um arquivo inteiro só disso cara ela está levando isso a sério mesmo os olhos dele se estreitaram imediatamente e tive a sensação angustiante de que a cerveja tinha feito que eu falasse mais do que deveria e como é que você sabe tanto sobre a minha garota de repente eu tive a sensação de ter caído no longo campo carregado de minas explosivas ela não fala em outra coisa arnie quando começa a falar nesse assunto ninguém consegue impedir companheiro você não está chegando junto está dênis ele me observava atentamente os olhos cheios de suspeita você não faria uma coisa dessas faria não respondi mentindo completa e absolutamente isso é uma coisa horrível de se dizer então como sabe tanto sobre o que ela anda fazendo eu a vejo por aí respondi conversamos sobre você ela fala sobre mim sim um pouco comentei casualmente disse que vocês dois tiveram uma briga por causa de Christine era a coisa certa dizer ele relaxou foi uma coisinha de nada uma briguinha ela vai mudar de ideia e se ela quer fazer faculdade há boas universidades na Califórnia a gente vai se casar Dennis vamos ter filhos e essa merda toda lutei para manter o rosto impassível ela já sabe disso ele riu sem chance ainda não mas vai saber muito em breve eu a amo e nada irá nos atrapalhar o riso extinguiu-se o que ela disse sobre Christine mais uma mina disse que não gostava do carro eu acho que talvez ela estivesse com um pouco de ciúme foi a coisa certa de novo ele relaxou ainda mais é era ciúme mesmo mas ela vai mudar de ideia Dennis o caminho do verdadeiro amor nunca é tranquilo mas ela vai mudar de ideia não se preocupe se tornar a vê-la diga que vou telefonar ou dê o recado quando as aulas recomeçarem pensei em lhe dizer que naquele exato momento Leigh estava na Califórnia mas decidi ficar calado eu me perguntei o que este novo e desconfiado Arne faria se soubesse que eu beijara a garota com quem pensava casar que eu a abraçara que eu estava me apaixonando por ela veja Dennis exclamou Arne apontando para a TV a câmera mostrava Times Square novamente a multidão era um imenso mas ainda crescente organismo passava pouco das onze e meia o ano velho estava nas últimas veja todos aqueles bostas ele cacarejou sua risada estridente e excitada terminou a cerveja e desceu para pegar mais seis fiquei sentado pensando em Welsh e Haperton entre Laune Stanton Vandenberg e Darnell pensei em como Arne ou quem quer que ele se tornara julgava que ele e Leigh haviam tido apenas uma briguinha de namorado sem importância e em como encerraria um ano letivo casando-se como naquelas melosas baladas de amor dos anos cinquenta e oh Deus tive um tremendo ataque de medo viramos o ano novo Arne arranjou umas duas bombinhas e estalos de festa do tipo que estoura e solta uma nuvem de pequenas serpentinas de papel crepom erguemos um brinde em 1979 e conversamos mais um pouco sobre assuntos neutros como a decepcionante derrota dos filhos nas semifinais e as chances dos Steelers de chegar ao Super Bowl a tigela de pipoca baixar até o milho sem estourar e os caroços queimados quando decidi fazer uma das perguntas que estiver evitando o que acha que aconteceu a Darnell Arne ele me deu uma olhada rápida depois voltou a olhar para a TV onde casais dançavam com confetes do ano novo nos cabelos bebeu mais um pouco de cerveja as pessoas com quem ele fazia negócios calaram a boca dele porque poderia falar demais é isso que eu acho que aconteceu as pessoas para quem ele trabalhava o Will costumava dizer que a máfia do sul era ruim explicou Arne mas que os colombianos eram ainda piores quem são os os colombianos Arne riu cinicamente calbóis da cocaína é isso que eles são o Will costumava afirmar que eles matariam você só porque você olhou para uma de suas mulheres do jeito errado e às vezes quando você olhou da maneira certa talvez tenha sido coisa dos colombianos o assassinato foi horrível o suficiente para ser coisa deles você estava traficando coca para Darnell Arne deu de ombros eu transportava muamba para Will só transportei coca para ele uma ou duas vezes e dou graças a Deus por não estar carregando nada pior do que cigarros ilegais quando me pegaram eles me pegaram com a mão na massa cara uma merda feia mas se a situação fosse a mesma eu provavelmente faria tudo de novo Will era um velho filho da puta sujo e nojento mas de certa forma era legal seus olhos ficaram velados estranhos sim de certo modo era legal mas ele sabia demais foi por isso que foi eliminado sabia demais e mais cedo ou mais tarde terminaria dando com a língua nos dentes acho que foram os colombianos escrotos malucos não entendi nada e nem é da minha conta acho ele olhou para mim sorriu e piscou era a teoria do dominó pelo menos deveria ter sido havia um sujeito chamado henry buck ele deveria ter me delatado então eu delataria Will e depois a grande jogada Will deveria ter delatado os caras lá do sul que lhe vendiam as drogas os fogos de artifício os cigarros e a bebida eram eles que os tiras realmente queriam especialmente os colombianos e você acha que eles mataram Darnel Arnie me fitou sem emoção eles ou a máfia do sul lógico quem mais balancei a cabeça bem disse ele vamos tomar mais uma cerveja e então eu lhe dou uma carona até sua casa eu me diverti muito esta noite Dennis de verdade havia um toque de sinceridade naquilo mas Arnie jamais faria um comentário babaca como eu me diverti muito esta noite Dennis de verdade não o velho Arnie hum eu também cara eu não queria outra cerveja mas aceitei assim mesmo eu queria adiar o momento inevitável em que teria que entrar em Christine naquela tarde isso parecera um passo necessário experimentar a atmosfera daquele carro pessoalmente se é que havia alguma atmosfera para se experimentar agora parecia ser uma ideia aterradora e insana o segredo do que eu e Leigh estávamos tornando um para o outro parecia um enorme ovo em minha cabeça diga-me Christine você pode ler pensamentos senti um riso insano subindo em minha garganta e despejei cerveja nele escute falei posso ligar para o meu pai vir me buscar se você quiser Arne ele ainda deve estar acordado sem problemas disse Arne eu conseguiria caminhar três quilômetros em linha reta não se preocupe eu só pensei aposto que você está louco para voltar a dirigir não está é estou não há nada melhor do que estar atrás do volante do próprio carro disse Arne e então seu olho esquerdo efetuou a piscada remelenta de um velho devasso exceto talvez uma buceta chegou a hora Arne desligou a tv e eu atravessei a cozinha com as muletas e vesti o meu velho casaco de esqui esperando que Michael e Regina chegassem da festa e atrasassem as coisas um pouco mais talvez Michael sentisse o cheiro de bebida no bafo de Arne e me oferecesse uma carona a lembrança da tarde em que eu deslizara para trás do volante de Christine enquanto Arne estava na casa de Lebey negociando com o velho filho da puta ainda estava bem clara na minha mente Arne pegaram umas duas cervejas na geladeira para a estrada disse pensei em ele dizer que se fosse flagrado dirigindo embriagado enquanto estava em liberdade sob fiança provavelmente iria para a cadeia antes de piscar um olho depois decidi que era melhor ficar calado saímos a primeira madrugada de 1979 estava terrivelmente fria o tipo de frio que faz a umidade do nariz congelar em segundos os bancos de neve à margem da estrada para carro cintilavam como bilhões de diamantes e lá estava Christine as vidraças negras cobertas por uma película de neve olhei para o carro a máfia disser a Arne a máfia do sul ou os colombianos soava melodramático mas possível não mas soava plausível mas a máfia dá tiros nas pessoas as empurrava pelas janelas as estrangulava segundo a lenda Al Capone tinha se livrado de um pobre otário usando um taco de beisebol recheado de chumbo só que dirigir um carro sobre o gramado nevado de um sujeito e atravessar a parede da casa com o carro e entrar em sua sala de estar os colombianos talvez Arne disse que os colombianos são loucos mas loucos assim eu acho que não Christine cintilava sob luz que vinha da casa e das estrelas e se tivesse sido ela e se ela descobrisse que eu e Leig tínhamos nossas suspeitas pior ainda e se ela descobrisse que a gente estava ficando precisa de ajuda nos degraus Dennis perguntou Arne me dando um susto não eu consigo lidar com os degraus respondi prefiro uma mãozinha no caminho até o carro sem problema cara desci os degraus da cozinha em diagonal agarrando o corrimão numa das mãos e as muletas na outra no caminho eu me apoiei sobre elas dei uns dois passos e então escorreguei uma pontada cega de dor subiu pela minha perna esquerda aquela que ainda não valia nada Arne me segurou obrigado falei feliz com a chance de soar assustado tranquilo chegamos ao carro e Arne perguntou se eu conseguia entrar sozinho respondi que sim ele me deixou e deu a volta pela frente do capô de Christine segurei a maçaneta com mão enluvada e uma sensação desesperançosa de medo e repulsa me dominou só então comecei a acreditar naquilo bem lá no fundo onde uma pessoa vive porque a maçaneta parecia estar viva em minha mão eu a sentia como uma fera viva que estivesse adormecida aquela maçaneta não passava a sensação de aço cromado santo Deus ela passava a sensação de pele como se eu pudesse apertá-la e despertar a fera rugindo fera certo que fera o que seria alguma espécie de afrite um demônio árabe um carro comum que de alguma forma tinha se tornado a perigosa e fete da moradia de um demônio uma sobrenatural manifestação dos restos da personalidade de LeBay uma casa mal assombrada infernal que rodava sobre pneus Goodyear eu não sabia sabia apenas que estava assustado aterrorizado eu achava que não ia conseguir ir em frente com aquilo ei você está bem perguntou Arne consegue entrar consigo respondi roucamente e meti o polegar no botão abaixo da maçaneta abri a porta virei-me de costas para o banco e deixei o corpo cair sobre ele as pernas rigidamente estendidas segurei a perna e a girei para dentro era como transportar um móvel meu coração martelava no peito puxei a porta e a fechei Arne girou a chave e o motor ganhou vida como se a máquina estivesse quente em vez de gelada então fui assaltado pelo cheiro parecendo vir de toda parte mas principalmente parecendo emanar do estofamento o fedor forte doentio e podre de morte e decomposição não sei como descrever aquela volta para casa aquela viagem de carro de cinco quilômetros que não durou mais do que uns dez ou doze minutos sem soar como um fugitivo do hospício não há como ser objetivo a respeito simplesmente estar aqui sentado tentando é o suficiente para me deixar com frio e calor ao mesmo tempo febril e doentio não há como separar o que era real e o que minha mente poderia ter fabricado nenhuma linha divisória entre o objetivo e o subjetivo entre a verdade e a horripilante alucinação mas isso não era embriaguez posso garantir pela minha própria vida qualquer mínima onda que a cerveja pudesse ter provocado em mim evaporou imediatamente o que se seguiu foi uma lúcida e sóbria excursão pelo país dos malditos para começar nós voltamos no tempo por algum tempo não era Arne quem estava dirigindo de maneira alguma era Lebei apodrecido e fedendo a sepultura metade esqueleto e metade carne apodrecida e esponjosa e botões corroídos e esverdeados larvas subiam lentamente a partir do colarinho eu podia ouvir um zumbido grave e a princípio pensei que fosse algum curto circuito numa das luzes do painel só mais tarde comecei a pensar que poderia ter sido o som de moscas incubando na carne dele é claro era inverno mas às vezes parecia que havia outras pessoas no carro conosco olhei uma vez pelo espelho retrovisor e vi uma mulher que era como um manequim de cera me encarando com os olhos vivos e cintilantes de um troféu empalhado os cabelos eram no estilo pagem uma moda dos anos 50 as bochechas dela pareciam ter sofrido uma aplicação exagerada de rouge e eu lembrei que o envenenamento por monóxido de carbono supostamente criava uma ilusão de vida e pele corada mais tarde tornei a dar uma olhada pelo espelho e tive a impressão de ver uma menininha lá atrás o rosto escurecido pela asfixia os olhos esbugalhados como os de um bicho de pelúcia cruelmente espremido fechei os olhos e ao abri-los Bud Hepperton e Rich Trelawney surgiram no espelho retrovisor o sangue tinha se coagulado na boca queixo pescoço e na camisa de Bud Rich era uma carcaça carbonizada mas com olhos vivos e atentos Bud estendeu o braço lentamente segurava uma garrafa de Texas Driver na mão enegrecida fechei os olhos de novo depois disso não olhei mais para o espelho lembro que tocava rock and roll no rádio Dion e os Belmonts Ernie Key Dewey os Royal Teens Bob Rydell abre parênteses oh Bob e oh tudo está legal ficamos felizes que você frequente uma escola maneira fecha parênteses lembro também que por um momento parecia ver dados vermelhos de isopor pendurados no espelho retrovisor depois havia sapatinhos de criança em seguida nenhuma coisa nem outra acima de tudo eu lembro de ter me agarrado ao pensamento de que essas coisas como o fedor de carne putrefata e estofados mofados que elas existiam apenas na minha mente que eram como as miragens que assombram a consciência de um fumador de ópio era como se eu fosse um cara muito doidão tentando manter algum tipo de conversa racional com uma pessoa sóbria sim porque eu e Arne conversamos eu me lembro disso mas não dos assuntos dos quais falamos eu segurei as pontas mantive a voz normal respondi ao que ele dizia e aqueles dez ou doze minutos pareceram durar horas já disse que é impossível ser objetivo sobre aquele trajeto de carro caso tenha existido alguma progressão lógica de eventos agora ficou perdida para mim bloqueada aquela jornada através da noite negra e gelada realmente foi como um passeio por um boulevard que levava ao inferno não consigo me lembrar de tudo que aconteceu mas ainda assim me lembro de mais do que gostaria saímos da entrada da garagem em marcha a ré e penetramos um trem fantasma insano onde todos os sustos eram reais a gente voltou no tempo eu disse mas voltamos mesmo as ruas atuais de libertiville continuavam lá mas eram como um filme tênue como se a libertiville do final dos anos setenta tivesse sido desenhada sobre plástico transparente e colocada sobre uma época que de certa forma era mais real e eu pude sentir aquela época estendendo as mãos mortas para nós tentando nos pegar e nos prender para sempre Arne parava em cruzamentos onde nós tínhamos a preferência em outros onde os sinais de trânsito brilhavam vermelhos rodava suavemente com Christine sem ao menos reduzir a marcha na Man Street via a joalheria Shipstart e o Teatro Strand ambos demolidos em 1972 para dar lugar ao novo banco comercial da Pensilvânia os carros estacionados ao longo da rua reunidos em grupos aqui e ali onde aconteciam as festas de ano novo todos parecendo ser anteriores a 1960 ou de antes de 1958 Buick's Coupé quatro portas uma perua de Soto Fire Flight com um detalhe decorativo azul que ocupava toda a lateral do carro um Coupé Dodge Lancer 57 de quatro portas Ford's Fairlands com suas características lanternas traseiras parecendo enormes dois pontos de lado Pontiacs cuja grade do radiador ainda não fora dividida Humblers Packards e alguns Studebakers com focinho em forma de bala e um fantástico Etzel novo em folha é este ano será melhor disse Arne olhei para ele meu amigo ergueu a lata de cerveja até os lábios e antes que chegasse lá seu rosto tinha se transformado no Dilebey uma figura apodrecida de alguma história em quadrinhos de terror os dedos que seguravam a lata eram apenas ossos eu juro para você que eram apenas ossos e as calças jaziam quase completamente achatadas contra o assento como se não houvesse nada dentro delas além de cabos de vassoura será mesmo? falei respirando o corrompido e asfixiante miasma do carro o mais superficialmente possível tentando não engasgar será assim? disse Lebey só que ele agora era Arne novamente e quando paramos no sinal vermelho eu vi um Camaro 77 passar disparado eu só peço que você fique um pouco do meu lado Denis não deixe minha mãe arrastar você para essa merda as coisas vão mudar ele era Lebey de novo sorrindo descarnada e eternamente diante da ideia de que as coisas mudariam senti meu cérebro começando a cambalear sem dúvida logo começaria a gritar baixei os olhos desviando-os daquele meio rosto horrível e vi o que Lebey tinha visto instrumentos do painel que não eram instrumentos de forma alguma mas olhos verdes luminosos se esbugalhando para mim em algum momento o pesadelo terminou paramos junto ao meio fio numa área da cidade que eu nem reconheci uma vizinhança que eu podia jurar nunca ter visto antes havia casas idênticas por todos os lados algumas quase prontas outras não passando de estruturas nuas mais ou menos na metade do quarteirão iluminado pelos faróis altos de Christine uma placa dizia loteamento map away corretores de Libertyville vendedores exclusivos um bom lugar para criar seus filhos pense nisto bem aqui estamos disse Arne acha que pode andar até a porta sozinho cara olhei indeciso em torno para aquele projeto de urbanização deserto e coberto de neve depois concordei era melhor ficar ali de muletas e sozinho do que naquele terrível carro senti um largo sorriso plastificado em meu rosto claro que posso obrigado sem problema disse Arne terminou sua cerveja e Lebeia atirou em uma sacola de lixo mais um soldado morto sim respondi feliz ano novo Arne procurei a maçaneta e abri a porta perguntei-me se conseguiria sair se meus braços trêmulos aguentariam as muletas Lebeia olhava para mim sorrindo é só ficar do meu lado Denis disse ele você sabe o que acontece aos bostas que não ficam sim claro sussurrei eu sabia muito bem botei minhas muletas para fora do carro e ergui o corpo para me apoiar nelas pouco ligando para qualquer gelo existente no solo elas ficaram de pé e imediatamente o mundo sofreu uma transformação retorcida surgiram luzes só que evidentemente elas haviam estado ali o tempo todo minha família se mudara para o loteamento Maple Mayway em junho de 1959 um ano antes do meu nascimento ainda morávamos ali mas a área não era mais conhecida como loteamento Maple Way desde 1963 ou 64 no máximo fora do carro eu olhava para minha casa na minha própria rua perfeitamente normal apenas outra parte de Libertyville Pensilvânia tornei a olhar para Arne meio que esperando ver Lebey novamente o motorista de táxi do inferno com sua carga noturna dos mortos no entanto era apenas Arne usando o casaco do colégio com seu nome costurado acima do lado esquerdo do peito Arne parecendo pálido e sozinho demais Arne com uma lata de cerveja apoiada na virilha boa noite cara boa noite respondi tome cuidado quando voltar para casa você não quer ser parado não serei disse ele cuide-se Denis pode deixar bati a porta meu horror tinha se transformado numa profunda e terrível tristeza como se ele tivesse sido enterrado enterrado vivo fiquei olhando enquanto Christine se afastava do meio fio e seguia a rua abaixo olhei até que ela dobrou a esquina e desapareceu então comecei a subir a entrada para minha casa a Alameda estava em boas condições meu pai tinha espalhado um saco de cinco quilos de salgema quase inteiro para derreter a neve pensando em mim eu já tinha passado de três quartos do trajeto até a porta quando uma sensação acinzentada pareceu me envolver como um nevoeiro tive que parar e abaixar a cabeça tentando segurar a onda eu poderia desmaiar aqui fora pensei vagamente e morrer congelado na minha própria calçada onde um dia eu e Arne brincamos de amarelinha e pique estátua por fim pouco a pouco a sensação acinzentada começou a clarear senti um braço em torno de minha cintura era meu pai de roupão e chinelos Denis você está bem? se eu estava bem eu tinha sido deixado em casa por um cadáver estou respondi fiquei meio tonto vamos entrar você vai acabar congelando ele subiu os degraus comigo o braço ainda em torno de minha cintura e era bom estar com ele mamãe ainda está acordada? perguntei não ela esperou a virada do ano e depois ela e Ellie foram dormir você está bêbado Denis? não pois você não me parece bem disse ele batendo a porta atrás de nós dei uma risada que era um pequeno guincho insano e as coisas ficaram cinzentas de novo mas brevemente desta vez quando eu me recuperei meu pai olhava para mim com muita preocupação o que aconteceu lá? pai fale comigo Denis eu não posso pai o que está acontecendo com ele? o que há de errado com ele Denis? apenas balancei a cabeça e não foi só por causa da loucura daquilo tudo ou porque temia por mim mesmo agora eu temia por todos eles meu pai minha mãe Elaine os pais de Leig temia horrivelmente por eles é só ficar do meu lado Denis você sabe o que acontece aos bostas que não ficam eu teria mesmo ouvido aquilo ou seria apenas a minha imaginação meu pai ainda olhava para mim eu não posso está bem disse ele por enquanto eu acho mas eu preciso saber uma coisa Denis e quero que você me diga você tem algum motivo para acreditar que Arne esteve envolvido de alguma forma nas mortes de Darnel e daqueles rapazes pensei no rosto sorridente e putrefato de Lebey as calças frouxas em torno de algo que só poderiam ser ossos não respondi e era quase a verdade Arne não certo disse ele quer ajuda na escada eu consigo me virar vá dormir também papai sim irei logo feliz ano novo Denis e se quiser me contar alguma coisa ainda estou aqui não há nada para contar respondi nada que eu pudesse contar por algum motivo disse ele eu duvido disso fui para o quarto deitei na cama deixei a luz acesa e não consegui dormir mesmo foi a mais longa noite da minha vida e várias vezes eu pensei em me levantar e ir me deitar com a minha mãe e o meu pai como fazia quando era criança houve um momento em que me flagrei me levantando da cama e tatiana em busca das muletas eu me deitei outra vez sim eu temia por todos eles mas isso não era o pior não era mais eu estava com medo de enlouquecer isso que era o pior o sol estava começando a despontar no horizonte quando finalmente adormeci e cochilei inquietamente por umas três ou quatro horas quando acordei minha mente já começava a tentar se curar com uma dose de irrealidade meu problema era que eu simplesmente não podia mais me dar ao luxo de escutar aquela canção de Ninar eu tinha cruzado a fronteira de vez faixa 10 George LeBay novamente na sexta-feira 5 de janeiro recebi um cartão postal de Richard McCandles secretário do posto da legião americana de Libertyville escrito nas costas numa caligrafia lápis borrada estava o endereço de George LeBay em Paradise Falls Ohio fiquei com o cartão no bolso traseiro a maior parte do dia tirando-o ocasionalmente e olhando para ele não queria telefonar para George LeBay não queria voltar a falar com ele sobre o irmão louco dele Holland não queria que esse assunto louco fosse mais longe ainda de forma alguma naquela tarde meus pais foram a Monroville com Ellie que queria gastar parte do dinheiro que ganhou no Natal em um par de esquis novos meia hora depois que eles saíram peguei o telefone e coloquei o cartão postal de McCandles à minha frente uma ligação para a telefonista localizou Paradise Falls no código de área 513 oeste de Ohio após uma pausa para pensar liguei para o auxílio a lista do código 513 e pedia a telefonista o número de LeBay anotei-o no cartão fiz nova pausa para pensar agora uma pausa mais longa e então tirei o fone do gancho uma terceira vez disquei metade do número de LeBay e então desliguei foda-se pensei cheio de um ressentimento nervoso que não me lembrava de ter sentido antes já chega dessa merda então foda-se não vou ligar para ele estou cheio disso tudo lavo minhas mãos de toda essa porra de confusão que ele vá para o inferno no próprio carro foda-se foda-se sussurrei e saí dali antes que a consciência começasse a pesar novamente subi as escadas tomei um banho de esponja e fui me deitar já estava profundamente adormecido quando ele e meus pais voltaram dormi muito e muito bem naquela noite foi uma boa coisa porque levou muito tempo até que eu voltasse a dormir tão bem assim muito tempo mesmo enquanto eu dormia alguém alguma coisa matou rudolf jokins da polícia estadual da pensilvânia estava no jornal quando me levantei na manhã seguinte investigador do caso darnell assassinado perto de blersville bradavam as manchetes meu pai estava lá em cima tomando uma ducha ele e duas amigas estavam na varanda rindo e cacarejando enquanto jogavam o banco imobiliário minha mãe elaborava uma de suas histórias no quarto de costura eu estava sozinho à mesa atordoado e assustado ocorreu que leiga e sua família voltariam da califórnia no dia seguinte no outro começariam as aulas e a menos que arne abre parênteses ou lebei fecha parênteses mudasse de ideia ela seria ativamente perseguida empurrei lentamente o prato com os ovos mexidos que eu mesmo fizera não queria mais ontem à noite tinha parecido possível me afastar de todo aquele negócio algorento e inexplicável que cercava Christine com a mesma facilidade com que tinha afastado o café da manhã agora eu me perguntava como pudera ser tão ingênuo Junkins era o homem que Arne mencionara na véspera do ano novo eu não poderia nem fingir para mim mesmo que não fora o jornal dizia que ele era o encarregado da investigação sobre o Will Darnall do lado da Pensilvânia dando a entender que alguma organização criminosa sombria estava por trás do assassinato Arne apontaria a máfia do sul ou os colombianos loucos eu pensava diferente o carro de Junkins havia sido encontrado em uma estrada rural solitária e estava tão destroçado que só serviria para o ferro velho abre parênteses o maldito Junkins continua atrás de mim a todo vapor era melhor ele tomar cuidado antes que alguém acabe com ele é só ficar do meu lado Denis você sabe o que acontece aos bostas que não ficam fecha parênteses com Junkins ainda dentro quando Rapperton e seus amigos foram mortos Arne estava na Filadélfia com o clube de xadrez quando Darnall foi assassinado ele estava em Ligonier com os pais visitando parentes álibis de aço imaginei que ele teria outro para Junkins sete sete mortes agora todas formando um círculo mortal ao redor de Arne Cunningham e Christine certamente a polícia podia ver isso nem mesmo um cego perderia a cadeia de motivações tão explícita o jornal entretanto não dizia que alguém estava abre aspas auxiliando a polícia nas investigações fecha aspas como os ingleses diriam com tanta delicadeza é claro que a polícia não tem o hábito de entregar tudo o que sabe aos jornais e eu sabia disso porém todos os meus instintos diziam que os tiras estaduais não investigavam seriamente a conexão de Arne com este último assassinato por automóvel Arne estava livre o que Junkins teria visto vindo atrás dele naquela estrada rural nos arredores de Blair's Ville um carro vermelho e branco pensei talvez vazio talvez dirigido por um cadáver alguém pisou na minha sepultura e eu fiquei com os braços arrepiados sete pessoas mortas aquilo tinha que acabar no mínimo porque matar poderia talvez se tornar um hábito se Michael e Regina discordassem dos planos loucos de Arne sobre a Califórnia então um deles talvez ambos poderiam ser as próximas vítimas ele poderia procurar Leig no colégio na próxima terça-feira e pedir em casamento e se ela simplesmente dissesse não imagina o que Leig poderia encontrar junto ao meio fio esperando por ela quando voltasse para casa tarde meu Deus do céu eu estava assustado minha mãe apareceu na cozinha você não está comendo Denis ergui os olhos fiquei lendo jornal acho que não estou com muita fome mãe você precisa comer direito ou não vai ficar bom quer que prepare um mingau de aveia meu estômago se retorceu ao pensar nisso mas sorri e balancei a cabeça não pode deixar que eu como muito no almoço promete prometo você está se sentindo bem Dani ultimamente me parece tão cansado tão abatido estou bem mãe estiquei o sorriso para mostrar a ela como estava bem então pensei nela saindo do relian azul dela no monro ouvi-lo mal e duas fileiras atrás havia um carro branco e vermelho esperando mentalmente eu a vi passar diante dele com a bolsa debaixo do braço vi a alavanca de câmbio de Christine cair subitamente para a drive tem certeza? não é a perna que está incomodando é? não está tomando suas vitaminas? estou e os frutos de roseira? caí na gargalhada ela apareceu irritada por um instante depois sorriu você é um insolente Dennis Gilder disse com seu melhor sotaque irlandês abre parênteses que é muito bom já que a mãe dela nascera no velho país fecha parênteses e não tem jeito mesmo ela voltou para o quarto de costura e após um momento recomeçaram as explosões irregulares de sua máquina de escrever peguei o jornal e olhei para a foto do carro amassado de Jenkins carro da morte dizia a legenda tente isto pensei Jenkins está interessado em muitas outras coisas além de descobrir quem vendia fogos de artifícios ilegais e cigarros ao Will Darnell Jenkins é um detetive estadual e detetives estaduais trabalham em mais de um caso ao mesmo tempo poderia estar querendo descobrir quem matou o Mushu Welsh ou podia estar peguei as muletas fui até o quarto de costura e bati a porta o que é? desculpe incomodar mãe não seja bobo Dennis você vai ao centro da cidade hoje? pode ser por quê? porque eu queria ir à biblioteca às três horas da tarde daquele sábado a neve recomeçou a cair eu estava com um pouco de dor de cabeça depois de ficar olhando para a tela do leitor de microfilmes mas tinha conseguido o que queria meu palpite fora na mosca não que tivesse sido um grande salto de intuição jankins fora mesmo encarregado do caso de atropelamento e fuga que vitimara Mushu Welsh mas também fora incumbido de investigar o que acontecer a Rapperton Trelaw Neway e Bob Stanton ele teria que ser um tira muito tapado para não ler o nome de Arne nas entrelinhas do que estava acontecendo eu me recostei na cadeira desliguei a máquina e fechei os olhos tentei ser Jankins por um minuto ele suspeita que Arne está envolvido naqueles assassinatos não acha que ele tenha executado os feitos mas sabe que está envolvido de algum modo desconfia de Christine talvez sim nos filmes de detetives na TV eles sempre são ótimos em identificar armas máquinas de escrever usadas para digitar notas de resgate e carros envolvidos em atropelamentos e fugas fragmentos de tinta arranhados da pintura talvez então a batida na garagem de Darnell acontece para Jankins isso é realmente excelente a garagem será fechada e tudo que estiver dentro dela será apreendido talvez Jankins suspeite do que? tentei imaginar com mais intensidade sou um tira acredito em respostas legítimas respostas mentalmente sãs respostas rotineiras então quais são as minhas suspeitas? após um momento eu entendi um cúmplice é claro eu suspeito da existência de um cúmplice tem de haver um cúmplice ninguém em seu juízo perfeito desconfiaria que o carro estaria fazendo aquilo sozinho então então depois que a garagem foi interditada Jankins Jankins leva para lá os melhores técnicos e laboratoristas que pôde encontrar eles examinam Christine de ponta a ponta procurando indícios do que aconteceu raciocinando como Jankins raciocinaria pelo menos tentando eu acredito que tem de existir alguma evidência algum indício se chocar contra um corpo humano não é como bater num travesseiro de penas bater contra a barreira lá na Skantic Hills também não é como bater contra um travesseiro de penas então o que acabam descobrindo aqueles peritos em homicídios automotivos nada não encontram nenhum amassado nenhum retoque na pintura nenhuma mancha de sangue não encontram fragmentos marrons da pintura da barreira na estrada de Skantic Hills encravados no carro resumindo Jankins não encontra a mais remota evidência de que Christine foi usada em qualquer um dos crimes agora vamos dar um salto até o assassinato de Darnell será que Jankins volta à garagem no dia seguinte para verificar Christine eu voltaria se fosse ele a parede de uma casa também não é um travesseiro de penas e um carro que acabou de atravessá-la deve ter sofrido grandes danos danos que simplesmente não poderiam ser reparados da noite para o dia e quando ele chega o que encontra apenas Christine sem nem mesmo um risco no para-choque isso levou a mais uma dedução uma dedução que explica porque Jankins nunca deixou alguém vigiando o carro eu não tinha conseguido entender isso antes pois afinal ele só podia ter suspeitado do envolvimento de Christine no fim porém ele foi comandado pela lógica e talvez isso acabou por matá-lo também Jankins não botou alguém vigiando Christine porque o álibi do carro embora mudo era tão blindado quanto o do seu dono se ele inspecionar a Christine imediatamente após o assassinato de Will Darnay deve ter concluído que o carro não podia estar envolvido não importando o quão persuasiva fossem as provas em contrário nenhum arranhão nela e por que não acontece que Jankins não tivera todos os fatos pensei no odômetro que girava para trás e lembrei de Arne dizendo é só um defeito pensei no ninho de rachaduras do parabrisa que parecia diminuir como se também estivesse voltando no tempo pensei na troca de peças aleatória que parecia não ter qualquer lógica ou razão por último me lembrei daquela fantástica viagem de pesadelo ao voltar para casa na noite de domingo carros antigos que pareciam novos estacionados ao meio fio diante de casas onde havia festas no teatro Strand ainda intacto em toda sua solidez de tijolos amarelos o projeto de urbanização pela metade já completado e ocupado pelos suburbanos de Libertyville 20 anos atrás é só um defeito refletir que ignorar aquele defeito tinha sido a coisa que realmente matara Rudolph Jenkins porque olha só se você tiver um carro por um determinado tempo as coisas se desgastam não importando o quão bem você cuide dele e em geral os estragos acontecem ao acaso um carro sai da linha de montagem como um bebê recém-nascido e bem como um bebê recém-nascido ele passa por uma pista de obstáculos metafóricos ao longo dos anos as pedradas e flechadas da fortuna ultrajante racham uma bateria aqui estouram uma barra de direção ali congelam um rolamento a colar a boia do carburador emperra um pneu fura há um curto na parte elétrica o estofamento fica gasto é como um filme e se você puder rodar o filme para trás o senhor deseja mais alguma coisa o atendente perguntou atrás de mim e eu quase gritei minha mãe estava me esperando no saguão principal e tagarelou a maior parte do caminho para casa falando sobre o que escrevia e suas novas aulas de dança de discoteca assenti e respondi nos momentos certos na maioria das vezes enquanto isso eu pensava que se junkins tinha trazido os técnicos os especialistas em carros super bons de Harrisburg eles certamente deixaram de enxergar o elefante enquanto procuravam pela agulha e eu também não podia culpá-los carros simplesmente não correm para trás como um filme rebobinado e não existem coisas como fantasmas espectros ou demônios preservados em óleo de motor acreditem em um acredite em todos pensei e estremeci quer aumentar o aquecedor dene perguntou minha mãe animada você poderia mãe pensei em leigue que deveria chegar amanhã leigue com aquele rosto lindo abre parênteses acentuado pelos malares oblíquos quase cruéis fecha parênteses o corpo jovem e docemente sexy que ainda não tinha sido marcado pelas forças do tempo e da gravidade assim como aquele plymouth de muito tempo atrás tinha saído de detróite sobre um caminhão cegonha em 1957 de certa forma ela ainda estava dentro da garantia então eu pensei em lebei que estava morto e não morto ao mesmo tempo e lembrei de sua lascivia abre parênteses seria aquilo lascivia ou apenas uma necessidade de estragar coisas fecha parênteses eu me lembrei de arne comentando com uma certeza tranquila de que eles iam se casar em seguida com nitidez desamparada visualizei a noite de núpcias vi leigo olhar para cima na escuridão de algum quarto de motel vendo um cadáver pútrido e sorridente deitando sobre ela eu ouvi os gritos dela enquanto Christine uma Christine ainda enfeitada com serpentinas de papel crepom e as palavras recém casados escritas com sabão aguardava fielmente do lado de fora da porta trancada Christine ou a terrível força feminina que a animava saberia que Leig não ia durar muito e que ela Christine estaria por perto depois que Leig se fosse fechei os olhos tentando bloquear as imagens mas isso só as intensificou aquilo tinha começado com Leig querendo Arne e progredida logicamente até o ponto em que Arne a queria de volta entretanto não terminar aí terminara porque agora Lebey possuía Arne e ele desejava Leig mas ele não iria por as mãos em Leig não se eu pudesse impedir naquela noite telefonei para George Lebey sim senhor Gilder disse ele parecia mais velho mais cansado eu me lembro muito bem de você eu falei pelos cotovelos lhe contando aquelas histórias em frente do meu quarto naquele hotel que acredito ser o mais deprimente do universo o que posso fazer por você pelo tom dele Lebey parecia torcer para que eu não pedisse demais eu hesitei será que eu deveria lhe contar que o irmão voltara do mundo dos mortos que nem mesmo a sepultura tinha sido capaz de exterminar o ódio dele pelos bostas que ele tinha possuído meu amigo que o escolhera tão definitivamente como Arne escolhera Christine teríamos conversado sobre a moralidade sobre o tempo e o amor rançoso Gilder você está aí estou com um problema senhor Lebey e não sei bem como lhe contar o que é é relacionado com seu irmão algo novo surgiu em sua voz então algo tenso e controlado não consigo imaginar que tipo de problemas você poderia ter que se relacionariam com meu irmão Holly está morto pois é justamente isso agora eu estava incapaz de controlar a voz que subia trêmula para uma oitava mais alta e depois caía novamente não acho que ele esteja morto do que você está falando a voz dele soava tensa acusadora e cheia de medo se essa é a sua ideia de uma piada eu lhe garanto que é do pior gosto possível não é piada deixe-me apenas contar ao senhor algumas das coisas que vem acontecendo desde que seu irmão morreu senhor gilder tenho várias pilhas de trabalhos para corrigir em um romance que quero terminar e eu realmente não tenho tempo a perder com por favor pedi por favor senhor lebei por favor me ajude e ajude meu amigo houve uma longa longuíssima pausa e então lebei suspirou conte a sua história disse e depois após uma breve pausa acrescentou maldito seja eu passei a história adiante para ele como se fosse um telegrama interurbano moderno podia imaginar minha voz passando através de subestações telefônicas computadorizadas cheias de circuitos miniaturizados sob campos de trigo cobertos de neve e finalmente chegando aos ouvidos do homem eu contei a ele sobre os problemas que Arne teve com Rapperton a expulsão de Buddy e sua vingança falei sobre a morte de Murch Welsh sobre o que acontecera na Skantic Hills e o que acontecera durante a tempestade da véspera de Natal falei sobre as rachaduras no parabrisa que pareciam voltar no tempo e sobre o odômetro que o fazia com certeza falei sobre o rádio que parecia sintonizar apenas a WDIL a estação de rock antigo independente do que você fizesse com o dial o que provocou um leve grunhido surpreso em George LeBay falei sobre a assinatura nos meus gessos expliquei como aquela que Arne tinha feito na noite do dia de ação de graças era idêntica do irmão dele no documento original de Christine falei sobre como Arne usava a palavra bostas constantemente sobre a maneira como ele passara a pentear o cabelo no estilo dos roqueiros dos anos 50 de fato eu lhe contei tudo exceto o que acontecera comigo quando Arne me trouxera para casa naquela madrugada do ano novo eu até pensei em contar isso também mas não consegui jamais deixei aquilo sair de mim até descrever aquela noite aqui quatro anos depois quando terminei havia silêncio na linha senhor LeBay ainda está aí estou aqui disse ele finalmente Gaelder Denis eu não quero ofendê-lo mas você precisa compreender que isso que está sugerindo vai muito além de quaisquer fenômenos psíquicos possíveis e passa a se estender até a voz dele morreu até a loucura não é bem a palavra que eu teria usado pelo que você me contou esteve envolvido num acidente de futebol terrível ficou dois meses no hospital sofrendo dores horríveis por algum tempo não seria possível que a sua imaginação senhor LeBay interrompi seu irmão alguma vez usou uma expressão sobre um vagabundinho como vagabundinho como quando você acerta uma bola de papel na lixeira e diz cesta só que em vez disso veja como acerto bem no traseiro do vagabundinho seu irmão costumava dizer isso como é que você sabe e então sem me dar tempo para responder eluizou essa frase em alguma das vezes em que vocês ouviram não não senhor Guilher você é um mentiroso não respondi estava tremendo de joelhos bambos nenhum adulto jamais me disser aquilo em toda minha vida dênis eu lamento mas meu irmão está morto era um ser humano desagradável talvez até mesmo perverso mas ele está morto e todas essas fantasias e ideias mórbidas quem era o vagabundinho consegui perguntar silêncio seria Charlie Chaplin não pensei que ele fosse me responder então por fim pesadamente ele disse somente por tabela ele estava se referindo a Hitler havia uma semelhança superficial entre Hitler e o vagabundinho que Chaplin interpretava Chaplin fez um filme chamado o grande ditador você provavelmente nunca viu era um nome bem comum para ele durante os anos da guerra de qualquer maneira você é novo demais para poder lembrar mas isso não significa nada foi a minha vez de ficar em silêncio não significa nada gritou ele nada são fantasias e sugestões nada mais você precisa entender isso há sete pessoas mortas aqui no oeste da Pensilvânia respondi não é apenas uma fantasia há as assinaturas nos meus gessos também não são fantasias eu guardei esses pedaços de gesso senhor Lebey posso enviá-los para o senhor dê uma olhada neles e me diga se uma das assinaturas não foi feita na letra do seu irmão poderia ser uma falsificação consciente ou não se acredita nisso procure um perito em grafologia eu pago você mesmo poderia fazer isso senhor Lebey falei eu não preciso mais ser convencido certo mas então o que quer de mim que eu compartilhe suas fantasias não farei isso meu irmão está morto o carro dele não passa de um carro ele estava mentindo eu podia sentir sentia mesmo pelo telefone quero que me explique uma coisa que me disse na noite em que conversamos e o que seria isso a voz suava desconfiada passei a língua nos lábios o senhor disse que ele era obcecado e furioso mas que não era um monstro pelo menos você disse não acreditava que ele fosse então aparentemente você mudou completamente de assunto porém quanto mais eu penso nisso mais acredito que não mudou de assunto mesmo a próxima coisa que você disse foi que ele nunca deixou uma marca sequer em nenhuma das duas francamente Denis eu olha se você ia me dizer alguma coisa pelo amor de Deus diga agora exclamei minha voz rachou enxuguei a testa e a mão ficou pegajosa de suor isso não é mais fácil para mim do que é para o senhor Arne está obcecado por uma garota o nome dela é Leigh Cabot só que eu não acho que seja Arne quem está obcecado por ela mesmo acho que é o seu irmão seu irmão morto agora fale comigo por favor ele suspirou falar com você perguntou falar com você falar sobre velhos acontecimentos não essas velhas suspeitas isso seria quase o mesmo que acordar um demônio adormecido Denis por favor eu não sei de nada eu podia ter lhe dito que o demônio já estava acordado mas ele sabia perfeitamente disso diga-me quais são suas suspeitas eu ligo de volta mais tarde senhor Lebey por favor eu ligo mais tarde repetiu ele agora preciso telefonar para minha irmã Márcia no Colorado se isso pode ajudar eu mesmo não ela nunca falaria com você só falamos nisso entre nós uma ou duas vezes se tanto espero que sua consciência esteja limpa quanto a esse assunto Denis sim porque você está nos pedindo agora para abrir velhas feridas e fazê-las sangrar novamente portanto vou perguntar mais uma vez quanta certeza você tem do que disse tenho certeza sussurrei eu ligo mais tarde disse ele e desligou passaram-se quinze minutos depois vinte dei voltas na sala de muletas incapaz de ficar sentado e quieto olhei pela janela para a rua lá fora uma rua varrida pelo vento um estudo em branco e preto por duas vezes eu fui até o telefone e não o peguei com medo de que ele pudesse estar tentando me ligar ao mesmo tempo e com mais medo ainda de que ele não me ligasse da terceira vez justamente quando toquei o aparelho a campainha tocou dei um pulo para trás como se houvesse sido ferroado e depois atendi oi exclamou a voz sem fôlego de ele no andar de baixo dona eu poderia falar com dênis gilder começou a voz de lebei parecendo mais velha e mais cansada do que nunca já atendi ele avisei bem quem se importa ele retrucou atrevida antes de desligar alô senhor lebei perguntei com o coração em disparada eu falei com ela anunciou em voz noturna marcia me disse apenas para eu usar minha consciência mas ela está assustada juntos você e eu conspiramos para apavorar uma senhora idosa que nunca fez mal a ninguém e que não tem nada a ver com isto é por uma boa causa falei será se eu não pensasse assim não teria ligado para o senhor respondi você vai falar comigo ou não senhor lebei sim com você e mais ninguém disse ele se você contar alguma outra pessoa negarei tudo entendido certo muito bem ele suspirou em nossa conversa do verão passado dênis eu lhe contei uma mentira sobre o que acontecera e outra mentira a respeito do que eu do que eu e marci sentimos quanto a isso mentimos para nós mesmos se não fosse por você creio que continuaríamos mentindo para nós mesmos sobre aquele aquele incidente à beira da estrada pelo resto de nossas vidas fala da garotinha da filha de lebei eu estava apertando o fone com força sim disse ele lentamente de rita o que realmente aconteceu quando ela engasgou minha mãe costumava chamar holly de seu changeling disse lebei eu cheguei a lhe contar isso nota de rodapé changeling criança diferente do resto da família que teria sido trocada pelas fadas ao nascer nota da tradução fim da nota não não claro que não eu lhe falei que achava que o seu amigo seria mais feliz livrando-se do carro mas você só pode defender as próprias crenças até um certo ponto porque o irracional acaba permeando tudo ele fez uma pausa e não o apreciei ele iria falar ou não iria nada mais simples minha mãe dizia que ele era um bebê perfeitamente normal até os seis meses de idade e então ela dizia que foi então que ele foi trocado pelas fadas que elas levaram o bebê normal para brincar com ele substituindo-o por um changeling ela ria ao falar nisso mas ela nunca falava isso quando Holly estava por perto e os olhos dela jamais riam junto Dennis creio que bem era a única explicação dela para o que ele era para o fato de ele ser tão intocável na sua raiva tão obsessivo em seus poucos e simplores objetivos George continuou a história após uma pausa havia um garoto esqueci o nome dele um garoto maior que surrou Holly três ou quatro vezes um valentão ele começava a fazer troça das roupas de Holly e perguntava se ele tinha usado a cueca por um ou dois meses seguidos daquela vez e Holly lutava com ele e o xingava e o ameaçava e o valentão ria dele segurando-o à distância com seus braços mais compridos e batia nele até se cansar ou até o nariz de Holly sangrar então Holly ficava sentado na esquina fumando um cigarro e chorando com sangue e catarro secando no rosto e se eu ou Drew chegássemos perto ele nos dava uma bela surra a casa do valentão pegou fogo certa noite Dennis George continuou o valentão o pai dele e o irmãozinho morreram a irmã dele sofreu queimaduras horríveis supostamente o incêndio começou no fogão da cozinha e talvez tenha sido mesmo mas as sirenes dos bombeiros me despertaram e eu ainda estava acordado quando Holly subiu pela treliça de Hera e entrou no quarto em que dormíamos havia fuligem na testa dele e ele cheirava a gasolina ele me viu deitado com os olhos abertos e disse se você contar alguma coisa George eu te mato desde aquela noite Dennis tentei me convencer que ele queria dizer que eu não deveria contar que ele estivera lá fora olhando o incêndio bem talvez fosse apenas isso minha boca estava seca parecia haver uma bola de chumbo em meu estômago os cabelos da nuca estavam arrepiados quantos anos seu irmão tinha na época perguntei roucamente pouco menos de treze anos disse LeBay com falsa e terrível calma em um dia de inverno mais ou menos um ano mais tarde houve uma briga durante um jogo de hockey um sujeito chamado Randy Trogmorton abriu a cabeça de Holly com o taco deixou-o desacordado nós o levamos ao velho doutor Farner Holly já acordado porém continuava grogue e o médico lhe deu doze pontos no couro cabeludo uma semana mais tarde Randy Trogmorton afundou no gelo na lagoa Palmer e se afogou ele estivera patinando em uma área claramente marcada por avisos de gelo fino aparentemente está me dizendo que o seu irmão matou essas pessoas isso é uma introdução para me contar que LeBay matou a própria filha não que ele a matou Dennis nem pense nisso ela morreu sufocada estou sugerindo que ele pode ter deixado que ela morresse o senhor disse que ele a virou de cabeça para baixo que bateu nas costas dela tentou fazê-la vomitar foi o que Holly me contou no funeral disse George então o que eu e Márcia comentamos o caso mais tarde somente aquela única vez você entende durante o jantar daquela noite Holly me contou eu a levantei pelos sapatos e tentei arrancar aquela porra de dentro dela com tapas George só que estava preso muito fundo e o que Verônica disse a Márcia foi Holly a levantou pelos sapatos e tentou arrancar o que quer que estivesse dentro dela com tapas só que estava preso muito fundo eles contaram exatamente a mesma história usando exatamente as mesmas palavras sabe o que isso me faz lembrar não lembrei de Holly escalando a janela do quarto e cochichando para mim se você contar alguma coisa George eu te mato bem mas por que por que ele iria mais tarde Verônica escreveu para Márcia dando a entender que Holly não fez nenhum esforço real para salvar a filha e que bem no fundo ele a colocou de volta no carro para que não ficasse ao sol explicou na carta entretanto Verônica disse que ela achava que Holly queria que a menina morresse no carro eu não queria dizer aquilo mas eu tive que fazê-lo está sugerindo que seu irmão ofereceu a filha como uma espécie de sacrifício humano houve uma longa e horrível pausa pensativa não de uma maneira consciente não disse Lebey assim como não estou sugerindo que ele tenha assassinado a filha conscientemente se conhecesse meu irmão saberia o quanto é ridículo suspeitar que ele praticasse feitiçaria bruxaria ou pactos com demônios Holly não acreditava em nada além dos próprios sentidos exceto suponho na própria vontade eu estou sugerindo que ele poderia ter tido alguma alguma intuição ou que poderia ter sido instruído a fazer o que fez minha mãe dizia que ele era um changeling e verônica não sei disse ele o veredicto policial foi suicídio mesmo que não houvesse um bilhete sim poderia perfeitamente ser suicídio mas a pobre mulher tinha feito alguns amigos na cidade e muitas vezes me pergunto se talvez ela não tivesse insinuado algum deles como havia feito com marcia que a morte de rita não foi bem como ela e Holly contaram eu me pergunto se Holly acabou descobrindo se você contar alguma coisa george eu te mato não há nenhuma prova obviamente mas eu já me perguntei porque ela quis morrer daquele jeito e me perguntei como uma mulher que não entende nada sobre carros poderia saber o bastante para pegar uma mangueira adaptá-la ao cano de descarga e enfiá-la através da janela do carro procuro não pensar muito sobre essas coisas elas me fazem perder o sono pensei em tudo que ele tinha dito e em tudo que não dissera o que deixara nas entrelinhas intuitivo ele dissera tão obsessivo em seus poucos e simplórios objetivos suponha que holland lebey tivesse compreendido que estava investindo o plymouth com poderes sobrenaturais de uma forma que nem ele admitiria para si mesmo e suponha que ele estivesse apenas esperando pela chegada do herdeiro certo e então isso responde as suas perguntas denis acho que sim respondi lentamente o que você vai fazer acho que o senhor sabe destruir o carro vou tentar respondi então olhei para minhas muletas encostadas na parede minhas malditas muletas você pode acabar destruindo seu amigo também eu posso acabar salvando repliquei george lebey comentou em voz baixa eu me pergunto se isso ainda será possível faixa treze a traição there was blood and glass all over and there was nobody there but me as the rain trembled down hard and cold i seen a young man lying by the side off the road he cried mister won't you help me please bruce spring string eu a bejei seus braços envolveram meu pescoço uma de suas mãos frias pressionou minha nuca de leve para mim não havia mais dúvidas sobre o que estava acontecendo e quando ela se afastou um pouco de mim com os olhos semi cerrados pude ver que também ela não tinha dúvidas dennis ela murmurou e eu a bejei de novo nossas línguas se tocaram suavemente por um instante o beijo dela se intensificou e eu pude sentir a paixão que aqueles malares altos insinuavam então ela ofegou um pouco e recuou já chega disse vamos acabar presos por atentado ao pudor ou coisa assim era 18 de janeiro estávamos estacionados atrás do kfc local com os restos de um excelente jantar de frango espalhados a nossa volta estávamos em meu duster e só isso já era um grande acontecimento para mim era a primeira vez que eu estava dirigindo desde o acidente naquela mesma manhã o médico retirara o enorme gesso da minha perna esquerda e o substituíra por um aparelho ortopédico ele soou bem severo na hora de me avisar que não forçasse aquela perna mas eu pude notar que estava satisfeito com o meu progresso o médico atribuía isso a sua técnica superior minha mãe ao pensamento positivo e a canja de galinha o treinador puffer aos frutos de roseira quanto a mim achava que leig cabot tinha muito a ver com isso a gente tem que conversar disse ela não vamos dar mais uns amassos respondi conversa agora amassos depois ele começou de novo ela fez que sim com a cabeça ao longo das quase duas semanas que se passaram desde a minha conversa telefônica com lebei as duas primeiras do período letivo de inverno arnie andou trabalhando numa reaproximação com leig e trabalhando com tanta intensidade que eu e ela ficamos assustados eu tinha contado a minha conversa com george lebei a ela abre parênteses mas não como já disse a minha terrível volta para casa na madrugada de ano novo fecha parênteses e deixei o mais claro possível para leig que ela não deveria de maneira alguma simplesmente terminar com ele isso o deixaria enfurecido e naquela época se arnie se enfurecesse com alguém coisas desagradáveis aconteciam com essa pessoa e portanto a gente se beijar é como se eu estivesse traindo arnie leig afirmou eu sei respondi mais rispidamente do que pretendia não gosto disso mas não quero aquele carro rodando novamente e então e eu balancei a cabeça na verdade eu começava a me sentir como o príncipe hanlet adiando e adiando claro que eu sabia o que tinha de ser feito christine precisava ser destruída eu e leig já tínhamos discutido maneiras de como fazê-lo a primeira ideia a partir a dela coquetéis molotov encheríamos algumas garrafas de vinho com gasolina acenderíamos os pavios abre parênteses pavios que pavios perguntei absorventes femininos serviriam muito bem respondeu ela prontamente fazendo com que eu me perguntasse de novo sobre seus antepassados de malares altos fecha parênteses e as jogaríamos pelas janelas de christine e se as portas estiverem trancadas e os vidros levantados perguntei e deve ser assim que elas ficam sabe ela me encarou como se eu fosse um perfeito idiota está dizendo que a ideia de incendiar o carro de arne é correta respondeu mas que você tem escrúpulos na hora de quebrar alguns vidros não repliquei mas quem chegará perto o bastante do carro para quebrar os vidros com o martelo leigue você ela olhou para mim mordendo o carnudo lábio inferior não disse nada a ideia seguinte fora minha dinamite leigue refletiu nisso e balançou a cabeça eu poderia conseguir sem muito esforço acho falei eu continuava me encontrando com Brad Jeffries de tempos em tempos e ele ainda trabalhava para a pendote que tinha dinamite suficiente para mandar o estádio Three Hivers à lua pensei que poderia pegar a chave certa sem Brad saber de nada ele geralmente ficava meio bêbado quando viu os jogos dos penguins pela televisão eu pegaria emprestada a chave dos explosivos na prateleira durante o terceiro período de um jogo e a devolveria no terceiro período de outro era bem remota a possibilidade de ele precisar de explosivos em janeiro e assim dar falta da chave era um embuste outra traição porém um meio de resolver a situação não disse ela por que não para mim a dinamite parecia constituir o tipo da destruição total que o momento exigia porque agora a Arne deixa o carro estacionado na entrada da garagem da casa dele você quer mesmo explodir um carro e lançar estilhaços de metal por todo o bairro correr o risco de ter um pedaço de vidro arrancando a cabeça de alguma criancinha estremeci não tinha pensado nisso mas quando ela falou a imagem surgiu clara nítida e horrenda isso me fez pensar em outras coisas acender uma banana de dinamite com a cigarrilha e depois jogá-la contra o objeto que você quer destruir bem podia ser muito legal nos faroestes das tardes de sábado no canal 2 mas na vida real você tinha que se preocupar com detonadores e pontos de contato ainda assim eu me agarrei a ideia o máximo que pude e se agíssemos à noite continuaria muito perigoso replicou ela e você sabe disso também está na sua cara houve uma longa demorada pausa e quanto ao compactador de ferro velho na garagem de darnel arriscou leigue por fim mesmo problema básico de antes falei quem dirigiria christine até lá eu você ou arne e foi aí que as coisas pararam o que foi que ele inventou para hoje perguntei a ela ele queria que eu saísse com ele esta noite respondeu leigue boliche desta vez nos dias anteriores havia sido cinema sair para jantar e ver tv na casa dele sessões de estudo em conjunto christine entrava em todos esses planos como um meio de transporte ele está começando a se irritar e eu estou ficando sem desculpas para dar se vamos mesmo fazer alguma coisa tem de ser logo concordei com a cabeça uma coisa era o fracasso e encontrarmos um método satisfatório a outra coisa que nos atrasava era a minha perna agora que não tinha mais o gesso e apesar de ter recebido ordens estritas do médico para usar as muletas eu já havia testado a perna esquerda sem elas senti alguma dor porém não tanto quanto eu temia essas coisas atrapalharam claro mas fomos nós mesmos que mais atrapalhamos tudo a descoberta um do outro e embora isto pareça ridículo eu acho que deveria acrescentar algo mais para que isso aqui continue honesto abre parênteses e eu prometi a mim mesmo quando comecei a contar essa história que eu pararia se descobrisse que não conseguiria contá-lo honestamente fecha parênteses o sabor do perigo tinha intensificado o que eu sentia por Leig e acho o que ela sentia por mim ele era meu melhor amigo mas havia ainda uma suja e insensata atração na ideia de que nós dois nos víamos pelas costas dele eu sentia isso sempre que eu a abraçava sempre que minha mão deslizava pela curvatura firme de seus seios tudo aquilo que fazíamos em segredo alguém poderia me explicar porque isso deveria ser atraente pois era pela primeira vez na vida eu me apaixonara por uma garota já tinha tropeçado antes mas desta vez eu mergulhara de cabeça e amei isso e amava Leig aquela sensação constante de traição porém era uma coisa insidiosa ao mesmo tempo vergonhosa e uma espécie louca de incentivo podíamos dizer um para o outro e assim fazíamos que guardávamos segredos para proteger nossas famílias e a nós mesmos isso era verdade mas não era só isso Leig era? não não era só isso de certo modo nada pior poderia ter acontecido o amor aumenta o tempo de reação e muda essa noção de perigo minha conversa com Lebey acontecera doze longos dias atrás e pensar no que ele tinha dito e pior ainda no que ele tinha sugerido não deixava mais os cabelos da minha nuca arrepiados a mesma coisa acontecia ou melhor não acontecia nas poucas vezes em que conversei com Arne ou vi pelos corredores de uma maneira estranha era como se estivéssemos novamente em setembro e outubro quando nos afastamos simplesmente porque Arne andava muito ocupado ao conversarmos ele se mostrava amável embora os olhos cinzentos parecessem frios e distantes atrás dos óculos esperei que uma Regina ou Ivante ou um Michael angustiado me ligassem com a notícia de que Arne finalmente tinha parado de enrolar os dois e desistir a de vez da ideia de ir para a universidade no outono isso não aconteceu e foi o próprio Tagarela nosso orientador quem me disse que Arne levara para casa um monte de folhetos sobre a universidade da Pensilvânia a universidade de Rio e a estadual da Pensilvânia eram as instituições em que Leigh estava mais interessada eu sabia disso e Arne também duas noites antes eu ouvira sem querer uma conversa entre a minha mãe e Ellie na cozinha por que Arne não vem mais aqui mamãe perguntar a Ellie ele brigou com o Denis não querida responder a minha mãe acho que não mas conforme os amigos ficam mais velhos às vezes eles se afastam isso nunca vai acontecer comigo disser a Ellie com a firme convicção dos que acabaram de completar 15 anos fiquei sentado na sala me perguntando se tudo aquilo não poderia ser só isso uma alucinação provocada pela minha longa estadia no hospital como Leigh sugerira e um simples afastamento um espaço que crescia entre dois amigos de infância eu conseguia ver uma certa lógica nisso até mesmo na minha fixação por Christine o obstáculo que me separou de Arne claro os fatos difíceis tinham que ser ignorados nesse ponto de vista mas era reconfortante acreditar nisso permitiria que eu e Leigh tocássemos nossas vidinhas rotineiras permitiria que nós nos envolvêssemos em nossas atividades escolares que nos esforçássemos um pouco mais para as provas de acesso às universidades em março e naturalmente que nós saltássemos para os braços um do outro assim que os pais dela ou os meus saíssem da sala queríamos ter liberdade para namorar porque éramos dois adolescentes fogosos totalmente apaixonados um pelo outro essas coisas me tranquilizavam nos tranquilizavam nós fomos cautelosos de fato tão cautelosos como dois adúlteros em vez de apenas dois adolescentes mas hoje eu havia retirado o gesso da perna hoje eu tinha podido usar as chaves do meu duster novamente em vez de ficar apenas olhando para elas e movido por um impulso ligar para a Leig perguntando se ela gostaria de ir comigo comer o mundialmente famoso frango crocante do também mundialmente famoso coronel ela ficara deliciada então talvez você consiga ver como nossa atenção se dispersou como nós ficamos um pouquinho indiscretos estávamos parados no estacionamento com o motor do duster ligado para termos um pouco de calor e conversávamos sobre como destruir aquele velho e infinitamente esperto monstro feminino como duas crianças brincando de cowboy nenhum de nós viu Christine quando ela estacionou atrás da gente ele está se preparando para um longo cerco caso precise falei como assim as universidades que vem escolhendo você ainda não percebeu acho que não respondeu ela intrigada são as universidades que mais interessam a você falei pacientemente Leig olhou para mim olhei também para ela tentando sorrir sem sucesso está bem falei vamos repassar as ideias coquetéis molotov estão descartados a dinamite parece arriscada mas no desespero Leig inspirou com força num susto e isso me interrompeu imediatamente isso e a expressão de horror espantado no rosto dela ela olhava através do para-brisa a boca aberta os olhos arregalados eu me virei naquela direção e o que vi foi tão espantoso que por um momento também fiquei imobilizado Arne estava parado diante do meu Duster ele havia estacionado bem atrás de nós e tinha ido buscar o frango sem perceber quem estava ali e por que deveria estava quase escuro e um Duster de quatro anos e sujo de lama é igual a qualquer outro Arne entrara pegara o lanche e saíra de novo para dar de cara com a gente vendo eu e Leig pelo para-brisa sentados juntinhos nos braços um do outro olhando profundamente olho no olho nada além de uma coincidência uma coincidência medonha e terrível exceto que mesmo agora parte da minha mente estava absolutamente convicta de que havia sido Christine de que havia sido ela que o conduzira até ali houve um longo momento de paralisia um pequeno gemido escapou da garganta de Leig Arne estava parado quase do outro lado do pequeno estacionamento vestindo o casaco do colégio calças jeans desbotadas e botas um cachecol xadrez estava enrolado no pescoço dele a gola do casaco estava levantada e as lapelas negras emolduravam um rosto que se torcia lentamente da expressão de incredulidade nauseada para uma pálida careta de ódio a sacola listrada de vermelho e branco estampada com o rosto sorridente do coronel escapou de uma das mãos enluvadas e caiu no piso nevado do estacionamento Dennis sussurrou Leig Dennis oh meu Deus ele começou a correr pensei que vinha para o nosso carro provavelmente para me puxar para fora e me dar uma surra eu podia me ver mancando debilmente sobre a perna não muito boa sob as luzes do estacionamento que acabaram de se acender enquanto Arne cuja vida eu salvara durante todos aqueles anos desde o jardim da infância acabava com a minha raça ele estava correndo a boca torcida em um esgar que eu já tinha visto antes mas não no rosto dele era o rosto de Lebey agora Arne não parou no meu carro continuou correndo virei-me no assento e foi então que eu vi Christine abri minha porta e lutei para sair me apoiando na calha da porta o frio imediatamente deixou meus dedos dormentes Denis não gritou Leigh consegui ficar em pé bem quando Arne escancarou a porta de Christine Arne gritei ei cara Arne ergueu a cabeça bruscamente os olhos dele estavam arregalados opacos e fixos um fio de saliva começava a escorrer de um canto da boca a grade do radiador de Christine também parecia rosnar ele ergueu os dois punhos e o sacudiu para mim seu bosta a voz dele soava aguda e rachada fique com ela você a merece ela é uma bosta vocês são uns merdas que fiquem um com o outro não ficarão assim por muito tempo as pessoas tinham vindo até as grandes janelas do Kentucky Fried Chicken e do vizinho Colon Express para ver o que estava acontecendo Arne vamos conversar cara ele saltou para dentro do carro e bateu a porta com força o motor de Christine rugiu e seus faróis ganharam vida os ofuscantes olhos brancos de meu sonho espetando-me como a um besouro num cartão e acima deles havia o rosto terrível de Arne o rosto de um demônio enfurecido aquele rosto cheio de ódio e um tanto fantasmagórico persiste nos meus sonhos desde então um rosto que desapareceu em seguida sendo substituído por uma caveira uma caveira sorridente Leig deixou escapar um grito agudo e penetrante também tinha se virado para olhar e assim eu soube que aquilo não era apenas a minha imaginação ela vira o mesmo que eu Christine disparou com um rugido os pneus traseiros atirando neve para trás ela não vinha contra o Duster vinha para cima de mim acho que a intenção de Arne era me transformar em geleia entre o carro dele e o meu fui salvo pela minha perna esquerda ruim pois ela cedeu e eu caí de volta para dentro do carro batendo com o quadril direito no volante tocando a buzina uma onda gelada de vento acertou o meu rosto a lateral vermelha de Christine passou a uns 90 centímetros de mim disparou rugindo pela pista de entrada do drive-thru e disparou até a JFK drive sem diminuir a marcha com a traseira rabiando desapareceu em seguida ainda acelerando olhei para a neve e vi as marcas frescas em zigue-zague dos pneus Christine deixou de bater na minha porta aberta por uma questão de menos de 10 centímetros leigue chorava puxei a perna esquerda para dentro do carro com as mãos bati a porta e a abracei seus braços me procuraram às cegas e então me apertaram com a força do pânico não era não era ele que psss leigue não se preocupe não pense mais nisso não era a arne que estava dirigindo aquele carro era uma pessoa morta era uma pessoa morta era lebei falei agora que tudo aquilo tinha finalmente acontecido senti uma espécie de calma e real em vez da reação trêmula que seria mais natural depois de ter quase morrido estava aliviado e culpado por finalmente ter sido apanhado com a garota do meu melhor amigo era ele leigue você acabou de conhecer holland de lebei ela chorou purgando o medo o choque e o horror enquanto me abraçava eu estava feliz em tê-la minha perna esquerda latejava lentamente olhei para o retrovisor e vi a vaga vazia que pouco antes tinha sido ocupada por christine agora que tudo aquilo tinha acontecido eu tive a impressão de que quaisquer outras conclusões teriam sido impossíveis a paz das duas últimas semanas a alegria pura de ter leigue a meu lado essas coisas agora pareciam ser a situação antinatural a situação falsa tão falsa como a guerra de araque que ocorreu entre a conquista da polônia por hitler e o devastador assalto da westmast contra a frança então comecei a ver o fim de tudo como iria ser leigue olhou para mim com o rosto molhado e agora denis o que vamos fazer agora vamos acabar com isso como o que quer dizer falando mais para mim do que para ela respondi ele precisa de um álibi temos de estar prontos quando ele sair da cidade a garagem a garagem de darnell vamos encurralar aquele carro lá dentro tentar matá-lo denis do que você está falando ele vai sair da cidade falei você não percebe todas aquelas pessoas que christine matou elas formam um círculo ao redor de arne ele sabe disso ele fará com que arne saia da cidade de novo está falando de lebei assenti e leigue estremeceu precisamos matá-lo você sabe disso sim mas como por favor denis como vamos fazer isso finalmente eu tive uma ideia faixa 15 preparativos there is a killer on the road his brand is skimming like a toad the doors deixei leigue em casa e falei para ela me ligar se visse christine rodando por ali e o que você vai fazer vir até aqui com um lança-chamas uma bazuca falei e ambos começamos a rir histericamente detonar os 58 detonar os 58 gritou leigue e rimos ainda mais mas durante todo aquele tempo em que nós ríamos estávamos meio apavorados talvez completamente e enquanto ficávamos ali rindo eu me sentia péssimo por arne tanto pelo que ele tinha visto quanto pelo que eu havia feito e eu acho que leigue sentiu mesmo só que às vezes a gente tem que rir às vezes você simplesmente ri e quando o riso vem nada pode afastá-lo ele simplesmente chega e bota para quebrar então o que eu digo a meus pais perguntou leigue quando finalmente conseguimos nos controlar um pouco preciso dizer alguma coisa a eles denis não posso simplesmente deixar que corram o risco de serem atropelados na rua nada falei não diga absolutamente nada mas para começar eles não iriam acreditar mesmo em segundo lugar nada vai acontecer enquanto arne estiver em libertiville apostaria minha vida nisso você já está apostando bobão sussurrou ela eu sei aposto a minha vida a da minha mãe do meu pai e da minha irmã como vamos saber se eles saírem da cidade eu vou cuidar disso você ficará doente amanhã não vai a aula já estou doente disse em voz baixa denis o que vai acontecer o que está planejando eu te ligo mais tarde esta noite beijeia seus lábios estavam frios quando cheguei em casa elaine lutava para vestir o casaco murmurando xingamentos horríveis contra as pessoas que mandam as outras comprar pão e leite no tons justamente quando vai começar dance fever na tv ela estava preparada para ficar mal humorada comigo também mas se animou quando me ofereci para lhe dar uma carona até o mercado ida e volta ellie também me lançou um olhar desconfiado como se um ato de gentileza tão inesperado para a irmã menor assinalasse o início de alguma doença herpes talvez perguntou se eu me sentia bem apenas sorri insípidamente ele disse para entrar no carro antes que eu mudasse de ideia embora a essa altura minha perna direita doesse e a esquerda latejasse furiosamente eu podia falar por horas com leigue sobre como christine não atacaria enquanto arn estivesse em libertiville e racionalmente eu sabia que era isso mesmo mas nada disso eliminou o revirar instintivo do meu estômago quando pensei em ellie caminhando os dois quarteirões até o tons e cruzando as escuras ruas secundárias suburbanas com o casaco amarelo brilhante eu tinha sempre a visão de christine estacionada em uma daquelas ruas agachada no escuro como uma velha cadela de caça quando chegamos ao tons eu lhe dei um dólar compre um chocolate e uma coca para cada um de nós você está se sentindo bem mesmo denis estou e se você gastar meu troco naquele jogo de asteroides eu quebro seu braço aquilo pareceu acalmá-la ellie saiu e fiquei jogado atrás do volante do duster pensando na terrível enrascada em que estávamos metidos não podíamos contar nada a ninguém esse era o pesadelo e era essa a força maior de christine ou você acha que eu poderia ir até meu pai na oficina de brinquedos e dizer que aquilo que ele chamava de aquela velharia vermelha nojenta do arne agora se dirigia sozinho eu poderia ligar para os tiras e lhes dizer que um sujeito morto queria matar minha namorada e a mim não a única coisa a nosso favor além do fato de que ela não poderia nos atacar enquanto o arne não tivesse um álibi era que ela não queria testemunhas Mushu Welsh Don Vanderberg e Will Darnell foram liquidados sozinhos de madrugada e Buddy Rapperton e seus dois amigos tinham sido mortos no meio do nada Elaine chegou abraçando uma sacola contra o buço nascente entrou no carro entregou meu chocolate e minha coca o troco pedi você é um nojento ela retrucou mas colocou vinte e poucos centavos em minha mão estendida eu sei mas eu te amo assim mesmo falei puxei o capuz dela para trás baguncei-lhe o cabelo e depois a beijei na orelha ela pareceu surpresa e desconfiada mas depois sorriu minha irmã Ellie não era tão ruim assim imaginá-la atropelada na rua simplesmente porque eu me apaixonara por Lady Cabot depois que Arne enlouqueceu e a abandonou eu simplesmente não iria deixar que isso acontecesse em casa subi penosamente as escadas depois de dizer oi para minha mãe ela queria saber como estava a perna e respondi que estava ótima mas quando eu cheguei ao segundo andar a primeira parada foi no armário de remédios do banheiro engoli duas aspirinas por causa das pernas que agora pareciam cantar a ave maria depois fui até o quarto de meus pais onde fica a extensão do telefone e me sentei na cadeira de balanço da minha mãe com um suspiro tirei o fone do gancho e fiz a primeira das ligações Dennis Guilherme o flagelo das obras em estradas exclamou Brad Jeffries alegremente é bom falar com você rapaz quando é que vai aparecer aqui de novo para vermos os penguins jogando não sei respondi já me cansei de ver aleijados jogando hóquei mas se você estiver interessado em um bom time como os Flyers Jesus e eu tenho que ouvir essas merdas de um garoto que nem é meu filho exclamou Brad esse mundo está indo para o inferno mesmo papiamos um pouco mais simplesmente trocando ideias e então ele contei porque eu tinha ligado ele riu que porra é essa Danny vai abrir um negócio por conta própria é possível repliquei pensando em Christine somente por tempo limitado não quer falar sobre isso bem ainda não você conheceria alguém que poderia ter um item como esse para alugar vou lhe dizer uma coisa Dennis só sei de um sujeito que poderia alugar um negócio desse para você Johnny Pomberton vive lá na Ride Road ele tem mais rodantes do que Carter tem pílulas para o fígado entendi respondi obrigado Brad e como vai Warne acho que está bem a gente só tem se visto de vez em quando ele é um cara engraçado Dennis nem nos meus sonhos mais loucos eu acharia que ele iria durar um verão inteiro por aqui na primeira vez em que o vi mas ele era determinado para cacete é respondi tudo isso e muito mais diga olá para ele quando se encontrarem direi Brad fica frio não dá para viver se você se esquentar Dennis aparece uma noite dessas e vamos derrubar umas servas vou aparecer boa noite noite Danny desliguei e fiquei olhando para o telefone por um ou dois minutos indeciso sem muita vontade de fazer a ligação seguinte no entanto era necessária seria a ligação central de todo aquele assunto ridículo e lamentável peguei o fone e disquei o número dos cânigam de cor se Arne atendesse eu simplesmente desligaria sem dizer nada mas eu tive sorte e foi Michael quem atendeu alô a voz dele soava cansada e um pouco pastosa aqui é Dennis Michael ei oi Dennis ele parecia sinceramente satisfeito o Arne está lá em cima chegou em casa vindo sei lá de onde foi direto para o quarto parecia bem enfurecido mas isso não é nada incomum hoje em dia quer que o chame não falei sem problemas era com você mesmo que eu queria falar eu preciso de um favor seu muito bem é só dizer percebi que aquela voz pastosa era bem Michael Cunningham já estava meio bêbado você fez um favorzão para nós quando fez ele abrir os olhos sobre sobre a universidade não acredito que ele tenha ouvido nada do que falei Michael bem alguma coisa certamente aconteceu ele se inscreveu em três universidades só este mês Regina acha que você é um novo Jesus Dennis e cá entre nós ela anda muito envergonhada sobre a maneira como tratou você quando o Arne nos falou sobre o carro pela primeira vez enfim você conhece Regina ela nunca foi capaz de dizer me desculpe eu sabia disso pode apostar perguntei-me o que ela pensaria se soubesse que Arne ou que quer que estivesse controlando Arne tinha tanto interesse pela universidade quanto um porco teria por fundos de investimento que ele estava apenas farejando as pegadas de Leig perseguindo-a obcecado por ela era a perversão da perversão Lebey Leig e Christine no hediondo Ménagea Trois ouça Michael falei eu gostaria que você me ligasse se Arne decidir deixar a cidade por algum motivo especialmente nos próximos dois dias ou durante a semana de dia ou a noite eu tenho que ficar sabendo se Arne vai deixar Libertyville e tenho que saber antes de ele ir é muito importante por quê prefiro não explicar por enquanto é muito complicado e ia aparecer bem você acharia meio insano houve um longo demorado silêncio quando o pai de Arne tornou a falar sua voz era quase um sussurro é aquele maldito carro dele não é o quanto ele suspeitava o quanto ele sabia se Michael fosse como a maioria das pessoas que eu conhecia talvez suspeitasse um pouco mais bêbado do que sóbrio mas quanto mesmo agora eu não sei bem mas eu acredito que Michael suspeitava mais do que qualquer outra pessoa exceto talvez Will Darnall é respondi é o carro eu sabia ele disse lentamente eu sabia o que está acontecendo Dennis como ele está fazendo isso você sabe não posso falar mais nada Michael você vai me ligar se ele planejar uma viagem amanhã ou depois sim disse ele sim tudo bem obrigado Dennis disse Michael você acha que algum dia eu terei meu filho de volta ele merecia a verdade aquele pobre homem angustiado merecia a verdade não sei respondi mordendo o lábio inferior até doer acho que talvez seja tarde para isso concluí Dennis qual é o problema ele quase gemeu drogas alguma espécie de droga eu vou lhe contar quando puder respondi é só o que posso prometer desculpa eu contarei quando puder a conversa com Johnny Pomberton foi muito mais fácil era um homem vivaz e falador e logo desapareceram quaisquer temores de que ele não faria negócios com um adolescente fiquei com a impressão de que Johnny Pomberton faria negócios com o próprio satã acabado de subir dos infernos e ainda fedendo em enxofre se ele tivesse o bom e velho dinheiro vivo claro repetia ele claro claro você mal precisava começar a fazer uma proposta para que Johnny Pomberton concordasse com você era meio inervante eu tinha inventado uma história para justificar mas acho que ele nem ouviu limitou-se a dar-me um preço que aliás era bem razoável parece ótimo falei claro concordou ele que horas vocês vêm bem que tal nove e meia de amanhã claro interrompeu ele até lá então mais uma pergunta senhor Pomberton claro e pode me chamar de Johnny certo Johnny você tem alguma coisa com câmbio automático Johnny Pomberton riu com gosto com tanto gosto que eu tive que afastar o telefone do ouvido me sentindo chateado aquele riso era resposta suficiente câmbio automático em um desses bebês você só pode estar brincando por quê você não sabe usar câmbio normal sei sim foi assim que eu aprendi falei claro então pra você não tem problema certo acho que não respondi pensando na minha perna esquerda que eu usaria para controlar o pedal ou pelo menos tentando simplesmente andar um pouco por aí hoje fez com que ela doesse pra caramba eu tinha esperanças que Arne fosse demorar alguns dias antes de sair da cidade mas na verdade eu não achava que isso fosse acontecer seria amanhã ou no mais tardar no fim de semana e minha perna esquerda teria que se conformar com a situação bem boa noite senhor Pomberton a gente se vê amanhã claro obrigado por ligar garoto já escolhi uma pra você vai gostar dela duvido que não goste e se você não começar a me chamar de Johnny eu vou dobrar o preço claro falei e desliguei com ele ainda rindo vai gostar dela duvido que não goste ela novamente eu estava me tornando morbidamente ciente daquela forma casual de tratamento e ficando de saco cheio disso então eu fiz minha última ligação preparatória havia quatro saikis no catálogo encontrei aquele que eu procurava na segunda tentativa o próprio Jimmy atendeu apresentei-me como amigo de Arne Cunningham e a voz dele soou mais animada Jimmy gostava de Arne que raramente zombava dele e jamais tinha socado ele como Bud Haperton fizera quando trabalhava para o Will ele quis saber como ia Arne e mentindo novamente falei que Arne estava ótimo poxa isso é bom disse ele Arne ficou com o trazer em apuros de verdade eu sabia que os fogos de artifício e os cigarros não iam dar em boa coisa para ele é por causa dele que eu estou telefonando falei você lembra quando o Will foi preso e eles fecharam a garagem Jimmy claro que me lembro suspirou Jimmy agora o coitado do Will está morto e eu fiquei sem emprego minha mãe vive dizendo que eu tenho que ir para a escola técnica vocacional mas eu não sou bom nisso não eu me daria melhor como zelador ou coisa assim meu tio Fred é zelador lá na universidade e disse que talvez tenha uma vaga porque o outro porteiro bem ele sumiu deu fora e Arne me falou que quando eles fecharam a garagem ele perdeu o jogo de chaves de boca inteiro interrompi estava atrás de alguns daqueles pneus velhos sabe nas prateleiras mais altas ele escondeu o jogo lá para que ninguém roubasse e ainda está lá perguntou Jimmy acho que sim que diabo é mesmo aquele conjunto de chaves vale uns cem dólares caramba aposto como um daqueles tiras pegou ele Arne acha que o jogo continua lá só que ele não pode nem chegar perto da garagem por causa da enrascada em que se meteu era mentira mas achei que Jimmy não iria pescar isso e não pescou mesmo enganar assim um sujeito quase retardado não melhorou em nada minha autoestima porém que merda bem olha só eu vou lá e procuro por elas sim senhor amanhã de manhã a primeira coisa que vou fazer ainda tenho as minhas chaves deixei deixei escapar um suspiro de alívio não era o jogo de ferramentas imaginárias de Arne que eu queria mas as chaves de Jimmy aí é que está Jimmy eu mesmo gostaria de ir pegar as ferramentas para Arne fazer uma surpresa para ele entende e eu sei direitinho onde ele guardou você poderia revirar aquilo tudo o dia inteiro e não encontrar nem assim é mesmo é verdade nunca fui muito bom para encontrar coisas era isso que o Will dizia ele sempre dizia que eu não conseguia encontrar o meu próprio traseiro nem com as duas mãos e uma lanterna que nada cara ele falava assim por brincadeira mas é sério eu queria ir lá buscar claro pensei em passar por aí para pegar as chaves amanhã eu poderia pegar as ferramentas e devolver as chaves para você antes do anoitecer puxa não sei não o Will dizia para nunca emprestar minhas chaves para ninguém e claro antigamente mas agora a garagem está vazia exceto pelas ferramentas de ar e um monte de lixo nos fundos o inventário logo irá botar a garagem à venda com tudo que tiver dentro se eu for pegar as ferramentas depois disso seria como roubar entende ah bem então acho que está tudo bem se você trouxer as chaves de volta então ele acrescentou algo absurdamente tocante sabe elas são a minha única lembrança do Will prometo que devolvo tá bem disse ele se for para o Arne acho que está tudo bem pouco antes de ir para a cama agora no andar de baixo fiz uma última ligação para uma sonolenta Leig numa dessas próximas noites a gente vai acabar com ela você está dentro? sim disse ela eu estou acho que estou o que você planejou Denis? então eu contei a ela repassando passo a passo meio que esperando que ela encontrasse um monte de furos no meu plano no entanto quando terminei Leig apenas perguntou e se não funcionar? então você leva o mérito não acho que eu precise fazer um diagrama não disse ela acho que não eu deixaria você fora disso se pudesse falei só que Lebeides confiaria de uma armadilha então a isca tem que ser boa eu não admitiria que você me deixasse de fora disse L falava com firmeza isso também é problema meu eu amava o Arne amava de verdade e quando você começa a amar alguém acho que você nunca esquece completamente esse amor você esquece Denis? pensei em todos aqueles anos os verões que a gente passava lendo nadando e jogando banco imobiliário scrabble xadrez chinês as fazendas de formigas as vezes em que eu impedira que o matassem de todos aqueles jeitos que as crianças matam o estranho o garoto que é um pouco esquisito que não se afina bem com o grupo houve vezes em que eu tinha ficado de saco muito cheio de evitar que o matassem vezes em que eu me perguntara se a minha vida não seria muito mais fácil e melhor se eu simplesmente me desfizesse de Arne deixasse que ele se afogasse mas não teria sido melhor eu precisava que Arne fizesse de mim uma pessoa melhor e ele tinha feito nossa amizade foi uma troca justa durante todos aqueles anos e oh merda isso tudo era muito amargo amargo pra caralho não esqueço não respondi e de repente tive que pôr a mão sobre os olhos acho que você não esquece eu também amava o Arne e talvez não seja tarde demais para ele ainda agora essa teria sido a minha prece bom Deus permita que eu salve Arne da morte só mais uma vez apenas mais esta última vez não é ele quem odeio disse ela em voz baixa é aquele homem LeBay nós vimos mesmo aquela coisa hoje à tarde Denis no carro sim respondi eu acho que vimos ele e aquela vaca da Christine vai ser em breve em breve acho que sim está bem eu te amo Denis também te amo e como se viu tudo terminou no dia seguinte sexta-feira 19 de janeiro faixa 17 Arne I was cruising in my stingray late one night when an X-Key pulled up on the right he rolled down the window on his shiny new jag and challenged me then and there to a drag I said you are on buddy my meals running fine let's come off the line at sunset and wine but I will go you one better if you got the nerve let's race all the way to dead man's curve Jen e Jean iniciei aquele longo e terrível dia indo até a casa de Jimmy Sykes no meu Duster eu tinha esperado que a mãe dele fosse criar problemas mas no fim ela era legal ela era inclusive um pouco mais retardada que o filho convidou-me para comer bacon com ovos abre parênteses que rejeitei porque meu estômago dava nós miseráveis fecha parênteses e ficou cacarejando sobre as minhas muletas enquanto Jimmy revirava o quarto à procura do chaveiro fiquei de conversa fiada com a senhora Sykes que era aproximadamente do tamanho do monte Etna mas o tempo ia passando e uma certeza angustiante cresceu dentro de mim Jimmy perder as suas chaves em algum lugar e tudo ia por água abaixo antes mesmo de começar ele voltou abanando a cabeça não achei não disse puxa devo ter perdido em algum lugar que droga a senhora Sykes quase 150 quilos envoltos num desbotado vestido de ficar em casa e os cabelos presos em rolinhos cor de rosa disse então com abençoada praticidade já procurou nos bolsos Jim uma expressão de espanto passou pelo rosto de Jimmy ele enfiou a mão no bolso das calças verdes de Brim e depois com um sorriso envergonhado puxou um molho de chaves o chaveiro era um daqueles vendidos na loja de curiosidades do Monroville Mall um grande ovo frito de borracha o ovo estava escuro de tanta graxa aí estão vocês suas otárias disse modere seu linguajar rapazinho disse a senhora Sykes mostra pro Dennis qual é a chave que abre a porta e guarde essa linguagem suja em sua cabeça Jimmy acabou me entregando três chaves porque não estavam etiquetadas e ele não podia distinguir qual era qual uma delas abria a grande porta de aço da entrada outra abria a porta dos fundos que dava para o longo pátio de sucata e a terceira era do escritório de Will obrigado falei devolvo assim que puder Jimmy tá legal disse Jimmy diga alô a Arne por mim eu digo tem certeza de que não quer bacon com ovos Dennis perguntou a senhora Sykes tem bastante obrigado respondi mas eu realmente preciso ir andando eram oito e quinze e as aulas começavam às nove Arne geralmente chegava às oito e quarenta e cinco pelo que Leig me contou meu tempo estava curto peguei as muletas e me levantei ajuda ele Jim ordenou a senhora Sykes não fica aí parado comecei a protestar e ela me interrompeu com um aceno não quero que você caia de bunda antes de chegar ao carro Dennis você pode quebrar a perna toda de novo ela gargalhou ao terminar de falar e Jimmy a própria encarnação da obediência praticamente me carregou até o Duster o céu exibia um cinzento espumoso e abafado naquela manhã e o rádio previa mais neve para o final da tarde fui de carro até o colégio Libertyville peguei a pista que levava ao estacionamento dos alunos e estacionei na primeira fila não precisei de que Leig me dissesse que Arne costumava estacionar na última eu tinha que ver meu amigo tinha que jogar a isca diante de seu nariz mas queria fazer isso o mais longe possível de Christine com ele afastado do carro o poder de Lebey parecia mais fraco fiquei sentado dentro do carro com a chave virada para accessory por causa do rádio e olhei para o campo de futebol parecia impossível que eu já tivesse trocado os sanduíches com Arne naquelas arquibancadas cobertas de neve era difícil acreditar que eu mesmo já correria e saltara naquele campo vestindo as proteções o capacete e as calças justas estupidamente convicto da minha invulnerabilidade física talvez até mesmo da minha imortalidade não me sentia mais assim se é que eu já me sentira um dia desta forma os alunos chegavam estacionavam os carros e iam para o prédio conversando rindo e brincando afundei no assento não querendo ser reconhecido um ônibus parou diante da entrada principal e despejou um carregamento de crianças um pequeno grupo de rapazes e garotas que tremiam de frio se reuniam na área de fumantes onde Bud desafiara Arne naquele dia do último outono aquele dia também me parecia terrivelmente distante agora meu coração batia forte no peito e eu estava miseravelmente tenso uma parte covarde de mim tinha esperanças de que Arne simplesmente não aparecesse então avistei o familiar vulto vermelho e branco de Christine virando da rua do colégio para a pista de entrada dos alunos vindo para o estacionamento a constantes trinta quilômetros por hora o escapamento expelindo uma pluma de fumaça branca Arne estava dirigindo vestindo o casaco do colégio não olhou para mim simplesmente foi até o lugar de sempre nos fundos do pátio e estacionou fique abaixado e ele nem verá você sussurrou aquela traiçoeira e covarde parte da minha mente vai passar direto por você como todos os outros em vez disso eu abri a porta do Duster e coloquei as muletas para o lado de fora apoiando o peso nelas me puxei para fora e fiquei ali parado na neve compactada do estacionamento me sentindo um pouco como naquele velho filme pacto de sangue com Fred McMurray do colégio veio o ring do primeiro sinal tornado fraco e sem importância pela distância Arne estava mais atrasado do que nos velhos tempos minha mãe costumava dizer que ele era quase desagradavelmente pontual talvez lebei não tivesse sido ele veio na minha direção com os livros debaixo do braço a cabeça baixa se virando de um lado para o outro para passar por entre os carros andou por trás de um furgão saindo temporariamente da minha vista depois tornou a aparecer então ergueu a cabeça e seus olhos se fixaram diretamente nos meus ao me ver arregalou os olhos e fez uma automática meia volta em direção a Christine se sentindo meio nu quando não está ao volante perguntei ele me encarou seus lábios se encurvaram ligeiramente para baixo como se houvesse provado alguma coisa de sabor desagradável como vai a sua buceta Dennis perguntou George Lebey não tinha me dito isso mas tinha pelo menos insinuado que o irmão era extraordinariamente bom em agredir os outros encontrando os pontos fracos dei dois passos arrastados para a frente sobre as muletas enquanto ele ficava parado sorrindo com os cantos da boca para baixo por acaso você gostava quando Rapperton chamava você de cara de buceta perguntei gostava tanto que resolveu chamar mais alguém disso parte dele pareceu estremecer com aquilo algo que talvez estivesse apenas em seus olhos mas o sorriso desenhoso e vigilante permaneceu estava frio ali fora eu não tinha vestido as luvas e minhas mãos estavam ficando dormentes nas barras cruzadas das muletas nossa respiração formava pequenas nuvens e quanto ao quinto ano quando Tommy Deckinger chamava você de bafo de peido perguntei falando mais alto ficar puto com ele não tinha sido parte do plano mas agora a raiva estava ali tremendo dentro de mim você gostava disso e você lembra quando o lad smite era encarregado de ajudar as crianças a atravessar a rua e jogou você no chão no meio da faixa de pedestres lembra como eu tirei o chapéu dele e enfiei dentro das calças por onde você andou Arnie esse cara lebei é um zé atrasado e eu eu sempre estive ao seu lado aquele estremecimento novamente dessa vez ele deu meia volta o sorriso vacilando os olhos procurando Christine daquele jeito como procuramos uma pessoa querida num aeroporto ou rodoviária lotados ou como um drogado procuraria pelo traficante você precisa dela tanto assim perguntei cara você foi fisgado direto pelos colhões em não sei do que está falando disse ele em voz rouca você roubou minha garota nada vai mudar isso você me atacou pelas costas me traiu você não passa de um bosta como todos os outros ele agora estava me encarando com olhos arregalados magoados e brilhantes de raiva eu achei que podia confiar em você mas você é pior do que o Rapperton ou qualquer um deles deu um passo na minha direção e gritou com uma fúria de perda perfeita você roubou ela seu bosta dei mais um passo vacilante à frente com as muletas uma delas deslizou um pouco sobre a neve compactada do chão éramos como dois pistoleiros relutantes aproximando-se um do outro não se pode roubar o que foi jogado fora falei de que você está falando estou falando da noite em que ela se engasgou no seu carro da noite em que Christine tentou matá-la você disse a Leig que não precisava dela você disse para ela ir se foder eu nunca disse isso é mentira é uma maldita mentira com quem eu estou falando perguntei não interessa os olhos cinzentos estavam enormes atrás dos óculos não interessa com quem diabos você está falando isso tudo não passa de uma mentira imunda nada mais do que eu esperava daquela puta nojenta outro passo o rosto pálido dele estava marcado por manchas vermelhas acentuadas quando você escreve o seu nome não parece mais a sua assinatura Arne calha a boca Denis seu pai diz que é como ter um estranho em casa estou avisando cara por que você se dá o trabalho de fingir perguntei brutalmente eu sei o que vai acontecer Leig também sabe a mesma coisa que aconteceu a Bud Hepperton o Will Darnell e a todos os outros porque você não é mais Arne você está aí não está Lebey apareça e me deixe ver você já vi você antes eu vi você na véspera do ano novo vi de novo ontem no KFC sei que você está aí porque não para de sacanagem e aparece logo e ele apareceu mas desta vez ele surgiu no rosto de Arne e era ainda mais terrível do que todas as caveiras e esqueletos e monstros de histórias em quadrinhos jamais imaginados o rosto de Arne mudou um sorriso de escárnio brotou nos lábios como uma rosa rançosa então eu o vi como ele deveria ter sido quando o mundo era jovem e um carro era tudo que um jovem precisava ter todo o resto teria acontecido automaticamente vi o irmão mais velho de George LeBay eu só me lembro de uma coisa sobre ele mas lembro dessa coisa muito bem sua raiva ele estava sempre com raiva ele veio na minha direção encurtando a distância entre nós dois seus olhos estavam enevoados além de todo alcance aquele sorriso de escárnio estava impresso em seu rosto como se tivesse sido marcado por um ferro em brasa tive tempo de pensar na cicatriz no braço de George LeBay descendo do cotovelo ao pulso ele me empurrou depois voltou e me jogou ao chão eu podia ouvir aquele LeBay de 14 anos gritando de agora em diante fique fora do meu caminho seu moleque ranhoso fique fora do meu caminho ouviu era LeBay que eu encarava agora e LeBay não era um homem do tipo que aceitava facilmente a derrota aliás ele não aceitava a derrota de maneira alguma lute com ele Arne falei ele já está no comando há tempo demais lute com ele mate-o mantenha o Lom Arne chutou a minha muleta direita tirando-a de debaixo de mim eu me esforcei para ficar em pé cambaleei quase consegui e então ele chutou a muleta esquerda caí sobre a neve dura e compactada ele deu outro passo e ficou acima de mim o rosto duro e alienígena você fez por merecer e agora vai receber disse ao longe tá bem sei arquejei você se lembra das fazendas de formigas Arne você está aí em algum lugar esse otário escroto nunca teve uma porra de fazenda de formigas na vida ele nunca teve um amigo em toda a vida de repente a dureza calma se partiu o rosto o rosto dele se turvou não conheço outra maneira de descrever o que vi Lebei estava ali furioso por ter que por fim em um motim interno então era Arne que estava lá abatido cansado envergonhado mas acima de tudo desesperadamente infeliz em seguida Lebei novamente recuando o pé para me chutar enquanto eu jazia caído na neve Tatiana em busca das minhas muletas me sentindo impotente inútil e burro depois era Arne mais uma vez meu amigo Arne jogando para trás o cabelo caído na testa naquele gesto familiar e distraído era Arne quem dizia ah Denis Denis me desculpa sinto muito é tarde demais para se desculpar cara falei peguei peguei uma muleta depois a outra eu me levantei pouco a pouco escorregando duas vezes antes de conseguir me sustentar novamente sobre elas minhas mãos agora pareciam pedaços de madeira Arne não se mexeu para me ajudar ficou encostado no furgão os olhos arregalados e chocados Denis eu não consigo evitar sussurrou às vezes eu me sinto como se nem estivesse mais aqui me ajuda Denis me ajuda Lebey está aí perguntei ele está sempre aqui grunhou Arne adeus sempre menos quando o carro quando o Christine quando ela sai então ele vai com ela é a única hora em que ele ele Arne se calou a cabeça dele caiu para um lado o queixo rolou sobre o peito em um giro frouxo seu cabelo pendeu em direção à neve a saliva escorreu da boca e caiu sobre as botas então ele começou a gritar agudamente e esmurrou o furgão atrás com as mãos enluvadas vai embora vai embora vai embora pelos cinco segundos seguintes nada aconteceu nada exceto o estremecimento de seu corpo como se uma cesta de cobras tivesse sido despejada dentro das roupas dele nada exceto aquele lento horrível girar do queixo sobre o peito eu achei que Arne talvez estivesse vencendo que conseguiria expulsar o velho filho da puta nojento mas quando ergueu o rosto Arne se fora era Lebey quem estava ali tudo vai acontecer que nem ele disse falou Lebey fique fora disso garoto talvez eu não atropele você vamos ao Darnel esta noite disse eu minha voz estava rouca tinha o peito seco como areia vamos brincar eu levo Leig você leva Christine eu vou escolher minha própria hora e lugar replicou o Lebey e sorriu com a boca de Arne mostrando os dentes jovens e fortes de Arne uma boca ainda há anos da indignidade das dentaduras você não vai saber o quando e o onde mas acabará sabendo quando chegar a hora pense de novo falei quase casualmente vá à garagem esta noite ou eu e ela começaremos a contar tudo amanhã ele riu um som feio e carregado de desprezo e aonde isso os levará ao hospício de Reed City ah claro que não vamos ser levados a sério no começo retruquei tenho que admitir isso mas essa história de que eles mandam você para um asilo de loucos assim que você começa a falar sobre fantasmas e demônios não não Lebey talvez isso acontecesse no seu tempo antes dos discos voadores do exorcista e daquela casa em Amitvili só que hoje muita gente acredita nessa história ele ainda sorria mas seus olhos me encararam com estreita suspeita isso e algo mais achei que esse algo mais era o primeiro cintilar do medo e o que você parece não perceber é a quantidade de pessoas que sabem que há algo errado o sorriso vacilou claro que ele já deveria ter percebido isso e se preocupado também mas talvez matar seja como uma febre depois de algum tempo talvez simplesmente seja impossível parar e calcular o custo seja lá qual for esse tipo de vida esquisito e imundo que ainda lhe resta ele está totalmente atrelado àquele carro falei você sabia disso e planejou usar Arne desde o princípio exceto que planejou é a palavra errada porque na verdade você nunca planejou nada não é mesmo apenas seguiu sua intuição ele emitiu um som que parecia um rosnado e se virou para ir você realmente precisa pensar melhor nisso gritei para ele o pai de Arne sabe que há alguma coisa podre o meu também e imagino que exista algum policial em algum lugar que seja disposto a ouvir qualquer coisa sobre como seu amigo Junkins morreu e todos os indícios levam de volta a Christine 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 mais cedo ou mais tarde alguém vai jogá-la naquele compactador de carros nos fundos da garagem apenas por segurança ele tinha se virado de volta e me olhava com uma mistura viva de ódio e medo nos olhos a gente vai continuar falando e muitos vão rir da gente não duvido mas eu tenho dois pedaços de gesso com assinatura de Arne só que uma delas não é dele é sua eu vou levar os dois pedaços para os tiras estaduais e vou ficar enchendo o saco deles até que eles arranjem um especialista em grafologia para confirmar isso todos vão começar a ficar de olho em Arne vão começar a vigiar Christine também sacou a situação filho estou pouco me fodendo para você mas os olhos dele diziam o contrário eu estava atingindo Lebey sem dúvida nenhuma vai acontecer insisti as pessoas são racionais apenas na superfície elas ainda jogam sal sobre o ombro esquerdo quando derrubam o saleiro não passam debaixo de escadas acreditam na vida após a morte e mais cedo ou mais tarde provavelmente mais cedo comigo e Leigh gritando a plenos pulmões alguém vai transformar aquele carro numa lata de sardinhas e eu estou disposto a apostar que quando ele se for você vai junto com ele bem que você queria rosnou ele a gente vai estar na garagem essa noite falei se você for bom poderá se livrar de nós dois isso também não vai acabar com o perigo mas vai lhe dar algum tempo para respirar tempo suficiente para dar o fora da cidade mas eu não acho que você seja tão bom mané isso já foi longe demais a gente vai se livrar de você eu muletei de volta para o duster e entrei no carro usei as muletas mais desajeitadamente que de costume tentando parecer mais incapacidade do que eu realmente estava já o tinha abalado mencionando as assinaturas era hora de cair fora antes que eu exagerasse na ensinação mas ainda restava mais uma coisa algo que era garantido de levar lebei a um frenesi de ódio puxei a perna esquerda com as mãos bati a porta e me inclinei para fora olhei bem nos olhos dele e sorri ela é ótima na cama falei pena que você nunca vai descobrir com um rugido furioso ele avançou contra mim subi o vidro da janela e apertei o botão que trancava a porta então sem pressa liguei o motor enquanto ele batia os punhos enluvados contra o vidro o rosto dele era um rosnado terrível não restava arne algum nele agora absolutamente nada de arne meu amigo se fora senti uma tristeza sombria mais profunda do que lágrimas ou medo mas mantive aquele sorriso lento insultante e sujo no meu rosto depois vagarosamente ergui meu dedo médio para o vidro vá se foder lebei falei arranquei deixando-o parado no estacionamento estremecido por aquela fúria simples e inabalável de que seu irmão me falara eu contava com isso mais do que qualquer outra coisa para atraí-lo a garagem essa noite nós veríamos faixa 19 petúnia something warm was running in my eyes but i found my baby somehow that night i held her tight i kissed her our last kiss j frank wilson and the cavaliers dirigi por uns quatro quarteirões antes que a reação começasse e então eu fui obrigado a parar eu estava com um caso sério de tremores nem mesmo o aquecedor ligado ao máximo conseguiu acabar com eles minha respiração vinha em arquejos curtos e penosos eu me abracei para ver se me aquecia mas parecia que eu nunca mais me sentiria quente nunca mais aquele rosto aquele rosto horrível e arne sepultado em algum lugar ele está sempre aqui disser a arne sempre exceto quando o que quando christine rodava sozinha é claro lebei não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo isso estava além até mesmo dos poderes dele finalmente eu consegui dirigir de novo e não me estava nem consciente de que estivera chorando até olhar para o retrovisor e ver os círculos molhados sob meus olhos era um dez e quinze quando cheguei à garagem de johnny pomberton ele era um homem alto de ombros largos usava botas de borracha verdes e vestia um casaco de calça pesado quadriculado em preto e vermelho um velho chapéu com a copa suja de graxa estava inclinado para cima sobre a cabeça calva enquanto ele sudava o céu vem mais neve aí o rádio falou eu não sabia se você vinha rapaz mas eu trouxe ela para frente para você do mesmo jeito o que se acha eu me apoiei nas muletas e saí de meu carro o sal grosso estalava debaixo das ponteiras das muletas mas o piso era seguro estacionado em frente da pilha de lenha de johnny pomberton estava um dos veículos mais estranhos que eu já vira na vida um odor leve e pungente não exatamente agradável emanava dele até onde nós estávamos em algum momento muito tempo atrás em sua carreira aquele veículo havia sido um produto gm ou pelo menos assim anunciava o logo no focinho gigantesco agora era um pouco de tudo uma coisa específica ele era com certeza enorme o topo da grade do radiador ficaria a altura da cabeça de um homem alto atrás e acima dela a cabine se erguia como um imenso capacete quadrado mais atrás suportado por dois conjuntos de rodas duplas de cada lado havia um corpo longo e tubular como de um caminhão tanque de gasolina exceto que eu jamais vi um caminhão tanque antes desse que fosse pintado de rosa vivo a palavra petúnia estava escrita na lateral em letras góticas com 60 centímetros de altura não sei o que achar dela falei o que é ela pomberto enfiou um cigarro camel na boca e o acendeu com um rápido peteleco da unha córnea do polegar na ponta de um palito fósforo suga caca ele respondeu o que ele sorriu 75 mil litros de capacidade explicou ela é fantástica minha petúnia não estou sacando respondi mas começava a entender havia uma ironia medonha e absurda naquela situação que Arne o antigo Arne teria apreciado eu havia perguntado a pomberto no telefone se ele tinha algum caminhão grande e pesado para alugar e aquele era no momento o maior veículo no pátio seus quatro caminhões de lixo estavam trabalhando dois em Libertiville e mais dois em Philly Hill pomberto explicara que tinha uma moto niveladora mas que ela sofreram um colapso nervoso logo depois do natal segundo ele estava tendo que dar um duro ferrado para manter os veículos rodando desde que a garagem de Darnell havia sido fechada petúnia era essencialmente um caminhão tanque nem mais nem menos sua função era esvaziar sistemas de esgoto quanto é que ela pesa perguntei a pomberto ele atirou longe o cigarro vazia ou cheia de merda engoli em seco como está agora ele jogou a cabeça para trás e riu se acha que eu ia alugar um caminhão cheio ele pronunciou caminhão cheio nada disso ela está vazia seca como um osso e toda lavada com mangueira claro que está ainda está meio perfumada né eu farejei ela estava perfumada mesmo podia ser muito pior falei eu acho claro disse pomberto fique certo disso o pedigree original da velha petúnia se perdeu há muito mas em seu registro atual diz que pesa oito toneladas PBV o que significa isso peso bruto do veículo disse ele se eles param a gente na estrada interestadual e o veículo pesar mais de nove toneladas a comissão de comércio interestadual enche o nosso saco vazia ela provavelmente pesa por aí não sei bem umas quatro ou quatro toneladas e meia tem câmbio de cinco marchas com um diferencial de duas velocidades lidando dez marchas para frente se você conseguir pisar na embreagem ele lançou um olhar duvidoso para as minhas muletas de alto abaixo e acender outro cigarro você consegue pisar numa embreagem claro falei com ar sério se não for muito dura mas por quanto tempo essa era a questão bem isso é problema seu e não quero me meter ele me olhou animado vou lhe dar dez por cento de desconto se pagar em grana viva porque aí eu geralmente não preciso informar as transações em dinheiro vivo para o meu tio Sam favorito conferi minha carteira e encontrei quatro notas de vinte e quatro de dez quanto você pediu por um dia que tal noventa pratas entreguei noventa a ele tinha vindo preparado para pagar cento e vinte e o que você vai fazer com aquele seu duster aquilo nem tinha me passado pela cabeça até agora será que não poderia deixá-lo aqui só por hoje claro disse pomberton pode deixar a semana inteira que para mim não faz diferença bota o carro nos fundos e deixe as chaves para o caso de eu precisar manobrar dei a volta com o duster até os fundos onde havia uma selva de peças canibalizadas de caminhão espetadas na neve alta como osso sob areia branca levei quase dez minutos para voltar usando as muletas podia ter vindo mais depressa andando com as duas pernas mas não queria abusar da perna esquerda preferia poupá-la para a embreagem de petúnia eu me aproximei de petúnia sentindo medo de se acumular no meu estômago como uma nuvenzinha negra não tinha dúvidas de que ela daria um fim a christine se ela realmente aparecesse na garagem de darnel hoje à noite e se eu conseguisse dirigir aquela droga de caminhão nunca dirigir a nada tão grande em minha vida embora no verão passado eu tivesse passado algumas horas num bulldozer e Brad Jeffries tinha me deixado experimentar a escavadeira umas duas vezes depois que o trabalho do dia tinha terminado pomberton pomberton ficou ali parado com o casaco xadrez as mãos enfiadas fundo nos bolsos das calças de trabalho me observando com olhos sábios eu fui até ao lado do motorista agarrei a maçaneta e escorreguei um pouco ele deu um passo ou dois na minha direção eu me viro claro disse ele enfiei a muleta novamente debaixo do braço enquanto minha respiração se congelava em arfados curtos e abri a porta me apoiando na alça interna da porta com a mão esquerda e me equilibrando sobre a perna direita como uma cegonha atirei as muletas dentro da cabine e depois a segui as chaves estavam na ignição a ordem das marchas estava impressa na bola da alavanca de câmbio bati a porta pressionei a embreagem com a perna esquerda sem muita dor até ali tudo bem e liguei petúnia o motor suava como uma pista lotada de carros de corrida em philippe lanes pomberton chegou mais perto ela é meia barulhenta né não gritou se é gritei de volta sabe de uma coisa berrou ele acho muito difícil que você tenha um i na sua carteira de motorista garoto um i na carteira de motorista significa que você passou na prova de direção de grandes caminhões eu tinha um a para motocicletas abre parênteses para grande desgoço de minha mãe fecha parênteses mas não um i sorri para ele você nunca conferiu porque eu parecia confiável claro ele sorriu de volta acelerei um pouco petúnia deu dois altíssimos estouros de carburador que eram quase tão barulhentos como morteiros se liga se eu perguntar para que você quer o caminhão sei que não é problema meu claro preciso dele exatamente para o que ele serve como é não entendi quero me livrar de alguma merda respondi eu levei um certo susto ao descer a ladeira vindo da garagem de Pomberton mesmo seca e vazia aquela belezinha descia rápido mesmo eu parecia estar incrivelmente alto capaz de olhar de cima para os tetos dos carros que passavam dirigindo pelo centro de Libertiville eu me sentia tão visível como um filhote de baleia nadando num laguinho de peixinhos dourados o fato do caminhão de esgoto de Pomberton ter sido pintado com aquele rosa tão vivo não ajudava em nada percebi alguns olhares curiosos minha perna esquerda tinha começado a doer um pouco mas lidar com a sequência de marchas nada familiar de Petúnia naquele trânsito de pare e siga do centro da cidade me ajudou a não pensar nisso uma dor mais surpreendente estava se desenvolvendo nos meus ombros e no peito era uma consequência do simples ato de dirigir Petúnia pelo trânsito ela não tinha direção hidráulica e aquele volante era duro pacas virei na Man Street para a Walnut e entrei no estacionamento atrás da Western Auto desci cuidadosamente da cabine de Petúnia bati a porta abre parênteses meu nariz já tinha se acostumado ao fraco odor que ela desprendia fecha parênteses ajeitei as muletas e fui até a entrada dos fundos tirei as três chaves da garagem do molho que Jimmy me deu e as levei até o chaveiro por um dólar e oitenta consegui duas cópias de cada guardei as chaves novas num bolso e o chaveiro de Jimmy no outro com as chaves originais recolocadas saí pela porta da frente para Man Street e fui até o restaurante Liberty Village Lunch onde havia um telefone público acima de mim o céu ficara mais cinzento e carregado do que nunca Pomberto estava certo ia nevar lá dentro pedi um café com uma rosquinha e consegui troco para a cabine telefônica entrei na cabine fechei a porta desajeitadamente e liguei para a Leig ela atendeu no primeiro toque Denis onde está você? no Liberty Village Lunch você está sozinha? estou papai foi trabalhar e mamãe foi fazer compras Denis eu eu quase contei tudo a ela comecei a pensar nela parando o carro no supermercado depois atravessando o estacionamento e sei lá aquilo que você disse sobre Arne ter que sair da cidade pareceu não ter importância claro que faz sentido mas pareceu não importar você sabe o que eu quero dizer não sabe? sei respondi pensando em como tinha dado carona para ela até o Tom's ontem à noite mesmo que minha perna estivesse doendo pra caramba eu sei exatamente o que quer dizer Denis isso não pode continuar assim vou ficar louca você ainda vai tentar seu plano? vou falei deixe um bilhete para sua mãe Leig diga a ela que você precisou sair por algum tempo não explique mais nada se você não chegar a tempo para o jantar seus pais certamente vão ligar para os meus talvez eles concluam que nós dois fugimos juntos até que não seria má ideia disse ela e riu de um jeito que me deixou arrepiado até mais ei mais uma coisa você tem algum analgésico em casa? Darvon alguma coisa assim? sobrou um pouco de Darvon da vez que papai machucou as costas disse ela é a sua perna Denis? está doendo um pouco um pouco? quanto? está bem de verdade sem mentiras? sem mentiras e depois desta noite eu vou dar a ela um bom descanso está bem? está bem venha para cá o mais depressa que puder ela entrou enquanto eu pedi uma segunda xícara de café usava uma parca com franjas de pele jeans desbotados os jeans estavam enfiados em botas surradas ela conseguiu parecer sexy e prática ao mesmo tempo várias cabeças se viraram quando entrou que gata falei e beijei-lhe a têmpora ela me entregou um frasco de cápsulas de gel cinzentas e rosadas pois você não me parece muito bem Dennis tome a garçonete uma mulher com cinquenta anos e cabelos grisalhos chegou com o meu café a xícara estava ali placidamente uma ilha em uma pequena poça marrom no pires por que não estão na escola garotos perguntou ela temos dispensa especial respondi sério ela me encarou com firmeza café por favor pediu leig tirando as luvas quando a garçonete voltou para detrás do balcão fungando audivelmente leig se inclinou para mim e disse não seria engraçado se fôssemos pegos no flagra pelo inspetor seria hilário falei pensei que apesar do brilho que o frio lhe emprestara leig não estava aparecendo tão bem assim eu achava que nenhum de nós dois ficaria muito bem antes que aquilo tudo terminasse havia pequenas linhas de tensão em torno dos olhos de leig como se ela tivesse dormido mal à noite então o que a gente vai fazer a gente vai se livrar dela falei espere até ver sua carruagem madame meu Deus exclamou leig olhando para a magnificência rosa choque de petúnia a monstruosidade se erguia silenciosamente no pátio de estacionamento da western auto fazendo um furgão chevrolet de um lado e um volkswagen do outro parecerem minúsculos o que é isto? um suga caca respondi impassível ela olhou para mim perplexa e então se dobrou em um acesso de gargalhadas histéricas era bom vê-la rir assim quando eu lhe contara sobre o meu encontro com Arnie naquela manhã no estacionamento dos alunos as linhas de tensão no rosto dela foram ficando cada vez mais fundas com os lábios empalidecendo conforme eram pressionados eu sei que ela é meio ridícula falei olhando para petúnia para ser bem delicado leig respondeu ainda rindo e soluçando mas ela vai dar conta do serviço se é que existe alguma coisa capaz disso eu completei a frase sim acho que vai dar conta e até que é bem adequada a situação né leigui comentou eu pensei a mesma coisa concordei com um aceno da cabeça bem vamos entrar disse ela estou com frio entrou na cabine em minha frente franzindo o nariz exclamou eu sorri você se acostuma com o cheiro falei eu lhe entreguei as muletas e escalei penosamente até o volante a dor na minha perna esquerda tinha se reduzido de uma série de ferroadas agudas para um latejar monótono eu tinha tomado dois darvons no restaurante acha que sua perna vai ficar bem denis vai ter que ficar respondi e bati a porta faixa 21 christine as i said to my friend because i am always talking joe i said which was not his name the darkness surrounded us what can we do against it for else shall we and why not but a goodman big car drive she said for christine's sake look out where you are going robert creely eram mais ou menos onze e meia quando saímos do estacionamento da western alto os primeiros flocos de neve começavam a cair atravessei a cidade rumo a casa dos saik passando as marchas com mais facilidade conforme o darvon fazia efeito a casa estava às escuras e fechada a senhora saik deveria estar no trabalho e jimmy talvez tivesse ido buscar o cheque do seguro desemprego ou coisa assim leigh encontrou o envelope amassado na bolsa riscou o próprio endereço e escreveu jimsykes na frente em sua bela e inclinada caligrafia colocou o chaveiro de jimmy dentro do envelope dobrou a aba e o enfiou pela fenda para cartas na porta da frente enquanto fazia isso deixei peitúnia ligada em ponto morto deixando minha perna descansar e agora perguntou ela subindo de novo até a cabine mais um telefonema respondi encontrei uma cabine telefônica perto do cruzamento da jfk drive com a crescente avenue desci cuidadosamente da boleia do caminhão me segurando nela até que leigh me passasse as muletas então caminhei com cuidado até o telefone através da neve que engrossava vista através do vidro sujo da cabine telefônica e da neve que caia em redemoinhos petúnia parecia um estranho dinossauro cor de rosa liguei para a universidade horlicks e fui transferido para o escritório de michael arnie tinha me contado uma vez que o pai dele era um tremendo robô de escritório sempre levando um almoço de casa e ficando na própria sala então quando a chamada foi atendida ao segundo toque eu o abençoei pela informação dênis tentei ligar para sua casa sua mãe disse para onde ele vai senti um frio no estômago foi só então naquele exato momento que tudo começou a parecer inteiramente real para mim e fiquei pensando que aquela louca confrontação ia realmente acontecer como ficou sabendo que ele ia viajar você tem que me contar e não tenho tempo para perguntas e também não poderia responder para onde ele vai lentamente ele me contou ele e regina vão a pen state hoje à tarde logo após as aulas arne telefonou para ela de manhã e perguntou se ela iria com ele disse que michael fez uma pausa para pensar disse que se sentia como se tivesse caído em si subitamente que ele simplesmente se tocou hoje cedo enquanto ia para o colégio que se ele não fizesse algo definitivo quanto a universidade poderia perder a oportunidade ele contou que já tinha decidido que a pen state era a melhor opção e perguntou se ela gostaria de ir até lá com ele e falar com o reitor da faculdade de artes e ciências e também com algumas pessoas dos departamentos de história e filosofia a cabine telefônica estava fria minhas mãos estavam começando a ficar dormentes leiga estava lá em cima na cabine de petúnia me observando ansiosamente como você organizou bem as coisas arne pensei ainda um jogador de xadrez ele estava manipulando a mãe puxando os fios da marionete e fazendo-a dançar senti um pouco de pena dela mas não tanta quanto poderia quantas vezes a própria regina não fora manipuladora fazendo os outros dançarem em seu palco como num teatrinho de marionetes agora que ela estava semi-distraída pelo medo e a vergonha lebei a cenar adiante de seus olhos uma coisa a única que sem sombra de dúvida a faria ir correndo a possibilidade de as coisas estarem voltando ao normal e isso tudo lhe pareceu plausível perguntei a Michael é claro que não explodiu ele também não pareceria plausível para ela se estivesse com a cabeça no lugar do jeito como os processos de ingressos são hoje nas universidades a Penn State o matricularia em julho se ele tivesse dinheiro para pagar a anuidade e as notas necessárias Arne tem as duas coisas ele falava como se estivéssemos nos anos 1950 e não nos 1970 e quando eles vão ela vai se encontrar com ele no colégio depois do sexto tempo foi isso que ela me disse quando me ligou Arne vai receber dispensa aquilo significava que eles sairiam de Libertyville em menos de uma hora e meia então eu fiz a última pergunta embora já soubesse resposta e eles não vão em Christine vão? não eles vão na perua Regina ficou delirante de alegria Dennis delirante essa ideia de chamá-la para ir a Penn State foi muito inspirada nem uma tropa de choque impediria Regina de aproveitar essa chance o que está acontecendo Dennis por favor eu conto tudo amanhã respondi é uma promessa palavra enquanto isso você tem que fazer uma coisa para mim pode ser uma questão de vida e morte para minha família e a família de Lake Cabot você oh meu Deus exclamou ele roucamente falava com a voz do homem que acaba de perceber algo muito importante ele estava fora todas as vezes exceto quando aquele garoto Welsh foi morto e naquela vez ele estava Regina o viu dormindo e tenho certeza de que ela não estava mentindo sobre isso Dennis quem está dirigindo aquele carro quem está usando Christine para matar pessoas quando Arnie não está aqui eu quase contei mas fazia frio na cabine telefônica e a minha perna começava a doer novamente e aquela resposta levaria a mais perguntas dúzias de perguntas e mesmo assim o único resultado poderia ser uma simples recusa em acreditar ouça Michael falei com o máximo de cuidado possível por um estranho momento senti-me como um apresentador de programa infantil um carrão dos anos 50 vai devorar vocês meninos e meninas vocês conseguem dizer Christine eu sabia que conseguiriam você tem que ligar para meu pai para o pai de Leig faça com que as duas famílias se reúnam na casa de Leig eu estava pensando em tijolos bons e sólidos tijolos acho que talvez você devesse ir para lá também Michael vocês todos devem ficar juntos até a gente chegar ou até eu telefonar mas você tem que dizer a eles por mim e por Leig não devem sair de casa depois de fiz os cálculos se Arne e Regina saíssem do colégio às duas quanto tempo demoraria para que o álibi dele fosse completamente blindado depois das quatro horas desta tarde depois das quatro nenhum de vocês deve ir à rua a qualquer rua em hipótese alguma Dennis eu não posso simplesmente você tem que poder falei você será capaz de convencer o meu pai então os dois juntos devem conseguir convencer os cabot e fique longe de Christine Michael eles vão sair direto da escola disse Michael Arne disse que o carro vai ficar bem no estacionamento dos alunos eu podia ouvir novamente na voz dele que Michael sabia que era mentira depois do que acontecera no outono passado Arne seria tão capaz de abandonar Christine no estacionamento público quanto aparecer pelado na aula de cálculo está bem respondi mas se por acaso você olhar pela janela e a vir na entrada da garagem fique longe entendeu entendi mas telefone primeiro para meu pai prometa está bem eu prometo Dennis mas obrigado Michael desliguei minhas mãos e pés estavam dormentes de frio mas minha testa estava molhada de suor empurrei a porta da cabine telefônica com a ponta de uma das muletas e voltei até Petúnia o que ele disse perguntou Leig ele prometeu sim respondi prometeu e meu pai vai garantir que todos ficarão juntos tenho bastante certeza disso se Christine for atrás de alguém essa noite terá que ser da gente certo disse ela ótimo engatei a primeira marcha de Petúnia e saímos dali o palco estava montado da melhor maneira que eu poderia de qualquer modo e agora eu não podia fazer mais nada além de esperar e ver o que iria acontecer atravessamos a cidade até a garagem de Darnham em meio a uma neve leve que caía constantemente e eu entrei no estacionamento alguns minutos depois de uma hora daquela tarde o prédio longo e espalhado com suas laterais de aço corrugado estava inteiramente deserto e as rodas enormes de Petúnia cortaram a funda neve acumulada até pararmos diante da porta principal as placas pregadas naquela porta ainda eram as mesmas daquela longínqua tarde de agosto quando Arne levou Christine para lá pela primeira vez poupe seu dinheiro seu conhecimento nossas ferramentas vagas semanais mensais ou anuais e buzine para entrar mas a única que realmente significava alguma coisa era a mais nova encostada na janela escura do escritório fechado até segunda ordem num canto da frente nevada havia um velho mustangue amassado um daqueles velhos carrões dos anos 60 agora jazia silencioso e inútil sob uma mortalha de neve é de dar medo disse Leigh em voz baixa é mesmo entreguei-lhe as chaves que tinha feito na Western Auto naquela manhã uma dessas deve funcionar ela pegou as chaves saiu e foi até a porta fiquei de olho nos dois espelhos retrovisores enquanto Leigh mexia na fechadura mas nós não parecíamos estar atraindo nenhuma atenção indevida eu acho que existe um certo fator psicológico quando se vê um veículo tão grande e evidente um fator que torna a ideia de algo clandestino ou ilegal mais difícil de engolir Leigh deu um puxão súbito na porta levantou-se puxou de novo e então voltou ao caminhão consegui virar a chave mas não consigo levantar a porta explicou acho que ficou congelada no chão ou algo assim era só o que faltava pensei formidável nenhuma parte do plano seria fácil desculpa Denis ela falou vendo a minha decepção no rosto não está tudo bem falei abri a porta do motorista e executei mais uma das minhas cômicas saídas deslizantes tome cuidado disse ela ansiosa andando ao meu lado com o braço em minha cintura enquanto eu ia de muletas cuidadosamente pela neve a caminho da porta lembre-se de sua perna sim mamãe respondi sorrindo um pouco fiquei de lado para a porta quando cheguei lá para poder me abaixar para a direita mantendo o peso fora da perna ruim dobrado em dois sobre a neve com a perna esquerda no ar a mão esquerda segurando as duas muletas a direita agarrando a alça da porta de aço de enrolar eu devia estar parecendo um contorcionista de circo eu puxei e senti a porta ceder um pouco mas não o suficiente Leig tinha razão ela estava bem congelada na parte de baixo era possível ouvir o gelo estalando segure firme e me ajude a puxar pedi Leig colocou as duas mãos sobre a minha mão direita e puxamos juntos os estalos ficaram um pouco mais altos porém o gelo não queria libertar o pé da porta quase conseguimos falei minha perna direita latejava dolorosamente e o suor escorria pelo meu rosto vou contar quando chegar ao três dê tudo que puder certo certo disse ela um dois três foi então que a porta ficou livre do gelo de repente com absurda incrível facilidade ela voou para cima nos trilhos e eu cambaleei para trás enquanto as minhas muletas caíram a perna esquerda se dobrou sobre meu corpo e eu caí sobre ela a neve alta amaciou um pouco a queda mas ainda assim senti a dor numa espécie de relâmpago prateado que disparou para cima partindo da coxa e indo direto até as têmporas em seguida descendo de novo trinquei os dentes para conter um grito mal conseguindo segurá-lo e então o leigo estava ajoelhada na neve ao meu lado com o braço em torno dos meus ombros dênis você está bem me ajuda a me levantar ela precisou fazer a maior parte do esforço e ambos estávamos ofegando como maratonistas quando eu finalmente fiquei de pé novamente com as muletas debaixo dos braços agora eu precisava realmente delas minha perna esquerda estava em agonia você não vai conseguir pisar na embreagem do caminhão dênis não agora eu vou sim me ajude a voltar leigue você está branco como um fantasma acho que a gente deveria procurar um médico não me ajude a voltar dênis leigue me ajude a voltar voltamos lentamente pela neve até petúnia deixando para trás pegadas arrastadas e complicadas ergui os braços agarrei o volante e puxei o corpo como numa flexão de braço roçando de leve no estribo com a perna direita e ainda assim no fim leigue teve que ficar atrás de mim colocar as duas mãos no meu traseiro e me empurrar para cima afinal me via ao volante de petúnia com calor e tremendo de dor minha camisa estava molhada de neve derretida e suor até aquele dia de janeiro de 1979 eu ignorava o quanto a dor fazia você suor tentei empurrar a embreagem com a perna esquerda e aquele raio prateado de dor surgiu novamente fazendo-me jogar a cabeça para trás e trincar os dentes até que a dor diminuísse um pouco dênis eu vou procurar um orelhão na rua e chamar um médico leigue estava pálida e assustada você quebrou a perna de novo não foi? quando você caiu? não sei respondi mas você não pode fazer isso leigue ela vai atrás dos seus pais ou dos meus se não acabarmos com isso agora você sabe disso lebei não vai parar ele tem um desejo de vingança super desenvolvido não podemos parar agora mas você não pode dirigir isso ela gemeu leigue ergueu os olhos para mim na boleia chorando agora o capuz do casaco havia caído para trás em nosso esforço mútuo para me colocar de volta no banco do motorista onde eu agora estava sentado completamente inútil eu podia ver flocos de neve no cabelo louro escuro dela vá lá dentro falei veja se encontra uma vassoura ou um cabo de madeira comprido e para que isso vai servir? perguntou ela chorando ainda mais apenas ache algum cabo e então veremos ela entrou na bocarra sombria da porta aberta e desapareceu segurei a minha perna e lutei com as ondas de terror se ela realmente estava quebrada de novo havia uma forte possibilidade de eu precisar usar sapatos com saltos especiais no pé esquerdo pelo resto da vida mas eu nem teria lá tanta vida assim se a gente não conseguisse dar um fim em Christine agora esse era um pensamento animador leigue voltou com o vassourão acha que vai servir? perguntou para nos botar do lado de dentro sim então veremos se encontramos coisa melhor o cabo era do tipo de rosquear eu o peguei desenrosquei e joguei a ponta com as cerdas para o lado segurando o cabo na mão esquerda ao longo do corpo apenas mais uma maldita muleta empurrei a embreagem com ele o cabo ficou firme no pedal por um instante depois escorregou a embreagem saltou de volta o topo do cabo quase bateu na minha boca promissor Guilher mas isso teria que servir vamos entre falei Denis você tem certeza tanto quanto posso ter respondi ela me olhou por um momento depois assentiu com a cabeça está bem deu a volta até o lado do passageiro e entrou bati minha porta empurrei a embreagem de petúnia com o cabo de vassoura e engrenei a primeira deixei a embreagem voltar até a metade e petúnia começou a avançar quando o cabo de vassoura escorregou de novo o caminhão tanque séptico entrou na garagem de Darno com uma série de solavancos bruscos e quando afundei o pé direito no freio o motor morreu estávamos com a maior parte do veículo do lado de dentro preciso de alguma coisa como uma base maior Leig falei esse cabo de vassoura não vai dar vou ver o que o encontro ela saiu e andou pelos cantos da garagem procurando olhei em torno é de dar medo Leig tinha dito e estava com razão os únicos carros restantes eram quatro ou cinco velhos soldados tão gravemente feridos que ninguém se preocupou em reclamá-los todas as baias oblíquas que restavam com seus números pintados em tinta branca estavam vazias olhei para a baia vinte e depois desviei os olhos as altas prateleiras de pneus também estavam quase vazias sobravam alguns carecas encostados uns nos outros como gigantescos donuts queimados mas era tudo um dos dois elevadores estava parcialmente erguido com um aro de roda preso sob ele o diagrama de alinhamento das rodas dianteiras na parede da direita brilhava fracamente em branco e vermelho os dois alvos para faróis parecendo olhos injetados e sombras sombras por toda parte no alto enormes aquecedores em forma de caixotes apontavam suas ventoinhas para cá e para lá como morcegos esquisitos parecia muito um lugar de morte leigue usava mais uma das chaves de jime para abrir o escritório de will eu podia vê-la andando de um lado para outro através da janela que will usava para vigiar seus fregueses aqueles zés trabalhadores que tinham de manter seus carros rodando para que pudessem blá 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 ela apertou alguns interruptores e as luzes fluorescentes do teto se acenderam em gélidas fileiras brancas então a companhia de eletricidade não havia cortado a energia eu teria que pedir a leigue que apagasse as luzes novamente não podíamos nos arriscar a chamar a atenção mas pelo menos teríamos algum aquecimento ela abriu outra porte e desapareceu temporariamente olhei para meu relógio era uma e meia da tarde leigue voltou segurando um escovão de cabo com uma grande esponja amarela na extremidade inferior acha que vai servir simplesmente perfeito falei entre garota vamos trabalhar ela subiu mais uma vez e empurrei a embreagem com o esfregão muito melhor falei onde você achou no banheiro disse ela e franziu o nariz estava muito ruim lá dentro imundo fedendo a charutos e com uma pilha de livros mofados num canto do tipo vendido naquelas lojinhas ordinárias então tinha sido isso que darna o deixara para trás pensei uma garagem vazia uma pilha de livros pornográficos e um fedor fantasma de charutos senti-o frio de novo e pensei que se dependesse de mim aquele lugar seria demolido por uma escavadeira e depois assaltado não podia afastar a impressão de que era uma espécie de túmulo clandestino o local onde lebei e christine haviam matado a mente de meu amigo e assumido a vida dele mal posso esperar para cair fora daqui disse leigue olhando nervosamente em volta é mesmo eu meio que gosto daqui estava pensando em me mudar para cá acariciei-lhe o ombro e olhei bem fundo nos olhos dela podemos iniciar uma família sussurrei ela ergueu o punho fechado quer começar com o nariz sangrando não tudo bem falando sério eu também mal posso esperar para dar o fora daqui fiz petúnia percorrer o resto do caminho que faltava para que entrasse eu conseguia manejar bem a embreagem usando o esfregão na primeira marcha pelo menos o cabo tinha uma tendência a envergar e eu teria preferido algo mais grosso mas aquilo ia ter que servir até conseguirmos encontrar alguma coisa melhor precisamos apagar as luzes novamente falei desligando o motor as pessoas erradas poderiam vê-las leigue saltou e as apagou enquanto eu manobrava petúnia num amplo círculo para então dar marcha a ré cautelosamente até quase encostar a traseira na janela entre a garagem e o escritório de darnell agora o enorme focinho do caminhão apontava diretamente para a porta aberta pela qual havíamos entrado com as luzes apagadas as sombras dominaram tudo novamente a claridade que entrava pela porta estava enfraquecida amortecida pela neve branca e sem força espalhava-se numa forma de cunha pelo concreto rachado e sujo de graxa e simplesmente morria logo adiante estou com frio Denis gritou o leigue do escritório de darnell ele marcou os interruptores do aquecimento posso ligar vai em frente gritei de volta para ela um momento depois a garagem sussurrava com o som dos aquecedores eu me reclinei no banco do motorista passando de leve as mãos sobre a perna esquerda o tecido de meu jeans se esticava suavemente sobre a coxa liso e sem uma ruga a filha da mãe estava inchando e doía cristo como doía leigue voltou e subiu para meu lado falou de novo que eu estava com uma aparência horrível e por algum motivo minha mente cruzou as linhas e eu pensei na tarde em que Arne trouxera Christine até aqui pensei no marido da rainha do bebop gritando para Arne tirar aquele lixo da frente da casa dele e Arne me dizendo que o cara era um fanático por Robert Dadford como nós rimos daquilo fechei os olhos contra a ferroada das lágrimas sem mais nada fazer além de esperar o tempo custou a passar o relógio marcou 15 para as duas depois duas horas lá fora a neve se intensificara um pouco mas não muito leigue desceu da boleia e apertou o botão que fazia descer a porta da entrada aquilo deixou o interior ainda mais escuro ela voltou subiu de volta e comentou tinha um aparelho engraçado ao lado da porta dá pra ver parece o abridor eletrônico de garagem que a gente tinha quando moramos em Weston eu me endireitei repentinamente ah exclamei meu Deus o que foi é isso mesmo um abridor de porta de garagem e tem um controle remoto em Christine Arne me falou disso na noite de ação de graças você tem que quebrá-lo leigue use o cabo do vassourão então ela desceu novamente ergueu o cabo do vassourão e ficou debaixo da célula fotoelétrica olhando para cima e batendo nela com o cabo parecia uma mulher tentando matar um inseto perto do teto afinal foi recompensada com um estalido de plástico e trincar de vidro ela voltou devagar jogou o vassourão para o lado e subiu para a boleia não acha que já é a hora de me contar o que tem em mente Dennis o que quer dizer você sabe disse ela e apontou para a porta fechada cinco janelas quadradas em uma fila que ficava a três quartos de altura permitiam a entrada de uma claridade mínima através dos vidros sujos quando escurecer você vai abrir a porta outra vez não vai eu concordei com a cabeça a porta era de madeira mas era reforçada com tiras articuladas de aço como a porta interna de um elevador antigo eu deixaria Cristine entrar mas uma vez que a porta estivesse fechada ela não conseguiria despedaçá-la para sair novamente eu esperava que não senti um arrepio ao pensar em como tínhamos chegado perto de ignorar o detalhe do abridor de porta eletrônico abrir a porta após o crepúsculo sim deixar Cristine entrar sim fechar a porta novamente então eu usaria a petúnia para bater nela até a morte muito bem disse Leig essa é a armadilha mas quando ela quando aquilo entrar como você vai fazer para fechar a porta de novo e manter aquele carro preso aqui dentro talvez haja um botão no escritório de Daniel mas eu não o vi até onde eu sei não tem nenhum lá falei portanto você vai ter que ficar junto à porta para apertar o botão de fechar apontei o botão manual ficava do lado direito da porta meio metro abaixo da caixa do fechador você ficará encostada na parede fora de vista quando Cristine entrar sempre se supondo que ela entrará você apertará o botão de fechar e sairá pela porta rapidamente a porta desce e ban a armadilha estará fechada Leig ficou séria fechada para Cristine e para você também nas palavras do imortal Wordsworth que merda isso é Color Ridge não Wordsworth não há outro jeito Leig se você ainda estiver do lado de dentro depois que aquela porta fechar Cristine vai atropelar você mesmo que tivesse um botão no escritório de Darnell bem você viu no jornal o que aconteceu com a parede da casa dele ela tinha uma expressão teimosa estacione perto do interruptor então quando ela entrar eu estico o braço pela janela e aperto o botão se eu estacionar lá ficarei à vista e se este tanque ficará à vista Cristine não entrará não gosto disso explodiu Leig não quero deixar você sozinho é como se você tivesse me enganado de certa forma era justamente o que eu tinha feito e por mais válido que fosse hoje não faria a mesma coisa naquela época entretanto eu tinha quase 18 anos e não há um porco chauvinista maior do que um porco chauvinista de 18 anos passei um braço pelos ombros dela Leig resistiu por um momento rígida mas depois amoleceu não tem outro jeito falei se não fosse pela minha perna ou se você pudesse dirigir um veículo com câmbio manual dei de ombros tenho medo por você Denis eu quero ajudar já está ajudando bastante você é quem ficará realmente em perigo Leig estará fora da boleia no chão quando ela entrar e eu vou ficar sentado aqui dentro para esfacelar a vaca fazê-la em pedaços só espero que funcione assim mesmo disse ela pousou a cabeça em meu ombro acariciei-lhe os cabelos esperamos em minha imaginação eu podia ver Arnie saindo do edifício principal do colégio Libertiville com os livros debaixo do braço via Regina esperando por ele na perua dos Cunningham radiante de felicidade Arnie sorria de leve e se submetia ao abraço Arnie você tomou a decisão certa não sabe o quanto eu e seu pai estamos aliviados o quanto ficamos felizes sim mãe quer dirigir querido não você dirige mãe tudo bem eles dois viajando até Penn State através da nevasca leve com Regina dirigindo Arnie no banco do passageiro as mãos entrelaçadas rigidamente sobre o colo o rosto pálido e sério livre das espinhas enquanto isso no estacionamento dos alunos do colégio Libertiville Cristina esperava silenciosamente na pista de saída esperava que a neve ficasse mais forte esperava pelas trevas às três e meia mais ou menos Leigh passou de novo pelo escritório de Darnel para usar o banheiro e enquanto estava fora engoli em seco mais dois Darvons minha perna estava numa agonia pesada e constante pouco depois disso perdi a noção do tempo o remédio me entorpeceu eu acho tudo começou a parecer um sonho as sombras que se aprofundavam a luz fria penetrando pelas janelas e transformando-se lentamente em um cinza sujo o zumbido dos aquecedores no alto creio que eu e Leigh fizemos amor não da maneira normal não com minha perna daquele jeito mas numa espécie de doce substituto eu acho que me lembro da respiração dela se aprofundando em meu ouvido até quase ofegar eu acho que me lembro dela sussurrando para que eu tomasse cuidado que eu por favor fosse cuidadoso porque ela já tinha perdido Arne e não suportaria me perder também eu acho que me lembro de uma explosão de prazer que fez a dor desaparecer brevemente mas de modo tão completo que nem todo o Darwin do mundo conseguiria fazer mas brevemente é a palavra certa foi tudo breve demais então eu acho que cochilei a próxima coisa que eu lembro com certeza foi Leigh me sacudindo para que eu acordasse murmurando meu nome insistentemente no meu ouvido hum que foi eu tinha me espalhado e minha perna estava tomada por uma dor surda simplesmente esperando para explodir minhas têmporas doíam e os olhos pareciam grandes demais para as órbitas pisquei várias vezes para Leigh como uma grande e imbecil coruja escureceu disse ela acho que ouvi alguma coisa pisquei de novo e vi que ela parecia estar cansada e assustada então eu olhei para a porta e ela estava completamente aberta merda como foi que fui eu que abri disse ela droga exclamei-me endireitando um pouco e estremecendo com a intensidade da dor na perna isso não foi muito esperto Leigh se ela tivesse chegado não chegou disse Leigh estava começando a escurecer só isso ia nevar mais forte então eu saí abri a porta e voltei para cá eu fiquei achando que você acordaria a qualquer momento você estava murmurando e eu fiquei pensando vou esperar até ficar bem escuro esperar até ficar bem escuro mas vi que eu estava apenas me enganando porque já estava escuro há quase meia hora e era só imaginação minha que eu podia ver alguma luz acho que era porque eu queria ver luz então agora há pouco eu achei que tinha ouvido alguma coisa os lábios dela começaram a tremer e ela os comprimiu com força olhei para meu relógio e vi que faltavam quinze para seis se tudo tivesse corrido bem meus pais e minha irmã agora estariam com Michael e os pais de Leigh pelo parabrisa de petúnia olhei para o quadrado escuro de neve que era a porta da garagem podia ouvir o vento zunindo uma fina camada de neve já tinha sido soprada sobre o chão de cimento da garagem você só ouviu o vento falei apreensivo o vento está andando e falando lá fora pode ser mas assenti com a cabeça relutante não queria que ela abandonasse a segurança da alta cabine de petúnia mas se não fosse agora talvez nunca mais iria eu não a deixaria sair e ela se deixaria convencer e então quando e se Christine viesse tudo que ela teria a fazer era dar marcha a ré e sair novamente da garagem e esperar por ocasião mais oportuna está bem falei mas lembre-se fique escondida naquele pequeno nicho à direita da porta se Christine aparecer talvez fique parada lá fora por um instante farejando o ambiente como um animal pensei não fique com medo não se mova não a deixe perceber você fique calmo e espere até ela entrar então aperte o botão e caia fora daqui você entendeu entendi sussurrou ela acha que vai dar certo Denis vai dar se ela chegar a aparecer não lhe verei mais até tudo terminar acho que não ela se inclinou pousou levemente a mão esquerda no lado de meu pescoço e me beijou na boca tome cuidado Denis pediu mas acabe com aquele carro aquilo não é uma ela afinal é só uma coisa mate essa coisa Denis matarei respondi ela me fitou nos olhos e aqueceu faça isso por Arne disse liberte-o eu a abracei com força e ela retribuiu depois deslizou pelo banco até a porta esbarrou na bolsinha de mão com o joelho fazendo-a cair no chão da cabine Leig parou com a cabeça inclinada para o lado uma expressão pensativa e espantada nos olhos então sorriu abaixou-se pegou a bolsa e começou a remexer rapidamente em seu interior lembra-se de morte da Arthur Denis perguntou mais ou menos uma das matérias que eu Leig e Arne frequentamos juntos antes do meu acidente de futebol foi clássicos da literatura inglesa com o professor Fudge Bowen uma das primeiras coisas que encaramos naquelas aulas fora morte da Arthur de Mallory porque Leig me perguntou isso naquele momento era um completo mistério para mim ela encontrou o que queria era uma fina e charpe de nylon do tipo que uma garota usa na cabeça nos dias em que cai uma garoa Leig a amarrou no braço direito do meu casaco que diabos perguntei sorrindo um pouco seja meu cavaleiro ela respondeu também sorrindo mas com olhos sérios seja meu cavaleiro Denis peguei o esfregão que ela encontrara no banheiro de Will e fiz uma saudação desajeitada com ele perfeitamente respondi chame-me apenas Sir Esfregão faça tantas piadas quanto quiser disse ela mas não brinque de verdade com isso está bem certo falei se é isso que você quer serei seu maldito cavaleiro perfeito e gentil ela riu um pouco e as coisas melhoraram lembre-se do botão garota aperte com força não queremos que aquela porta apenas arrote e pare nos trilhos sem fugas ok ok ela saiu de Petúnia e hoje eu consigo fechar os olhos e vê-la como era então naquele momento cristalino e silencioso logo antes de tudo dar terrivelmente errado uma garota alta e bonita com longos cabelos louros da cor de mel puro quadris esguios pernas compridas e aquelas surpreendentes maçãs do rosto nórdicas agora usando uma parca de esquiar e calças jeans desbotadas movendo-se com a graça de uma dançarina ainda consigo visualizar aquela cena e sonhar com ela porque naturalmente enquanto nós estávamos ocupados preparando a cilada para a Christine ela estava ocupada montando uma cilada para nós aquele monstro vermelho e infinitamente astuto será que a gente realmente acreditou que seria tão fácil enganá-la? acho que sim meus sonhos se desenrolam numa terrível câmera lenta posso ver o suave e adorável movimento dos quadris de Leigh seguindo andando posso ouvir o clique oco das botas sobre o cimento manchado de graxa posso até perceber o macio e seco wish wish do interior acolchoado da parca roçando contra a blusa ela está caminhando lentamente de cabeça erguida agora ela é o animal mas não o predador caminha com a graça cautelosa de uma zebra aproximando-se de uma fonte d'água ao escurecer é o andar de um animal que pressente o perigo tento gritar razão ouvi alguma coisa ela está lá fora agora lá fora na neve com os faróis apagados agachada volte Leigh ela parou de repente as mãos serrando-se em punhos e foi então que os círculos de luz súbitos e selvagens ganharam vida nas trevas da neve lá fora eram como olhos brancos que se abriam Leigh ficou paralisada horrivelmente exposta no galpão vazio estava a uns nove metros da porta um pouco à direita do centro virou-se na direção dos faróis e eu pude ver a expressão atordoada e incerta de seu rosto eu também ficara tão aturdido que aquele primeiro momento vital passou em branco em seguida os faróis saltaram para a frente e pude ver a silhueta escura e baixa de Cristina atrás deles ouvi o crescente e furioso urro do motor quando ela disparou na nossa direção atravessando a rua onde estiver esperando o tempo todo talvez até mesmo antes do escurecer a neve caía afunilada do teto dela e rodopiava à frente do parabris em finíssimas redes que eram derretidas quase instantaneamente pelo descongelador ela chegou ao concreto que levava à entrada ainda ganhando velocidade seu motor era um urro de fúria v8 leig gritei e tatiei em busca da ignição de petúnia leig disparou para a direita e correu até o botão na parede Cristina rugiu garagem adentro no momento em que leig alcançou o botão e o apertou ouviu o barulho da porta no alto descendo pelos trilhos Cristina entrou virando para a direita em busca de leig ela arrancou uma grande nuvem de madeira seca e lascas da parede houve um grito metálico quando a parte do para-choque direito se soltou um som semelhante à gargalhada histérica de um bêbado fagulhas cascatearam pelo chão enquanto ela realizava uma longa curva torta Cristina falhou nesse ataque contra leig mas não a erraria quando atacasse novamente leig estava encurralada naquele canto do lado direito sem ter onde se esconder poderia correr para fora mas eu estava com um medo terrível de que a porta não desceria rápido o suficiente para barrar Cristina a porta poderia bater no teto dela ao descer mas isso não a deteria e eu sabia que não o motor de petúnia rugiu e eu puxei o botão dos faróis as luzes altas se acenderam iluminando a porta que se fechava e leig que estava encostada na parede de olhos arregalados sua parca ficou com uma estranha cor azul quase elétrica sob a luz dos faróis e a minha mente me informou com precisão nauseante e precisa que o sangue dela pareceria púrpura eu vi quando deu uma olhada para cima e depois para Cristina os pneus do Fur chiaram violentamente quando o carro arremeteu contra leig fumaça subia das novas marcas negras de pneus no concreto tive tempo apenas de registrar o fato de que havia gente no interior de Cristina um carro cheio de pessoas no mesmo instante em que Cristina rugiu para cima dela leig saltou para o alto como um boneco de molas minha mente parecendo funcionar quase a velocidade da luz perguntou-se por um instante se ela pretendia saltar por cima do plymouth como se estivesse calçando as botas de sete léguas em vez disso ela alcançou e agarrou os suportes de metal enferrujado de uma prateleira no alto quase dois metros e meio acima do solo mais de noventa centímetros acima de sua cabeça era uma prateleira que corria pelas quatro paredes na noite em que eu e Arne havíamos levado Cristina para lá toda a prateleira estava entulhada de pneus recalchutados ou carecas à espera da recalchutagem de um jeito engraçado aquilo tinha me lembrado as prateleiras carregadas de uma biblioteca agora não havia quase mais nada ali segurando-se naqueles suportes em ângulo Leig girou as pernas como um garoto que queria jogá-las sobre os próprios ombros naquilo que costumávamos chamar de pulo do gato no primário o focinho de Cristina atingiu a parede diretamente abaixo dela se Leig tivesse sido mais lenta ao erguer as pernas agora elas estariam esmagadas à altura dos joelhos um pedaço de cromado voou pelo ar dois dos pneus remanescentes caíram da prateleira e quicaram loucamente no cimento como os gigantescos donuts de borracha a cabeça de Leig bateu contra a parede em um golpe atordoante enquanto Cristina deu marcha a ré com todos os quatro pneus queimando borracha e expelindo fumaça azul e o que eu estava fazendo durante esse tempo todo você se pergunta não foi esse tempo todo seria a minha resposta mesmo enquanto eu usava o esfregão para empurrar a embreagem de petúnia e engrenar a primeira a porta da entrada estava acabando de descer batendo contra o solo tudo aquilo tinha acontecido no espaço de apenas alguns segundos Leig ainda estava suspensa nos suportes da prateleira de pneus mas agora estava simplesmente pendendo de lá com a cabeça baixa atordoada fui soltando a engrenagem e uma parte isolada de minha mente comandou vá com calma cara se você soltar a embreagem rápido demais e o motor afogar ela estará morta petúnia começou a rodar acelerei o motor até um urro e pressionei a embreagem até o fundo Cristine rugiu para Leig novamente o capô amassado quase até metade por causa do primeiro ataque o metal brilhante aparecendo sob a tinta solta nos pontos mais pronunciados das curvaturas parecia que o capô e a grade tinham criado dentes de tubarão atingi Cristine a uns três quartos da distância até a dianteira e o playmuff girou um dos pneus saltando fora do aro o cinquenta e oito bateu contra um amontoado de velhos para-choques e peças de sucata que estava num canto houve um estrondo terrível quando o carro se chocou contra a parede e depois o som quente de seu motor diminuindo e acelerando acelerando e diminuindo toda a parte esquerda dianteira tinha sido empurrada para dentro mas Cristine continuava funcionando pisei fundo no freio de Petúnia com o pé direito e mal consegui evitar que eu próprio esmagasse Leig o motor de Petúnia morreu agora o único som na garagem era a máquina uivante de Cristine Leig gritei acima do barulho corra Leig ela ergueu os olhos para mim atordoada e então pude ver tranças pegajosas de sangue em seu cabelo era tão púrpura quanto eu imaginara ela largou os suportes caiu de pé cambaleou e se dobrou sobre um joelho Cristine foi atrás dela Leig levantou-se deu dois passos vacilantes e saiu da linha de ataque se escondendo atrás de Petúnia Cristine derrapou e bateu na frente do caminhão tanque fui atirado brutalmente para a direita a dor rugia pela minha perna esquerda suba gritei para Leig tentando me inclinar ainda mais e abrir a porta suba Cristine recuou e quando avançou de novo cortou pela direita saindo do meu campo visual dando a volta pela traseira de Petúnia pude vê-la somente de relance no espelho retrovisor do lado de fora da janela do motorista então ouvi apenas o chiado dos pneus dela quase inconsciente Leig simplesmente saiu vagando segurando a cabeça com as mãos entrelaçadas na nuca o sangue escorria por entre os dedos passou pela frente do radiador de Petúnia vindo até mim e então parou eu não precisava ver para adivinhar o que aconteceria em seguida Cristine aceleraria de novo voltando para o meu lado e esmagaria Leig na parede desesperado apertei a embreagem com o esfregão e virei a chave novamente o motor pegou tossiu engasgou senti o cheiro de gasolina no ar intenso e pesado eu tinha afogado o motor Cristine reapareceu no espelho retrovisor investia contra Leig que conseguiu recuar aos tropeções escapando por pouco Cristine bateu de focinho na parede com uma força incrível a porta do passageiro se abriu e o horror se completou a minha mão que não segurava o cabo do esfregão veio até a minha boca e eu gritei através dela sentado no lado do passageiro como um grotesco boneco em tamanho natural estava Michael Cunningham sua cabeça pendendo flacidamente do pescoço caiu para um lado quando Cristine acelerou para atacar Leig de novo então vi que o rosto dele tinha a cor forte resultante do envenenamento por monóxido de carbono ele não seguira meu conselho Cristine tinha ido primeiro a casa dos Cunningham como eu meio que suspeitara Michael voltara da faculdade para casa e lá estava ela parada na entrada da garagem o Plymouth 58 restaurado do seu filho Michael tinha ido até ela e de alguma forma Cristine o tinha o tinha apanhado teria Michael talvez entrado naquele carro e se sentado ao volante por um momento como eu fizera naquele dia na garagem de Lebey era possível apenas para ver que vibrações conseguiria captar então ele provavelmente captou algumas vibrações terríveis mesmo em seus últimos minutos na terra teria Cristine ligado o motor sozinha ido sozinha para dentro da garagem talvez talvez e lá Michael então teria descoberto que era impossível desligar o maldito motor loucamente acelerado nem sair do carro talvez ele tivesse virado a cabeça e visto o verdadeiro espírito que movia o Furi 58 de Arnie teria então se recostado no assento do passageiro e desmaiado de terror não importava agora só Leigh importava ela também o vira seus gritos agudos desesperados e estridentes flutuavam no ar que fedia fumaça como balões estericamente brilhantes mas pelo menos aquilo tinha curado o atordoamento ela se virou e correu para o escritório de Will Darnell o sangue espirrando atrás dela em gotas do tamanho de moedas sangue que já encharcava a gola da parca sangue demais Christine recuou fazendo marcas de borracha no chão e deixando um espirro de vidro para trás ao fazer uma curva apertada para pegar Leigh a força centrífuga tornou-o a escancarar a porta do passageiro mas não antes de ouvir a cabeça de Michael pender para o lado contrário Christine ficou parada por um instante o nariz apontado na direção de Leigh o motor acelerando talvez Lebey estivesse saboreando o momento antes de matar se foi isso fico feliz porque se Christine tivesse arrancado imediatamente teria acabado com Leigh do jeito como aconteceu eu tive alguns segundos de tempo girei a chave de novo gaguejando algo em voz alta uma oração talvez e então o motor de Petúnia tossiu para a vida afronchei a embreagem e pisei no acelerador quando Christine investiu de novo dessa vez atingiu o lado direito houve um grito agudo de metal dilacerado quando o para-choque de Petúnia acertou-lhe o paralama Christine girou sobre si mesmo e bateu na parede vidro se quebrou o motor dela rugia e gritava ao volante Lebey se virou para mim sorrindo com ódio Petúnia morreu de novo o rei uma série de todos os palavrões conhecidos enquanto virava novamente a chave na ignição se não fosse pela maldita perna se não fosse pela queda na neve mais cedo aquilo tudo já teria terminado seria apenas uma questão de encurralar Christine e fazê-lo em pedaços contra os tijolos de concreto das paredes mas mesmo enquanto eu tentava ressuscitar o motor de Petúnia mantendo o pé fora do acelerador para não afogá-lo de novo Christine começou a recuar com um ensurdecedor rangido de metais deu marcha ré entre o radiador de Petúnia e a parede deixando para trás um bom e retorcido pedaço da lataria vermelha expondo completamente o pneu dianteiro da direita consegui ligar Petúnia e encontrei a marcha ré Christine havia recuado até o ponto mais distante da garagem todos os seus faróis estavam apagados o parabris estava esmigalhado em uma galáxia de trincados o capô retorcido parecia rosnar o rádio dela estava berrando pude ouvir Rick Nelson cantando waiting in school olhei em torno à procura de Leig e a vi no escritório de Will olhando para a garagem seu cabelo louro se misturava ao sangue mais sangue lhe escorria pelo lado esquerdo do rosto encharcando a parca ela está sangrando demais pensei incoerentemente sangrando demais mesmo para um ferimento na cabeça de olhos arregalados ela apontava para um ponto além de mim os lábios se movendo silenciosamente atrás do vidro Cristine veio rugindo em disparada pelo piso vazio ganhando velocidade e o capô perdia as ondulações alisava-se para tornar a cobrir a cavidade do motor dois faróis piscaram depois firmaram a luz o paralama e o lado direito da lataria vi apenas de relance mas juro que é verdade eles estavam se refazendo o metal vermelho surgindo do nada e assumindo as curvas automotivas uniformes que cobriam o pneu direito dianteiro e o lado direito do compartimento do motor as cachaduras no parabrisa corriam em direção oposta e desapareciam e o pneu que saíra do aro estava novo em folha tudo parece estar novo em folha pensei que Deus nos ajude ela corria diretamente para a parede entre a garagem e o escritório retirei apressadamente o esfregão da embreagem esperando colocar o corpo do caminhão tanque no caminho dela mas Cristine passou por mim Petúnia recuou sobre nada além de ar ah eu estava me saindo muito bem dei ré o máximo que pude e bati nos armários amassados de ferramentas alinhados ali eles caíram no chão com sons metálicos desarmônicos pelo parabrisa vi Cristine bater na parede entre a garagem e o escritório de Will ela nem diminuiu a velocidade arremeteu com a potência máxima jamais me esquecerei dos momentos seguintes eles permanecem hipnoticamente claros na minha memória como se vistos através de uma lente Leig percebeu a vinda de Cristine e recuou aos tropeções seu cabelo ensanguentado estava colado à cabeça caiu sobre a cadeira giratória de Will e dali para o chão ficando fora de vista atrás da escrivaninha um instante mais tarde e quero dizer uma fração de segundo Cristine se chocou contra a parede o janelão que Will usava para vigiar as idas e vindas dentro da garagem explodiu para o interior o vidro voou como uma nuvem de lanças mortíferas a dianteira de Cristine entortou-se com um impacto o capô subiu e depois se soltou voando sobre o teto do carro para aterrar no concreto com um som metálico muito semelhante ao produzido pelos armários de ferramentas o parabrisa se estilhaçou e o corpo de Michael Cunningham voou através da enorme abertura as pernas vindo atrás e a cabeça dele parecia uma bola de futebol grotesca e achatada foi lançado através da janela de Will bateu na escrivaninha com um baque surdo e deslizou para o chão seus sapatos foram jogados longe Leigh começou a gritar a queda dela provavelmente a salvara de ser terrivelmente retalhada ou morta pelos estilhaços de vidro que voaram mas quando se ergueu de trás da mesa tinha o rosto contorcido de horror e estava tomada pela mais pura histeria Michael havia deslizado sobre a escrivaninha e seus braços tinham caído sobre os ombros dela e no que Leigh se esforçou para se levantar parecia estar valsando com o cadáver seus gritos eram como bolas de fogo o sangue ainda fluindo cintilava com um brilho fatal ela empurrou Michael e correu para a porta não Leigh gritei enquanto apertava a embreagem de novo com esfregão o cabo se partiu irremediavelmente em dois me deixando com um toco de quinze centímetros de comprimento ah merda Christine deu ré da janela quebrada deixando uma poça de água fluido anticongelante e óleo no chão pisei na embreagem com o pé esquerdo agora mal sentindo a dor segurando o joelho esquerdo com a mão esquerda enquanto manobrava o câmbio Leigh escancarou a porta do escritório e correu para fora Christine se virou contra ela o focinho esmagado e rosnante mantendo-a na mira acelerei o motor de petúnia e parti rugindo para cima de Christine quando o amaldiçoado carro dos infernos cresceu no parabrisa vi o rosto purpúrio e inchado de uma criança pressionada à janela traseira olhando para mim como a pedir-me que parasse eu a atingi com força a tampa do porta-mala se abriu e ficou arreganhada como uma boca a traseira adernou girando e Christine saiu deslizando de lado passando por Leigh que fugia com os olhos parecendo engolir o rosto eu me lembro do sangue pulverizado ao longo da franja de pele do capuz do casaco minúsculas gotículas como um orvalho maligno eu estava no controle agora estava por cima mesmo que tivessem que cortar minha perna na virilha quando isso acabasse eu iria dirigir Christine bateu na parede e ricocheteou de volta pisei na embreagem passei a marcha a ré recuei uns 3 metros pisei de novo na embreagem e engatei a primeira com o motor girando forte Christine tentou se afastar ao longo da parede cortei para a esquerda e a atingi novamente esmagando uma cinturinha de vespa no meio dela as portas saltaram das molduras em cima e embaixo lebei estava ao volante agora uma caveira depois um apodrecido e fedorento exemplar de ser humano depois um homem saudável e vigoroso na casa dos 50 com cabelos grisários num corte escovinha olhou para mim com seu sorriso demoníaco uma das mãos no volante a outra num punho cerrado que sacudiu na minha direção e ainda assim o motor de Christine não morria passei a marcha ré de novo e agora minha perna estava como ferro em brasa e a dor subia até a axila esquerda era um inferno a dor estava por todos os lados eu podia senti-la abre parênteses meu Deus Michael por que você não ficou em casa fecha parênteses no pescoço nos maxilares nas abre parênteses Arnie cara me desculpa eu queria eu queria fecha parênteses têmporas o playmuff o que sobrara dele dava saltos embriagados pela lateral da garagem espalhando ferramentas e sucata arrancando suportes e derrubando as prateleiras suspensas as prateleiras caiu no concreto empancadas que ecoavam como aplausos demoníacos meti o pé mais uma vez na embreagem e pisei no acelerador o motor de petúnia trovejou e eu me agarrei ao volante como um homem tentando ficar montado num garanhão selvagem acertei Cristine no lado direito e arranquei a lataria sobre o eixo traseiro empurrando-a contra a porta que espremeceu e saculejou fui jogado sobre o volante que bateu no meu estômago e me deixou sem fôlego me jogando finalmente contra o banco ofegante agora eu vi Leig encolhida no canto mais distante as mãos apertando o rosto puxando-o para baixo numa máscara de feiticeira o motor de Cristine ainda funcionava ela rastejou lentamente para Leig como um animal cujas patas traseiras foram quebradas numa armadilha e mesmo enquanto ela rodava eu pude vê-la se regenerando voltando ao normal um pneu que se inflava repentinamente redondo e cheio a antena de rádio que se rearticulava com um prateado twink o metal que se reformava na traseira arruinada fique morta gritei para o carro eu estava chorando com o peito soluçando minha perna não funcionava mais segurei-a com as duas mãos e a empurrei contra a embreagem minha visão ficou borrada e cinzenta com a agonia de metal incandescente eu quase podia sentir os ossos rangendo um contra o outro acelerei engatei a primeira novamente e investi enquanto fazia isso ouvi a voz de Lebey pela primeira e única vez aguda e frustrada impregnada de uma terrível furo insaciável seu bosta vá se foder seu bosta miserável me deixe em paz você devia ter deixado meu amigo em paz tentei gritar mas tudo que saiu foi um ofegar ferido dilacerado atingi Cristine em cheio na traseira e o tanque de gasolina se rompeu quando a traseira do carro sanfonou para dentro e para cima em uma espécie de cogumelo metálico houve uma lambida amarela de fogo protegi o rosto com as mãos mas então desapareceu Cristine ficou ali uma refugiada de uma corrida de destruição o motor funcionava intercortado falhava pegava de novo e então morreu o lugar ficou silencioso exceto pelo ronco grave do motor de petúnia então Leig veio correndo gritando meu nome repetidamente gritando e chorando fiquei súbita e estupidamente consciente de que estava vestindo a echarpe rosa amarrada na manga do meu casaco olhei para a echarpe e então o mundo ficou cinzento de novo pude sentir as mãos dela em mim e então não houve mais nada além de escuridão quando eu desmaiei voltei a mim uns quinze minutos mais tarde com o rosto molhado e abençoadamente fresco Leig estava em pé no estribo de petúnia o estribo do motorista passando um pano molhado no meu rosto peguei-o com uma das mãos tentei chupá-lo e depois cuspi o trapo tinha um gosto forte de óleo não se preocupe Denis disse ela corri para a rua parei um limpa-neve dei um sustão no homem acho todo esse sangue ele disse uma ambulância ele disse sabe Denis você está bem? eu pareço bem? sussurrei não disse ela e enrompeu em lágrimas então não engoli em seco através do nó na minha garganta não faça perguntas bobas eu amo você ela me abraçou desajeitadamente ele disse que ia chamar a polícia também eu mal a ouvi meu olhar tinha encontrado a carcaça retorcida e silenciosa dos restos de Christine e carcaça era a palavra certa ela mal parecia um carro mas por que não tinha pegado fogo? uma calota jazia caída de lado como uma ficha de prata amassada há quanto tempo você parou limpa-neve? perguntei com a voz rouca talvez há uns cinco minutos depois peguei o pano e o molhei naquele balde lá Denis graças a Deus terminou punk 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 eu ainda estava olhando para a calota os amassados estavam se desfazendo de repente a calota se ergueu sobre a borda e rolou até o carro como uma enorme moeda Leig também viu seu rosto ficou paralisado os olhos se arregalaram começaram a ficar esbugalhados seus lábios formaram a palavra não mas não emitiram som algum entre aqui comigo falei em voz baixa como se aquela coisa pudesse nos ouvir quem sabe talvez ouvisse mesmo entre pelo lado do passageiro você vai pisar no acelerador enquanto eu piso na embreagem com o pé direito não dessa vez era um sussurro sibilante a respiração saiu em pequenos arquejos não não os destroços do carro estremeciam de alto abaixo era a coisa mais horrível mais fantasmagórica que eu já tinha visto em toda a minha vida ela estremecia inteira estremecia como um animal que ainda não está inteiramente morto metal bateu nervosamente contra metal barras de torção clicavam o ritmo de jazz trêmulos contra os pontos de conexão enquanto eu assistia um contrapino torto que jazia no chão se endireitou e deu meia dúzia de cabriolas até aterrissar nos destroços entre falei não posso Dennis seus pais tremiam descontroladamente não posso não mais aquele corpo era o pai de Arne não posso não aguento mais por favor você tem que entrar insisti ela olhou para mim depois lançou um olhar assustado para os restos obscenamente trêmulos daquela puta velha que Lebey e Arne haviam compartilhado e então deu a volta pela frente de Petúnia uma peça de cromado voou e fez um arranhão fundo na perna dela Leigh gritou e correu subiu rapidamente até a boleia e ficou bem colada em mim o que que tenho que fazer fiquei pendurado meio para fora da boleia segurando o teto e pisei na embreagem com o pé direito o motor de Petúnia ainda estava ligado pise fundo no acelerador e fique com o pé lá embaixo falei não importa o que acontecer manejando o volante com a mão direita e me segurando com a esquerda eu soltei a embreagem lentamente e nós avançamos batendo na carcaça esmagando-a espalhando-a e na minha cabeça tive a impressão de ouvir outro grito de fúria Leigh agarrou a cabeça com as mãos não consigo Denis não consigo fazer isso essa essa coisa está gritando você tem que conseguir falei ela tinha tirado o pé do acelerador e agora eu podia ouvir sirenes na noite aumentando e diminuindo agarrei o ombro dela e uma explosão de dor me subiu pela perna Leigh nada mudou você tem que fazer aquilo gritou para mim nosso tempo está se acabando e ainda não terminamos só mais um pouquinho vou tentar ela sussurrou e pisou no pedal de novo engatei a marcha ré Petúnia recuou uns seis metros pisei na embreagem de novo passei para a primeira e Leigh gritou de repente não Denis não olhe a mãe e a menininha Verônica e Rita estavam em pé diante da carcaça amassada e destroçada de Christine de mãos dadas os rostos solenes e tristes elas não estão lá falei e se estiverem é tempo de voltarem para mais dor na minha perna e o mundo ficou cinzento voltarem para o lugar a que pertencem fique com o pé no pedal soltei a embreagem e Petúnia avançou novamente ganhando velocidade as duas figuras não desapareceram como fazem os fantasmas nos filmes de TV pareceram fluir para todos os lados cores brilhantes que se desbotavam para esmaecidos rosas e azuis e então desapareceram por completo batemos novamente em Christine fazendo o que sobrara dela girar o metal rangeu e se rasgou não estão lá sussurrou Leigh não estão realmente lá está bem está bem Denis sua voz vinha do fundo de um longo corredor sombrio passei para a marcha ré e fomos para trás depois para frente batemos nela batemos de novo quantas vezes não sei nós simplesmente continuamos esmagando o que restava de Christine e com cada impacto mais uma onda de dor me subia pela perna e as coisas ficavam um pouco mais escuras por fim ergui os olhos turbos e vi que o ar do lado de fora parecia estar cheio de sangue só que não era sangue e sim uma luz vermelha pulsante refletindo na neve que caía pessoas batiam na porta lá fora acha que chega? perguntou Leigh olhei para Christine só que não era mais Christine era um monte espalhado de metal rasgado e retorcido pedaços de recheio do estofamento e vidro quebrado cintilante vai ter que chegar falei deixe que eles entrem Leigh e quando ela se foi desmaiei de novo depois houve uma série de imagens confusas coisas que entravam em foco por algum tempo para então desvanecer ou desaparecer completamente consigo me lembrar de uma maca sendo tirada da traseira de uma ambulância consigo me lembrar das laterais sendo erguidas e de como as luzes fluorescentes do teto marcavam reflexos frios no cromado consigo recordar alguém dizendo corte isso você tem que cortar para a gente pelo menos dar uma olhada nisso também me lembro de mais alguém acho que era Leigh dizendo não o machuquem por favor não o machuquem se puderem evitar consigo me lembrar do teto da ambulância tinha que ser uma ambulância porque havia duas bolsas de soro suspensas na periferia de minha visão eu me lembro de me esfregarem com antisséptico frio e em seguida a picada de uma agulha depois disso as coisas ficaram extremamente estranhas eu sabia em algum lugar bem fundo dentro de mim que eu não estava sonhando a dor provava isso mesmo que não provasse mais nada mas tudo aquilo parecia um sonho eu estava bastante dopado e isso ajudava mas o choque fazia parte também não era brincadeira minha mãe estava lá chorando em um quarto nauseantemente parecido com aquele no qual eu passava o outono inteiro então meu pai estava lá e o pai de Leigh estava com ele e as expressões dos dois estavam tão tensas e severas que pareciam ser Tweedidrol e Tweededlum numa versão de Franz Kafka meu pai se inclinou sobre mim e perguntou numa voz como um trovão reverberando através de camadas de algodão como é que Michael foi parar lá Denis era o que eles realmente queriam saber como Michael tinha ido parar lá ah pensei ah meus amigos eu poderia lhes contar cada história então o senhor Cabot perguntou que encrenca foi essa que você meteu minha filha rapaz e eu me lembro de ter respondido não é a encrenca em que eu a meti que conta mas a encrenca de que ela tirou você até hoje ainda acho que foi uma resposta bastante inteligente consideradas as circunstâncias dopado como eu estava Elaine apareceu lá rapidamente e tenho a impressão de que ela segurava zombeteiramente fora do meu alcance uma barra de chocolate ou coisa assim Leig estava lá se oferecendo para amarrar a fina charpe de nylon no meu braço só que eu não podia levantá-lo meu braço era um pedaço de chumbo então Arne apareceu por lá mas claro isso tinha que ser um sonho obrigado cara ele disse e eu percebi horrorizado que a lente esquerda dos óculos dele estava estilhaçada o rosto me parecia legal mas aquela lente estilhaçada aquilo me assustou obrigado você fez bem eu me sinto melhor agora acho que as coisas vão ficar bem agora sem problemas Arne falei ou tentei falar mas ele tinha sumido foi no dia seguinte não no dia 20 mas no domingo 21 de janeiro que comecei a melhorar um pouco minha perna esquerda estava de novo no gesso naquela velha e familiar posição entre todas as roldanas e pesos à esquerda da minha cama havia um homem que eu nunca vira antes lendo um livro de bolso com uma história de John D. McDonald quando percebeu que eu estava olhando para ele baixou o livro bem-vindo de volta à terra dos vivos Dennis disse suavemente e marcou a página do livro deliberadamente com uma cartela de fósforos ele pousou o livro sobre o colo e descansou as mãos em cima dele você é médico? perguntei ele certamente não era o doutor A. Howey o médico que cuidara de mim da última vez ele seria uns 20 anos mais novo e teria no mínimo uns 8 quilos a menos parecia um sujeito durão inspetor da polícia estadual disse ele meu nome é Richard Mercer Rick se preferir ele estendeu a mão e eu a toquei cuidadosa e desajeitadamente não poderia apertá-la de verdade minha cabeça doía e eu estava com sede olha falei não me incomodo nem um pouco em falar com você e vou responder a todas as suas perguntas mas eu queria ver um médico eu engoli ele me olhou preocupado e então eu deixei escapar preciso saber se vou andar de novo se for verdade o que aquele doutor A. Howey disse Mercer respondeu você estará em forma daqui a umas quatro a seis semanas você não quebrou a perna outra vez Dennis você a forçou seriamente foi o que ele disse sua perna inchou como uma salsicha rapaz ele também disse que teve muita sorte em sair dessa com tão pouco estrago e quanto a Arnie perguntei Arnie Cunningham sabe se os olhos dele cintilaram o que foi perguntei o que houve com Arnie escute Dennis ele disse depois hesitou não sei se é a melhor hora por favor o Arnie ele morreu Mercer suspirou sim morreu ele e a mãe sofreram um acidente na autoestrada Pensilvânia por causa da neve se é que foi um acidente tentei falar e não consegui indiquei o jarro de água na mesa de cabeceira com um gesto pensando em como era triste estar num quarto de hospital e saber exatamente onde tudo ficava Mercer me serviu um copo e colocou o canudinho dobrado bebi e melhorei um pouco da garganta quero dizer nenhuma outra coisa parecia ter melhorado de maneira nenhuma o que você quis dizer como se é que foi um acidente bem disse Mercer sexta-feira à noite a nevasca não estava tão forte assim a classificação da estrada estava no nível dois pista nua e molhada visibilidade reduzida dirija com cautela a julgar pela força do impacto supomos que eles não iam a mais de setenta o carro derrapou sobre o canteiro central da estrada e bateu em um caminhão era a perua volvo da senhora cânigan explodiu fechei os olhos regina também morta no local não sei se isso ajudaria em alguma coisa mas eles provavelmente não sofreram completei porra nenhuma eles sofreram muito senti as lágrimas mas consegui sufocá-las Mercer não disse nada todos os três murmurei adeus todos os três o motorista do caminhão quebrou um braço foi a pior consequência do acidente ele disse que havia três pessoas no carro Dennis três exatamente e ele disse que elas pareciam estar lutando Mercer olhou para mim com franqueza estamos seguindo a teoria de que eles pegaram um caronista de maus instintos que fugiu depois do acidente antes da chegada da polícia rodoviária mas essa era uma hipótese ridícula para quem conhecesse Regina Cunningham era mais fácil que ela usasse calça jeans em um chá da universidade do que desse carona a um desconhecido na mente de Regina Cunningham as coisas que você fazia e as coisas que você nunca fazia estavam gravadas firmemente como que em cimento era possível dizer só poderia ter sido Lebey ele não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo essa era a questão e no final ao ver o rumo que as coisas tomavam na garagem de Darnel ele abandonara Christine e tentara voltar para Arne o que acontecer em seguida é algo que já cai no terreno das suposições mas eu concluí então e ainda penso mesmo que Arne lutou com ele e conseguiu pelo menos um empate morto falei e agora as lágrimas vieram eu estava fraco e deprimido demais para contê-las eu não tinha sido capaz de impedir que ele morresse afinal não naquela última vez quando realmente importava eu salvar a outros talvez mas não Arne conte-me o que aconteceu disse Mercer deixou seu livro na mesinha de cabeceira e inclinou-se para a frente conte-me tudo o que sabe Dennis do começo ao fim o que foi que Leig disse perguntei e como ela está passou a noite de sexta-feira aqui sob observação informou Mercer teve uma concussão e um corte no couro cabeludo que precisou de doze pontos nenhuma marca no rosto uma sorte é uma garota bonita ela é mais do que isso falei é linda ela não quis dizer nada comentou Mercer e um sorriso relutante creio que de admiração inclinou o rosto dele para a esquerda nem para mim nem para seu pai Leig está poderíamos dizer assim de saco cheio disso tudo ela falou que você decidirá o que contar e quando ele me encarou pensativo porque segundo ela foi você que pôs um fim na história não fiz um trabalho assim tão bom murmurei eu ainda tentava lidar com a ideia de que Arne poderia estar morto era impossível não era quando tínhamos doze anos fomos juntos para o acampamento o Inesco em Vermont então fiquei com saudades de casa e disse a ele que ia telefonar pedir aos meus pais que viessem me buscar Arne respondeu que se eu fizesse isso ele contaria para todo mundo na escola que o motivo de eu ter voltado mais cedo para casa fora porque eles tinham me apanhado comendo meleca no beliche depois do toque de recolher e me expulsado do acampamento nós dois subimos na árvore do meu quintal até o último galho e nele gravamos nossas iniciais ele costumava dormir na minha casa e ficávamos acordados até tarde vendo a sessão de filmes de terror encolhidos no sofá debaixo de um velho ederedon comemos todos aqueles sanduíches clandestinos de pão maravilha aos quatorze anos ele me procurou assustado e envergonhado porque estava tendo uns sonhos sexuais e pensava que eles o faziam molhar a cama no entanto era para as fazendas de formigas que minha mente continuava voltando como ele poderia estar morto quando fizemos aquelas fazendas de formigas juntos santo Deus aquelas fazendas de formigas pareciam ter acontecido apenas uma ou duas semanas antes então como ele poderia estar morto abri a boca para dizer a Mercer que Arne não poderia estar morto aquelas fazendas de formigas tornavam a mera ideia absurda então tornei a fechá-la não poderia lhe dizer aquilo ele era só um cara qualquer Arne pensei ei cara não é verdade é meu Deus do céu nós ainda temos muita coisa para fazer ainda nem mesmo tivemos um encontro duplo com nossas garotas no drive-in o que aconteceu Mercer insistiu conte-me Dennis você não ia acreditar respondi talvez você se surpreenda com o quanto eu poderia acreditar disse ele e você também pode ficar surpreso com o que sabemos um sujeito chamado Junkins era o investigador principal deste caso foi assassinado não muito longe daqui era meu amigo um bom amigo uma semana antes de morrer ele me disse que acreditava que alguma coisa estava acontecendo em Libertyville em que ninguém acreditaria então foi assassinado isso torna o assunto uma questão pessoal para mim mudei cautelosamente de posição ele não lhe contou mais nada Junkins me disse que acreditava ter descoberto um antigo assassinato prosseguiu Mercer sem tirar os olhos dos meus mas que isso não importava muito porque o assassino estava morto lebei murmurei e pensei que se Junkins descobrira isso não era de se espantar que Cristine o tivesse matado porque se Junkins chegar até aí estivera bem perto de toda a verdade lebei foi o nome que ele mencionou disse Mercer inclinou-se um pouco mais na minha direção e vou lhe dizer uma coisa Dennis Junkins era um puta motorista quando era mais novo antes do casamento costumava correr com Stock Car Philly Plans e venceu algumas vezes ele saiu da estrada fazendo mais de 190 em um carro patrulha Dodge com motor M seja lá quem fosse que o estivesse perseguindo e nós sabemos quem era tinha de ser um demônio no volante sim falei e ele era vim aqui por conta própria estou esperando você acordar a duas horas ontem à noite eu fiquei aqui até me expulsarem não há nenhum taquígrafo comigo não tem um gravador e lhe garanto que não estou usando o microfone quando você prestar depoimento se chegar a isso o jogo será diferente agora porém somos só nós eu e você eu preciso saber Dennis porque eu vejo a esposa e os filhos de Junkins de vez em quando sacou refleti naquilo refleti durante um longo tempo quase cinco minutos ele ficou sentado e me deixou pensar no fim eu concordei com a cabeça está bem mas mesmo assim você não vai acreditar veremos respondeu abri a boca ainda sem ideia de como começar ele era um perdedor entenda todo colégio tem dois pelo menos é como uma lei nacional sacos de pancadas de todo mundo só que às vezes às vezes eles encontram alguém a quem se agarrar e sobrevivem Arnie tinha a mim depois teve Christine olhei para ele e se tivesse visto o menor brilho de dúvida naqueles olhos cinzentos tão assustadoramente parecidos com os de Arnie bem se eu tivesse visto isso creio que fecharia a boca ali mesmo teria lhe dito que escrevesse qualquer coisa que lhe parecesse mais plausível em seus livros e dissesse o que diabos lhe parecesse mais agradável aos filhos de Jenkins mas ele apenas assentiu me olhando atentamente eu só queria que você entendesse isso falei e então senti um nó na garganta e não consegui dizer o que talvez deveria ter dito em seguida leg cabot apareceu mais tarde bebi mais um pouco d'água e engoli com força falei durante as duas horas seguintes e finalmente eu terminei não houve nenhum grande clímax eu estava simplesmente seco com a garganta dolorida de tanto falar não perguntei se ele acreditava em mim não perguntei se ele iria me trancar em um asilo de loucos ou me dar uma medalha de mentiroso eu sabia que ele acreditava em boa parte da história pois as coisas que eu sabia se encaixavam perfeitamente nas coisas que ele sabia o que ele achou do restante Christine e LeBay o passado estendendo as mãos para o presente isso eu não sabia e continuo sem saber até hoje de verdade um momento de silêncio surgiu entre nós por fim ele bateu com as mãos nas coxas fazendo um som vivo e se levantou bem exclamou seus pais devem estar esperando para visitá-lo sem dúvida provavelmente sim ele pegou a carteira e tirou um pequeno cartão com o nome e o número de telefone geralmente posso ser encontrado aqui caso contrário alguém me dará o recado quando estiver com Leigh Cabot novamente poderia fazer o favor de lhe dizer o que me contou e pedir a ela que entre em contato comigo tudo bem se você quiser eu falo com ela ela confirmará sua história sim ele me olhou fixamente vou lhe dizer uma coisa Dennis falou se está mentindo não sabe que está saiu do quarto só o vi de novo mais uma vez durante o triplo funeral de Arne e os pais os jornais relataram um trágico e bizarro conto de fadas o pai morrendo em um acidente de carro na entrada da garagem em casa enquanto a mãe e o filho morriam na autoestrada pensilvânia Paul Harvey usou essa história em seu programa não houve qualquer menção a presença de Christine na garagem de Darnell minha família veio me visitar naquela noite e a essa altura eu já me sentia muito melhor mentalmente em parte por ter desabafado com Mercer imagino abre parênteses ele foi o tipo de pessoa que um de meus professores de psicologia na universidade chamou de um estranho interessado com quem temos mais facilidade de falar fecha parênteses mas também principalmente graças a uma visita relâmpago do doutor a Howe no final da tarde ele estava furioso e irritado comigo sugerindo que da próxima vez enfiasse logo uma motosserra na maldita perna o que nos pouparia um bocado de tempo e preocupações mas também me informou abre parênteses acho que com má vontade fecha parênteses que eu não tinha sofrido nenhuma lesão permanente ou pelo menos ele achava avisou que eu não havia melhorado as minhas chances de um dia participar da maratona de Boston e saiu portanto a visita da família foi alegre devido principalmente a Ellie que tagarelou sem cessar sobre o cataclismo vindouro seu primeiro encontro um nerd cabissudo e espinhento chamado Brandon Hurling a convidara para patinarem juntos meu pai os levaria de carro muito legal papai e mamãe se juntaram a conversa mas ela ficava lançando olhares ansiosos de não se esqueça para meu pai ele ficou mais um pouco no quarto depois que mamãe saiu com Elaine o que aconteceu ele me perguntou Leig contou ao pai dela uma história maluca sobre carros que se dirigem sozinhos garotinhas que já morreram e sei lá mais o que ele ficou descontrolado assenti com a cabeça eu estava cansado mas não queria que Leig ficasse mal com os pais ou que eles acabassem pensando que a filha era mentirosa ou louca se ela iria me dar a cobertura com o Mercer eu teria que lhe dar cobertura com seus pais tudo bem falei é uma história e tanto poderia mandar mamãe e Ellie tomarem um refresco ou coisa assim talvez seja melhor sugerir que as duas fossem ao cinema longa assim é longa assim ele olhou para mim com um olhar preocupado está bem concordou pouco depois eu contei minha história pela segunda vez agora contei pela terceira e segundo dizem a terceira paga por todas descanse em paz Arne amo você cara pasta 4 epílogo acho que se esta fosse uma história inventada eu a terminaria contando como o cavaleiro da perna quebrada da garagem de Darnell cortejou e conquistou a bela dama aquela da e-sharp de nylon rosa e arrogantes malares nórdicos mas isso jamais aconteceu Leigh Cabot agora é Leigh Ackerman mora em Taos no Novo México e está casada com um representante da IBM ela vende produtos de beleza nas horas vagas tem duas garotinhas gêmeas idênticas motivo pelo qual talvez não tenha muitas horas vagas continuo mantendo contato com ela pois minha afeição pela dama nunca chegou a desaparecer trocamos cartões de natal e eu também lhe envio um cartão de aniversário já que ela nunca se esquece do meu coisas assim há momentos em que me parece que aconteceu tudo há muito mais que 4 anos o que houve conosco sinceramente não sei nós namoramos durante 2 anos dormimos juntos abre parênteses extremamente satisfatório fecha parênteses fomos juntos para a mesma universidade drill e nos tornamos amigos o pai dela se calou sobre nossa louca história depois que o meu pai conversou com ele apesar de ele sempre ter me considerado uma pessoa de caráter duvidoso depois disso penso que ele e a senhora cabot ficaram aliviados quando leig e eu tomamos caminhos diferentes eu pude sentir quando começamos a nos afastar e isso me doeu doeu um bocado eu ansiava por ela da maneira como continuamos a ansiar por alguma substância da qual não sentimos mais nenhuma dependência física balas fumo coca cola fiquei com dor de cotovelo por ela mas acho que foi uma dor de cotovelo autoconsciente e que eu larguei com uma rapidez quase indecorosa e talvez eu saiba sim o que aconteceu os eventos daquela noite na garagem de darnel eram um segredo nosso e naturalmente os amantes precisam ter seus segredos mas aquele não era um dos melhores foi algo frio e antinatural algo que fedia loucura e pior do que loucura fedia a túmulo houve noites após o amor em que ficávamos juntos na cama nus corpo contra corpo e aquela coisa estava entre nós o rosto de roland de lebei eu beijava a boca de leigue os seios ou o ventre quente pela crescente paixão mas de súbito ouvia a voz dele esse é o melhor cheiro do mundo exceto de buceta e então eu congelava minha paixão reduzida a fumaça e cinzas houve momento Deus sabe bem em que eu podia ver isso no rosto dela também os amantes nem sempre vivem felizes para sempre mesmo quando fizeram o que parecia ser certo da melhor maneira possível isso é mais uma coisa que levamos quatro anos para aprender e assim nós nos afastamos um segredo precisa de dois rostos para ser refletido um segredo precisa de dois rostos para ser refletido um segredo precisa se ver espelhado em outro par de olhos e embora eu a amasse todos os beijos todas as carícias todos os passeios de braços dados em meio às folhas que caiu em outubro nada disso poderia se comparar àquele simples e magnífico ato de atar a echarpe em torno de meu braço leigue deixou a universidade para se casar e então foi adeus drill e olá taus assistia ao casamento sem qualquer peso na consciência cara legal tinha um ronda civic nenhum problema com ele eu nunca tive que me preocupar em entrar para o time de futebol americano drill nem mesmo tinha um time em vez disso eu fiz uma matéria extra cada semestre e frequentei o curso de verão por dois anos naquela época em que eu estaria suando ao sol de agosto atacando os bonecos de treinamento se as coisas tivessem acontecido de modo diferente como resultado eu me formei mais cedo de fato três semestres mais cedo se você me encontrar na rua não vai notar que eu manco mas se caminhar comigo por uns sete ou oito quilômetros abre parênteses eu ando quatro quilômetros por dia pelo menos aquelas coisas de fisioterapia acabam pegando fecha parênteses perceberá que eu começarei a puxar a perna um pouco para a direita minha perna esquerda dói em dias chuvosos e também em noites nevadas e às vezes quando tenho meus pesadelos agora não são mais tão frequentes eu acordo suando e agarrando aquela perna onde ainda existe uma saliência dura de carne acima do joelho mas todas as minhas preocupações com cadeiras de roda aparelhos ortopédicos e saltos especiais foram felizmente inúteis e eu jamais gostei muito de futebol mesmo Michael Regina e Arne Cunningham foram sepultados no jazigo da família no cemitério de Libertyville e Higgs ninguém compareceu ao enterro além de membros da família os parentes de Regina em Ligonier alguns parentes de Michael residentes em New Hampshire e Nova York e uns poucos outros o funeral aconteceu cinco dias após aquela cena infernal na garagem os caixões estavam fechados a simples visão daqueles três caixões de madeira alinhados em um estrado tríplice como soldados atingiu meu coração como uma pá de terra fria a lembrança das fazendas de formigas não pôde resistir ao mudo testemunho daqueles ataúdes chorei um pouco depois eu fui na minha cadeira de rodas até eles e pousei a mão instintivamente sobre o caixão do centro sem saber se era ou não o de Arne sem ligar para isso fiquei assim por um longo tempo com a cabeça baixa até que uma voz suou atrás de mim quer que o empurre até a sacristia Denis olhei para trás era Mercer parecendo muito correto e quase um advogado vestindo um terno de lã escura tudo bem respondi me dê só mais uns segundos está bem eu hesitei e depois disse os jornais disseram que Michael foi morto em casa que o carro passou por cima dele depois que ele escorregou no gelo ou coisa assim exato respondeu ele coisa sua Mercer hesitou isso deixa as coisas mais simples seu olhar se desviou até onde Leig estava sentada com meus pais ela estava conversando com a minha mãe mas olhava ansiosamente para mim uma garota bonita disse Mercer já fizeram o mesmo comentário antes no hospital um dia vou me casar com ela falei eu não ficaria surpreso replicou Mercer alguém já lhe disse que você tem os colhões de um tigre acho que o treinador puffer falou isso uma vez falei ele riu está pronto para aquele empurrão Dennis já ficou aqui por tempo suficiente deixe isso para trás é mais fácil falar do que fazer ele concordou é acho que sim você poderia me dizer uma coisa perguntei eu preciso saber eu digo se puder o que você fez precisei parar e pigarrear o que fez com as peças ora eu mesmo cuidei disso respondeu Mercer sua voz era jovial e quase alegre mas o rosto estava sério muito sério eu mandei dois sujeitos da polícia local juntar tudo e colocar no compactador aquele nos fundos da garagem de Darnell ficou um cubinho deste tamanho ele afastou as mãos uns 60 centímetros uma da outra um dos caras sofreu um corte sério teve que levar pontos Mercer sorriu subitamente e foi o sorriso mais amargo e mais frio que já vi ele disse que aquilo mordeu em seguida me empurrou o corredor abaixo até onde minha família e minha namorada esperavam por mim bem aí está a minha história exceto pelos sonhos estou quatro anos mais velho e o rosto de Arne começa a ficar indistinto para mim uma fotografia desbotada num antigo anuário escolar eu nunca teria acreditado que isso poderia acontecer mas aconteceu de algum modo eu consegui superar essa fase a transição de adolescente para adulto seja lá o que isso for tenho um diploma universitário cuja tinta está quase seca e dou aulas de história no ensino fundamental comecei no ano passado e dois dos meus alunos originais ambos tipo Bud Hepperton eram mais velhos do que eu estou solteiro mas existem algumas damas interessantes em minha vida e dificilmente penso em Arne exceto nos sonhos os sonhos não são a única razão pela qual escrevi tudo isso existe outra que explicarei em um momento mas eu estaria mentindo se afirmasse que os sonhos não constituem uma boa parte da razão talvez isso seja um esforço para lancetar e limpar a ferida também é possível que eu simplesmente não seja rico o bastante para pagar um analista em um dos sonhos eu estou de volta à cerimônia do funeral os três caixões estão em seu estrado tríplice mas não há ninguém na igreja além de mim no sonho estou de muletas novamente parado no início da nave central junto à porta não iria até lá mas as muletas me puxam movendo-se sozinhas toco no caixão do meio ele se abre de repente com o meu toque e jazendo no interior acetinado não está Arne mas Roland de Lebey um cadáver putrefato vestido uniforme do exército quando o cheiro nauseante de podre me atinge o cadáver abre os olhos suas mãos pútridas negras e pegajosas com alguma excrescência fungoide tateiam para cima e encontram minha camisa antes que eu possa recuar então elas me puxam até que seu rosto feroz e fedorento fica apenas a centímetros do meu ele começa a coaxar mais e mais não há cheiro melhor que este hein nada cheira tão bem exceto uma buceta exceto uma buceta exceto uma buceta tento gritar mas não posso porque as mãos de Lebey se fecharam em um anel venenoso e apertado em torno da minha garganta no outro sonho e este consegue de alguma forma ser ainda pior eu termino de dar uma aula ou monitoria em uma sala de estudos do colégio Norton onde sou professor recoloco os livros da minha pasta guardo os meus papéis e saio da sala a caminho da aula seguinte e lá no corredor apertada entre os armários cinza industrial dos alunos está Christine nova em folha e cintilante repousando sobre quatro pneus novos de banda branca um enfeite cromado da Vitória alada no capô empinado em minha direção Christine está vazia mas seu motor acelera e diminui acelera e diminui acelera e diminui em alguns sonhos a voz que vem do rádio é a de Rich Valens morto há muito tempo num desastre de avião com Buddy Holly e JP Richardson o Big Bopper Rich está berrando La Bamba em ritmo latino quando Christine subitamente dá o bote na minha direção deixando marcas de borracha no piso do corredor e arrancando as portas abertas dos armários com suas maçanetas vejo que ela tem uma placa personalizada no para-choque dianteiro um sorridente crânio branco sobre um fundo inteiramente negro acima da caveira estão impressas as palavras o Rock and Roll jamais morrerá então acordo algumas vezes gritando sempre agarrando minha perna mas os sonhos tem sido menos regulares ultimamente em um dos meus cursos de psicologia na faculdade fiz muitos deles talvez na esperança de compreender coisas que não podem ser compreendidas li que as pessoas sonham menos à medida que ficam mais velhas acho que vou ficar bem agora no último natal quando mandei meu cartão anual a leigue acrescentei uma linha a nota de sempre no verso abaixo da assinatura movido por um impulso rabisquei como você tem lidado com aquilo tudo então selei o cartão e o botei no correio antes que me arrependesse um mês mais tarde recebi um cartão postal mostrando um novo centro de artes de Taos no verso havia o meu endereço e apenas uma linha seca lidando com o que? L de um jeito ou de outro a gente acaba descobrindo coisas que precisamos saber mais ou menos na mesma época parece que é na época do natal que os meus pensamentos se voltam para esse assunto mais frequentemente escrevi um bilhete para Rick Mercer porque a questão ocupava mais e mais a minha mente me atormentando eu lhe perguntei o que tinha sido feito com o bloco de sucata de metal que um dia tinha sido Christine não recebi resposta mas o tempo vem me ensinando a lidar também com isso eu penso cada vez menos nessas coisas de verdade assim aqui estou eu no finalzinho de tudo velhas lembranças e velhos pesadelos todos amontoados numa resma organizada de páginas em breve essas páginas serão colocadas numa pasta essa pasta irá para meu arquivo a gaveta será trancada e isso significará o fim mas eu lhe disse que havia mais alguma coisa não disse uma outra razão para escrever tudo isso sua obsessão descontrolada sua fúria inesgotável foi algo que eu li no jornal algumas semanas atrás apenas uma notinha publicada pela agência de notícias associante de press pelo seu caráter bizarro eu acho seja franco gilder posso ouvir arne dizendo portanto serei franco pois foi essa nota que me fez prosseguir mais do que todos os sonhos e antigas lembranças a notícia era sobre um cara chamado sander galton cujo apelido podemos supor logicamente só poderia ser sandy este sander galton foi assassinado na califórnia onde trabalhava num cinema drive-in em los angeles estava aparentemente sozinha fechando o lugar após o expediente depois que o filme acabou ele estava na bombonier um carro atravessou a parede e destruiu o balcão esmagou a máquina de pipocas e o pegou quando ele tentava destrancar a porta da cabine de projeção os tiras sabiam que era isso que estava fazendo quando o carro atropelou porque encontraram a chave na mão dele li a notícia intitulada estranho assassinato por carro em los angeles e pensei no que mercer tinha me contado aquela última coisa ele disse que aquilo o mordeu claro que é impossível mas tudo aquilo foi impossível desde o começo fico pensando em George LeBay em Ohio a irmã dele no Colorado Lake no Novo México e se tudo aquilo recomeçou e se aquilo estiver vindo para o leste terminar o serviço me reservando para o fim sua obsessão descontrolada sua fúria inesgotável